A Ascensão de Atenas, A Maior Civilização do Mundo Parte 2, de Anthony Everitt, audiolivro Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Os construtores do Império à Liga das Nações Ninguém subestimou a ressonância da vitória. Ela ecoava e ecoava. Monumentos, templos, hudes e elegias proliferavam. Simone de Disseus se especializou em poesia pública e era tão requisitado que, apesar de seu obscuro histórico como celebrante da tirania de Pisistrato em Atenas, tornou-se o poeta extraoficial das guerras persas. Ele escreveu o mais célebre dos epitáfios em honra do rei espartano e dos famosos 300. Leônidas e seus companheiros foram enterrados em 480, no local onde caíram no monte atrás da antiga muralha nas Termópilas. Um leão de pedra homenageava o rei. A concisão do poema pode, paradoxalmente, emocionar o leitor ainda hoje. Diga aos espartanos, transeunte, que aqui continuamos obedientes às suas leis. Um memorial às Termópilas foi erigido em Esparta, com o nome de todos os espartanos mortos. Estátuas de Leônidas e Pausanias ficavam próximas. Os gêmeos semideuses Castor e Poloques eram os irmãos de Helena de Troia, a bela esposa do rei de Esparta Menelau. Suas estátuas tradicionalmente acompanhavam exércitos em campanha, como o poeta ensinou em uma elegia na Batalha de Plateias. Os homens de Esparta, ele escreveu, não esqueceram a sua coragem, e a sua glória entre os homens será imortal. Deixando o rio Eurotas e a cidade de Esparta, eles se apressaram, acompanhados pelos filhos domadores de cavalos de Zeus, os heróis Castor e Poloques e o poderoso Menelau. Liderado pelo nobre filho do rei Cleombroto. Pausanias. Para Salamina, Apolo recebeu uma estátua sua segurando na mão o ornamento de uma trireme. Tempos em Salamina, Sunião, no extremo sul da Ática, e o Istimo foram alocados cada qual com um navio de guerra capturado. Pausanias dou bronzes de Zeus, rei dos deuses, e de seu irmão Poseidon, o deus do mar. Sua doação mais generosa. Embora arrogante, foi a coluna da serpente em Delfos. Três cobras entrelaçadas, trabalhadas em bronze, tinham cerca de seis metros de altura, com um tripé de ouro no topo. Os nomes dos a 31 estados gregos que haviam combatido contra os persas estavam escritos nas dobras. Originalmente, uma inscrição no tripé dizia, Pausanias, comandante em chefe dos helenos, dedicou este monumento a Apolo, quando destruiu o exército dos medos. Quem destruiu? O comandante ou o deus? A ambiguidade gramatical foi intencional. As autoridades espartanas mandaram apagar a inscrição. Simônides não deixou de fora os atenienses que morreram. Se a maior parte da virtude é morrer com nobreza, então a fortuna nos concedeu isto acima dos demais, pois após lutar para coroar a Grécia com a liberdade é que jazemos com os louros que nunca envelhecerão. Ninguém deveria se surpreender que Temistocles se gabasse, mas estranhos foram o ressentimento e o aborrecimento que isso causou. Como homem célebre, que arquitetara a derrota da freota Persim Salamina, foi convidado esparta para participar das celebrações da vitória. Enquanto Euribíades, o herói local, recebeu o prêmio Bravura, concederam a Temistocles um sabedoria. Em ambos os casos, consistia em nada além de uma coroa de ramos de oliveira. Em, mais importante, ganhou a melhor biga da cidade e, ao voltar para casa, trezentos jovens o escoltaram até a saída de Esparta. Essas honras eram excepcionais para um estrangeiro. Tais elogios irritaram os atenienses, para os quais Salamina beneficiara pessoas no Peloponeso mais do que a eles mesmos. Temistocles piorou as coisas ao construir um pequeno templo e altar a oeste da Acrópole, não muito longe de sua casa, em um bairro residencial popular. Dentro, mandou colocar uma estátua sua. Sem a menor vergonha, dedicou-o a Artemis do Bom Conselho. A opinião pública censurou a arrogância. A popularidade de Temistocles entre os espartanos logo se desfez também. Ele se opunha à opinião de que todos os estados que tivessem defendido o lado persa deveriam ser excluídos da aliança grega, pois percebeu que isso daria a eles e a seus aliados no Peloponeso uma maioria de votos automáticos em seus conselhos. Parece também que ele extorqueu dinheiro de várias ilhas no mar Egeu. Um poeta de Rodiz escreveu alguns versos contundentes sobre a atração do líder ateniense dinheiro. Chamado Timucreon, fora banido defender os persas. Suas chances de voltar para casa foram anuladas quando, ele alegou, Temistocles, então navegando com Freota, recebeu um suborno pesado para vetar seu retorno do exílio. O que tornou essa traição particularmente escandalosa foi o fato de os dois homens serem amigos. Ele rezou a Leto, mãe dos deuses Apolo e Artemis e protetora dos juramentos, pela reparação. Ela não suporta a Temistocles, mentiroso, trapaceiro um traidor, que, embora tivesse Timucreon como anfitrião, com um mau lucro foi persuadido a não o trazer de volta para Elisus, sua terra natal, mas pegou três talentos de prata e se foi. Temistocles podia perceber a ingratidão dos demos, assim como seu pai Previra. Aprendeu o que era ser uma triheme desnecessária. Exceto uma vez em 478. Nunca mais foi eleito como estratégo. Sua política naval ainda era seguida, mas novos políticos estavam se apresentando. Temistocles estava ultrapassado. Fim. Ele foi vítima do dispositivo político do qual tinha feito bom uso algum tempo. Em 472 ou 471, foi banido e exilado de Atenas 10 anos. Os cacos de cerâmica revelam várias opiniões sobre o grande homem. Um cidadão o condenou causa de sua estima, ou de sua grande reputação. Outro simplesmente adicionou cuzão após seu nome. E um terceiro disse que ele representava uma poluição para a terra. Outro herói da guerra, Pausanias, o vencedor de plateias, também se meteu em confusão. Como outros compatriotas, apagou seus rastros durante sua estada no exterior e algum tempo se libertou das restrições férreas da sociedade espartana. Foi nomeado mirante de um esquadrão aliado com Aristides no comando do contingente Ateniense. Sua tarefa era libertar os Ilhéus gregos e os Jônios da costa asiática do controle. Ele persa e, depois de Micali, fazer o possível para manter o grande rei em fuga. Fez um bom progresso, expulsando uma guarnição persa da cidade-estado de Bizâncio, estrategicamente situada às margens do Bósforo, o estreito que leva ao Mar Negro. Quem controlasse Bizâncio controlaria o comércio de grãos. Também fez uma campanha bem sucedida em Cipra e libertou a maior parte dessa grande ilha do domínio persa. Ao menos hora, infelizmente, Pausanias, jovem, enérgico e narcisista, começou a se comportar mal. Acidentalmente, matou uma bizantina que tomara como escrava sexual. Agia de forma insolente e opressiva. Quando Aristides questionou sua conduta, ele fez uma careta, disse que estava ocupado e recusou-se a ouvir. Vestia trajes persas e comia alimentos persas. Sinais estranhos de insegurança ideológica do ponto de vista grego. Suspeitavam que Pausanias, como se comprovou, se aliasse ao inimigo. Alegou-se que ele havia secretamente devolvido alguns amigos e parentes de xerxes que prenderam Bizâncio. Enviou ao grande rei uma carta particular prometendo fazer Esparta e o resto da ela de se sujeitarem a ele. Se a pérsia o ajudasse. O rei respondeu com entusiasmo, prometendo apoio financeiro ilimitado. Cresceu um sentimento generalizado entre os jônios de que estaria melhor se fossem conduzidos Atenas em vez de Esparta. Afinal, foi a primeira que assumiu o importantíssimo compromisso com o poder marítimo. Foram suas trirremes que serviram de sustentáculo a freota. Como vimos, a cidade foi amplamente divulgada como a originadora da raça jônica. Os jônios admiravam Atenas. E o freaco desempenho de Pausanias era a deixa para que procurassem uma mudança de comando. Pensou-se também que Pausanias estivesse se aliando aos zilotas, prometendo-lhes liberdade caso o ajudassem a se tornar o único monarca de Esparta. Se sua contribuição para o esforço de guerra não tivesse sido reconhecida, teria relaxado qualquer lealdade que tivessem pelos seus senhores. Uma coisa que assustava as autoridades era a perspectiva de os escravos da mercena se revoltarem outra vez. Ao ouvir esses relatos sobre a má conduta de seu almirante, os zéforos o chamaram de volta, mas não tinham provas suficientes para acusá-lo. Pausanias fugiu em uma trirreme para o Bósforo e assumiu o comando em Bizâncio, onde ainda tinha algum apoio. Irados, os atenienses o expulsaram e, em 470, os zéforos novamente chamaram seu regente errante. Mas ainda tinham muito poucas provas para condená-lo, até que um de seus antigos amantes se apresentou. Esse homem lhes mostrou uma carta comprometedora que havia recebido com ordens para entregar ao grande rei. Ele reparara que todos os mensageiros anteriores de Pausanias a Xerxes nunca regressavam. Abriu a última carta e encontrou o pós-escrito que lhe esperava. Uma ordem para matar o mensageiro. Mesmo assim, os zéforos hesitaram. Nenhum contemporâneo nos diz isso. Mas podemos supor que Pausanias era popular tanto entre os ilotas quanto entre os oplitas espartanos com quem lutarem por ateias. Ou entre ambos. O poder espartano não quis arriscar uma revolta popular. Então uma artimanha foi criada. O mensageiro foi como um consulente para Tenaru, promontório na costa sul de Esparta, a cerca de 90 quilômetros da capital. Lá um célebre templo de Poseidon foi construído dentro de uma caverna que, segundo dizem, leva ao submundo. Um oráculo permitia consulentes invocar e consultar os mortos. Tenaru era o principal lugar sagrado para Ilotas e Perioeci, onde podiam procurar proteção. Um bom refúgio para quem estivesse em apuros com as autoridades. O ex-namorado de Pausanias se instalou em uma cabana. O regente, sem dúvida um pouco alarmado, ao saber disso saiu de Esparta. Foi até a cabana, onde alguns zéforos haviam se escondido atrás de uma divisória. E perguntou ao homem o que pretendia. Na conversa, Pausanias admitiu sua culpa, garantiu segurança ao mensageiro e mandou-o embora. De volta à Esparta, os zéforos agora tinham todas as provas de que precisavam e se movimentaram para prender Pausanias na rua. No entanto, quando os viu se aproximar, imaginou, pela expressão no rosto de um zéforo, qual seria sua missão. Outro lhe fez um sinal de alerta secreto. Correu para um templo de Atena, deusa da Casa de Bronze, que ficava próximo e refugiou-se lá. As autoridades o mantiveram preso no templo, e ele acabou morrendo de inanição. Pouco antes de exalar o último suspiro, o retiraram, para não poluir o espaço sagrado com uma morte. Ficaram decepcionados, pois Apolo, em Delfos, decidiu o contrário e jogou uma maldição sobre os espartanos. Terem roubado um corpo da proteção da deusa, disse-lhes para espiar seu pecado dando-lhe dois em troca, em forma de ricas estátuas de bronze. Temistocles logo se viu em apuros com a queda de Pausanias. Documentos comprometedores foram encontrados entre os pertences do regente, e os zéforos os entregaram aos atenienses. A equiclesia convocou seu salvador para ser julgado traição e emitiu um mandado de prisão. Na ele estava em Agos, onde parece que causava problemas aos espartanos, viajando pela península e muito provavelmente fomentando a discórdia. Bem informado como sempre, Temistocles soube com antecedência o que estava acontecendo e fugiu para Córsira. Ainda sem se sentir seguro, viajou para o norte, para o reino dos Molossos, onde a vida não mudara muito desde os dias de Agamenon e onde, como em Homero, os convidados eram sacrossantos. Lá recebeu o asilo, apesar de, no passado, ter irritado o governante Admeto não ter atendido a algum favor que lhe pedira. Sua esposa e seus filhos saíram de Atenas para se unir a ele, embora quem organizou a fuga tenha sido executado seu ato. Temistocles tinha de seguir em frente, pois o longo braço de Atenas acabaria alcançar onde quer que estivesse nos Balcãs. A única solução realista era se dirigir ao Império Persa, mas que tipo de recepção o inimigo do grande rei poderia esperar? Seguiu para leste cruzando o país até o porto macedônico de Pidna, ao norte do Monte Olimpo, onde embarcou para a Ásia. Mal escapando de um esquadrão ateniense de Nachos, chegou a Éfeso. Conseguiu que algum dinheiro fosse enviado a ele de amigos em Atenas e de tesouros secretos em Agos. O dinheiro grudava nele como cola, e parece que nunca ficou desprovido de fundos. Temistocles escreveu uma carta ao grande rei em Susa. Ele agora era Atacirxezum, terceiro filho de Xerxes, pois, em agosto de 465, seu pai fora assassinado em circunstâncias estranhas e obscuras. Aparentemente, o comandante da guarda real enforcar o príncipe herdeiro sob as ordens de Xerxes. Tendo matado o filho, o assassino temeu ser acusado, então matou o pai. De acordo com Tucídides, Temistocles não se importava com nada disso. Referindo-se às mensagens supostamente úteis que enviar a Xerxes pouco antes e depois de Salamina, afirmou, para o passado. Me deves uma boa reviravolta. Enquanto posso prestar um ótimo serviço. É graças à minha amizade e te que estou aqui, perseguido pelos helenos. Atacirx mordeu a isca e recebeu o estadista ateniense em sua corte. Sua deserção foi um golpe de relações públicas e seus informes sobre assuntos gregos provavelmente foram úteis. Embora ele tivesse ficado fora do governo tempo demais para contar com algum segredo útil para contar. Foi nomeado governador da rica cidade de Magnésia, na costa jônica, não muito longe de Éfeso, onde morreu em 459. Um destino surpreendente. Quem teria previsto que o arquiteto de Salamina terminaria como autofuncionário da Pérsia? Tidas como verdadeiras, as histórias de como os dois heróis inquestionáveis das guerras persas, Pausanias e Temístocles, atingiram seus objetivos são bizarras. Esses políticos racionais parecem ter enlouquecido, cometido graves erros e ações suicidas. Mas uma grande ideia, reconhecidamente tácita, os uniu e poderia fornecer uma solução para o mistério. Se havia uma lição a ser aprendida com as guerras persas, esse era que a Grécia tinha tido muita sorte. A multiplicidade de estados minúsculos, propensos a disputas incessantes, impediu os helenos de perseguir um objetivo comum. Apenas no último instante uma unidade precária foi alcançada em Salamina. Não seria surpreendente se homens inteligentes começassem a se perguntar como a Grécia se integraria a um único Estado poderoso, o que seria alcançado encorajando uma ou outra das principais potências, Atenas e Esparta, a criar uma hegemonia. Pausanias achava que a reforma constitucional era essencial para que Esparta desempenhasse um papel internacional efetivo, e Temístocles previu a criação de um império ateniense entre as ilhas do Mar Egeu e o litoral asiático. Ambos entenderam as dificuldades à frente e perceberam que o apoio financeiro e militar persa poderia ser um atalho útil para atingir seus objetivos. Ao mesmo tempo, subestimaram a oposição que despertariam entre os reacionários. Jogaram os dados e perderam. O espartano era de longe uma figura menos importante. Seus contemporâneos reconheceram que Temístocles era o maior homem de sua é. Não era um traidor, apesar de corrupto e disposto a fazer negócios com qualquer um. O historiador Tucídides era um juiz imparcial, mas acreditava que o estadista ateniense superava suas falhas, mesmo sendo tão visíveis. Ele era um homem que apresentou os sinais mais inconfundíveis de genialidade. De fato, nesse aspecto, ele era excepcional e tem nossa inquebrantável admiração. Quer consideremos a extensão de seus poderes naturais, ou a sua velocidade de ação, Este homem extraordinário superou todos os demais em sua capacidade intuitiva de enfrentar emergências. Para os aternienses, no entanto, ele foi um traidor e, como tal, de acordo com a lei, não podia ser enterrado na cidade-estado. Em Magnésia, em, continuou popular mesmo após sua morte. E um magnífico memorial foi construído em sua homenagem na praça principal. Mesmo no século I d.C., seus descendentes diretos ainda recebiam uma pensão de fundos públicos. Soube-se que a família removeu seus ossos para Atenas e enterrou-o secretamente. Em algum momento, um monumento a ele, conhecido como a tumba de Temistocles, foi erguido em um promontório perto do grande porto de Pireu. Parecia um altar e ficava sobre um pedestal de pedra. Com uma devoção tocante pelo pai da marinha ateniense, os marinheiros alinhavam o curso junto à tumba quando esta aparecia no horizonte. O poeta cômico Platão escreveu, no fim do século V, dirigindo-se diretamente a ele, Então olhamos para baixo, de fora e dentro, e as galeras se reúnem, seguindo para casa. A guerra contra a Pérsia não terminara em Plateias e Micale. Os gregos daí celebraram sua vitória, mas não se sentiam seguros. O coração helênico tinha sido salvo, mas quanto tempo! A invasão custou ao grande rei uma enorme quantidade de tesouros. Mas seu império era bastado e ele poderia construir outra freota e equipar outro exército, se quisesse. Além disso, toda a história havia começado 15 anos antes, na Eddario, com a revolta das cidades jônicas da Ásia Menor. Mas elas ainda estavam escravizadas e esperavam ser libertadas. Será que um dia elas seriam livres? Finalmente, os gregos não eram ricos e, agora que tinham a vantagem, procuravam oportunidades para compensar o custo da guerra apilhando as terras do grande rei. Assim, a ideia de uma liga marítima para continuar os combates marítimos liderada pela principal potência jônica, Atenas, recebeu apoio de todos. Os estados em todo Egeu pressionaram a cidade a aceitar o desafio, Mas, na verdade, não precisou de muita persuasão. Que outro uso haveria para suas 200 triremes? Até Esparta, tirada de seu papel de liderança, havia concordado em deixar que as questões se resolvessem. Reconheceu que a Pérsia precisava ser tratada com firmeza e aqueceu o surgimento de uma freia ou outra aliada, Embora participasse pouco de suas operações. Os atenienses agiram com bravura e, para uma polis grega, mais ou menos de forma desinteressada, Poderiam também assumir o comando, Mesmo que alguns nacionalistas do Peloponesio estivessem preocupados com as consequências no longo prazo. Fundados em 478, a sede administrativa e o tesouro da Liga foram estabelecidos na Ilha Sagrada de Delos. Na Ciclades, daí o nome pelo qual essa associação de estados gregos é conhecida, a Liga de Delos. Foi uma escolha apropriada, pois ali era o local de nascimento de Apolo, patrono divino dos jônios, Para quem era um centro de culto. Representantes se reuniam no Templo do Deus ali, E cada um deles, independentemente do tamanho e da riqueza do Estado que representava, Tinha apenas um voto. Os membros eram autônomos, e Atenas garantia sua independência. Não sabemos quantos ingressaram na Liga no início, mas no auge, no fim do século, podem ter chegado a 200. A Liga foi uma aliança ofensiva e defensiva completa. Alguns membros forneciam navios para Freota, e outros, Especialmente os estados insulares pequenos que não podiam pagar uma única trirreme, Contribuíam financeiramente com Atenas. Para começar, foi acordado que os membros que pagassem em dinheiro, não em bens, Deveriam, no total, cobrir os custos de 100 trirremes, estimadas em 460 talentos anualmente. Com os anos, cada vez mais membros da Liga descobriam que os cidadãos não gostavam de prestar o serviço militar e de se ausentar. Preferiam, escreve Plutarco, ficar em casa e ser fazendeiros e mercadores amantes da paz, Em vez de combatentes, devido ao seu amor miope pelo conforto. Deixaram de fornecer navios e passaram a pagar em dinheiro. Isso interessava Atenas, pois as trirremes que a renda de seus membros financiava ficavam sob seu controle direto e eram, De fato, um acréscimo a sua Freota. Com o tempo, apenas três membros, as grandes e ricasilhas de lesbos, que os içamos, Insistiram em contribuir com seus pequenos, mas eficientes, navios. Aristides, o estadista ateniense e antigo rival de Temistocles, Foi indicado para apurar as avaliações de cada membro. Fixou-as de acordo com seus ativos e sua capacidade de pagamento. Parece ter feito o trabalho de forma justa, como seu epíteto, o justo, assegura. Não era um homem rico quando começou o processo nem quando terminou. Aristides, certa vez, disse a Temistocles que a qualidade que faz um verdadeiro general é a capacidade de manter as mãos limpas. Sem dúvida irritado não ter sido escolhido para fazer a avaliação, Sua vez, desdenhou que a reputação de Aristides cabia numa caixa de dinheiro, não em um ser humano. Atenas liderou expedições e nomeou seus próprios tesoureiros para registrar e administrar a renda da Liga. Provavelmente, o Conselho se reunia para chegar a um acordo sobre um plano de campanha para o ano seguinte, Mas depois de algum tempo essas sessões foram descontinuadas, E a cidade tomou todas as principais decisões militares sozinha. Outro método de controle, indireto, mas poderoso, reside na administração da justiça. Cada polícia, menor que fosse, tinha seu próprio sistema judicial, com diferentes tipos de corte, Provisão de crimes e punições. O que deveria ser feito quando os cidadãos de uma jurisdição fossem processados ou julgados em outra? Normalmente, Estados assinavam acordos bilaterais. Como líderes da aliança, os atenienses insistiram que os processos comerciais envolvendo seus cidadãos Deveriam ser julgados em seus próprios tribunais. Parece que os jurados agiam de forma justa, e houve poucas reclamações. Mas o arranjo apenas contribuiu para uma mudança de poder da periferia para o centro. Um crítico da democracia, feroz, mas perspicaz, escreveu que se considera que o povo ateniense Haja mal nesse assunto ao forçar os aliados a navegar até Atenas em busca de litígio. Mas havia vantagens para esse arranjo. Ele mantinha os tribunais ocupados, enchia as pensões, aumentava a renda das taxas portuárias E garantia os honorários do júri. E continuou, sentados no conforto de casa, sem precisar navegar, controlam as cidades aliadas. Já vimos que uma das características marcantes da democracia ateniense Era a indestrutibilidade da classe superior. Em outros estados gregos, a chegada do governo popular em geral significava a extinção ou, ao menos, a expulsão das antigas famílias. Em Atenas, o inventor da democracia, Clistenes, era um alquimeônida. E esse clã rico e ambicioso, chamado amaldiçoado causa de seu papel no caso de Ceylon, 250 anos antes, ainda existia. Outro clã, o dos filaídas, era de ricos proprietários de terras conservadores. E o célebre Milciades, vencedor em Maratona, pertencia a essa classe. Agora seu filho Simon, o novo chefe dos filaídas, ocupava o centro das atenções na política de Atenas. Casou-se com uma alquimeônida, neta de Megaclis, suspeito de apoiar o Império Persa após a Batalha de Maratona, exilado em 486. As melhores pessoas sabiam que era de seu interesse que ficassem juntos. Durante a década de 470, os atenienses continuaram em escala ascendente, mas a dramatiz personal e mudou. Temistocles não estava mais nativa e, como vimos, no fim da década ele foi exilado. O fim do governo de Xantipo ocorreu em 479 e o de Aristides, no ano seguinte. Parece que eles simplesmente envelheceram. Envelheceram. Não sabemos as datas das mortes, embora Aristides tenha vivido para ver a expulsão de seu grande rival. Surgiram novas personalidades, e Simon era a figura dominante. Nascido em 510, sua mãe era da Trácia, e ele teve uma herança miserável. Sendo apenas metade heleno, era considerado um cidadão de segunda classe. Seu pai fora multado com enorme soma de 50 talentos uma corte ateniense e morreu logo depois. Seu filho, recém saído da infância, pagou a multa e praticamente faliu. Algum tempo, sua irmã é o pinice e eles se esconderam. Não tinham dinheiro para casá-la com um bom dote, e os irmãos viviam todos juntos na casa da família. O jovem Simon teve uma adolescência complicada. De acordo com Plutarco, ele tinha uma reputação delinquente e embriaguez. Diziam que ele havia puxado seu avô Simon, que, segundo eles, era tão estúpido que recebeu o apelido de idiota. Estesim Broto de Tasos, contemporâneo de Simon, diz que ele não recebeu uma educação avançada e não alcançou nenhuma das outras realizações liberais tipicamente gregas. Ele não demonstrava nenhum traço de inteligência ateniense nem fluência de fala. No entanto, acrescenta que seu comportamento público era digno e direto. De fato, a essência do homem era mais peloponense que ateniense. Como Eurípides escreveu sobre Hércules, ele foi simples e sem adorno, nas grandes crises, bravo e verdadeiro. Simon era altamente sexual. Diziam que cometeram incesto com eupinice, mas poderia parecer que vivessem como um casal morarem na mesma casa. De qualquer modo, casou a irmã com um dos homens mais ricos de Atenas, Calias, que fornecia escravos para trabalhar nas minas de prata do estado em Laurium. Simon recuperou a fortuna da família, talvez a partir dos negócios em querconezo, embora tenha sido dito que Calias concordar em restaurar sua riqueza em troca de eupinice. Simon recebeu e elogiu sua bravura na batalha de Salamina. Também gastou parte de sua fortuna em obras públicas, transformou um bosque ressequido de oliveiras fora dos muros da cidade, chamado Academia, em um ginásio bem abastecido de água, equipado com pistas de corrido e jardins sombreados. Do lado norte da Ágora, mandou erigir uma bonita colunata como Marcos Cívico e deu-lhe o nome de seu cunhado. A extensa parede de trás foi decorada com pinturas dos melhores artistas da E. Representavam façanhas militares atenienses desde a guerra de Troia até o presente. O pórtico pintado, como ficou conhecido, assemelhava-se a um moderno museu de guerra e, além de pinturas históricas, exibiam-se lembranças de vitórias, como escudos de bronze resgatados. Tornou-se um ponto de encontro popular, e malabaristas, engolhedores de espadas, mendigos e peixeiros se reuniam ali. Com o tempo Simón tornou-se muito popular, talvez causa da simplicidade de seus gostos. Seu registro como Playboy contradiz sua admiração pelo austero modo de vida espartano. Até um poeta cômico como Eupolide era carinhosamente escarnecedor. Ele não era tão patife quanto dizem. Apenas muito preguiçoso e gostava de beber. E muitas vezes passava a noite em Esparta e deixava a opinice dormir sozinha. Com o tempo, cansaram-se da guerra. Os Estados aliados começaram a reclamar dos altos padrões de eficiência esperados. E alguns tentaram abandonar a aliança, ou, do ponto de vista dos atenienses, se revoltaram. Tucídides relata que as principais razões para essas deserções foram a falha em produzir o montante certo de tributos ou o número adequado de navios e, às vezes, a recusa em produzir embarcações. Os atenienses insistiam que as obrigações fossem cumpridas com exatidão e provocavam ódio a pressionar homens que não estavam habituados a trabalhar continuamente e que não tinham disposição para assumir essa função. Depois que os rebeldes foram controlados, eles se deram conta, para sua consternação, de que tinham perdido toda a liberdade de agir e de que, a partir de então, teriam de fazer o que lhes fosse mandado. A partir disso, surgiu uma aliança de Estados independentes que gradualmente se transformou em um império. O primeiro aliado a anunciar unilateralmente sua saída foi a poderosa Ilha de Nachos. Os atenienses deixaram claro que uma polis podia se juntar à Liga, mas não a deixar. Eles sitiaram a ele e forçaram-na a voltar à Liga. Com efeito, Nachos tornou-se um Estado vassalo. Tucídides observou severamente. Foi a primeira vez que a Liga foi forçada a escravizar uma polis aliada. O precedente foi seguido em casos posteriores conforme as circunstâncias previam. A secessão foi também uma reação contra uma política ateniense de enviar pequenos destacamentos de colonos a diferentes partes do Mediterrâneo Oriental. Diferiam das colônias comuns, pois os colonos permaneciam como cidadãos atenienses e não eram totalmente independentes do país de origem. Atuavam como guarnições militares e costumavam competir economicamente com as cidades e estados locais. A arrogância ateniense causou mal-estar. Volta de 465, quando os atenienses procuravam estabelecer um assentamento na Trácia, a próspera ilha Polis de Tasos, que tinha interesses comerciais e de mineração de metais preciosos na região, ficou furiosa e revoltada. Contava com uma freota considerável e acreditava ser bem capaz de se defender. Depois de um cerco de três anos, contudo, a ilha se rendeu a Atenas. Suas muralhas foram demolidas, sua freota, confiscada, e suas minas também. Em vez de fornecer os navios que agora não tinham mais, os habitantes foram obrigados a pagar a taxa anual de associação à Liga. Seu destino foi o exemplo mais visível de Atenas agindo de forma egoísta em nome da política da Liga. Embora tivessem abdicado do comando dos mares, os espartanos achavam difícil aceitar o crescimento do poder ateniense. Tentaram dissimular sua amargura, mas em 464, secreta, e maliciosamente, concordaram em ajudar Tasos organizando uma invasão da Ática para desviar a atenção de Atenas. No entanto, os terremotos no Peloponeso desviaram o foco. Mesmo os estados que se recusaram a aderir à Liga poderiam ser transformados em membros. Foi o que aconteceu em 472 Acaristo, pequena polis no sul da Elbeia. Ficava a apenas alguns quilômetros da costa da Ática, e sua recusa foi vista como um insulto inaceitável. A Liga não gastou tempo perseguindo membros inadimplentes. Também fez seu trabalho e atormentou os persas até aqui. De acordo com Plutarco, o querconeso caiu em mãos aliadas, e não havia um único soldado persa ao longo da costa sul da Ásia Menor, da Jônia Panfilha. Para operar de forma anfíbia, Simon, então no comando da Marinha, redesenhou a tradicional trirrêmia terniense, dando-lhe um feixe mais amplo e criando mais espaço para transportar oplitas armados. Em data desconhecida, na primeira metade da década, os persas reuniram um grande exército e uma freota de 340 navios de guerra na foz do rio Eurimedonte. Em resposta, Simon partiu para encontrá-los. Com apenas 250 trirrames da Liga, derrotou os persas, capturando 200 navios e 20 mil prisioneiros de guerra e destruindo outros. O remanescente fugiu para Chipre, onde abandonaram seus navios e fugiram para o interior. A noite se aproximava, mas Simon não havia acabado. Colocou alguns navios persas na vanguarda, vestiu a tripulação com uniformes persas e navegou até o Eurimedonte, onde o inimigo estava acampado à margem do rio. O truque funcionou. Os gregos desembarcaram sem oposição, e seus oplitas caíram sobre os persas desavisados. Não havia lua. A noite estava muito escura. Muitos não sabiam quem estava atacando e, de fato, não sabiam que a freota da Liga carregava a infantaria. Foi um imenso massacre. Essa impressionante dupla vitória em torno de 466 retirou qualquer ameaça a ela de as suas liberdades. Como de costume, Simonides foi convidado a elogiar os mortos com um poema comovente. Esses homens perderam o esplendor de sua juventude no Eurimedonte. Lanceiros lutaram contra a vanguarda dos arqueiros persas não só a pé, mas em seus velozes navios. Ao morrer, deixaram a mais bela lembrança de seu valor. No entanto, mais como símbolo do que qualquer necessidade premente, os atenienses decidiram fortificar a Acrópole. E os despojos do Eurimedonte pagaram o trabalho. Os templos incendiados, em, foram deixados como estavam, ainda intocados. Durante essas triunfantes décadas do pós-guerra, Teseu, o herói nacional de Atenas, reapareceu. Ele era homenageado havia muito tempo como semideus e os oplitas que lutaram em maratona acreditavam vê-lo de armadura completa. Liderando a investida contra os bárbaros. Então houve um novo acontecimento. Em 476, as autoridades consultaram o oráculo de Delfos. A Pit exigia que os ossos de Teseu fossem encontrados e reenterrados em Atenas. Sua localização aproximada era conhecida, a ilha de Esquiro, perto de Elbeia, no mar Egeu. De acordo com o mito, o velho Teseu decidiu se estabelecer ali. E seu governante, vendo-o como rival, empurrou-o do alto de um penhasco para a morte. Contudo, onde exatamente o corpo for enterrado, isso era um mistério. Simão entendeu a importância de Teseu para estirpe ateniense e, após uma campanha bem sucedida na Trácia no mesmo ano do pedido da Pitia, restaurou seu templo em Atenas. Nesse momento, a Liga decidiu invadir Esquiro e expulsar seus habitantes. O motivo era este. A ilha era em grande parte estéreo e seus habitantes eram agricultores ineficientes. Então, em vez disso, ganhavam a vida com a pirataria e interrompiam o comércio pacífico. O alto mar não era um lugar seguro, e o banditismo marítimo era comum e quase respeitável. Ser pirata era ser alguém no mundo. Sempre que um navio chegava ao porto, a primeira pergunta que se fazia ao capitão era, Vocês são piratas? Se fossem, esperava-se que ele reconhecesse o fato. Como Tucídides observou, não havia nenhum sentimento de vergonha na profissão, e sim uma glorificação. A última gota veio quando os piratas confiscaram os bens de alguns comerciantes da Tsalha. Que tinham ancorado no porto de Esquiro, e os jogaram na prisão. Os mercadores conseguiram escapar e, furiosos com o tratamento, reclamaram com a infeccionia de Delfos, uma associação de estados do centro e do norte da Grécia. Na verdade, uma federação de povos vizinhos. O julgamento foi dado a seu favor. E as autoridades de Esquiro, ansiosas evitar a retaliação, apontaram os verdadeiros culpados e os instruíram a devolver sua pilhagem. Em pânico, os ladrões escreveram a Simão e prometeram trair a ele e entregá-la a ele. Provavelmente em troca de perdão. Era uma oferta boa demais para ser recusada. Simão chegou com a freia outra aliada. Capturou Esquiro sem problemas e removeu a população. Agora que estava lá, e atento ao mandamento de Apolo, o almirante começou a procurar o túmulo do rei perdido. Era difícil saber onde começar. Até que viu uma águia ciscar no topo de um monte. De imediato, foi até lá cavar e desenterrou um caixão contendo os ossos de um guerreiro excepcionalmente alto. Uma lança de bronze e uma espada que estava ao lado. Evidentemente Simão encontraram o homem e, com a carga sagrada a bordo de sua trirreme, partiu para Atenas. Seus concidadãos ficaram emocionados. Houve enormes celebrações. Processões esplêndidas e sacrifícios. Como se o antigo e futuro rei tivesse voltado a viver. Um monumento foi construído onde seus restos mortais receberam o culto devido a um herói ou um semideus. Plutarco escreve. E agora ele está enterrado no coração da cidade. E seu túmulo é um santuário e local de refúgio para os escravos fugitivos e todos os pobres que temem os homens no poder. Uma vez que Teseu foi seu defensor durante toda sua vida e ouviu gentilmente as súplicas dos necessitados e oprimidos. Quanto dessa história devemos levar em conta? Podemos suspeitar que Simão tivesse Teseu em mente ao planejar o ataque aos piratas. Não há dúvida de que encontrou uma antiga arca com os restos fossilizados de uma criatura pré-histórica. Facilmente tidos como um esqueleto desmesurado de um herói. Ele sabia o valor de manter as relações públicas. Teseu era um talismã para os demos e para a nova filosofia do governo. Sua lenda mostrou que ele era indomável, imaginativo, popular, implacável e perspicaz. Esses eram os valores do ateniense contemporâneo. Era uma metáfora em forma humana da democracia. Meio dele, o passado glorioso e mítico abençoou o presente imperial. A desavença pode-se pensar que nada seria capaz de tornar Esparta, aquele conjunto aleatório e não morado de aldeias poerentas. Um lugar ainda mais inexpressivo do que já era. No entanto, provavelmente em 465, tudo mudou. O local foi arrasado uma série de terremotos terríveis. Os picos do Monte Taijeto, próximo à Esparta, se separaram. A cidade inteira foi destruída, com exceção de cinco casas, onde havia pouco passou a não haver nada. Alguns jovens e meninos estavam se exercitando juntos noé, sob a colunata de um ginásio, pouco antes do terremoto. Uma lebre chamou a atenção dos rapazes, que, ainda nus e besuntados de óleo, correram atrás dela pelo campo. Mas todos morreram quando o ginásio caiu sobre eles. Houve muitas mortes, 20 mil, de acordo com uma fonte. E, segundo Plutarco, todos os efêbos ou cadetes militares. Cidadãos espartanos adultos, os invencíveis iguais, tornaram-se escassos. Para os ilotas, a população escrava do sul do Peloponeso Traço, a catástrofe era uma oportunidade enviada pelos deuses. Imediatamente levantaram-se em revolta. Aqueles que estavam na zona rural próxima dirigiram-se até a cidade, onde os sobreviventes tentavam resgatar os que estavam sob os escombros e alvenaria ou recuperar seus pertences. O rei Arquidamo, de 24 anos, previu astutamente os problemas e mandou que tocassem a trombeta para anunciar um iminente ataque inimigo. Quando os ilotas chegaram, enfrentaram uma força armada e se retiraram. A rebelião, no entanto, se espalhou, e muito espereu esse. Homens livres, sem direitos civis e sob domínio espartano, se juntaram. Os espartanos não conseguiam apagar as chamas e pediram ajuda aos aliados. O apelo foi estendido aos atenienses, apesar de recentemente terem planejado invadir a Ática. Sorte que os homens da ilha de Tasos ficaram de boca fechada. O autor de comédias Aristófanes faz um de seus personagens se lembrar, divertido, do dia em que Pericleidas, o espartano, veio aqui e se sentou diante dos altares pedindo, com a face branca e um manto escarlate, um exército aos atenienses. A eclesia debateu-a adorosamente, e alguns disseram que seria bom que Esparta perdesse sua posição. Mas Simon, escreve Plutarco, colocou os interesses de Esparta frente da grandeza de seu próprio país e persuadiu a Assembleia a enviar uma força expedicionária sob seu comando. Nesse ponto, tudo aconteceu de forma misteriosa e equivocada. Os insurgentes foram aos poucos empurrados de volta à sua posição defensiva final, o Monte Itome, no fundo da Messênia, onde construíram paliçadas e se prepararam para fazer uma última parada. Os atenienses tinham a reputação de serem bons em operações de cerco, e essa era a principal razão para pedir sua ajuda. Eles chegaram em força com quatro mil hoplitas. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa os espartanos tiveram uma surpreendente mudança de posição. Enviaram abruptamente os atenienses para casa, sem as tropas estrangeiras que tinham aparecido para ajudá-los. Foram bastante educados e apenas disseram que não precisavam mais deles. De acordo com Tucídides, ficaram com medo do ataque e da falta de ortodoxia dos atenienses e temiam, se permanecessem no Peloponeso, ouvir a população de Itumes se tornar patrocinadores de algumas mudanças revolucionárias. Pode ter havido alguma verdade nisso. O objetivo da política ateniense e de sua liga marítima era libertar os gregos, não os oprimir. Os ilotas da mercena eram gregos. Que os hoplitas de Simão estavam ajudando Esparta a escravizá-los de novo. É bem possível que estivessem em contato com os rebeldes, mesmo que vergonha. É difícil explicar a aparente estupidez da atitude de Esparta. Como previsto, os atenienses sentiram-se profundamente ofendidos. E, também previsivelmente, as consequências caíram sobre o estadista mais associado à sua política pró-espartana. Tratava-se de Simão. Ele acreditava na dupla liderança da Grécia. Uma parceria entre iguais. Na qual os espartanos dominavam terra. E Atenas, Mar. Como já vimos, ele admirava muito o modo de vida Lacedemônio. E até nomeou um de seus filhos de Lacedaemonius. Um oligarca natural. Ele se sentia desconfortável com a extrema democracia de sua terra natal. Ele era impopular entre os políticos populistas. Em seu retorno vitorioso de Tasos, em 462, foi atacado vingança perante os tribunais nos quais era julgado suborno. Ele se defendeu com vigor e franqueza. Eu não sou, como outros atenienses, o porta-voz dos jônios ou dos tessalios ricos para ser cortejado ou pago pelos meus serviços. Em vez disso, represento os espartanos, cuja simplicidade e moderação eu adoro imitar. E faço isso de graça. Simão foi absolvido. Agora ele estava com problemas mais sérios. Sua demissão no Monte Itómi desacreditou sua política favorável à Esparta e ajudou a dar um fim à sua carreira política. Com um leve pretexto, de acordo com Plutarco, o demo se vingou publicamente de Simão. Ele foi condenado ao ostracismo e obrigado a deixar a Ática 10 anos. Foi encontrado um ostracom que aponta uma velha calúnia. Deixe Simão pegar sua irmã Elpinice e ir embora. Era uma ironia típica da política democrática de que a ausência aumenta a afeição. No exílio, o ex-líder logo foi perdoado. Já Esparta pagou um preço sua incivilidade. Atenas revogou a aliança que fora aceita durante as guerras persas e fez pactos com seus inimigos. Embora o exército espartano tenha acabado com a revolta mercênia, a fortaleza em Itómi nunca caiu. Os defensores saíram orgulhosos graças ao armistício. Os atenienses os colocaram sob sua asa e maliciosamente os levaram de volta a Lepanto, sua base naval na costa norte do Golfo de Corinto. Desse ponto vantajoso, os ex-servos mantinham o Peloponeso sob seu olhar atento. A onda criada pelas guerras persas ainda estava rolando. Empurrou os democratas entusiasmados em Atenas para outros extremos lógicos. Um novo líder emergia, determinado a fazer com que todos os cidadãos se tornassem politicamente ativos e com que a democracia fosse ainda mais democrática. Ele se tornaria o maior estadista da cidade. Como esperado, era mais um aristocrata e, mais uma vez, um membro do clã amaldiçoado. Era o filho de Xantipo, o alquimeone da afinidade que fora trazido de volta de um período de ostracismo para ajudar a combater os persas. Havia deslocado Temistocles como comandante do contingente ateniense da freota aliada grega e lutara pela misericórdia reservada a Mikali. Amando o menino, Agariste, também era de uma boa família. Era a sobrinha de Clístenes, que apresentara a primeira constituição democrática da cidade. Pericles, esse era seu nome. Nasceu em torno de 495. Era bonito. Em sua cabeça era muito alongada e desproporcional. Parecia o bulbo de uma planta perene. Grimia maritima, ou cebola albarrã, comum na Europa e no Oriente Médio. E os satíricos apelidaram-no de cabeça de cebola. Com essa malformação, teve sorte de ter sobrevivido aos primeiros dias de vida, pois os pais gregos levavam crianças portadoras de deficiência para fora dos limites da cidade e as deixavam morrer em um lugar deserto. No quinto dia depois de seu nascimento, o resseminacido Pericles foi recebido em casa e colocado sob a proteção dos deuses domésticos. Em um ritual especial chamado anfidromia, que quer dizer correr ao redor, seu pai teve de dar uma volta em torno da lareira doméstica segurando o filho nos braços e consagrando-o a Hestia, a deusa do lar. Como outras crianças atenienses, Pericles seria levado à antesteria, um festival de flores e vinhos, no início da primavera do quarto ano de sua vida. Ali recebeu uma coroa de flores, um pequeno jarro do qual bebeu seu primeiro gole de vinho e um carrinho de brinquedo. Essa cerimônia era um rito de passagem que o levava da privacidade da família e a comunidade aberta dos cidadãos. Para que isso funcionasse, a democracia dependia de uma população que pudesse ler e, esse motivo, os atenienses davam grande atenção à educação das crianças. A partir dos sete anos, Pericles provavelmente foi tutelada em casa, embora pequenas escolas atendessem de dez a quinze alunos. O currículo concentrava-se em leitura e escrita, atletismo, música e artes. Os alunos usavam tabuletas enceradas nas quais rabiscavam letras e textos com um estilete. Freagumentos de cerâmica também serviam como rascunho. A literatura era ensinada. E Pericles deve ter aprendido trechos substanciais de clássicos de poesia, peças de teatro e versos épicos gregos, especialmente de Homero. Mas pelo menos Xantipo não o forçou a memorizar toda a alíada e odisseia, cerca de vinte e sete mil linhas, como o pai de um infeliz aluno insistiu que fizesse. A partir dos sete, meninos atenienses iam para o campo de esportes ou uma palaestra, onde um treinador profissional ou pai doutribes cuidava de sua saúde física e os introduzia ao atletismo competitivo. Ali corriam e arremessavam discos e dardos, treinavam boxe e luta livre. Os melhores iam para os Jogos Olímpicos e outros festivais de atletismo. A educação do jovem Pericles foi interrompida aos dez anos de idade, quando ele e sua família acompanharam o pai ao ostracismo. Logo voltou para casa, em 481, depois do exílio abreviado de Xantipo. Aos 14 ele foi introduzido em uma freatra, ou hermandade, uma das 30 sociedades ou associações. Os membros se reuniam para oficiar cerimônias religiosas e prestavam assistência quando fosse preciso. Aos 18, Pericles foi registrado em seu demo, ou conselho local, que funcionava como uma polícia em miniatura, como cidadão pleno, filho de pai e mãe atenienses. Entrou no mundo adulto com entusiasmo. Durante a adolescência, foi muito influenciado seu professor de música e artes, Damon, que discretamente também o apresentou ao mundo político. Permaneceu como conselheira próximo do Pericles já adulto e, escreve Plutarco, desempenhou o papel de massagista e de treinador desse atleta político. Pericles era um intelectual e nutriu o interesse e vivo questões filosóficas. Estudou com o pensador italiano Zenão de Eleia, uma colônia grega na costa sul da Itália. Acredita-se que Zenão tem inventado a dialética, isto é, um método de investigação baseado em perguntas e respostas. Um observador cínico comentou, ele tem uma língua que defende, com a mesma fúria, os dois lados de uma questão. Também criou vários paradoxos sutis e profundos, nos quais a lógica contradiz a evidência dos sentidos. O mais famoso deles fala de Aquiles, o grande guerreiro, e uma tartaruga. Aquiles aposta corrida com uma tartaruga. Ele lhe dá uma vantagem de 100 metros. Quando ele atinge 100 metros, a tartaruga avança um metro. Aquiles leva mais algum tempo para correr os metros seguintes, e a tartaruga avança um pouco mais. Assim, a cada ponto que Aquiles chega, a tartaruga avançou e, como há um número infinito de pontos, ele nunca ultrapassará a tartaruga. Com atrativos como esse, Pericles exercitava sua mente. Embora admirasse Zenão, também se tornou amigo íntimo de Anachagoras, um filósofo de Clasómenas, polis na Ásia Menor. Ele é conhecido ter introduzido a filosofia em Atenas, onde se estabeleceu em meados da década de 460. Estava mais interessado em investigações científicas do que no propósito da razão ou da especulação metafísica. Acreditava que tudo na natureza era infinitamente e divisível e que a mente era uma substância que entra na composição das coisas vivas. Fonte tanto de qualquer mudança quanto do movimento. Foi o primeiro a entender que o luar é um reflexo da luz do sol. Pericles desfriutou de longas discussões com outro dos grandes pensadores da E. Protágoras, nascido em Abdera, importante polis grega na costa da Trácia. Suas ideias eram polêmicas e ofendiam profundamente os atenienses de direita. Era cético em relação ao sobrenatural e um relativista moral. Sobre os deuses, escreveu ele, não tenho como saber se existem ou não nem que forma podem ter. O assunto é muito difícil de entender e a vida é breve. Também fez a afirmação ousada de que o homem é a medida de todas as coisas. Daquelas que são o que são e daquelas que não são o que não são. Isso deixava pouco espaço para os olímpicos. Sentado aos pés de homens como Anachágoras e Protágoras, Pericles aprendeu a abandonar as explicações mágicas de fatos naturais e racionais. Certa vez, um eclipse solar ocorreu quando estava navegando. O timoneiro entrou em pânico, como todos os outros a bordo, e não sabia o que fazer. Depois que o eclipse passou, Pericles segurou o manto diante dos olhos do timoneiro e perguntou, Este é um presságio terrível. Não, não é, respondeu ele. Bem, então, qual é a diferença entre isto e o eclipse? Exceto que o eclipse foi causado algo maior do que o meu manto. Pericles tinha vinte e poucos anos quando entrou pela primeira vez no cenário político. Na primavera de 472, foi escolhido para ser um choregos, ou investidor e produtor teatral, para o dramaturgo trágico Hésquilo. Nessa é, seu pai já havia morrido, e ele administrava a fortuna da família. Como outros cidadãos ricos, esperava-se que Pericles empreendesse uma liturgia. Isso implicava empreender uma tarefa para estado às próprias custas. Havia dois tipos de liturgia. A responsabilidade de administrar uma triremina marinha em um ano e financiar alguma atividade em um festival. Esse era um meio engenhoso de encorajar gastos públicos em vez de cobrar um imposto impopular. Pericles era o corego do Festival de Teatro da Grande Dionísia e foi patrocinador e produtor de três peças de Hésquilo, uma das quais sobreviveu, os Persas. A maioria das peças gregas transcorria no passado lendário, mas, nesse caso, Hésquilo escolheu como tema a vitória em Salamina, ocorrida apenas oito anos antes. A ação ocorre na corte imperial de Susa, uma das capitais do Império Persa, e a peça central é uma longa descrição da batalha meio de uma testemunha ocular. Era um espetáculo esplêndido e bárbaro. Podemos imaginar que o jovem Alquimeônida não tenha poupado gastos. Foi volta desse ano que Temistocles foi condenado ao ostracismo, e pode ser que Pericles tenha usado a peça para lembrar aos demos as conquistas do grande homem e restaurar sua popularidade. Se assim foi, foi um movimento político ousado para um recém-chegado, e, como sabemos, falhou. Temistocles logo foi banido de Atenas e obrigado a deixar sua terra natal. Quando jovem, Pericles era a esperança vindoura da nobreza, mas assumiu a causa do povo motivos de autopreservação e ambição. Veio para atuar como ajudante da personalidade democrática líder da E, um homem chamado Efialtis. Pouco se sabe sobre ele, mas é provável que não tivesse raízes aristocráticas. Ao contrário da maioria das figuras públicas desse tempo, era incorruptível. Era o espírito guia atrás do julgamento de Simon. Pericles foi apontado como um dos dez promotores, embora ele não parecesse tão empenhado na tarefa. A irmã de Simon implorou a Pericles que fosse gentil com seu irmão. Ele respondeu, com um sorriso, Eu pinisse, você é muito velha, velha demais para esse tipo de negócio. Em frente ao júri, não pressionou muito as acusações contra Simon. Para os dois democratas, havia falhas graves na forma como a Constituição funcionava. A primeira dizia respeito ao papel do antigo Conselho do Areópago. Seus membros eram velhos arcontes, funcionários públicos nomeados das duas classes sociais mais ricas da polícia. Não era eleito diretamente, e os menos abastados foram excluídos de participar. Isso era contra o espírito da E pedia que fossem tomadas medidas a respeito. O Conselho deveria ser abolido ou modificado. Hefe-Altz abriu a campanha contra o Areópago, Levando membros para serem julgados pelo Tribunal Corrupção e Freialde. Tendo enfraquecido a autoconfiança do Conselho, partiu para o ataque. Escolheu o momento com cuidado. Em 462, quando seu principal oponente, Simon, Estava ausente em Mersene e sua missão mal sucedida para ajudar os espartanos, Hefe-Altz convenceu a Eclesiá a aprovar um pacote de leis que tirava do Areópago todos os seus poderes de peso político. Elas incluíam seu direito de punir os funcionários eleitos quando violassem qualquer lei no exercício do cargo, de supervisionar a administração do governo e de assegurar que as leis fossem obedecidas. Seu poder de investigar a vida privada dos cidadãos também foi abolido. As funções do Areópago foram transferidas para a Eclesia, a Bully, ou para os tribunais do júri. O próprio Conselho foi colocado de lado, mas sua única função real e restante era julgar casos de homicídio. Para acrescentar insulto ou injúria, foi encarregado de cuidar das oliveiras sagradas de Atena e ajudar a salvaguardar a propriedade das deusas Deméter e Perséfone em Eleusis, no oeste da Ática, onde se realizavam os mistérios anuais em honra das divindades. A vitória foi gratificante. Em breve, em 461, não muito depois da reforma do Areópago, Hefe-Altz foi sequestrado certa noite e assassinado. De acordo com Diodoro, nunca ficou claro como sua morte aconteceu. Uma frease misteriosa, implicando que o corpo não foi encontrado ou que a causa da morte não era clara. Em qualquer caso, seu assassino, ou seus assassinos, nunca foi pego. Plutarco relatou que certo aristódico de Tanagra seria o culpado, mas nada se sabe sobre ele. É justo supor que Hefe-Altz tenha sido vítima de amargos oligarcas que queriam vingar a emasculação do Areópago. Mas e se aplicarmos o teste cuibono? Quem ganhou com o assassinato? A resposta óbvia era Péricles, que herdou a liderança da facção democrática. Um boato malicioso sugeria que ele organizara o homicídio. Plutarco descartou como uma acusação venenosa, e estava correto em fazê-lo. Péricles era um homem que respeitava a lei. Aos 33 anos, Péricles pegou o bastão que fora tomado de Hefe-Altz. Ano após ano, em grande parte das três décadas seguintes, ele foi eleito um dos dez generais da cidade. Embora não fosse de nenhuma maneira um déspota, era a figura política mais influente na eclesia, além de ser um comandante militar capaz e agressivo. Em última análise, em, operou em uma democracia direta e aconselhou em vez de governar. Péricles prosseguiu imediatamente com as novas reformas. Havia três áreas nas quais sabia que poderiam ser feitas melhorias. Atenas, primeiro, introduziu uma lei de cidadania. A freioquia era restrita àqueles cujos pais fossem atenienses. Antes, a mãe estrangeira não era obstáculo para o status civil. Clistenes, Temisto Clis e Simon tinham mães estrangeiras. A polis era o lar de um grande número de estrangeiros residentes, e o objetivo de Péricles era limitar o acesso aos benefícios da cidadania. Atenas era internacionalmente influente, e havia vantagens práticas em transformar os cidadãos em um grupo fechado e mais exclusivo. Também é possível que a imigração tenha sido impopular. Doravante, a maioria dos funcionários públicos seria nomeada anualmente sorteio, não eleição. Com isso vinham as enormes vantagens de assegurar oportunidades iguais para todos e desencorajar a criação de facções políticas ou grupos de pressão. Mas quando Solon introduziu a classificação para os arcontes, só foi aplicada uma lista longa eleita diretamente. Ele queria garantir a qualidade dos candidatos e a disposição de servir. Mas para Péricles esses fatores eram menos importantes do que assegurar a todos os cidadãos a chance de participar da vida pública. A lealdade superou a competência e uma larga vantagem. Assim, as eleições preliminares foram abolidas e as nomeações para a bula e para arcontes eram feitas apenas sorteio. Esse novo arranjo só funcionaria bem se os titulares dos cargos fossem remunerados. Pois, de outra forma, os trabalhadores pobres nunca teriam o tempo necessário para cumprir suas obrigações públicas. Então, Péricles decidiu pagar aos que serviam como arcontes e membros da bula. Qualquer homem que fosse um cidadão com mais de 30 anos poderia se apresentar como jurado nos tribunais. Seis mil desses voluntários eram nomeados sorteio no início de cada ano, dos quais os jurados estavam escritos para casos individuais. Os júris eram grandes, 1501 para os julgamentos mais importantes e entre 201 e 401 para os processos pessoais. Péricles introduziu o pagamento ao júri com o salário de dois ou a bolos dia. Vários outros funcionários, que recebiam salários do Estado ou sentavam-se em comissões, eram nomeados sorteio. Entre eles estavam os tesoureiros de Atena, que eram responsáveis pelo tesouro imperial, com seus vastos fluxos de renda. Os vendedores, que faziam contratos públicos para trabalhar nas minas de prata em Laurium. Os receptores, que coletavam as receitas públicas e as distribuíam aos funcionários apropriados. Os contadores, que verificavam todas as contas públicas. Os examinadores, que se sentavam na ágora para receber denúncias contra detentores de cargos. E os comissários, que mantinham os santuários públicos. A polícia também empregava inspectores de mercado, que monitoravam a qualidade dos produtos colocados à venda. Comissários de pesos e medidas e inspectores de grãos. Apenas as responsabilidades militares e algumas responsabilidades financeiras técnicas, em que a competência era absolutamente essencial, não estavam sujeitas à nomeação sorteio. O alfabeto grego entrou em vigor pela primeira vez durante o século VIII. Quando a leitura e a escrita eram habilidades relativamente novas. Os espartanos usavam registros escritos o mínimo possível para a chacota e o desprezo de outros gregos. Sem altos níveis de alfabetização, contudo, não teria sido possível que a democracia ateniense funcionasse. Uma constituição complicada que priorizava a abertura, participação, responsabilidade e uma economia movimentada, dependente do comércio internacional, exigiam sistemas confiáveis de relatórios e documentação. Os cidadãos tinham de ser capazes de somar, subtrair e entender o que estava escrito. Devemos supor que até mesmo muitos pobres de Atenas eram, ou sob a força das circunstâncias se tornaram, basicamente alfabetizados. A democracia era muito para ser administrada. Estimase que em 440 até 20 mil cidadãos, cerca de um terço do total ou mais, recebiam alguma forma de remuneração do Estado. Isso tornou improvável uma mudança constitucional, pois havia muitos cidadãos que mantinham seu interesse no sistema democrático. Esse aspecto não escapou de um crítico caústico da nova ordem. Os pobres, os homens do povo e a classe trabalhadora estão indo muito bem e em grande número e, assim, aumentarão o apoio à democracia. Isso foi importante, pois os democratas atenienses se sentiam em apuros. Tinham um medo constante de que a Constituição fosse derrubada. Os melhores cidadãos achavam que a democracia era uma inovação completamente desnecessária, era injusta, incompetente e aberta ao pior tipo de demagogos. O mesmo crítico apresenta o argumento, ponto. Em todo o mundo, o melhor elemento da sociedade é o oposto da democracia, pois entre as melhores pessoas existe o mínimo de devassidão e injustiça, mas um máximo de atenção escrupulosa ao que é bom. No entanto, entre as pessoas, há um máximo de ignorância, desordem e maldade. Isso ocorre porque a pobreza as leva a um comportamento vergonhoso e, graças à falta de dinheiro, alguns homens são iletrados e ignorantes. Os antigos nobres dos clãs dominantes gostariam de um retorno à oligarquia, ao governo uma minoria bem educada, mas em geral mantinham suas opiniões para si, como o aristocrata Simon, serviam ao Estado sem reclamar. Há freagumentos de uma inscrição que catalogue os mortos de uma das dez tribos atenienses, a de Erecteu, no ano 460 ou 459. Em geral, os mortos de todas as dez tribos eram registrados em uma placa de pedra ou estela, mas o grande número de vítimas provavelmente explica o uso de estelas separadas. A inscrição abre com uma lista das várias campanhas que Atenas lutou simultaneamente. A frease final está em letras maiúsculas espaçadas dando uma ênfase inesperada. Erecteus que morreram na guerra, em Chipre, no Egito, na Fenícia, em Aliês, em Égina, em Mégara no mesmo ano. Seguiam-se, então, os nomes de oito generais e 179 soldados em três colunas. Aliês refere-se a uma incursão mal sucedida no território de Argos, no Peloponeso. Em meados do século V, o número de cidadãos pode ter chegado a 60 mil, mas a polis não hesitava em arriscar uma super extensão. Mais ou menos na mesma data, há um pequeno relevo de mármore lindamente esculpido que mostra a deusa Atena melancólica e enlutada. Talvez ela esteja lendo uma lista de mortos em uma estela ou contemplando a lápide de um oplita. De qualquer forma, a imagem parece refletir o lamento em relação à guerra. Apesar de toda a dor pelas baixas, à medida que a Liga de Delos gradualmente se transformava em um império os atenienses tornavam-se extraordinariamente autoconfiantes e agressivos. Não havia como lutar em uma única frente, mas em tantas frentes quanto possível. Surgiu quase acaso uma oportunidade irresistível de reduzir a quantidade de persas. Os egípcios sempre se ressentiram de ser uma colônia do Império Akemen e daí, quando souberam do assassinato de Xerxes, no verão de 465, e da confusão que isso poderia provocar em Susa, levantou-se a bandeira da revolta sob a liderança de Inaros, um jovem príncipe líbio. A decisão foi tomada no outono de 464, e o inferno foi dedicado ao planejamento cuidadoso e ao levantamento de uma força militar preliminar. A administração persa no Egito foi deposta no verão ou no outono do ano seguinte. Uma grande freota aliada de 200 trirremes fazia campanha em Xipri. Quando souberam da revolta, abandonaram o que estavam fazendo e navegaram rumo ao Egito para apoiar a rebelião. Essa não foi uma decisão totalmente oportunista. Enfiar um dedo no olho do grande rei sempre foi um prazer. Mas a crescente população de Atenas dependia dos grãos importados, e o Egito era o celeiro do mundo antigo. Se fosse tirada do domínio persa, a terra dos faraós poderia se tornar um fornecedor valioso e suplementar o comércio do Mar Negro. Para começar, a sorte estava do lado dos gregos. A freota navegou até o Nilo, ganhou o controle do rio e da antiga capital de Mênfis, ao sul do Delta, com exceção da guarnição persa em uma fortificação chamada Torre Branca. O grande rei tentou subornar os peloponenses para invadir a Ática, mas, para seu crédito, eles recusaram, enquanto embolsavam o adiantamento. A liga de Delos ajudou a repelir uma força expedicionária persa. Mas Artaxerxes enviou outra a tempo. Os egípcios e seus aliados foram expulsos de Mênfis e sitiados em uma ilha fluvial no Delta do Nilo um ano e meio. Fim. Os persos drenaram as águas dos pântanos e capturaram a ilha usando a infantaria. A maior parte da freota da liga se perdeu, e depois de seis anos a expedição grega freia caçou. Apesar da evidência de Tucídides, parece que muitos atenienses escaparam, embora não com seus barcos, pois de outro modo 50 mil vidas teriam sido sacrificadas. Embora alguns dos remadores pudessem ser de estados aliados, Perdas em tal escala teriam impedido a polícia de seguir a política militar ativa dos próximos anos. Contudo, o desastre foi de fato um golpe no moral da liga. Sempre resiliente, Atenas resolveu tornar-se uma potência terrestre na Grécia, bem como uma potência marítima no mar Egeu. O objetivo estratégico era controlar o gargalo do Istmo e, assim, evitar invasões da Ática liderada às Esparta. Há algum tempo, baseou uma força ao Plita em Megara e construiu as longas muralhas para conectá-la ao seu porto, Nise. Com portos nas costas norte e sul de Megara, Atenas controlava agora o Golfo de Corinto. Derrotou sua antiga rival, a ilha de Égina, confiscou sua marinha e obrigou-a a se juntar à liga como membro pagante. Esse foi o último refreio de uma música antiga. Finalmente Atenas conquistara toda a Beócia, exceto sua poderosa polícia, Tebas. Esparta observou esses desenvolvimentos com crescente fúria. Entre 460 e 445, a cidade e seus aliados peloponenses se engajaram em uma luta contra o novo poderio prepotente do Império. Os Atenienses não mantiveram suas aquisições no continente muito mais de uma década. Em 447, uma batalha importante foi perdida em Coroneia, na Beócia, com pesadas baixas entre os aristocratas, incluindo Clenia, um alquimeônido. A hegemonia ateniense na Grécia continental tiveram um fim abrupto. Sorte! Uma revolta na importante próxima dependência da ilha de Obeia foi rapidamente derrubada. Com a astuta antecipação do Frei Acasso, os Atenienses se asseguraram de que poderiam se proteger. As longas muralhas que ligavam Atenas a Pireu e Faleiro foram concluídas em 457. A partir de então, enquanto sua freota governasse o mar, Atenas seria invulnerável. A visão de Temistocles de sua cidade transformada em uma potência marítima foi finalmente realizada. Na década de 440 foi construída a chamada Muralha do Meio, que criava um corredor estreito e provavelmente mais defensável para o porto. Enquanto isso, do outro lado do mar Egeu, Simon, de volta dos 10 anos de ostracismo, provou mais uma vez que, embora nunca tivesse sido democrata convicto, sempre foi o orgulhoso servo da democracia. Foi lhe dado o comando de uma expedição anfíbia contra os persas em Chipre, mas em 450 adoeceu ou foi ferido e morreu. Sugestão sua, no leito de morte, a notícia foi mantida em segredo para dar tempo aos gregos de se libertar e abandonar a campanha sem impedimento. Um epitáfio para os mortos, a maneira do falecido Simonides, exalta o último alento de Simon. Desde que o mar dividiu a Europa da Asiária selvagem e dominou as cidades dos mortais, Nunca houve um ato humano nesta terra como esse fosse no mar, fosse na terra ao mesmo tempo. Esses versos se referem à campanha de Chipre, mas seriam adequados a toda essa era de expansão ateniense. Com toda a bravura e toda a glória nesses anos intermediários do século V, quanto foi realmente alcançado? A resposta é ambígua. De fato, Atenas atingir os limites de sua capacidade. A certa altura, a polícia tinha tão pouca mão de obra que homens de 18 a 60 anos precisavam ser chamados como reforço. Em 456, Despeito, enviaram uma freota para navegar pelo Peloponeso e atear fogo nos pátios navais de Esparta, no porto de Gitel. No entanto, em 451, Atenas concordou com uma trégua de cinco anos com Esparta. Dois anos depois, um acordo vantajoso foi feito com o grande rei, a paz de Calhas. As cidades gregas da Ásia Menor deveriam ser livres e sujeitas às suas próprias leis, exceto Chipre, permanentemente sob domínio persa, um eterno inconveniente. Com efeito, Atenas abandonou suas ambições no Mediterrâneo Oriental. Do lado positivo, as forças militares persas não foram autorizadas a chegar mais perto da costa do Mediterrâneo do que um dia de viagem a cavalo. Não deveriam passar pelas montanhas azuis na entrada do Mar Negro nem passar pelas ilhas que ficavam entre Lícia e Panfile. Ou seja, Artaxerxes concordou em se manter fora do mundo helênico. Nenhum beligerante poderia reivindicar vitória total, mas a sorte em geral favorecerá os gregos. 50 anos haviam se passado desde que os atenienses invadiram Sardes e despertaram a ira do rei Dario. Mas finalmente as guerras persas tinham acabado. O contentamento ainda não era geral, pois a paz levou a Atenas uma nova ameaça. Em ilha após ilha, do outro lado do mar Egeu, perguntavam-se qual seria o objetivo de sua dispendiosa aliança marítima. Uma vez que o grande rei não era mais uma séria ameaça, que deveriam continuar pagando grandes somas a Atenas uma freota que não era mais necessária. Em 446, a trégua entre Atenas e Esparta foi convertida em 30 anos de paz, baseada no reconhecimento do status quo. As duas grandes potências da Grécia seguiam caminhos muito diferentes. Uma vez parceiras, até mesmo amigas, Atenas e Esparta não confiavam uma na outra havia anos. Agora estavam novamente em condições de tolerância, mas não precisavam de um vidente para enxergar problemas a frente. Esparta era muito admirada em todo o mundo helênico sua autodisciplina e sua austeridade. Mas era introvertida e obsessivamente resistente a mudanças. Seu sistema era a expressão do medo mal disfarçado. Os povos dominantes do Peloponeso estavam sempre em ebulição. A qualquer momento poderiam transbordar, e a lacerdemônia ficaria sobrecarregada. Foi esse pesadelo constante que subjugou suas virtudes. O terremoto no Peloponeso expôs as falhas de seu sistema, mas os espartanos sobreviveram. Com um esforço inesgotável, venceram os ilotas e os escravizaram novamente. Mas então enfrentaram outro súbito tremor violento, enquanto a energia revolucionária da democracia ateniense perturbava o equilíbrio do mundo helênico. Atenas não apenas controlava os mares, como um tempo estabeleceram um império de terras na Grécia central que bloqueava Esparta em sua península meridional. E o gigante faminto do império persa havia sido domado. Atenas estava a caminho de unificar a Grécia. Não admira que, em algum momento da década de 440, Péricles tenha proposto um congresso pan-helênico. Todos os gregos, europeus ou asiáticos, foram convidados. A proposta era abordar o futuro dos templos gregos queimados pelos persas, o cumprimento dos votos feitos aos deuses durante as guerras persas e, o mais importante, a segurança dos mares. O propósito subjacente do congresso era óbvio, obter o consentimento para a hegemonia ateniense. Sem surpresas, Esparta sabotou o plano, e o congresso nunca aconteceu. As constituições da maioria dos estados custam tempo e esforço apenas de uma minoria de cidadãos, uma classe política, para ser feitas. A democracia completa que Péricles e seus antecessores haviam instalado exigia a participação total de todos os membros da sociedade. Mesmo o cidadão mais mesquinho e estúpido poderia se ver, pelo funcionamento desordenado do sorteio, no comando do governo. Não tinha escolha senão ficar atento. A energia liberada a esse envolvimento da massa na esfera pública mostrou-se não apenas meio de um imperialismo agressivo, mas também na vida urbana. As artes e a cultura prosperaram como nunca antes. As gentis à madrugada, um pouco antes do amanhecer. Um vigia está no alto do Palácio de Argos, no Peloponeso, cansado e entediado. Ele faz sua prece. Oh, deuses! Libertem-me desse longo e cansativo dever de guardar. Oh, deuses! É o que vos peço. Ele passou um ano, noite após noite, escrutinando os céus, o que ele chama de Conferência Noturna das Estrelas. Está esperando um sinal, algo que poderia ser confundido com uma nova estrela. Mas, na verdade, seria uma luz em uma colina distante. A guerra em Trói está em seu décimo ano e foi combinado que, se a cidade cair nas mãos dos gregos, uma série de faróis deverá ser acesa. Atravessarão de ilha em ilha pelo mar Egeu e trarão quase instantaneamente as boas novas à rainha Clitemnestra, esposa do líder da expedição, Agamenum. Então, de repente, ele vê uma chama cortar o horizonte. E a vitória? A rainha é despertada para ver o farol. Ela se alegra ou não? Assim se inicia Orestia, um dos maiores e mais antigos dramas da história da civilização ocidental. Escrita a Esquilo, foi uma trilogia que contou a saga manchada de sangue da família governante de Agos. Sua primeira apresentação ocorreu em 458, no festival anual dedicado ao deus Dioniso, a Grande Dionísia. É a única trilogia completa a sobreviver. As origens do festival são obscuras, mas a história parece abrir em Eleutera, uma cidade pequena e bem fortificada na freionteira entre a Ática e a Beócia. Seu povo era sempre intimidado pelos tebanos, que ao longo de sua história trabalharam incansavelmente para unificar a Beócia sob o seu governo. Em meados do século VI eles tentaram se unir à Ática e, ao fim, conseguiram, tornando-se cidadãos atenienses. Sua deidade tutelar era Dioniso, o patrono do vinho e de embriaguez. Como parte da assimilação de Eleutera ao estado ateniense, o deus, em forma de uma antiga estátua de madeira, foi transportado até Atenas. Foi levado em procissão em uma jornada de 45 quilômetros e instalado em um pequeno templo especialmente construído, na encosta sul da Acrópole. Em expiação uma relutância inicial em absorver Eleutera, foi criado um festival anual chamado Grande Dionísia. A procissão original era parcialmente repetida a todos os anos. Em março, a estátua era escoltada a partir da academia, o bosque sagrado de oliveiras dedicadas à Atena e os campos de atletismo, não muito longe das muralhas da cidade. Os rapazes se vestiam como sátiros, os míticos seguidores masculinos de Dioniso. Em parte animais, com rabo de cavalo ou pés de cabra. Os sátiros apenas se interessavam em beber e copular sem restrições. Usando peles de cabra, os rapazes dançavam ao lado da carreta que levava a estátua. Falos de madeira ou de metal eram transportados em bastões. Os animais eram sacrificados, assados e comidos. O vinho jorrava. A noite passava em folia e danças ao som de arpas e flautas. No dia seguinte, Dioniso, em sua encarnação como estátua, era levado ao teatro para assistir às atividades, que incluíam performances corais. Os falsos sátiros dançavam em volta do altar cantando o que chamavam de canção do bode. Com o tempo, o líder dos dançarinos, que também compunha a música, falava ou cantava para o coral, que sua vez cantava de volta para ele. Ele assumia a identidade de uma personagem associada aos eventos celebrados e usava um traje apropriado. Como explicado, a introdução do diálogo ao coral foi atribuída a Tespes. Esses protodramos eram feitos para caracterizar Dioniso. Mas com o tempo, os mitos de outros deuses e heróis passaram a ser representados. Em raras ocasiões, eventos contemporâneos eram escolhidos como tema. A impressão geral, nesses primeiros anos, era a de um oratório encenado. E assim a tragédia foi inventada. À medida que a forma se desenvolveu e se tornou mais sutil e sofisticada, os pensadores gregos tentaram definir sua essência. De acordo com Aristóteles, a tragédia, então, é uma imitação de uma ação de grande importância, completa e de alguma amplitude. Atuada, não narrada, meio de piedade e medo, refetivando a purgação dessas emoções. O tipo de homem que não se distingue excelência e virtude e que se lamenta, não devido a baixez e ao vício, mas devido a algum erro, um homem de grande reputação e prosperidade. Não deve passar do infortúnio para a sorte, mas somente o contrário. Volta do ano 500, dois atores trabalhavam junto com o coro, cada um desempenhando vários papéis. Mais tarde, no século seguinte, um terceiro ator foi adicionado à companhia. Um coro de 12 ou 15 homens cantava e dançava e permanecia no palco durante toda a peça. Três autores apresentavam três tragédias e uma comédia cada um. As tragédias eram, em geral, trilogias ligadas pelo tema, realizadas uma em seguida a outra. Depois vinha a comédia, e então Sileno, chefe dos comediantes, supervisionava uma farsa ou um espetáculo burlesco e barulhento. Cinco comédias também eram apresentadas durante o festival, todas atuais e fortemente satíricas. Líderes políticos e figuras públicas, como o filósofo Sócrates, tiveram de suportar caricaturas grosseiras, mas muito engraçadas, deles mesmos e sobre suas opiniões. Nas mãos de um gênio literário, como as comédias de Aristófanes, também havia fantasias imaginativas e quase surreais. O diálogo aproveitava ao máximo as expressões corporais e era, sem dúvida, obsceno. Os atores atuavam a maior parte do dia. Não havia intervalos, e a paciência do público era normalmente colocada à prova. Artistas e membros do coro, todos eles homens, usavam máscaras que tinham a boca ligeiramente aberta e sugeriam a personalidade do personagem na peça. As máscaras eram feitas de tiras de linho colado, moldadas no rosto do ator e depois pintadas. As máscaras das mulheres eram em geral brancas. Para a tragédia, os trajes assemelhavam seus da vida cotidiana, uma túnica e um manto. Para a comédia, a túnica cobria ou revelava barrigas, nádegas e falos enormes. A grande Dionísio era um festival de cinco dias, e as tragédias eram apresentadas em três dias. Homens e meninos também cantavam obras corais. As produções eram competitivas, e dez juízes premiavam, para reduzir o risco de corrupção e deixar que o Deus tivesse a palavra. Eram contados apenas os votos de cinco juízes, escolhidos aleatoriamente. Os espetáculos eram muito populares e os turistas invadiam a cidade. Durante o século V, no auge do poder e do prestígio eterniense, as peças eram apresentadas apenas uma vez. Toda a grande Dionísio era uma sequência de estreias. Se você não assistisse, perderia, embora os textos ficassem disponíveis para os literatos. Um festival de inverno em homenagem a Dionísio era encenado todo janeiro com prêmios para as comédias e, após 432, para as tragédias. Tratavam-se das lenianas ou Dionísias rurais. Serviam apenas ao público ateniense local. Homens ricos e de espírito público, como Péricles em Os Persas, eram nomeados choregoi, ou líderes do coro, pelo chefe Arconte. Cada um financiava e produzia uma trilogia trágica e uma comédia, ou uma comédia, ou um concerto coral e uma dança. Eles disputavam as produções mais luxuosas. E alguns diziam que Atenas gastava mais com teatro do que com sua freota. Um chorego recebia um dramaturgo e até três atores. Ele contratava um maestro profissional para o coro, pagava pelos figurinos dos atores e do coro e encomendava a decoração e os acessórios. O Estado pagava os salários dos atores. Os atores principais se profissionalizavam cada vez mais e atuavam em festivais de arte em todo o mundo grego. Recebiam honorários altos e tinham status. Como viajavam bastante, vezes eram empregados como embaixadores do Estado. O ofício do teatro, escrita, produção e atuação, em geral era realizado famílias. O teatro também tinha uma importante dimensão comunitária. Estima-se que cerca de 1500 indivíduos participavam, de um modo ou de outro, da produção e da apresentação das peças teatrais em um único ano na Grande Dionísia. Ser um corego não era uma honra passageira. Se ganhasse um prêmio, era coroado com uma guirlanda e recebia um tripé de bronze. Colocaria isso sobre uma coluna ou em uma miniatura de templo circular na longa rua dos tripés, que ia do teatro até o leste em torno da acrópole. Uma inscrição que sobreviveu registra o nome de um orgulhoso premiado e os nomes de sua equipe de criação. Lysicrates, filho de Lysitedes, do Demoququina, patrocinou. A tribo de Acamantis venceu o coro dos meninos. Teun tocou flauta. Lysiades, o ateniense, dirigiu. Euaenetus foi o chefe a conte. Desse modo, a generosidade e o gosto artístico de um corego eram colocados em exibição permanente. Sua memória viveria para sempre. Um grande número de cidadãos, talvez até 20 mil, assistia as apresentações na Grande Dionísia. Originalmente, as peças eram apresentadas na agora, mas em algum momento durante o século V foram transferidas para um lugar ao norte do Templo de Dionísio. Aqui, a encosta que descia da acrópole formava um auditório natural, semicircular e ao ar livre. Localizava-se em uma área circular chamada orxestra, que lembrava uma eira ou um terreiro circular. Era aí que o coro cantava e dançava. Nos primeiros anos, pode ter havido bancos de madeira na frente para dignitários, mas a maioria dos espectadores sentava-se no chão. Mais tarde, parece, foi instalado um assento de madeira fixo. O primeiro teatro totalmente de pedra não foi construído até o século IV. O ingresso custava uma boa soma de dois óbulos, o equivalente à férias de um trabalhador. Em geral, o público era masculino, embora as mulheres tivessem permissão para assistir aos espetáculos no século IV. Vinha e confeitos eram postos à venda, e o público comia e bebia durante as apresentações. Consumia mais quando estavam entediados. Além da orquestra, havia um palco elevado e, atrás, uma esquene, uma estrutura de madeira na qual se podia pendurar um cenário pintado. Normalmente, uma ou mais construções eram representadas, com duas ou três portas pelas quais os atores entravam ou saiam. Eles também podiam aparecer no teto. Era instalado um guindaste para descer deuses do alto e subi-los de novo. Era um equipamento bastante elaborado. Em Medea, de Eurípides, a heroína homônima encerrava a peça de modo espetacular voando em uma carruagem, provavelmente puxada a serpentes aladas e acompanhada pelo corpo de seus filhos assassinados. A morte violenta nunca era mostrada no palco. Assim, exemplo, Agamemnon e Clitemnestra encontravam seus respectivos destinos dentro de seu palácio. Então, as esquene se abria, e uma plataforma, a exiclema, onde os corpos eram exibidos, era empurrada para fora. Dizem que Esquilo chamava suas peças de teatro de fatias do grande banquete de Homero. Sua obra-prima, Orestia, se baseia na lenda da casa de Atreo. Mas recontada de forma a chamar a atenção do espectador de teatro contemporâneo, a família vive sob uma maldição, e crimes terríveis foram cometidos a cada geração. O rei Agamemnon é o último a viver o padrão amaldiçoado e repetitivo de pecado e castigo. A freota grega se reúne sob seu comando em Aulide, um porto na Beócia, mas as tempestades o impedem de partir para a Troia. Ponto. Navios e cordas apodreciam, cabos se partiam, os homens vagavam a esmo. O vidente grego Cáucas diz ao rei que ele ofendeu a deusa Artemis e que ele deve sacrificar sua fila e figênia se quiser ventos favoráveis. Assustado com o destino da expedição, ele monta o arneio da necessidade. No altar, Agamemnon pede que alguém lhe trague uma mordaça para que a filha não grite qualquer coisa que possa lançar a culpa à casa de Atreo. A garganta dela é cortada. A deusa o perdoa. A tempestade cede e os navios arpam. Apesar da passagem de dez anos, Clitemnestra não esqueceu nem perdoou o terrível destino de sua querida filha nas mãos do pai. Vários dias se passam depois que a notícia é trazida pelo farol e Agamemnon retorna ao palácio em pompa. Clitemnestra fez todos os arranjos necessários. Aquele que chega deve ser servido. Nas palavras de uma dama temorizante, seu marido se banha e a rainha se apresenta para ajudá-lo. Como um pescador com uma rede, ela o envolve em um manto esplêndido e volumoso e apunhala o homem várias vezes. Efigênia finalmente foi vingada. Clitemnestra tem um amante, Egisto, primo de Agamemnon que o ressente. Após o assassinato de Agamemnon, o casal passa a viver junto e reina em Agos. Assim termina a primeira parte da trilogia. A segunda chama-se Coéforas. Sete anos se passam. Os dois filhos de Agamemnon já estão crescidos. Electra, que adorava o pai, vive miseravelmente em Agos. Seu irmão Orestes, o herdeiro legítimo, é uma ameaça para os usurpadores. Mas depois da morte de Agamemnon foi levado clandestinamente para fora do país, para um lugar seguro. Ele enfrenta o mais doloroso dos dilemas morais. Como filho, é obrigado a vingar seu pai, matado o assassino dele. Mas esta é sua mãe, Clitemnestra, e o matricídio quebra o mais grave dos tabus. Não importa o que faça, então, será um pecado. Essa escolha impossível é um exemplo de como o destino tropeça e aprisiona as pessoas, mesmo que elas tenham as melhores intenções. Orestes recebe a ordem do deus Apolo, em Delfos, de matar sua mãe Egisto como vingança pelo assassinato de Agamemnon. Sente-se horrorizado com o que tem de enfrentar, mas obedece e retorna a Argos, acompanhado seu amigo Pilates. Ele encontra a irmã, e, então, planejam o que deve ser feito. Os dois rapazes se apresentam no palácio, disfarçados de mercadores estrangeiros simulando um sotaque de Delfos. Obedecendo a habitual etiqueta de oferecer hospitalidade a estranhos, a rainha os recebe. Como nosso convidado, considere-se em casa, diz Clitemnestra, com uma ironia inesperada. Orestes anuncia sua própria morte na fóscida. Oh, miséria, diz a rainha enlutada, inconsciente de sua profecia. Sua história significa nossa total destruição. Sentindo-se indefesa, ela conduz os convidados para dentro de casa. Orestes primeiro mata Egisto. Clitemnestra, ouvindo o barulho, sai dos aposentos das mulheres para ver o que está acontecendo. Ela implora ao filho sua vida. Pressionado, Orestes pergunta, desesperado, como vou escapar da maldição de meu pai, se eu me arrepender? Ela cede a seu destino. Está certo. Estou desperdiçando meu fôlego. Assim que a mata, Orestes decide retornar a Delfos para implorar ao Deus que o purifique, pois, mesmo inocente, ele está contaminado pelo que fez. Quando a peça termina, Orestes foge, perseguido pelas fúrias pré-olímpicas. Essas bruxas, vestidas de preto e cobertas de serpentes, vingam impedosamente os erros cometidos em família. Apesar da idade, parecem nunca crescer, pois desconhecem os compromissos e as incertezas da vida adulta. Não importa o que Apolo diga, querem caçar Orestes e não deixar que ele escape. Na última peça da trilogia, a cena muda para o templo de Apolo em Delfos. Ora, Orestes superou as exaustas fúrias, que se deitam nos degraus do templo roncando durante o sono, como cães. Apolo chega aí, quando elas acordam. Ele discute com elas inutilmente sobre o destino do fugitivo. O Deus afirma tê-lo purificado. Mas concorda que a corte do Areópago em Atenas deve decidir se se mirar Orestes de culpa ou se o condenará a assassinato. Agora vamos para Atenas, onde um júri de dez cidadãos atenienses ouve o caso. Atena preside. Um coro de fúrias acusa. Apolo defende. Os jurados votam colocando um seixo branco ou negro em uma das duas urnas. Os votos são contados. Empate. O voto de Atena absolve Orestes. As fúrias ficam iradas. O velho apisoteado pelo novo. Elas gritam. Uma maldição sobre vocês. Deuses mais jovens. Que se sobrepõem às leis antigas. Atenas acalme e as convence a se estabelecer como convidadas de honra em Atenas. Compartilhem minha casa e comigo. Diz ela. Dando-lhes uma caverna na acrópole onde poderão viver. Ao mesmo tempo. Elas adverte solenemente para não provocar derramamento de sangue em minha terra. Danifica os corações jovens. Enlouquecendo-os com uma raiva que supera a embriaguez. Não transplantem os corações de galos de briga em meu povo. O espírito de guerra tribal e a ousadia de uns contra os outros. Deixem-nos, em vez disso, lutar contra inimigos estrangeiros. Depois de tanto sangue derramado, finalmente chegamos a um fim feliz. A maldição da casa de Atreo encerrou seu ciclo graças à nova democracia de Atenas. Em uma esperança plena e confiante, as fúrias foram rebatizadas de gentis. Durante a cerimônia de abertura da grande Dionísia, os dez generais, os trategoi, derramavam libações e, de acordo com uma inscrição do século IV, eram feitas oferendas a abstrações políticas como democracia, paz e boa fortuna. As prioridades do Estado ateniense recebiam expressões visuais memoráveis. Era nessa data que os pagamentos anuais para a manutenção da freota aliada venciam. O dinheiro era levado para o teatro e exibido ao público. Vimos que não demorou muito para que a Liga de Delos se transformasse no Império Ateniense. Essa exibição, diante de representantes de membros da Liga e de outros visitantes internacionais, além de metecos e cidadãos, mostrava claramente quem estava no comando. Filhos órfãos de atenienses que haviam morrido em combate eram custeados pelo Estado e, ao atingir a idade adulta, recebiam um conjunto caro de armaduras oplitas. Agora, eram formalmente apresentados ao público, como uma lembrança marcante do poder militar da polícia. Assim Atenas se renovou. Antes de as tragédias se iniciarem, os nomes daqueles que haviam de algum modo beneficiado o Estado ateniense eram lidos em voz alta, e eles recebiam coroas unguirlandas. Essa homenagem pública enfatizava o valor que a polícia depositava na lealdade e no patriotismo. Tomada como um todo, a grande Dionísia era um evento político de grande importância. Claro que, em primeiro lugar, era um serviço religioso em honra aos deuses. Não acaso, em, a invenção do teatro ocorreu mais ou menos ao mesmo tempo que a invenção da democracia. A tragédia e a comédia eram meios para que os demos pudessem pensar sobre as grandes questões sociais e éticas do dia, sem ter de tomar decisões políticas simultaneamente. Em resumo, era o lazer da eclesia. Esquilo é um exemplo disso. Devemos lembrar que ele conhecia bem Péricles. Era um democrata, como deixou claro na Orestia. Desviou o curso do antigo mito para que terminasse em Atenas. O que o dramaturgo fez foi endossar a polêmica reforma do Conselho do Areópago, fingindo que seu papel principal sempre fora ouvir casos de homicídio. Ele coloca estas palavras na boca de Atena. Como é este o fim de tudo, escolherei jurados para os homicídios e estabelecerei este tribunal para todos os tempos. Convoquem suas testemunhas e provas que apoiam o seu caso. Vou escolher os melhores entre meus cidadãos, para decidirem este assunto. Para além do caso específico do Areópago, Esquilo enfatiza repetidamente a importância da reconciliação. Uma ordem antiga sai para ser substituída pela nova. A violência e o despotismo deram lugar à justiça feita pelo povo. O antiquado princípio de vingança, do olho-olho, foi ultrapassado pela luz da razão. As antigas fúrias foram persuadidas a abraçar uma natureza leal e a boa índole, e a noite foi ofuscada pela claridade do sul de Apolo. Atenas não era a única polis na qual os democratas estavam competindo com aristocratas e tiranos. As emoções se acirravam em todo o mundo grego. Revoluções foram sufocadas, e a reação se instalou. O resultado costumava ser guerra civil e derramamento de sangue. Nas Eumênides, ponto culminante de sua trilogia, Esquilo faz com que as fúrias voltem atrás em suas atitudes e preguem a paz. Nunca deixem a guerra civil, que devora os homens, se espalhar em Atenas. Nunca deixem seu solo absorver o sangue do seu povo e paixão assassina a vingança destruir o Estado. Que seu povo encontre alegria no outro. Um desejo como um amor. E, quando odiarem, que o façam com um único desejo. O espetáculo termina com uma procissão. Ouve-se música, e as tochas brilham. As fúrias trajam as vestes cerimoniais escarlates dos metecos, os estrangeiros residentes na cidade. Todos entoam uma canção final de boas-vindas. Enquanto as divindades Apolo e Atena levam esses filhos antigos para cuidar deles e os conduzem com alegria a sua nova casa. Coroada de Violetas Péricles era uma contradição. Um aristocrata temperamento. Mas um democrata a convicção. Ou, talvez, interesse próprio. Desde a morte de Efialtes, em 461, até sua morte, 30 anos depois, ele dominou a política ateniense. Como conseguiu essa façanha? Parte da resposta está em sua personalidade ou, pelo menos, em como ele se mostrou a seus concidadãos. Depois de entrar na política, adotou um estilo de vida austero, como escreve seu biógrafo Plutarco. Ele era visto caminhando apenas uma rua, a que levava até a Ágora e a Câmara do Conselho. Ele recusava convites para jantares e qualquer outro tipo de reuniões sociais. Durante o longo período em que esteve no comando, nunca fez uma refeição na casa de um amigo. Exceto quando seu parente Euripto Lemus fazia um banquete de casamento. Mesmo assim, só ficava até terminar a refeição e, quando começavam a beber, ele se levantava e saía. Ele cultivava a imagem de funcionário público exemplar. Era conhecido sua polidez, a qual mantinha mesmo quando era maltratado e insultado. Corrupção e suborno eram abundantes no sistema político ateniense. Mas Péricles fazia questão de ser incorruptível. Teve cuidado de não se tornar uma figura muito familiar na vida pública. Não falava na Assembleia em todas as ocasiões, como alguns políticos faziam, mas somente após longos intervalos. Assim não se cansavam dele e, ainda acima, não era responsabilizado qualquer coisa que desse errado. O poder estava em suas mãos. Mas não havia nada inconstitucional no comportamento de Péricles. Não mostrava sinais de querer ser um novo pisistrato. Todo ano tinha de ser reeleito como um dos dez generais. O stratego E. Esses eram os únicos cargos importantes a não ser sorteados e eram escolhidos mérito. Os executivos da democracia mais velhos eram iguais em sua autoridade e não havia nenhum chefe estratego. A competição pela posição era acirrada. A equiclesia comandava e podia dispensar os serviços de qualquer um quando quisesse. O poder era emprestado. Péricles era um orador hábil e, de acordo com Plutarco, adotava um estilo formal de fala que se harmonizava com seu modo de vida e a grandeza de seus ideais. Lançava a mão de ideias filosóficas e científicas extraídas dos pensadores e cientistas que conhecia pessoalmente. Seus discursos para o povo eram marcados pela seriedade e tinham a mesma qualidade das palestras proferidas. Um especialista no assunto recusava-se a ficar calado diante de sua plateia. Isso lhe dava o crédito e, mesmo quando tinha algo impopular ou desagradável a dizer, os atenienses ouviam com atenção. Ele era muito cuidadoso com o uso das palavras e não deixou nenhum de seus discursos escritos. Raramente usava freazes memoráveis. Embora tenha apelado uma vez aos demos para remover aquela coisa desagradável do Pireu, a ilha de Égina, e em outra ocasião diz que já podia ver a guerra se aproximado pelo poneso. Péricles não tinha um temperamento imprevisível como o de Temístocles, aberto a friaquezas humanas, e os atenienses o respeitavam em vez de apenas tolerá-lo. Foi apelidado Olimpo e, quando falava na Eclesia, os poetas cômicos desombavam dizendo que ele lançava relâmpagos e trovões como Zeus, o rei dos deuses. Depois da catástrofe no Egito e o fim de sua breve dominação da Grécia central, os atenienses fizeram um balanço. O número de baixas era muito elevado, e não havia mão de obra para sustentar planos navais e militares ambiciosos. Agora reconheciam o fato e se concentraram em manter o que ainda tinham, a Liga de Delos, que na verdade se tornara seu império. O tesouro da Liga foi levado para Atenas da Ilha de Delos em 454, o mesmo ano em que a Pérsia recuperou sua província egípcia. O pretexto era que o grande rei tinha se fortalecido e suas freiotas poderiam tentar a sorte mais uma vez no mar Egeu, mas não passava de pretexto, porque Péricles mantinha os olhos no dinheiro. Em teoria, a paz de Calia significava que a Liga não seria mais necessária. Sobreviveram inscrições que mostram as contribuições financeiras anuais que os membros fizeram para a manutenção da poderosa Freia outra aliada, mas desapareceu a lista de cotas para 448 e talvez tenha havido uma suspensão temporária das taxas. É tentador entender isso como uma consequência do fim da guerra contra a Pérsia. A partir de 447, Atenas trabalhou arduamente para recapturar a renda proveniente da Liga. Isso foi feito, mas a custa de muito ressentimento. Na verdade, teria sido tolice terminar com a Liga, pois a freota aliada assegurava a liberdade dos mares, algo valioso e lucrativo para todos os estados mercantes. Também, no longo prazo, a Pérsia continuava a ser uma ameaça impotencial. E era bom que estivessem preparados para enfrentar problemas. Péricles não se arrependeu. A resposta que deu aos seus críticos, escreveu Plutarco, foi que os atenienses não tinham a obrigação de dizer como o dinheiro dos aliados era despendido, contanto que lutassem na guerra para eles e mantivessem os persas afastados. Eles não nos dão um único cavalo, nem um soldado, nem um navio, disse ele. Tudo o que nos dão é dinheiro. Um decreto foi aprovado em 448, regulando os pagamentos ao Tesouro Ateniense. O proponente era Clenia, um membro do clã Alcmeônida e, portanto, parente de Péricles. Ele lutou bravamente em Artemiso em 480, comandando um navio que havia encomendado e pago, e logo perderia a vida na Batalha de Coroneia. Em 447, Clenia queria endurecer a administração financeira da Liga. Não se tratava apenas de garantir que as cotas avaliadas estivessem corretas, mas também de que as oportunidades de freio áudio fossem reduzidas. A gestão eficiente beneficiou os devedores, bem como o grande credor. Até certo ponto, o Império se apoiava no consenso, mais doloroso que fosse para os estados insulares do mar Egeu. O fato era que a freota aliada mantinha as vias navegáveis abertas para o comércio e garantia a paz e estabilidade nos mares Egeu e Negro. As cidades-estados da Ásia Menor sabiam bem que os persas, ainda que imóveis agora, continuavam esperando, e suas liberdades dependiam da hegemonia ateniense. Poucos duvidavam que, na ausência de Atenas, o grande rei voltaria. Em última instância, em Império foi mantido em vigor pela implícita aplicação da força. Ela foi exercida não apenas pela freota, mas também pelo estabelecimento de pequenas colônias atenienses, os Cleroxis. Já os vimos ligados à Revolta de Tasos, mas Péricles os usava constantemente como mecanismo de controle, prestando especial atenção à proteção da Rota dos Grãos. Há evidências de pelo menos 24 assentamentos, e estima-se que até 10 mil cidadãos emigraram como Cleroxis. Plutarco comenta, dessa forma, ele aliviou a cidade de intrometidos preguiçosos ou agitadores. Ajudou a aliviar a pobreza e, exigindo guarnições, debelou a rebelião. Em 436, Péricles ensinou uma ambiciosa demonstração de força no Mar Negro. Navegou até lá com uma freota imensa e esplendidamente equipada. Seu objetivo era mostrar o tamanho das forças atenienses, sua confiança para ir exatamente onde queriam e o fato de comandarem as ondas, fez acordos úteis com estados locais e reinos bárbaros em nome das polês gregas ao longo da costa. Péricles deixou uma lembrança permanente de sua visita. Uma força de infantaria e 13 navios de guerra ajudavam um grupo de exilados democráticos a expulsar um tirano do importante porto de Sinope, no Mar Negro. Quando isso foi feito, 600 voluntários atenienses se juntaram aos habitantes e dividiram entre eles as casas e terras que haviam pertencido ao antigo regime. Em 440, a ameaça da violência imperial foi renovada. Nessa ocasião, a polícia ocupada era a ilha de Samos, a um quilômetro e meio da costa da Anatólia e da densa cordilheira do Monte Micali. Era um dos poucos membros da liga que ainda forneciam navios para freio outra aliada, em vez de pagarem dinheiro. Samos era um rico e poderoso estado jônico, conhecido sua cultura e seu luxo. Seu vinho era muito apreciado, assim como sua cerâmica Samia Vermelha. No século VI a ilha era governada um tirano ambicioso, Polícrates, responsável pela construção de um aqueduto de mais de 800 metros de comprimento, escavado através de uma montanha e que abastecia a capital com água fresca. Sendo subterrâneo, não podia ser detectado pelo inimigo e ter o fluxo interrompido. Alguns Samus famosos são o filósofo Pitágoras e contador de fábulas Isopo. A ilha estava em disputa acirrada com o rico porto de Mileto, que ficava a poucos quilômetros de distância, perto de onde o rio Menderes desempocava no mar. O objeto da disputa era a pequena Polês de Prene, na encosta do Monte Micali. Os milesianos fizeram o pior dos combates e foram a Atenas para se queixar contra os Samus. Todos os partidos eram membros da liga e, como acontece nas brigas de família, o ressentimento era grande. A causa milesiana foi apoiada a alguns habitantes de Samus que queriam derrubar a forma oligárquica de governo. O caso pediu uma resposta rápida para impedir uma possível insurreição, que, se não fosse controlada, poderia se espalhar todo o Império. Bizâncio, uma polis no lado europeu do Bósforo, aproveitou a chance e se rebelou contra a Liga. Os atenienses imediatamente despacharam Péricles com 40 navios para Samus, expulsaram os aristocratas do governo e estabeleceram uma democracia, a qual ordenaram que abandonassem as hostilidades com Mileto. Para garantir a obediência, levaram 50 meninos e 50 adultos como reféns e os enviaram para a Ilha de Lenus. Antes de voltar para casa, Péricles deixou para trás uma guarnição de atenienses para abafar os encrenqueiros. Alguns Samus conseguiram fugir para o continente e foram até o governador persa de Sardes, que prometeu ajudá-los. O pedido muito provavelmente veio em forma de dinheiro à vista, pois imediatamente levantaram uma força de 700 mercenários e cruzaram o apertado estreito de Samus na calada da noite. Resgataram seus reféns e entregaram a guarnição ateniense aos persas. Então retomaram a guerra contra Mileto. Ao saber da notícia, Péricles retornou entediado a Samus. Descobriu que os Ilhéus haviam levantado suas guardas e estavam decididos a tomar o comando dos mares de Atenas. Mas foram derrotados num enfrentamento naval, e Péricles cercou a capital, o porto de Samus. Os Ilhéus eram destemidos. Saíram e lutaram sob as muralhas da cidade. Mas quando os reforços de Atenas chegaram, a cidade estava totalmente cercada. Os persas pareciam ainda apoiar os rebeldes. Ao saber que uma freota fernícia estava a caminho para libertar a ilha, Péricles reuniu 60 navios e partiu para lá. Essa foi uma medida imprudente, pois os Samus, comandados um filósofo, se aproveitaram de sua ausência e dos poucos navios atenienses e lançaram-se ao mar em um ataque surpresa, com grande sucesso. Capturaram o acampamento ateniense, que não era fortificado, e fizeram vários prisioneiros, cujas freontes marcaram com o símbolo de Atena, a coruja, e destruíram muitos dos navios inimigos. Péricles voltou apressado para ajudar e, mais uma vez, derrotou a freota de Samus. Para evitar o aumento de baixas, construiu um muro em volta da cidade e se estabeleceu com seus homens em um longo cerco. Fim. Após nove meses, os Samus se renderam. Receberam uma multa pesada. Sua freota foi confiscada, e as muralhas da cidade foram demolidas. Bizâncio, então, capitulou também. Plutarco menciona um relatório, apenas para descartá-lo, de que os atenienses agiram com grande brutalidade e crucificaram capitães e fuzileiros de Samus na praça principal de Mileto. Contudo, grandes traumas às vezes fazem homens se comportar muito mal. Tucídides acreditava que Samus estava a ponto de tirar Atenas do comando do mar, mas aparentemente a vitória aumentou a autoestima de Péricles. Agamemnon levou dez anos para derrotar Troia, mas derrotar a maior cidade da Jônia em menos de um ano. É difícil concordar, pois a batalha foi marcada a erros de cálculos sucessivos. De volta para casa, Péricles presidiu as honras funerárias para todos os que haviam perdido a vida na guerra. Recebeu elogios pelo discurso que fez. Pela primeira vez cunhou uma freiaz imemorável, que até hoje emociona. Com a morte desses jovens, ele disse, foi como se a primavera tivesse sido arrancada do ano. Quando desceu da tribuna, foi cercado pelas mulheres. Apertaram sua mão e o coroaram com guirlandas e fitas de cabelo, como se fosse um atleta que tivesse ganhado um prêmio nos jogos. Uma sentinela corre até o governante de Tebas levando mais notícias. Um desconhecido havia coberto um corpo com poeira diante das muralhas da cidade. Era dever de um bom grego enterrar os mortos, e um pouco de terra era o mínimo que se obrigava a fazer. Sem esse ritual, o espírito infeliz ficaria preso para sempre entre o céu e o submundo. Na lenda, o rei Creonte havia proibido uma cerimônia desse tipo e ficou furioso com o morto. Era seu sobrinho Polinices, que liderara uma invasão contra a sua cidade natal. Seu irmão Etelcles comandara patrioticamente a defesa. A invasão foi repelida, mas os dois príncipes se encontraram em um combate único e, fim, se mataram. Etelcles recebeu um enterro completo, mas seu irmão foi deixado para pássaros e cães. Acontece que a coveira ilegal era sua irmã antigona. Ela foi levada ao rei, que lhe pediu explicações. A conversa define o tema de uma memorável tragédia de Sófocles, sucessor de Hésquilo e o principal dramaturgo ateniense de meados do século V. Apenas sete de suas peças sobreviveram. E Antígona, apresentada pela primeira visna da Revolta de Samos, é uma obra-prima. Sófocles era uma figura pública e também um artista. Foi tesoureiro nacional e lutou como general durante a Batalha de Samos. Seu trabalho exibiu um otimismo, uma curiosidade intelectual e uma honestidade típicos de Edi Péricles. Só poderia ter sido escrito durante uma democracia. O coro canta um hino famoso sobre a vitalidade da humanidade. Há muitas maravilhas na Terra. E a maior delas é o homem que anda pelo oceano e segue seu caminho pelas profundezas. O uso da linguagem, o movimento veloz da mente e ele aprendeu. Descobriu as leis da convivência nas cidades. Nada além do seu poder. Sófocles deixa claro que a humanidade é capaz tanto de praticar o mal quanto o bem. Em geral, o retrato que ele pinta tem uma notável semelhança com seus colegas atenienses em sua pompa. O debate entre Creonte e sua sobrinha explora os limites do poder político e dos direitos individuais. Levanta questões para os demos que tinham de ser respondidas de verdade. O rei pergunta se Antígona conhecia sua ordem que a proibia de enterrar Polinices. Ela responde que sim. Creonte mesmo assim ousou contrariá-la. Antígona sim. Essa ordem não veio dos deuses. A justiça, que vive entre os deuses abaixo, desconhece essa lei. Não creio que seus éditos sejam fortes o suficiente para anular o que não está escrito. As leis inalteráveis dos deuses e dos céus. Creonte insiste que as necessidades do Estado têm prioridade sobre as leis da consciência e condena a sobrinha a ser enterrada a viver em uma caverna. Depois, ele é persuadido a voltar atrás. Em era tarde demais. Antígona sem forca. O filho de Creonte, que era noivo da moça, e a rainha cometa em suicídio. O alquebrado monarca cambaleia de volta para o seu palácio vazio. Creonte agira tomado pelo bris. Ofensa considerada grave crime em Atenas. Significava um dano gratuito infligido a alguém que é, ou pensa ser, superior e mais poderoso do que sua vítima. Sófocles não faz comparação direta com o seu tempo. Mas o comportamento de Creonte mostra o orgulho e a violência de alguns imperialistas atenienses. Seu destino, como dramaturgo quer que interpretemos, era uma lição que aqueles que venceram Samus deveriam aprender. Uma mulher em especial ficou satisfeita com o fim da crise com Samus. Era a linda Aspásia. Ela era, conforme fontes antigas, uma prostituta de alta classe, ou uma etaira, companheira. As mulheres etaira em geral eram educadas, e esperava-se que oferecessem apoio intelectual e emocional a seus patronos, bem como serviços sexuais. A denominação era injusta ou, pelo menos, exagerada, pois Aspásia parece ter nascido de uma boa família na poderosa polis de Mileto, na costa da Ásia Menor. No entanto, não há dúvida de que tenha vivido com Péricles como sua amante. A opinião pública culpava Aspásia a incitar Péricles a tomar um lado miliciano contra os Samus. Não temos provas conclusivas, mas seria surpreendente se Aspásia não abordasse o assunto com seu amante. Outro lado, Péricles não era o tipo de homem que misturava política com sua vida íntima. Se Aspásia usou sua influência ou não, a derrota de Samus significou uma liberação das imputações do escândalo. Mistério e calúnia cercam Aspásia, e quanto mais olhamos, menos vemos. Nada é como parece. Provavelmente ela não nasceu antes de 470. Era, assim, pelo menos 25 anos mais nova que Péricles. Ela deve ter ido morar com ele em 452 ou 451. Tudo isso era altamente irregular e não condizia com o comportamento de um aristocrata. Para o grego convencional, a fêmea era letal para o macho. Ela era sexualmente voraz e precisava ser mantida sob estrito controle. De acordo com o poeta Zildo, do século VIII, a primeira mulher foi inventada pelos deuses como uma punição viva. Dela vem toda a raça das mulheres, a raça feminina mortal e tribo de esposas que vivem com homens mortais e lhes causam dano. Não os ajudam na terrível pobreza, mas estão prontas para compartilhar com eles sua riqueza. Ponto. As mulheres são más para os homens, e elas conspiram no erro. É verdade que as mulheres tinham autoridade para administrar suas próprias famílias e que havia relacionamentos heterossexuais felizes, sendo Aspásia e Péricles um exemplo. Para cada bruxa assassina, como Medea, que matou os filhos para punir o marido, havia uma Penélope, a esposa fiel, corajosa e inteligente de Ulisses, que esperou 20 anos até que o marido voltasse de Troia, ou Malseste, que se ofereceu para morrer no lugar do companheiro. Ao mesmo tempo, a misoginia era generalizada. A sociedade grega era indelevelmente sexista. Os casamentos eram, em geral, organizados e planejados para promover as condições da família ou comprar propriedades. Para preservar a propriedade, a herdeira e filha única se casava com um parente próximo. A noiva vinha com um dote, que era devolvido em caso de divórcio. Os homens normalmente esperavam ter mais de 30 anos para se casar. As esposas podiam ter 12 anos. A castidade de uma mulher de classe alta era cuidadosamente vigiada. Ela passava a maior parte do tempo em casa, cuidando da família. Fiava lã e fazia suas roupas e as do marido. Quando saía às compras, tomava o cuidado de ser acompanhada a criados e escravos. Comparecia a festivais religiosos e enterros, que estavam entre as poucas ocasiões em que podia encontrar homens que não estivessem dentro do círculo familiar próximo. Nos diálogos em econômico, de Xenofonte, um marido dá instruções à nova esposa. Teu dever é ficar em casa. Deves mandar os servos que trabalham fora e supervisionar os que trabalham na casa. Deves receber os produtos que vende fora e distribuí-los ou armazená-los, conforme o necessário. Quando a lã for entregue, veja quem precisa de roupas para obtê-las e que os crãos sejam usados para preparar a comida. Apesar do fato de Péricles ter levado uma vida pessoal não convencional, ele resumiu o status subordinado das mulheres atenienses em um discurso fúnebre para mortos na guerra que proferiu em 431. Aconselhando as viúvas, ele disse, Talvez eu deva dizer algumas palavras sobre os deveres das mulheres. A maior glória para uma mulher é ser menos comentada entre os homens, seja para elogiar-vos ou criticar-vos. Os homens não insistiam em buscar satisfação sexual com suas esposas. Como disse o grande orador ateniense Demóstenes, no século IV, temos as etairai ou amantes para o prazer, uma prostituta comum para atender as necessidades diárias de nossos corpos, e as esposas para que possamos criar filhos legítimos e ter guardiões confiáveis de nossas posses domésticas. O casamento era um assunto particular e nem sacerdotes ou funcionários do Estado participavam dele. Os casamentos eram muitas vezes celebrados no ar do inverno, durante o mês grego de Gamelion. A noiva dedicava uma mecha de seus cabelos aos protetores do casamento, Zeus e Hera, e entregava seus brinquedos de infância à Virgem Deus a Artemis. No dia do matrimônio, a noiva tomava um banho ritual em água benta e depois comparecia a um banquete que seu pai oferecia para familiares dos noivos e amigos. Ela se sentava separada dos homens, ao lado de uma dama de companhia, que a conduzia pela cerimônia. Distribuíam pequenos bolos cobertos com sementes de gergelim, que acreditavam ter o poder de torná-las mulheres férteis. Ao pôr do sol, o noivo levava a noiva para seu novo lar numa carroça puxada a bois ou mulas. Seguiam precedidos uma procissão segurando tochas. Inos de casamento barulhentos eram acompanhados flotas e liras. Ao chegar à casa do noivo, o feliz casal recebia uma chuva de nozes e figos secos. Entravam na câmara nupcial, e só então a nova esposa tirava o véu. Do outro lado da porta, moças e rapazes entoavam uma canção de louvor nupcial, ou epitalamium, alto o suficiente para encobrir o choro e os gritos da mulher, ou, mais freia quentemente, da menina, enquanto o marido a penetrava. O jovem Péricles obedeceu à convenção, casando-se com uma parental quimeônida. No entanto, não formavam um casal amoroso e, embora tenham tido dois filhos, Xantipo e Paralu, o casamento acabou no fim da segunda metade da década de 450. Os filhos não parecem ter puxado ao pai. Platão, meio de Sócrates, sugere que eram simplórios, e Xantipo, o primogênito, tinha desavenças com seu pai. Achava que sua mesada era insuficiente. Péricles não nutria interesse e dinheiro e, para evitar ter de pensar sobre isso estar atarefado com os negócios públicos, contratou um agente para administrar seus bens. Preferia pagar suas despesas ao ferir grandes lucros. Xantipo pegou emprestado uma alta quantia de dinheiro de um amigo de Péricles, fingindo ser para seu pai. Péricles não sabia de nada até o amigo pedir que lhe pagasse de volta o dinheiro. O grande homem não apenas se negou a pagar, como processou o próprio filho. Um Xantipo irado contou histórias inacreditáveis sobre sua vida em casa, tornando o pai uma figura risível. O verdadeiro motivo para seu divórcio foi Péricles ter se apaixonado à Spásia. A história de um homem de meia-idade, em torno dos 50, vivendo com uma mulher atraente e jovem, tinha potencial satírico. As fofocas em Atenas e os poetas cômicos da cidade aproveitaram isso ao máximo. Alegavam que a amante do general fora uma prostituta. O famoso autor de comédias Cráte nos escreveu, Seazeus colbe uma era, a deusa do vício. A ele colbe a Spásia, a rameira de olhos de cadela, como esposa. Olhos de cadela era uma paródia cruel do epíteto américo sobre era, de olhos de vaca. Dizia-se que a Spásia era dona de um bordel fora da cidade e procurava mulheres atenienses que tivessem nascido livres para Péricles. No entanto, há outra possibilidade. Sabemos que o pai de Aspásia em Mileto se chamava Xilco, um nome grego raro. Acontece que houve outro Axilco em um ramo da família Alcmeônida. Era filho de um homem chamado Alcibiades. É provável que este Alcibiades, condenado ao ostracismo em 460, tenha passado parte de seu exílio em Mileto, onde teria entrado para a família de Aspásia. De fato, deve ter se casado com uma filha de Axilco, e uma das irmãs de nossa Aspásia. Um filho, é provável, nasceu dessa união, chamado Axilco, em homenagem ao seu avô de Mileto, como era o costume grego. Era pouco provável que um Alcmeônida se casasse com uma prostituta, mesmo que fosse muito educada. Portanto, devemos supor que Aspásia era uma aristocrata de Mileto ou que, na pior das hipóteses, pertencia a uma família respeitável. Do ponto de vista de Péricles, era uma amiga da família, e todas as histórias sobre sua má reputação sexual eram difamações feitas seus inimigos ou invenções do palco ateniense. Independentemente de sua origem, havia algo ousado e fora do comum sobre Aspásia. Sendo estrangeira, estava livre das restrições sociais impostas às mulheres de Atenas e podia ter uma espécie de vida pública. Era inteligente, e Plutarco apontou a grande arte e poder dessa mulher, que lhe permitia administrar como quisesse os principais estadistas da E, dando até mesmo aos filósofos um tema para debates longos e elevados. Isso é a pura verdade. Sócrates a conhecia bem e, aparentemente, indicou a um amigo rico que enviasse seu filho para estudar política sob a orientação de Aspásia. Platão relata que o filósofo deu crédito a ela de escrever os discursos de Péricles. Ontem ouvi Aspásia compondo uma oração fúnebre pelos mortos. Pois lhe disseram, como disseste, que os atenienses iriam escolher um orador, e ela me repetiu o tipo de discurso que ele deveria proferir, em parte improvisando e em parte decorado, juntando freagumentos da oração fúnebre que Péricles proferiu, mas que, como acredito, ela compôs fontes antigas apresentam-na como um Sócrates feminino, que aplicava a célebre técnica socrática de falar meio de perguntas e respostas a seus amigos. Essas histórias podem conter muitos exageros e piadas, nunca saberemos. Ainda assim, Aspásia foi certamente uma personalidade notável. Exibições de afeto entre homens e mulheres eram vistas como embaraçosas e pouco masculinas, mas sabemos que Péricles amava e desejava que todos soubessem disso. Dizia-se que, todos os dias quando ele saía para trabalhar na Ágora e quando voltava para casa, ele lhe dava um beijo. Para um aterniense, isso era impróprio e beirava o ridículo. Mesmo Aspásia sendo uma mulher muito inteligente, podemos supor que o relacionamento deles fosse basicamente erótico e emocional. Outra pessoa inesperada, dessa vez um bebê de três anos, juntou-se à casa de Péricles. Era um neto da família Alcibiades que se casou com a família de Mileto de Aspásia. O filho mais velho, Clenia, como vimos, perder a vida em Coroneia em 447, deixando um órfão menor de idade, chamado Alcibides, o mesmo nome de seu avô paterno. Os membros do clã Ocmeonidas se socorriam quando acontecia algum problema. Péricles e seu irmão foram indicados como guardiões do menino, e o estadista o acolheu e o criou. O pequeno Alcibiades mostrou-se um problema. Era muito bonito. De acordo com Plutarco, em relação à sua beleza, basta dizer que florescia cada etapa de seu crescimento físico, dando-lhe graça e charme, como menino, rapaz e homem. Ele era muito mimado e acostumado a conseguir o que queria. Certa vez, ainda menino, estava jogando dados numa rua estreita com amigos. No exato momento em que ia jogar, uma carroça carregada se aproximou. Alcibiades ordenou ao condutor que parasse ao lançar os dados diante da carroça. O condutor não lhe deu atenção e avançou com os animais. Os outros garotos se afastaram, mas Alcibiades se jogou na frente dos cavalos, estendendo o corpo, e disse ao homem que poderia passar cima dele se quisesse. O condutor se amedrontou e parou. Os que assistiram a cena ficaram chocados e correram para pegar o menino. Ao entrar na adolescência, Alcibiades tornou-se um exemplo escandaloso para seus contemporâneos. Embora fosse um aluno cuidadoso, recusava-se a aprender a tocar flauta. Afirmava que, ao contrário da lira, a flauta o fazia torcer o rosto, deixando-o feio. Deixe a flauta para os tebanos, ele disse, fazendo referência a uma polícia de estrangeiros estúpidos. Eles mal sabem manter uma conversa. Alcibiades era atlético, mas muito competitivo para evitar trapacear. Quando pressionado na luta livre, mordeu o braço do adversário com tanta força que quase arrancou um pedaço. O rapaz se soltou e reclamou dizendo que ele trapaceara porque era freaco. Alcibiades, mordes como uma mulher. Ele respondeu, não, como um leão. Um relato malicioso, mas não exatamente falso. Sugere que a chegada à puberdade e o encontro com inúmeros amantes masculinos tornou as coisas piores. Alcibiades fugiu de casa para ficar com um de seus admiradores. Sugeriam que o arauto da cidade anunciasse seu desaparecimento. Pericles não quis. Se estiver morto, apenas anteciparemos as notícias em um dia. Se estiver vivo, terá perdido sua reputação para sempre. O rapaz não respeitava ninguém. Certa vez, deparou com seu guardião com ar preocupado e perguntou-lhe qual era o problema. Pericles respondeu, quero descobrir como fazer uma declaração das contas públicas. Alcibiades respondeu, não deverias pensar em como fazer essa declaração, mas em como não a fazer. Sócrates apadrinhou Alcibiades e apresentou a filosofia. De vida simples e feio, ele era um amigo impedoso. Disse ao jovem duras verdades. Ao contrário dos aduladores que o rodeavam, e apontava constantemente suas friaquezas morais. Ninguém tratara Alcibiades daquele modo antes, e ele estava transtornado. Sócrates não fazia concessões, e suas críticas muitas vezes levavam o rapaz às lágrimas. Adolescentes bonitos atraíam muita atenção, e de um jovem como Alcibiades se esperava que desempenhasse um papel de destaque nos festivais da cidade. Todo dia 4 de dezembro, durante o inverno, as sacerdotisas de Atena e quatro meninas bem-nascidas montavam um tiar sobre o qual uma nova túnica, ou péplos, deveria ser tecida, um presente para Atena, a onisciente protetora da cidade. Elas trabalhavam com a ajuda de Tecelãs, ou Ergastinai. O material, um retângulo simples de dois metros um e meio, era bordado representando os esplêndidos e corajosos feitos da deusa e, em especial, contava a grande guerra dos gigantes que lutaram contra Zeus e as novas divindades do Olimpo para controlar o universo. Nove meses depois, no calor de agosto, a peça estava pronta para ser entregue. Esta era a grande panataneia, o festival quadrianal em homenagem à deusa. Primeiro, havia concursos de poesia e de música, introduzidos péricles. Homens e meninos cantavam acompanhados liras e flautas. Competições atléticas, no modelo dos Jogos Olímpicos, seguiam-se na agora, onde Simão plantara plátanos para oferecer sombra aos espectadores. Os primeiros quatro dias do festival eram abertos aos estrangeiros, mas o quinto era restrito às dez tribos atenienses. Um evento popular era um concurso de beleza masculina, a Ioandria, no qual as tribos competiam um generoso prêmio de cendrachmas e um boi. A beleza masculina era altamente valorizada na Grécia Antiga não apenas entre meninos e rapazes, mas também entre os homens maduros. Os idosos eram escolhidos sua bela aparência e selecionados para carregar um ramo de oliveira, sagrado para Atena, na cerimônia de encerramento da panataneia. Outro evento coletivo era a dança pírrica, neste os jovens nus, usando apenas capacetes, escudos e espadas, imitavam os movimentos ofensivos e defensivos da batalha, e, às vezes, cortavam-se acidentalmente. Realizavam-se festas noturnas, com coros de meninos e meninas, e grupos de corredores faziam revezamentos de tocha. No último dia, uma longa procissão se formava para levar a nova túnica até a acrópole e vestir a antiga estátua de madeira da deusa. Multidões se reuniam antes do amanhecer no portão de dois arcos ou de pilon. A P-plus era transportada em um navio em tamanho natural, empurrado sobre rodas à frente da cavalgada. Uma longa fila de mulheres carregava presentes. Os vencedores gregos de vários jogos estavam presentes, bem como os ganhadores dos concursos de beleza masculina. Cidadãos, sacerdotes e sacerdotisas, músicos, anciãos barbados e comandantes do exército com ramos de oliveira, jovens cavaleiros em seus cavalos, condutores de bigas, metecos com seus mantos escarlates carregando bandejas com bolos e mel como oferendas. Todos seguiam entoando hinos a Atena ao longo da Via Panathenaica, uma rua larga que ia de um dos portões da cidade passando pela água até a acrópole. Cidadãos comuns se reuniam em seus demos e seguiam-me na retaguarda. Sacrifícios eram oferecidos ao longo do caminho. A P-plus era levada do navio pela encosta em Grime até a acrópole. Ali as meninas entregavam a túnica às tecelãs, que conduziam a divindade de madeira até a praia, onde lavavam a estátua e a túnica. Depois de mais alguns sacrifícios, a Zergastinai vestia uma estátua com a nova P-plus. O evento terminava com um banquete, com a presença de convidados escolhidos sorteio de cada demo da Ática. Comiam a carne cozida dos animais que haviam sido sacrificados com pães e bolos. A cada ano, durante o período trianual entre os festivais, uma celebração menor era encenada apenas para os cidadãos. Mas a grande Panateneia, com suas competições atléticas e artísticas abertas a todos, disseminou o nome de Atenas todo mundo grego. Era uma que a cidade parecesse tão bagunçada. As construções do estado no mercado eram adequadas à sua finalidade. Mas ninguém diria que eram grandes ou adequadas à capital de um império. Os atenienses cumpriram sua palavra quando eles e os outros aliados fizeram seu juramento antes de vencer os persas em plateias. Trinta anos antes, de acordo com uma de suas cláusulas, juraram não reconstruir nenhum dos templos queimados e demolidos, para deixá-los como um memorial. O único novo monumento à guerra era uma colossal estátua de bronze de Atena Promacos, que ficava na Acrópole, com cerca de nove metros de altura, e podia ser vista pelos marinheiros do mar. Foi criada pelo famoso escultor, pintor e arquiteto Fidias. Outro lado, a cidadela de Atenas continuava a ser um planalto com restos de mármore quebrados e escurecidos. O tratado de paz com os persas de 449 mudou o clima. Pericles pedia que o juramento de plateias fosse rescindido. Uma vez que os membros da Liga de Delos foram intimidados e persuadidos a obedecer de novo e retomaram os pagamentos anuais pela proteção marítima, Atenas descobriu que estava se tornando cada vez mais rica. O fundo de reserva foi do nada, em 478, para 9,7 mil talentos, quando foi transferido da ilha de Delos para Atenas em 454. O fim da guerra impulsionou o comércio. A prata de Laurium continuou a fluir para o tesouro e, na ausência de um inimigo, já não era necessário despachar grandes freiotas para o mar. Nos anos de paz, os atenienses só haviam enviado uma flotilha de 60 navios. O demo, guiado pelos olímpicos, decidiu aumentar os gastos. Reconstruiriam todos os templos não apenas na cidade, mas em toda a Ática. O fim da guerra havia ocasionado desemprego, e esse programa de construção maciça não apenas embelezaria a cidade, como criaria muitos postos de trabalho. No entanto, houve oposição. Tucídides, filho de Melezes, aristocrata e parente de Simon, liderou a facção conservadora Neciclesia. Desenvolveu uma tática inteligente para conseguir que seus partidários se sentassem juntos nas assembleias formando um bloco e reagissem e aplaudissem em uníssono, o primeiro passo em direção à criação de um partido político. De acordo com Plutarco, eles argumentavam, ponto. Os gregos devem estar indignados. Devem considerar isso um ato de tirania descarada. Podem ver que, com seu dinheiro, estorquido para a guerra contra os persas, estamos dourando e adornando nossa cidade, como uma mulher vaidosa, enfeitando-se com pedras preciosas, estátuas e templos que valem milhões. Tucídides percebeu que Péricles moldara sua política para subornar os cidadãos com benefícios, promovendo constantes concursos, banquetes e procissões e entretendo as pessoas com delícias culturais. Péricles agiu com decisão. Usando sua maioria armada Neciclesia, em 443, ordenou que Tucídides fosse condenado ao ostracismo. Enquanto, isso acabava com as críticas aos grandes projetos que ocupariam a atenção dos olímpicos pelos 20 anos seguintes. A história não registra mais nada de Tucídides, que teria se estabelecido em uma cidade grega no sul da Itália. Fidias foi colocado como responsável geral pelo programa de construção ateniense, e Péricles parece ter colaborado com ele. Arquitetos renomados foram contratados para construções específicas, bem como uma grande equipe de escultores de primeira linha. O trabalho seguiu em grande velocidade, e tipos diferentes de negócios e de habilidades artesanais passaram a ser solicitados, como relata Plutarco. Os materiais a ser usados eram a pedra, o bronze, o marfim, o ouro, o ebano e o cipreste. Enquanto a mão de obra necessária para trabalhar com esses materiais eram carpinteiros, moldadores, lapeiros, pedreiros, tintureiros, oríveis e artesãos de marfim, pintores, bordadores e gravadores, além de transportadores e fornecedores dos materiais, como mercadores, marinheiros e pilotos de tráfego marítimo, carroceiros, treinadores de animais de tração e condutores de tudo que andasse terra. Havia também fabricantes de cordas, tecelões, curtidores de couro, construtores de estradas e mineradores. De um jeito ou de outro, grande parte da mão de obra da cidade estava envolvida. Sobrevive uma inscrição que lista os escultores do Erequitemon e seus vencimentos. Construída entre 421 e 406, essa pequena estrutura intrincada, também situada na acrópole, substituiu um templo arcaico de Atena que fora destruído, com santuários a várias divindades e heróis divinos, e passou a ser o lar da estátua de madeira de Atena. Nela se lê, para Prachias, residente em Mélite, para o cavalo e o homem atrás dele, a conduzi-lo, 120 dracmas. Para Minion, morador de Agrili, para o cavalo e o homem que o chicoteia. Depois, ele acrescentou o pilar, 127 dracmas. A acrópole foi transformada, destinada a rivalizar com os templos de Ártemis de Éfeso e de Hera em Samus. O Parthenon, uma enorme e nova construção, foi um dos primeiros projetos, concluído em 443 a 442. Foi feito no estilo dórico inteiramente com o mármore do Monte Pentélico próximo, que adquire o tom dourado à luz do sol. As colunas com caneluras largas foram erigidas sem uma base diretamente colocada na plataforma plana sobre a qual o templo foi construído, em cima das lajes de mármore simples. O templo foi decorado com esculturas pintadas com cores brilhantes. O objetivo era tanto educacional quanto estético, pois homenageava o embate entre os lápitas e os centauros, os gregos e as amazonas, os deuses e os gigantes, todos símbolos do triunfo da civilização sobre a barbárie. Nos freontons triangulares, nas extremidades do templo, estava representado o nascimento de Atena e a luta entre a deusa e seu tio Poseidon pelo direito de ser a divindade protetora da cidade. Dentro da colunata, havia duas grandes câmaras interiores sem janelas. Bem no alto do lado externo das paredes, um longo freízo, representando a procissão panatenaica, circundava o templo. Santuários sagrados eram em geral reservados a deuses e heróis, mas ali atenienses comuns eram representados. O maior dos cômodos, a cela, era o lar de uma estátua de 12 metros de altura de Atena a partenos, a deusa virgem, criada a Fídias. Seu corpo era feito de marfim, e a longa túnica, formada a placas de ouro. Reluzindo na penumbra, Atena era uma visão deslumbrante. O templo foi lindamente construído, com refinamentos muitas vezes invisíveis a olho nu. Suas linhas horizontais se curvam levemente para cima a fim de evitar uma ilusão de ótica de flacidez. As colunas curvas se inclinam para dentro, criando uma sensação de altura e grandeza, e as dos cantos engrossam para se destacar ao serem vistas contra o céu. Essas modificações são pouco perceptíveis, mas tornam o templo ainda mais impressionante. Deve-se lembrar que as esculturas gregas não se pareciam com o que são hoje, de mármore liso ou de bronze sem verniz. Eram pintadas em cores brilhantes. Traços de tinta vermelha, azul e amarela foram encontrados no Partenum. Assim, exemplo, o fundo das metopas parece ter sido um dia azul ou vermelho. A cor da pele dos homens em geral era marrom avermelhado, e a das mulheres, branca. O efeito geral era brilhante, até mesmo extravagante. O Partenum não era apenas um monumento à vitória, era também um depósito de objetos de valor do Estado. Na Câmara Menor, nos fundos, a renda da liga era armazenada, e todos os tipos de troféu e artigos de valor eram guardados na cela. Entre eles havia uma coroa de ouro, cinco taças de ouro, dois pregos de prata brilhante, seis adagas persas, uma máscara de górgona, doze talos de trigo dourado, trinta e um escudos de bronze, sete sofás de quios, dez sofás de mileto, diversas espadas, peitorais, seis tronos e vários instrumentos musicais. Os tesoureiros que forneceram esse inventário em 434 a 433 também anotaram, sem comentários, oito caixas e meia de flechas podres inúteis. A construção seguinte a ser erigida na Acrópole foi uma nova entrada monumental, o Propeleu. O visitante subia largos degraus até uma fachada de pedra que parecia uma réplica do Partenum, com seis colunas e um freontão. Entrava num grande alpendre coberto, onde dava na Acrópole, um pouco mais à direita, e levava-se o Partenum. Outros templos novos dignos de nota incluem o minúsculo Templo de Niqué, ou Vitória, empoleirado na orla da Acrópole, ao lado do Propeleu. Tem estilo jônico com elegantes e finos pilares canelados, encimados um capitel esculpido que lembra chifreias de carneiro. Também construído no século V, há um templo muito bem preservado na beira da Ágora em homenagem a Hefesto, o deus dos ferreiros, artesãos e escultores. Onde ele e sua meia irmã Atena eram adorados, e o de poseidor no promontório de Sunião, como Partenum, ambos apresentavam um estilo dórico mais destacado. Nem todos os gastos públicos foram dedicados a templos e estátuas de deuses. A polícia também apoiou projetos seculares e sociais. Era natural, nos dias de Simon, buscar apadrinhamento entre as grandes famílias aristocráticas. Mas os governantes democráticos da cidade acreditavam que agora era seu papel facilitar a vida dos cidadãos à custa do Estado. Novas comodidades, como ginásios e banhos, foram abertas a todos. Talvez a mais impressionante delas tenha sido uma sala de concertos para eventos musicais, o Odéon, ou Odeon, ao lado do Teatro de Dioniso, projetado para acomodar as competições de música durante a Panateneia. Uma grande construção quadrada com telhado inclinado e levando-se até um único ponto e sustentado 90 colunas lembrava o contorno da grande tenda de guerra de Xerxes, levada até Atenas após a Batalha de Plateias. Desconhece-se o gasto total exato dessas obras públicas toda a Ática, mas era um valor considerável. A maior parte foi tirada da reserva da Liga. Algumas inscrições de contas mal fragmentadas sobreviveram, e nelas descobrimos que a estátua de ouro e marfim de Atena custou entre 700 e 1000 talentos. O Parthenon, que abrigou, pode ter custado cerca de 500 talentos. Para oferecer uma comparação militar, a guerra contra Samus e Bizâncio custou 1400 talentos. Tanto Demo quanto seu líder estavam orgulhosos do que haviam conquistado. No fim da década de 430, Atenas desfreitou de um esplendor visual que a diferenciava do resto da Grécia continental, especialmente de sua grande concorrente, Esparta, e da coleção de pequenas aldeias sem destaque que compunham a capital. Seus impotentes aliados só podiam assistir passivamente, enquanto Atenas gastava seu dinheiro em sua magnificência. Pericles entendia bem a importância do poder brando e de Atenas como destino de turismo. Ele defendia uma sociedade aberta, diferentemente da rigidez introvertida do sistema espartano e do labirinto impenetrável da corte persa. Sua cidade fez questão de ser prontamente acessível a todos. O sigilo era desencorajado tanto quanto possível, mesmo em questões de guerra e paz, nas quais um inimigo poderia obter vantagem e antecipação. Espiões eram bem-vindos. Tucídides coloca na boca de Pericles opiniões que o grande homem tinha como se o historiador lhe desse as palavras. Poderosas de fato são as marcas e os monumentos do nosso império que deixamos. As eras futuras se maravilharão conosco, pois nossa era atual dos maravilha agora. A retórica de um político em geral tem vida útil muito curta, mas a posteridade julgou que, nessa ocasião, o orador tinha revelado a verdade. A cidade se tornara uma obra-prima. O grande poeta do século V Píndaro evocou o glamour de Atenas a seus companheiros gregos em termos menos abstratos. Ele o teria feito com alguma relutância, pois era um homem de Tebas residente na Beócia e, assim, devia ser um inimigo inveterado da ambiciosa nova potência imperial. Mas cunhou uma freiaz e inesquecível, embora misteriosa, ao escrever em louvor a polícia extraordinária de Pericles, toda brilhante e coroada de violetas e amada pelos poetas, o bastião da Grécia, a famosa Atenas, a cidade protegida pelos deuses. O que ele quis dizer com coroada de violetas? Píndaro morreu antes do renascimento arquitetônico da cidade e talvez tenha se inspirado nas espetaculares alvoradas e nos entardeceres com o ar século e puerento da Ática. A pintura brilhante das esculturas do templo apenas realçava as glórias atmosféricas da Acrópole. Atenas era a Ville Lumiere, ou a Cidade Luz, do mundo antigo. A grande guerra os prisioneiros da ilha na década de 430. A política de Atenas começou a mudar, enquanto não ouvimos mais nobres insatisfeitos que estavam sempre reclamando da democracia. Um novo tipo de político emergiu, e Pericles descobriu que, para usar o jargão da política moderna, ele tinha inimigos esquerda, não, como de costume, à direita. Esses eram homens de classe média, que fizeram fortuna como comerciantes ou fabricantes. Haviam se destacado mérito próprio e discursar bem na eclesia ou nos tribunais. Eram totalmente comprometidos com a democracia, mas queriam mais. Eram extravagantes nos assuntos estrangeiros e criticavam Pericles ser cauteloso em sua política em relação a Esparta e os Peloponenses. Um deles era Cleon, provavelmente filho de um rico comerciante e curtidor de couro. Era um improvisador político agressivo, capaz e afortunado. A quem Tucídides descreveu como notável pela violência de seu caráter. As opiniões respeitáveis dela desaprovaram, e a história também foi indelicada. Aristóteles comentou, mais do que qualquer outro, corrompeu o povo com seus impulsos selvagens. Foi o primeiro que, na plataforma de orador, gritou, proferiu obscenidades e fez discursos com as roupas suspensas, enquanto todos os demais falavam de modo mais ordeiro. Durante essa década, uma série de ações foi movida contra os associados de Pericles. O propósito era desestabilizar sua posição, e é possível supor que tais ações tenham se originado nessa nova posição. De acordo com Plutarco, um dos escultores que trabalhava para Fidias acusou de peculato em relação à estátua de Atena no Partenum. Pericles ordenou que as placas de ouro colocadas na escultura fossem removidas e pesadas. Verificou-se que o peso estava correto, que não faltava ouro. Fidias também foi acusado de sacrilégio ter impropriamente esculpido um autorretrato entre as figuras do escudo da deusa I. Meio camuflado, colocado uma imagem de Pericles. Parece que Fidias foi absolvido ou fugiu da cidade. Sabe-se que esteve em Olímpia, onde criou para o Templo de Zeus uma estátua a crise elefantina colossal do Deus em seu trono. Constava entre as sete maravilhas do mundo em guias turísticos dos séculos I e II a.C. Uma sorte notável. Foram encontrados os restos da oficina de Fidias em Olímpia. Lascas de marfim, ferramentas e moldes de terracota foram recuperados. Assim como uma caneca com a inscrição Eu pertenço a Fidias. A área da oficina tem o mesmo tamanho da cela do templo, onde a estátua foi montada. Os opositores de Pericles chegavam cada vez mais próximos em suas provocações. Atacaram a Spásia. Embora desconheçamos os detalhes, ela enfrentou duas acusações. Obscenidade e prostituição de mulheres livres para Pericles. O preconceito contra ela, especialmente à luz dos rumores sobre seu papel durante a revolta em Samos, significava que um julgamento justo seria difícil. Pericles ficou tão alarmado que foi pessoalmente ao tribunal e, se desmanchando em lágrimas, implorou, com sucesso, pela absolvição da amante. Como vimos, o Olímpico e seu círculo eram conhecidos seu pensamento avançado, o que ofendia os conservadores religiosos. Em 438, certo de Hopites, cuja cabeça estava cheia de antigas profecias, introduziu uma lei no sentido de que qualquer um que não acreditasse nos deuses ou ensinasse teorias sobre fenômenos celestes deveria ser processado. Provavelmente ele tinha Pericles em mente. Volta de 437 a 436. Um amigo de Pericles, o cientista Anachagoras, foi acusado de obscenidade Cleon, e parece que Pericles o defendeu. Escapou pouco da de morte, foi multado em cinco talentos e expulso de Atenas. Terminou seus dias lecionando na cidade de Lampsaco, no Ilesponto. O alvo agora estava sob fogo direto. A equiclesia aprovou um projeto de lei instruindo Pericles a disponibilizar suas contas financeiras públicas a bullying, sob um procedimento religioso incomum, que provavelmente garantiria sua condenação, a responder a uma acusação de roubo de propriedade sagrada. Foi aprovada, contudo, uma emenda para que o caso fosse ouvido perante um júri popular, composto cidadãos comuns, que havia muito admiravam Pericles e confiavam nele. Ele foi absolvido, e nada mais se ouviu sobre a acusação. Foi assim que Pericles eliminou os ataques à sua liderança. Tendo seguido sua condução mais de duas décadas, o Demo não iria abandoná-lo agora. Mas essas divergências domésticas coincidiram com uma deterioração da situação externa. Esparta e seus aliados peloponenses observavam alardeados o poder crescente de Atenas. Durante muito tempo, não sabiam como combatê-la, mas a tendência à guerra era cada vez mais evidente. Embora, como um era uma potência terrestre e o outro era uma potência marítima, fosse difícil prever como a luta poderia ser travada. Tucídides não duvidava de que um colapso nas relações fosse inevitável. Nos 50 anos desde as guerras persas, ele escreve, os atenienses conseguiram firmar o império e acrescentaram muito ao próprio poder. Os espartanos tinham plena consciência dos fatos, mas só se opuseram algum tempo e permaneceram inativos durante quase todo esse período. Sempre demoravam a pegarem armas e, de qualquer forma, eram prejudicados guerras internas. No fim, o aumento do poder ateniense não podia ser ignorado ao começar a invadir seus aliados. Nesse momento, não mais suportavam a situação. Péricles não queria guerra, mas sabia que ela estava se aproximando e tinha um plano para combatê-la. Desde o desastre no Egito e o colapso do império em terra, desencorajara qualquer nova aventura estrangeira. No conflito que se aproximava com Esparta e seus aliados do Peloponeso, queria evitar riscos desnecessários e fez o que pôde para retardar as hostilidades. Eles administrava um fundo secreto de 10 talentos ano, oficialmente para vários fins, mas na verdade gastou na lacedemônia para placar personalidades-chave. Olhando à frente, desenvolveu uma estratégia que, segundo ele, lhes asseguraria a vitória. Esparta poderia reunir um grande exército confederado de 30 mil oplitas de primeira classe, sem contar as reservas, as quais Atenas só poderia responder com 13 mil. Então, não havia sentido combater em terra. Os espartanos provavelmente invadiriam a Ática e seria muito difícil resistir. Os fazendeiros e suas famílias teriam de abandonar o campo e se retirar atrás das defesas da cidade, que incluíam as longas muralhas até o Pireu e poderiam facilmente resistir a qualquer cerco. O comando dos mares garantiria a importação de alimentos. A cidade não passaria fome. De certo modo, Péricles replicava a política de Temistocles durante as guerras persas. Abandonar a terra e confiar na freota marítima. A força de Atenas estava de fato em seus navios e em seus remadores bem treinados. Além de flotilhas cedidas pelos membros da Liga de Lesbos e Kios, tinha 300 triremes. A maioria dos tripulantes era provavelmente de cidadãos atenienses, mas não havia o suficiente para tripular a freota, e muitos eram recrutados nas ilhas gregas. Da aliança do Peloponeso, apenas Corinto contava com uma freota, mas era pequena, inexperiente e ultrapassada. Péricles comentou sobre seus concidadãos. Se eles puderem esperar, se cuidarem de sua marinha, se se abstivento tende a aumentar o império durante a guerra e não fizerem nada para colocar a cidade em risco, eles prevalecerão. Em 434 a 433, foram fixados limites aos gastos públicos e as finanças da cidade foram colocadas em pé de guerra. No tesouro do Parthenon havia reservas substanciais de prata cunhada. Se o pior acontecer, ele acrescentou, poderão até mesmo usar o ouro da estátua de Atena. Segundo Péricles, Esparta desistiria da guerra muito antes de Atenas ficar sem dinheiro. Se o Demo fosse paciente, a vitória seria praticamente garantida. Epidanos era um lugar sem importância, mas acendeu a maior conflagração militar de sua é. Construída na encosta de uma colina que desce até um vale pitoresco, a polis desfriutava de um cenário soberbo e comandava um dos maiores portos na costa a leste do Mar Jônico. Muros altos de pedra protegiam a cidade. No entanto, ficava fora de mão, no meio do nada. Seus moradores negociavam com as tribos nativas da Ilíria do interior. Faziam escambo de mercadorias gregas, como cerâmicas, armas, tecidos e móveis, em troca de alimentos, madeira, resina, cobre e escravos. Epidanos prosperava lentamente. Ou teria prosperado. Não fosse politicamente instável. A cidade perdeu uma guerra contra os Ilírios e entrou em um período de declínio político e econômico. Então, pouco antes de 335, houve uma revolução democrática, e as famílias aristocráticas governantes foram expulsas. Uniram-se a uma causa comum com as tribos vizinhas e fizeram uma série de ataques piratas à sua própria terra natal. Parecia que uma guerra civil acabaria destruir a cidade. Epidanos fora fundada, ou, como os gregos diziam, colonizada, pela ilha de Córsera, polis marítima mais abaixo na costa, ostentava uma freota de 123 remes que, inusitadamente, mantinha em tempos de paz. Foi a potência marítima mais formidável da região depois de Atenas. Como vimos, a partir do século VIII estabeleceu-se um grande número de novas comunidades helênicas ao redor do Mediterrâneo. Ao contrário das colônias modernas, eram independentes de sua metrópole. Mas se esperava que fossem amigáveis, que respeitassem e cooperassem, poderiam pedir ajuda em tempos de necessidade. Foi o que os cidadãos de Epidanos fizeram. Enviaram uma embaixada à Córsera para implorar que os apoiassem na negociação de paz com o antigo regime no exterior. Mas os Córseros se recusaram até mesmo a ouvir os emissários. Sem saber o que fazer, os habitantes de Epidanos pediram conselho ao oráculo de Delfos. O deus os aconselhou a procurar o rico estado mercantil de Corinto, fundador da Córsera e, portanto, terra avó de Epidanos. Esse conselho foi totalmente irresponsável, pois os especialistas em Delfos deviam saber que Corinto e Córsera haviam rompido relações. Os Ilhéus desprezaram Corinto, alegando serem muito mais fortes militarmente e tão ricos quanto os maiores estados helênicos. Os coríntios fizeram questão de contrariar sua colônia e enviaram uma força de soldados e colonos voluntários de várias polês, que resgataram o regime democrático de Epidanos de seus atacantes. Eles não tinham interesses estratégicos em jogo, e sua motivação era apenas incomodar a Córsera. Nisso tiveram até muito sucesso. Em uma reação furiosa, a polícia da ilha enviou 40 navios de guerra para sitiar Epidanos e propôs que a disputa fosse submetida a uma arbitragem. Os coríntios se recusaram e, com a ajuda de seus aliados, reuniram 75 navios de guerra e 2 mil aplitas. Com suas 80 trirremes remanescentes, os Córseros foram ao encontro da freota coríntia e expulsaram do promontório de Actium. Epidanos se rendeu, e a aristocracia foi restaurada. Não houve misericórdia pelos derrotados. Todos os soldados e os colonos enviados Corinto foram executados, exceto os cidadãos coríntios, que foram mantidos como prisioneiros para fins de barganha. A Córsera agora comandava o mar Jônico e navegava atacando os aliados de Corinto. Os ânimos se acirraram em Corinto, e as autoridades não podiam deixar o assunto de lado. Passaram os dois anos seguintes construindo navios de guerra e recrutando marinheiros no Peloponeso. Os Córseros souberam disso e entraram em pânico. Não tinham olhados e, ao contrário de Corinto, não eram membros da formidável confederação do Peloponeso, onde poderiam encontrar um amigo poderoso. Havia apenas uma resposta viável, Atenas. Assim, em 433, uma embaixada da Córsera se dirigiu a Atenas para buscar apoio. Os coríntios souberam disso e se alarmaram. Imediatamente enviaram uma embaixada também. Ambos submeteram seus casos à equiclesia. Não seria fácil decidir. De acordo com os termos dos 30 anos de paz, um signatário tinha o direito de se aliar a qualquer estado que não estivesse afiliado aos espartanos ou aos atenienses. Mas o senso comum argumentou que seria contra o espírito do tratado, se não da letra, que um lado se aliasse a um estado, como a Córsera, já em guerra com um membro do outro lado. A primeira vista, o caso era local e pouco interessava Atenas. O demo não queria uma briga, e os coríntios esperavam uma abstenção. No fim, a equiclesia votou a favor de ajudar a Córsera. Pensando bem, havia uma boa razão para esse resultado inesperado. Atenas não poderia permitir uma mudança no equilíbrio de poder marítimo. E era isso que uma grande nova freota coríntia significava. A equiclesia, no entanto, não aprovou tudo. Depois de dois debates, decidiu-se uma política de dissuasão mínima e ofereceu apenas uma aliança defensiva. Atenas só lutaria contra Corinto se se atacasse a Córsera e ordenasse que um esquadrão de dez trirremes fosse até a ilha. Para tranquilizar os peloponenses, Lacedemônio, filho do Simão pró-espartano, foi nomeado seu comandante. Essa foi uma tentativa de evitar a violação do tratado, e podemos detectar a mão de Péricles trás dessas disposições. Ele faria o possível para evitar a guerra ou, pelo menos, para evitar ser o culpado pela guerra. Os fatos, então, tomaram o seu curso. Uma grande freota coríntia de cento e cinquenta trirremes, resultado de toda aquela preparação, navegou contra cento e dez embarcações córciras. Os córciros foram derrotados. Isso a flotilha ateniense interveio. Misteriosamente, os coríntios se retiraram. Logo houve uma explicação. A equiclesia repensara, e vinte trirremes atenienses adicionais apareceram no horizonte como reforço. Serem discretos, os coríntios voltaram para casa no dia seguinte. No caminho, capturaram uma colônia córcira, anactório, no Golfo Ambraciano, e instalaram seus colonos. A crise internacional se aprofundou. Corinto mudou seu objeto de raiva da córcira para Atenas. E Péricles decidiu que precisava tomar medidas cautelares na península de Calcídica, no noroeste do Mar Egeu. Esse era um importante ponto de parada no caminho para o Mar Negro. E todas as suas cidades eram membros da Liga de Delos. Infelizmente, uma delas era uma colônia coríntia chamada Potideia. Atenas ordenou que derrubassem algumas de suas fortificações e abolissem a prática de nomear oficiais coríntios. Ela se recusou e se revoltou. Alertados pelo vizinho rei da Macedônia, todos os calcídicos seguiram o exemplo. Corinto, para não ser acusado de quebrar a paz, recrutou um grupo de voluntários internacional para ajudar os rebeldes. Atenas enviou uma força expedicionária, venceu a batalha contra os potideios e os voluntários e sitiou a cidade. A situação era delicada. Péricles tomou o que considerou um passo diplomático que, sem a ameaça de violência, alertaria os aliados de Corinto e de Esparta para não interferir nos negócios de Atenas. O pequeno estado de Mégara, amigo de Corinto em sua freionteira ocidental, esteve durante muitos anos em desacordo com seu vizinho oriental e muito maior, Atenas. A equiclésia aprovou um decreto que excluía navios e mercadorias de todos os portos do Império Ateniense. Para um exportador de produtos de lã baratos em todo o Mediterrâneo, o embargo geraria o colapso econômico. Péricles provavelmente pretendia que sua medida acalmasse a situação, mas na verdade o efeito foi incendiário. Dez anos depois, o autor de comédias Aristófanes expôs a opinião comum de como começar a guerra entre Atenas e Esparta. Em sua peça Paz, perguntam ao deus Hermes quem causara a guerra. Ele responde que Péricles temia seguir os amigos e associados e enfrentar ações judiciais nos tribunais. Antes que qualquer coisa lhe acontecesse, lançou uma pequena faísca na cidade chamada Decreto de Megar e no instante tudo se acendeu, com ele incitando as chamas. E a fumaça fez ver ter lágrimas dos olhos de todos os gregos, interno e externamente. Ninguém podia impedir o desastre, e a paz desapareceu. A noção de que Péricles tenha começado a guerra apenas motivos pessoais é pouco plausível. No entanto, é verdade que os políticos são conhecidos usar motivos pessoais e públicos para agir. O declínio de sua popularidade pode ter sido pano de fundo para o endurecimento da política externa de Péricles. Aventuras no exterior costumam ser populares entre os eleitores. Os cautelosos e espartanos não eram belicosos e, para evitar dúvidas, foram a Delfos para perguntar ao deus se seria prudente entrar em uma guerra. Apolo respondeu que, se lutasse com todas as forças, venceriam e ele ficaria do lado deles. Uma previsão surpreendentemente firme. Então, no outono de 432, convocaram uma reunião para discutir a piora da situação externa e decidir se Atenas havia quebrado os 30 anos de paz. Embora Corinto e Megara se queixassem amargamente de como eram tratados, não ficou claro se esse era o caso. Se alguém era culpado de uma violação, era Corinto, que se intrometera de forma mais ou menos aberta e calcídica. Mas o fato é que ambos os lados estavam de modo negligente se aproximando do estado de guerra, independente de quais fossem os desejos dos políticos. Alguns atenienses estavam em Esparta a trabalho e tiveram permissão para falar. Não fizeram concessões ao público. Tucídides relata, não fizemos nada demais, nada contra o mundo, aceitando o império quando ele nos foi oferecido, e depois nos recusamos a abrir mão dele. Os espartanos pediram a todos que se retirassem e ponderaram sobre o assunto entre eles. O rei Arquidamo, amigo de Péricles e moderado, pediu cautela. Mas um é forlinha dura, Stenilaidas, discordou. Outros podem ter muito dinheiro, navios e cavalos. Mas temos bons aliados e não devemos entregá-los aos atenienses. Tal como nas eleições, várias decisões sérias eram tomadas em Esparta a meio de aclamação em assembleias. Aqueles que gritavam mais alto venciam. Nesse caso, o ruído foi em favor da guerra. Os espartanos então fizeram um ultimato que sabiam ser inaceitável. Lembrando que Péricles era um alquimeônido, pediram a Atenas que expulsasse a poluição de Ceylon. Em outras palavras, deveriam exilar a família de Megaclis, que havia massacrado os partidários de Ceylon no século VII. Os atenienses devolveram a proposta conclamando os espartanos a expelir a maldição de Tenaro, quando alguns zilotas foram forçados a sair do templo de Poseidon, no cabo Tenaro, no sul do Peloponesio, e foram executados. Nenhum lado cedeu. O mundo helênico reuniu forças para enfrentar o derramamento de sangue. 14 anos se passaram desde que os 30 anos de paz haviam sido acordados. Continuaram fazendo preparativos contra a invasão da arte com o exército do Peloponesio. Valiosos artefatos de templos rurais foram transferidos para Acrópole, e ovelhas e gado foram transferidos para Elbeio e outras ilhas ao largo da costa. Os habitantes levaram seus bens móveis para a cidade. A ruptura foi impopular, de acordo com Tucídides, a maioria dos atenienses ainda vivia no campo com sua família e, como resultado, eles não estavam inclinados a se mudar, especialmente terem acabado de se restabelecer depois da invasão persa. Foi com ansiedade e ressentimento que abandonaram suas casas e os antigos templos consagrados de seu passado histórico e se prepararam para mudar tudo em seu modo de vida. Alguns moradores do campo tinham residência na cidade e outros podiam se hospedar com amigos. Mas a maioria precisava ficar em terrenos ainda não construídos ou em templos e santuários. Houve uma efetiva superlotação. As primeiras hostilidades, e outra flagrante violação da paz, foram o cerco da valente cidade de Plateia Estebas. Como vimos, esse antigo aliado de Atenas distinguiu-se na batalha do mesmo nome, que derrotaram os persas em 479. Os habitantes de Plateias resistiram aos tebanos, mas em 427, após um ataque dos peloponenses, renderam-se, não sem antes lembrar aos seus conquistadores que, no rescaldo da batalha, o general espartano Pausanias havia decretado que Plateias era uma terra sagrada e jamais deveria ser atacada. Espartanos, não tereis nenhuma glória com tal comportamento, não quebrar a lei comum dos helenos, nem pecar contra vossos ancestrais, nem matar a nós, que vos prestaram um bom serviço. Tucídides faz um porta-voz de Plateias dizer aos espartanos. Apesar disso, seu comandante mandou executar todos os prisioneiros. Cerca de 200 platinos escaparam antes e receberam a cidadania ateniense como compensação pela perda de sua polis. Para a maioria dos atenienses, a realidade da guerra só os atingiu nos últimos dias de maio de 431, durante a colheita do milho. O rei Arquidamo liderou um enorme exército de cerca de 60 mil soldados de infantaria pesada até a Ática, embora sem muito entusiasmo. Se Arquidamo poupou seus bens, genuína amizade ou maldade, Péricles passou-os para a polis. Enquanto isso, uma freota ateniense navegava em torno dos assentamentos costeiros no Peloponeso. A antiga rival, Égina, foi etnicamente limpa. Os habitantes foram expulsos e substituídos colonos atenienses. A ilha foi anexada. Essas foram vitórias minores, se comparadas com o impacto psicológico da invasão da Ática. Foi muito maior do que o dano real causado. Os cidadãos ficaram indignados ao ver suas fazendas incendiadas, sem poderem demonstrar qualquer resistência. Péricles continuou acreditando em sua estratégia de guerra, mas viu que o dano estava furioso com ele não deixar que lutassem contra os Peloponenses. Então teve o cuidado de não convocar a Ecclesia no caso de uma discussão geral fazer com que fossem tomadas decisões equivocadas. Num dia de inverno, todo ano, realizava-se uma cerimônia em homenagem aos mortos gloriosos. O ritual deve ter tido um significado especial em 431, o primeiro ano da guerra. Os ossos daqueles que morreram foram levados até uma tenda, onde os parentes podiam entregar oferendas em sua honra. Eram, então, colocados em caixões de cipreste, um para cada uma das dez tribos. Para aqueles cujos restos não haviam sido recuperados, havia um esquife vazio. Dois dias depois, uma procissão de carroças levando um caixão cada seguiu até o subúrbio de Cerameicus. Cerameicus, do lado de fora do Dipilon ou Portão de Dois Arcos. Ali ficava o cemitério público, onde todos os militares da cidade eram enterrados. Com exceção dos que haviam morrido em Maratona, sua conquista fora tão grande que eles foram enterrados com todas as honras no próprio campo de batalha. Uma vez que os ossos eram enterrados para seu definitivo repouso, um ilustre cidadão era convidado a fazer uma oração em louvor aos mortos. Nesse ano, Pericles foi escolhido e, causa da crise na cidade, fez um elogio ressaltando a própria Atenas e os seus valores. Deve ter levantado seu moral e, pelas mãos de Tucídides, o discurso que chegou a nós é uma obra-prima literária. No coração da conquista ateniense, disse Pericles, jazia sua constituição democrática. Quando se trata de resolver disputas pessoais, todos são iguais perante a lei, quanto à posição social. O que conta não é ser membro de determinada classe, mas a capacidade pessoal. A classe não pode interferir no mérito nem a pobreza é um obstáculo. Se um homem é qualificado para o serviço público, sua origem humilde não deporá contra ele. Pericles estendeu o princípio da meritocracia à vida privada do ateniense. Contanto que obedecesse à lei, poderia fazer o que quisesse. A cidade também era culturalmente e comercialmente rica, pois importava produtos do exterior. Somos amantes da beleza com a economia e das coisas da mente sem esmorecer. Para nós, a riqueza serve para ser usada, não para ser ostentada. E a pobreza não é uma desgraça, a não ser que não façamos nada a respeito. Segundo sua mensagem, da democracia surgia a vitalidade que levava ao império, à riqueza e aos benefícios da civilização. Declaro que nossa cidade é uma experiência liberal para a Grécia. E cada um dos nossos cidadãos supera todos os homens em versatilidade, desenvoltura, brilho e autoconfiança. Que isso não é uma vanglória de ocasião, mas a pura verdade. O poder de nossa cidade serve de testemunha. A retórica de Pericles se transformou em uma extraordinária metáfora do desejo sexual. Ele via a cidade como irumenos e os cidadãos como um erastes coletivo. Pensem na grandeza de Atenas, como realmente a veio no dia a dia, até se apaixonar em sua polis. O discurso encobria certas características desagradáveis e algumas inconveniências. Mas seu tema, de que Atenas passava uma idade de ouro graças a sua constituição democrática, parece ser bastante verdadeiro. No entanto, havia outra verdade, muito menos palatável, prestes a atacar os atenienses. No verão de 430, durante a segunda invasão do Peloponeso, quando os egressos do campo lotavam a cidade e estavam vivendo amontoados em barracas sufocantes, as pessoas começaram a adoecer e a morrer. Os sintomas da epidemia eram terríveis, como Tucídides, que foi infectado e sobreviveu. Descreveu em detalhes, homens e mulheres saudáveis de repente começaram a sentir a cabeça arder, seus olhos ficavam vermelhos e inflamados, dentro da boca, a garganta e a língua sangravam, e o hálito ficava desagradável. Em seguida vinham espirros e rouquidão e, em pouco tempo, as vítimas sentiam dores no peito e tosse, seguidas dores de estômago, vomitavam bile. A pele vermelhava e explodia em pústulas. Parecia freilha ao toque, mas dentro os doentes sentiam arder. Após sete ou oito dias, uma diarreia grave se instalava e costumava ser fatal. Tucídides escreve, nada prejudicou tanto os atenienses quanto isso, reduzindo suas forças para a guerra. Não sabemos ao certo que infecção foi essa. Parece ter se originado no Egito e se espalhado pelo Império Persa. Os sintomas se assemelhavam aos de peste pneumônica, sarampo, febre tifoide, entre outras doenças, mas não se encaixavam exatamente em nenhuma delas. Uma coisa é certa. A peste, como a chamaram, era freia quentemente letal. O número de mortos é incerto. Tucídides dá totas entre os membros da cavalaria e de infantaria, 4.400 da infantaria entre os 13.000 do exército de campo. Além disso, em Potideia, 1.050 homens morreram em 40 dias. 300 cavaleiros morreram de um total ativo de 1.200 homens. Os pobres provavelmente sofreram mais. E para eles não há contagem. Estima-se que entre um quarto e um terço da população tenha morrido. Foi um golpe terrível. Foi a única coisa que eu não previ. Observou Péricles, desolado. A praga assolou durante dois verões. Fez uma pausa e depois retomou em 427, antes de finalmente seguir adiante. Poucos duvidavam de que a guerra e a peste estivessem interligadas e de que os deuses estavam punindo Atenas algum crime. Todos se lembravam da ira de Apólone e Líada de Homero e da praga punitiva que ele infligira com suas flechas sobre o exército grego diante de Troia. A nova tragédia de Sófocles, Édipo Rei, foi apresentada na Grande Dionísia de 429, quando a peste estava no auge. Não é acaso que abre com Apólone sua ação e assassina novamente. A peça não recebeu o primeiro prêmio, mas muitos a veem como a obra-prima do autor. Aristóteles escreveu, em seu estudo sobre a arte da ficção, poética, que a peça ia ao encontro da sua descrição de como uma peça de teatro deveria ser. Seu herói, Édipo, torna-se o rei de Tebasqui, sem saber, assassina seu pai e se casa com a própria mãe. Causa do mal que traz sobre seu reino, uma peste terrível cai sobre a cidade. A plateia compreende muito bem os horrores a que o coro se refere quando canta. Para além das palavras, a cidade recende com a morte nas ruas, com mais mortes. Ninguém chora e os filhos morrem. Não há ninguém para lamentar. As mães se ajoelham em todos os altares. Atena dourada, ouvi no assupranto. Apolo, ouvi e nos cure. Somente quando o mal foi rastreado até Édipo e ele se cegou e foi expulso da cidade a peste e pôde cessar. Todos conheciam uma antiga profecia que dizia, a guerra contra os dórios e a morte virão juntas. Também foi lembrado que, antes de decidir sobre a guerra, Esparta receberá uma resposta favorável do oráculo de Delfos. Suas palavras pareciam se tornar realidade, e percebeu-se que a praga nem chegava ao Peloponeso. No inverno de 426, Atenas realizou cerimônias de purificação na ilha de Delos, berço de Apolo. Todos os corpos dos túmulos de quem morreram em Delos foram exumados, e proclamou-se que, no futuro, não seriam permitidos nascimentos nem mortes, ambos contagiosos, na ilha. Um festival de cinco anos foi reaberto, os jogos de Delos, e as corridas de cavalo foram acrescentadas como nova competição. Não surpreende que, nesse momento, a vontade do Demo tenha se agitado. Pedidos de paz foram estendidos à Esparta, embora não tenha adiantado nada. Provavelmente em setembro de 430, Pericles foi suspenso do posto de estratégo para o qual fora eleito na primavera e acusado de apropriação indébita de fundos públicos. Foi considerado culpado e multado em cinquenta talentos. Ficou deprimido e passou o tempo da condenação deitado, sem fazer nada, em casa. O jovem Alcibiades e outros tiveram que persuadi-lo a retomar o trabalho político. Na primavera, foi reeleito, como acontece com as multidões, observou Tucídides em Tom Azedo. Pericles estava de volta ao cargo no início do novo ano executivo, em meados do verão de 429. O Olímpico era considerado indispensável e se ensurgia contra a inconstância. Como sempre, disse a verdade sobre o poder, isto é, para o Demo, vosso império é, sem mias palavras, uma tirania. Ele alertou, pode ter sido errado aceitá-lo, mas o abandonar agora seria pouco seguro. Pericles não fora apenas injustamente responsabilizado pela peste, ele também a contraiu. Superou a crise, mas a doença se prolongou e, no outono de 429, ele faleceu. Seus dois filhos também foram infectados e morreram um ano antes dele. Para que sua descendência direta sobrevivesse, convenceu as autoridades a reconhecer Pericles, seu filho natural com Aspasia, como cidadão ateniense. Pericles era um excelente homem. Tucídides, que era difícil de agradar, o admirava e fez-lhe um grande elogio. Sendo poderoso devido à sua posição, cuja integridade era reconhecida, exercia um controle independente sobre as massas e não era tão conduzido elas quanto eles conduzia. Como não conquistar a poder meios ilícitos, não precisava abajulá-las. Em suma, o que era nominalmente uma democracia tornou-se uma regra para o primeiro cidadão. Seus sucessores eram do mesmo nível, e cada um se esforçou para se tornar um líder. No entanto, como o próprio Pericles deve ter reconhecido, sua carreira foi e a caçou. Isso teve menos a ver com a peste do que com sua estratégia de guerra. Era defensiva, e as guerras raramente se vencem sem ataque, sem encontrar o inimigo e combatê-lo. Ele subestimou o impacto devastador sobre o moral público das invasões anuais do país. Quando assegurou Aldemo, antes da guerra, que Atenas tinha enormes reservas financeiras, ele estava de fato correto. Mas aqui há um quebra-cabeça. O cidade era realmente muito mais rica do que seus oponentes. Em Pericles sabia tão bem quanto qualquer um que a guerra marítima era muito ponto. Quando morreu, as reservas já estavam baixas e as hostilidades ainda não tinham ocorrido. Pericles era cauteloso em natureza, e só há uma explicação plausível para o seu prognóstico equivocado. Sua estratégia era de que não haveria guerra, ou melhor, uma guerra com muito pouca luta, que terminaria rapidamente. Assim que Esparta percebesse que não havia uma medida prática a tomar para prejudicar o Império Ateniense. Em suma, Pericles apostou num empate. Parecia que ele iria perder sua aposta. O cerco aparentemente infindável e ruinoso de Potideia não terminou até a sua captura. Em 430, expedições navais caras eram necessárias para neutralizar o efeito sobre o moral da invasão anual na Ática. Pericles deveria ser concedido subsídio para futuras incógnitas, tanto conhecidas quanto desconhecidas. Nesse caso foi a praga, mas outras surpresas poderiam ser previstas. Era quase certo que incluiriam mais rebeliões e esbanjaduras das reservas do Império. Pior de tudo, o inimigo não dava sinais de submissão. Então, como conseguiriam vencer a guerra? Pericles podia ser um falcão em política externa. Em, era cauteloso. Evitava correr riscos. Não fazia nada a menos que tivesse certeza do resultado de antemão. Uma vez que ele morrera, um novo falcão alçaria os céus sem essas inibições. Esse predador constatou que Atenas precisava demonstrar uma agressão real, até impetuosa, se quisesse derrotar o inimigo. E tinha de aproveitar as oportunidades como elas se dessem. Em vez de eliminar a sorte, eles iriam provocá-la. Seu nome era Cleon, sucessor de Pericles como personagem principal dentro do Estado. Até agora a guerra havia sido irrelevante. Uma série de pequenos embates e escaramuças em terra e mar. Ao perceberem que sua estratégia, que consistia basicamente de invadir uma Ática já totalmente devastada, gerava menos retorno a cada ano. Os peloponenses decidiram construir uma marinha para conquistar aliados do oeste da Grécia e desafiar o domínio marítimo de Atenas no Golfo de Corinto. Um dos principais aliados de Esparta, a cidade mercantil de Corinto, estava sofrendo gravemente com o bloqueio. No entanto, um brilhante almirante ateniense chamado Formion superou e derrotou uma freota muito maior. As triremes atenienses não eram apenas bem construídas. Também tinham tripulações bem treinadas e experientes e oficiais taticamente inteligentes. Esparta foi forçada a reconhecer que competir no mar exigia muito mais do que investimento em madeira e lona. Ambos os lados precisavam recuperar seus recursos. Esparta, sempre com pouco dinheiro, ponderou se o grande rei poderia financiar quem estava lutando contra seu pior inimigo, Atenas, e enviou uma embaixada para sondá-lo. O próprio fato de fazer isso revela até onde Esparta poderia ir. Havia-se passado apenas meio século da invasão de Xerxes, e trair a causa grega em prol dos persas havia se tornado uma política aceitável. As enormes reservas financeiras de Atenas estavam diminuindo a um ritmo alarmante. Em 428, a polícia imperial mantinha no mar. Ao mesmo tempo, o maior número de navios de guerra até então, 250 no total. Como vimos, milhares de tripulantes, marinheiros e oplitas tinham de receber uma dracma dia. Não havia sinal de que a guerra fosse terminar logo, e com a morte de Péricles surgiu um método novo e mais enxuto de continuar a luta. Isso implicou uma severidade absoluta na cobrança de cotas da liga, impostos adicionais e expedições militares mais cuidadosas e economicamente planejadas. Tais medidas podiam evitar a falência, mas não venceriam a guerra. Então os generais atenienses tornaram-se mais agressivos e oportunistas. Ao contrário de Péricles, não desejavam um empate, mas uma vitória. Eles eram ágeis e procuravam aplicar uma força mínima para alcançar um objetivo definido. Apostavam em riscos bem definidos, que trariam ganhos reais, se bem sucedidos, e causariam pouco dano real ou despesas, se falhassem. A guerra é um mestre severo, observou Tucídides. Padrões de decência estavam em declínio todo o mundo grego, e os homens se voltavam cada vez mais para a violência e o terror como métodos políticos de rotina. Os enviados espartanos ao grande rei caíram em mãos atenienses e foram enviados de volta a Atenas. Assim que chegaram, foram sumariamente executados, sem chance de se defender. Seus corpos não receberam um enterro adequado, mas foram enterrados em vala comum. A justificativa oficial para esse ato criminoso era ser uma retaliação à prática espartana de matar tripulações de navios mercantes atenienses capturados na costa do Peloponeso. De fato, no início da guerra, os espartanos mataram como inimigos todos os que haviam capturado no mar. Fossem atenienses, fossem neutros. As políticas das polês gregas entraram em colapso. O primeiro e melhor exemplo dessa tendência foi a ilha de Córsira. A luta de classes que começara ali e desencadeara inadvertidamente a guerra generalizada continuou com reveses vertiginosos e sanguinolentos, vigiados pelas freiotas peloponenses e atenienses, cujas manobras no mar empurravam o pêndulo na terra de um lado para o outro. No fim, os democratas córsiros prevaleceram. Quatrocentos aristocratas e seus partidários buscaram refúgio no templo de Hera. Na cidade da Córsira, Itossides relatou que os democratas persuadiram cerca de cinquenta deles a se submeter a um julgamento. Eles, então, condenaram cada um à morte. Vendo o que estava acontecendo, a maioria dos outros requerentes, que se recusaram a ser julgados, matou-se entre si no templo de Hera. Alguns se enforcaram em árvores, e outros se suicidaram como puderam. Cerca de quinhentos aristocratas conseguiram escapar da carnificina e estabeleceram um forte no norte da ilha, de onde lançaram ataques contra os democratas. Alguns anos depois foram derrotados, com a ajuda de uma força terniense. Os sobreviventes se renderam depois de receber garantias de segurança. Foram, então, trancados num grande edifício, separados em grupos de vinte, e caminharam entre duas fileiras de soldados armados, que os espancaram e esfaquearam. Fim. E compreensivelmente, aqueles que ainda estavam dentro do edifício se recusaram a sair. Então os democratas subiram no telhado, lançaram as telhas nos prisioneiros embaixo e atiraram neles com flechas. A história se repetiu. A maioria das vítimas começou a se matar, espetando em sua garganta as flechas lançadas pelo inimigo e enforcando-se com as cordas tiradas das camas que estavam ali e as tiras de suas roupas. Anoiteci enquanto esses horrores se desenrolavam, e grande parte aconteceu antes que impedissem. A guerra civil em Córsira terminou apenas porque um dos lados foi eliminado. Em teoria, o crime foi a tentativa de derrubar a democracia. Mas, na prática, aproveitaram para fazer um acerto de contas pessoais ou se apropriar de bens ou propriedades de outras pessoas. A morte vinha de todas as formas possíveis. A brutalidade não via limites. Pais matavam filhos. Requerentes que pediam abrigo em um altar eram arrastados ou até assassinados sobre ele como animais de sacrifício. Alguns chegaram a serem paredados em um templo de Dionísio e morreram ali. O que aconteceu em Córsira se repetiu em outros lugares. Com o tempo, praticamente todo o mundo grego foi contaminado, com facções rivais em cada polis. Como regra, os líderes democráticos pediam apoio aos atenienses, e oligarcas ou aristocratas pediam ajuda aos espartanos. Tornou-se natural para aqueles que pretendiam mudar o governo buscar alianças externas. Revoluções irrompiam em cada cidade. Tucídides observa o efeito que esses levantes tiveram sobre a linguagem e mostra como o significado comum das palavras foi transformado. A agressão imprudente agora era considerada uma demonstração de coragem de um partidário leal. Ponderar sobre o futuro e esperar para ver era apenas outra forma de acusar alguém de covardia. Qualquer sugestão de moderação era um disfarce para ingenuidade. A capacidade de ver todos os lados de uma questão significava não estar apto para agir. O entusiasmo fanático era a marca de um homem de verdade. Os gregos não compreendiam o conceito de oposição leal. A política era um jogo no qual o vencedor levava tudo. Os perdedores eram massacrados ou exilados. Um grande número de patriotas banidos estava espalhado. Todo o mundo grego tramava-se vingar de seus oponentes políticos. A unidade helênica, sempre friágil, tornou-se uma causa perdida. Atenas não estava, de modo algum, imune a esse declínio generalizado de padrões morais. Em 428, quarto ano da guerra, a polis de Mitilene e grande parte do resto de Lesbos, a terceira maior ilha grega, rebelaram-se contra a liga. Não era um estado submisso, mas um aliado livre que contribuía com seus próprios navios. Os habitantes de Lesbos havia muito planejavam-se em surgir e assistiram à queda de Samus com desalento. A aristocracia dirigente de Mitilene não tinha nenhuma queixa em especial, mas lutava pelo princípio da liberdade. Esperavam até que tivessem estreitado as entradas de seus portos, completado algumas fortificações e construído mais navios de guerra. Mas foram traídos antes de se verem prontos para se em surgir. Do ponto de vista ateniense, essa revolta foi um desafio a toda a lógica do império. Ocorreu no pior momento, quando a cidade fora devastada pela peste e o tesouro começaram a ficar baixo. Para piorar, Lesbos se aliou à Esparta. No entanto, os atenienses se esforçaram muito. Um imposto de propriedade de emergência foi criado. Uma considerável força expedicionária navegou para Lesbos e colocou Mitilene sob cerco. Os espartanos enviaram uma freota para ajudar os habitantes de Lesbos. Mas seu comandante, ansioso e retardatário, chegou tarde demais para salvar a cidade. Os aristocratas armaram os cidadãos comuns para ajudar na defesa de Mitilene. No entanto, eram na maioria democratas e, ao receber as armas, se amotinaram e insistiram em se render aos atenienses. Os termos do acordo eram difíceis. Atenas recebeu o direito de agir como fosse melhor em relação ao povo de Mitilene. Mas eles, em troca, podiam enviar representantes a Atenas para defender suas questões. O demo de Atenas estava com péssimo humor. Em uma emoção de Cleon, o mais violento de seus cidadãos, decidiu-se que toda a população masculina de Mitilene deveria ser executada imediatamente e que as mulheres e as crianças seriam escravizadas. Uma triheme foi enviada para transmitir a terrível ordem ao general ateniense em Lisbos. Durante a noite, repensou-se o assunto. Temeram que a decisão fosse inédita e terminasse punir culpados e inocentes. Era injusto matar os democratas, que, de fato, haviam se oposto à revolta e cuja resistência ao governo causara seu colapso. Os representantes de Mitilene ainda estavam na cidade e notaram a mudança de opinião. Junto com alguns aliados aternienses, foram até as autoridades e perguntaram se o assunto poderia ser debatido novamente. Conseguiram convencê-los e convocaram uma reunião imediata da Eclesia. Cleone repetiu sua proposta original. Ele não havia se arrependido. Segundo Tucídides, ele disse ao demo, ao ceder aos sentimentos de compaixão, vos colocais em perigo, e vossa friaqueza não vos renderá nenhuma compensação. O que não percebeis é que vosso império é uma tirania exercida sobre súditos que os detestam e estão sempre conspirando contra vós. É interessante notar que, quaisquer que fossem suas divergências, Cleone e Pericles tinham a mesma opinião sobre o império, que era injusto e que seus concidadãos deveriam reconhecer esse fato e aceitá-lo. O poder estava certo. No entanto, Pericles teria apoiado o massacre e ordenado Cleone. Ele provavelmente teria compartilhado a opinião de um tal diódoto, cuja única aparição na história foi ter contribuído para este debate. Ele não apelou para a compaixão de seu público, mas para seu próprio interesse. Aquela não era uma questão de justiça. Ele argumentou, mas de política. Cleone tinha pressa e estava raivoso. A de morte não era um impedimento confiável, pois apenas desesperava os futuros rebeldes e tornava os menos propensos a se render. O modo certo de lidar com as pessoas livres é este. Não lhes infligir uma tremenda punição após a revolta, mas cuidar muito bem delas antes de chegarem a esse ponto, para evitar até mesmo que contemplem a ideia de revolta. Uma pequena maioria reverteu-se à decisão da véspera. Um segundo navio de guerra foi enviado com toda urgência. Os enviados de lesbos encheram a tripulação com vinho e comida e prometeram uma grande recompensa se chegassem a tempo de impedir que a sentença de morte fosse executada. Os homens foram alimentados enquanto remavam, com cevada misturada com óleo e vinho, e dormiam em revezamento, enquanto o restante remava. Felizmente não houve ventos contrários. A primeira trireme demorou em sua tarefa desagradável e chegou a Mitilene um pouco à frente da segunda. O comandante só teve tempo de ler o decreto original e começar a tomar as providências necessárias para uma execução em massa antes de saber que a ordem havia sido revogada. Tucídides comentou cicamente. Mitilene escapou pouco. O mesmo não pôde ser dito de uma antiga polis grega encalcídica chamada Sione. Seus cidadãos costumavam dizer que seus ancestrais haviam se estabelecido ali depois de serem levados uma tempestade ao retornar de Troia. Seis anos depois do caso ocorrido em Mitilene, revoltaram-se contra Atenas e acabaram morrendo de fome. Desta vez, ninguém na Kiklesia fez objeção quando todos os homens em idade adulta de Sione foram decapitados à espada e mulheres e crianças foram vendidas como escravas. Talvez para lembrar ao mundo que Esparta fora a primeira a praticar esse tipo de atrocidade, a cidade vazia foi entregue aos sobreviventes desabrigados de plateias. Os valores decaíram mais ainda e não ouvimos mais falar de diódoto. Um lobo faminto encontrou um cão de guarda que ele conhecia. Eu sabia o que ia acontecer, disse o cão. Seu estilo de vida irregular logo matará. Que não consegue um emprego estável como eu e faz refeições regulares. Eu não faria nenhuma objeção, disse o lobo. Se eu tivesse alguma, eu vou consertar isso, respondeu o cão. Venha comigo até meu mestre e compartilhará meu trabalho. No caminho até a casa do cão, o lobo notou que o pelo no pescoço do outro estava gasto. Então perguntou como aquilo havia acontecido. Oh, não é nada, disse o cão. É onde se coloca a colher à noite para me manter acorrentado. Irrita um pouco, mas logo se abitua. Ah, é? Respondeu o lobo. Então até logo para você, mestre cão. Essa fábula de Zopo, que viveu no século VI, era escravo na traça e viveu na ilha de Samos. Seus contos exemplares apresentavam principalmente animais falantes e eram muito populares. A maioria dos gregos endossaria com vigor a moral do encontro entre o cão e o lobo. Morrer de fome e ser livre era melhor do que ser gordo e escravizado. Eles sabiam do que estavam falando, pois a escravidão existia todo o mundo helênico. De Homero em diante, fazia parte da vida cotidiana. Aristóteles chamou um escravo de parte viva da propriedade. Houve alguma discussão sobre se um escravo deveria ser tratado como animal doméstico ou como criança. Um conservador antiquado como o autor anônimo de A Constituição de Atenas definiu opiniões sobre o assunto. Os donos eram muito condescendentes com seus escravos. Tinham permissão de desfriutar das maiores liberdades em Atenas. Não se pode bater em nenhum deles ali, e eles não lhes dão passagem. Colocamos os escravos em termos de igualdade com os homens livres. Poucos escravos concordariam com a precisão dessa observação. A maioria, que trabalhava nos campos ou nas minas, levava uma vida difícil e amarga. Meninos e meninas de boa aparência podiam acabar num bordel ou, na melhor das hipóteses, ser obrigados a manter relações sexuais com seus donos. Até mesmo os cidadãos pobres podiam comprar um escravo. Exíldo, no século VIII, aconselhou um camponês a arrumar uma casa, comprar uma mulher e um boi para o arado. O ateniense emergente provavelmente tinha dois ou três escravos, e os ricos podiam comprar de dez a vinte. Ao encorajar a procriação, os donos podiam aumentar seus bens sem ter de comprar outro escravo. Uma minoria, com boa educação e sorte, conseguia melhorar de vida. Escultores escravos trabalhavam ao lado de colegas livres nos novos templos da Ucrópole. Os donos permitiam a escravos confiáveis gerenciar empresas e morar em suas próprias casas. Às vezes, laços estreitos de afeto cresciam entre eles. Os escravos vezes eram libertados, mas não sabemos com que frequência isso acontecia. O Estado tinha vários escravos. Entre eles estavam arqueiros citas responsáveis manter a ordem pública, escreventes, funcionários do tribunal, testadores de moedas e carrascos. Esses eram os afortunados, tratados com respeito e com certo grau de independência. Não há registros, mas no século V os atenienses tinham coletivamente milhares de escravos. Eles vinham de todo o Mediterrâneo Oriental. Alguns eram gregos infelizes que tinham sido vendidos como escravos seus inimigos na guerra ou sequestrados piratas. Muitos não eram helenos. Eram principalmente bárbaros da trácea e de lugares como Ilíria, e até mesmo da distante Sídia. E podem muito bem ter sido vendidos seus pais. Outros eram da Cari e da Lídia. Uma lista de venda em Lelão de 415 sobreviveu. Se seus números eram costumeiros, nota-se que os escravos não eram baratos. Um homem sírio foi vendido 301 dracmas e um pequeno menino de cara custou 240 dracmas. O valor de mercado de um escravo oscilava entre 50 e, excepcionalmente, mil dracmas. A média era de cerca de 200 dracmas. A maioria dos gregos acreditava que a escravidão era eticamente aceitável. Mas Aristóteles relata que alguns argumentavam que é contrário à natureza a governar como senhor sobre um escravo. Porque a distinção entre o escravo e o homem livre é apenas uma convenção e, na natureza, não há diferença. Essa forma de regra está baseada na força e, portanto, não é justa. Poucos davam atenção a essas críticas desagradáveis. O coração de um heleno podia pertencer ao lobo, mas sua mente lhe dizia que os cães eram aquisições muito úteis. A ilha de Sfactéria era um lugar remoto e solitário na costa sudoeste da Messênia, no Peloponeso, a terra escravizada dos Ilotas de Esparta. Uma grande são estreita de terra rochosa tinha quase 5 quilômetros de extensão e em torno de 140 metros de largura. As ruínas de uma antiga fortificação pré-histórica podiam ser encontradas em uma colina alta no extremo norte. Mas, apenas com uma nascente, o lugar era inabitável e refúgio exclusivo de aves de rapina. O solo era vermelho. O terreno pedregoso era arborizado. E não havia trilhas ou caminhos. Do lado do terreno, uma encosta de falésias se precipitava nas águas de um magnífico porto natural, que Sfactéria protegia do mar aberto. Dois canais levavam a esse porto. O que ficava ao norte da ilha era muito estreito, com menos de 140 metros de largura e, do outro lado, havia um promontório alto e mais ou menos inexpugnável chamado Pilos. No sul, a passagem tinha quase 1,3 quilômetros de largura. Um dia de primavera, em 425, uma freota ateniense de 40 triremes passou para o norte com ordens de navegar até a Córceira e a Sicília. Mais inusitado ainda, transportava um cidadão em especial que tinha um plano secreto em mente. Era Demóstenes, parceiro ou protegido de Cleon, que pertencia a uma nova geração de comandantes militares. Como Almirante Formion, era um improvisador arrojado e criativo. Enquanto fazia campanha no oeste da Grécia um ano antes, elaborar um plano para lançar um ataque surpresa à Beócia vindo do norte, principalmente usando tropas recrutadas no local. Era uma ideia brilhante, mas foi mal executada. Isso levou a uma derrota vergonhosa, e 120 oplitas atenienses foram mortos. Demóstenes não ousou voltar a Atenas para enfrentar a fúria do Demo, mas permaneceu na região, onde obteve vitórias contra uma força do Peloponeso e uma colônia de Corinto. Isso fez com que recuperasse sua reputação em casa. Foi reeleito como estratégo, mas seu mandato só começaria no verão, e nesse meio tempo concebeu outro esquema brilhante. Se Atenas pudesse ganhar uma posição na costa do Peloponeso, isso iria, de alguma forma, contrabalançar as invasões regulares à Ática. Os dois comandantes da freota receberam instruções misteriosas para permitir que Demóstenes fizesse o uso que quisesse da freota pelo Peloponeso. Ao passar em Pilos, ele os alertou de que precisava ser fortificada, seria uma base útil da qual os micênios da região e os que tinham sido assentados em Naupactus, no Golfo de Corinto, poderiam atormentar os espartanos. Os comandantes não se impressionaram, mas, sorte, uma tempestade obrigou-os a ficar no porto. Pilos era uma fortaleza natural e, para passar o tempo, as equipes foram autorizadas a reforçar seus pontos freacos. Quando o tempo melhorou, depois de uma semana, Demóstenes ficou para trás com cinco triremes. Quando a notícia da captura de Pilos chegou a Lacedemônia, as autoridades ficaram alarmadas. Navios e tropas foram enviados para expulsar os atenienses. Foram realizados ataques em Pilos, e 420 oplitas espartanos junto com os cervos e lotas desembarcaram em Esfactéria para evitar que os atenienses a usassem como base permanente. Demóstenes não encontrou dificuldade para repelir os espartanos, mas despachou duas triremes para trazer a freota de volta. Quando chegou, derrotou os navios espartanos em pouco tempo. Isso significava que, na verdade, os espartanos da ilha estavam cercados. Somavam menos de mil no total. Se presumirmos que cada um dos oplitas estava acompanhando um criado. Dos próprios oplitas, pelo menos 180 eram cidadãos de elite ou iguais. Dois navios de guerra atenienses navegando em torno de Esfactéria em direções opostas ficaram em patrulha permanente para impedir qualquer tentativa de resgate do continente. Perder tantos iguais era inconcebível. E alguns éforos foram pessoalmente avaliar a situação. Era vergonhosamente claro que os oplitas e os elotas da ilha não poderiam ser libertados. Esparta ofereceu uma trégua durante a qual suspenderia as hostilidades e entregaria temporariamente sua freota aos atenienses. Uma trireme levou uma delegação espartana a Atenas, onde foi proposta uma paz permanente que pôria fim à guerra. Cleone convenceu a Eclesia a insistir em termos inadmissíveis. Eram, com efeito, a reintegração do Império da Terra abandonados sob as cláusulas dos 30 anos de paz. Os enviados sugeriram conversas fechadas, mas Cleone vetou a ideia. A delegação desistiu e deixou a cidade. A trégua terminou, mas Demóstenes recusou-se a devolver a freota espartana como prometera, alegando alguma enfriação menor. O bloqueio a esfactéria continuou. Trigo, vinho e queijo eram contrabandeados via marítima para os soldados espartanos nadadores submarinos em pequenos barcos. Começou a parecer que poderiam sobreviver ao cerco indefinidamente. Em contraste, o suprimento de comida começava a ser um problema logístico para os atenienses. A chegada do inverno poderia acabar com o bloqueio. Então finalmente houve um fato importante. Embora acidental, havia tantos soldados e tão pouco espaço em Pilos que os marinheiros dos navios patrulha-atenienses costumavam desembarcar no extremo sul de esfactéria e preparar ali as refeições do meio-dia. Um dia, acidente, incendiaram parte da madeira. O vento se ergueu, e as chamas se espalharam rapidamente. Logo a ilha inteira estava em chamas. Sem a proteção das árvores, agora era possível saber a quantidade de espartanos e onde estavam acampados no centro da ilha, perto do único poço. Demóstenes estava pensando em um ataque, mas agora poderia preparar um plano detalhado. O tempo passou, e nada parecia acontecer. Em Atenas, o Demo se impacientou. Os cidadãos comuns queriam ter aceitado as condições de paz, que foram convencidos a rejeitar. Cleone se sentiu pressionado e culpou um rival político, o comerciante multimilionário Nícias, um dos generais da cidade-estado. Nascido volta de 470, Nícias veio da classe média empreendedora. Herdar uma grande fortuna de seu pai. Sua propriedade era avaliada com a enorme soma de 100 talentos e incluía a mão de obra de escravos que trabalhavam em suas minas de prata em Laureum, o que lhe proporcionava uma bela renda. Ele não tinha charme e costumava ficar em cima do muro. Era profundamente religioso e evitava tomar decisões até consultar um oráculo. Um pobre orador, muitos o consideravam um tédio. No entanto, tinha espírito público e se tornou popular devido ao seu generoso apoio a causas públicas. Fazia questão de ser um trabalhador esforçado. Sua falta de carisma o mantinha em bom lugar se comparado com o oportunismo e a desonestidade de um demagogo como Cleon. Os poetas cômicos gostavam de caçoar de Nícias. Em Os Cavaleiros, Aristófanes faz seu Cleon dizer, vou falar mais alto que todos os oradores e fazer Nícias se calar. Freinico, outro autor popular de comédias, escreve, sobre um de seus personagens, ele é o melhor cidadão, disse eu sei. Ele não se encolhe e rasteja como Nícias. Nícias herdou a política defensiva e cautelosa de Pericles. No debate, Cleon culpou pela falta de ação. Se nossos generais fossem homens de verdade, gritou ele, seria fácil retirar uma força e capturar os espartanos da ilha. Nícias retrucou. No que diz respeito aos generais, Cleon pode pegar quem quiser e ver o que conseguirá fazer sozinho. Cleon pensou que isso fosse apenas uma manobra do rival e disse que estava perfeitamente disposto a aceitar o comando. Mas logo percebeu que Nícias não estava brincando e fez o possível para se livrar do compromisso. Ao descobrir que Periclesia insistira, entretanto, mudou de ideia e aceitou o comando. Dobrando as probabilidades descaradamente, alegou que traria de volta aos prisioneiros em 20 dias ou os mataria. Todos riram ao ver que Cleon, no fim, poderia virar vítima de seu próprio esquema. Mas ele levou a missão a sério e logo partiu para Apolos com uma força considerável. Seus críticos ficaram extasiados. Ou Cleon falharia, o que todos esperavam, e se livrariam dele, ou, se errassem, teriam de volta os espartanos. Vírgula o ganho, coroa, você perde. Quando chegou Apolos, Cleon concordou imediatamente com o plano de Demóstenes. Esperaram um dia e, logo antes do amanhecer, pousaram 800 oplitas em Esfactéria. Rapidamente eles invadiram um posto avançado. Uma vez estabelecido uma cabeça de ponte, o resto do exército chegou, até 13 mil oplitas, escaramussadores levemente armados e arqueiros. Os atenienses marcharam contra os espartanos em seu acampamento no centro da ilha. Escaramussadores e arqueiros venceram pelo cansaço os oplitas fortemente armados e relativamente imóveis. Nuvens de terra vermelha e cinzas negras criaram um nevoeiro artificial e cegaram os defensores, que finalmente se retiraram para o forte em ruínas sobre a colina. Um pequeno grupo de exilados mecênios de Naupactus conhecia o terreno e cercaram os espartanos. Sua posição era desesperadora. Depois de consultar as autoridades no continente, eles capitularam. Dos 420 soldados originais, 128 estavam mortos. Os 292 sobreviventes, dos quais 120 eram iguais, foram enviados para Atenas como prisioneiros. Os atenienses montaram um troféu. Isso era rotineiro para um exército vitorioso encarregado do campo de batalha. Os troféus eram geralmente uma seleção de armas inimigas, capacetes, couraças e similares, presas a uma haste de madeira, fixada no chão em uma colina ou uma elevação. Alguns escudos capturados foram enviados de volta a Atenas para exibição permanente. Afim de evitar a ferrugem, foram revestidos com piche. Ainda estavam em exibição no século II d.C., e um deles foi desenterrado na Ágora. Os mercênios de Naupactus encomendaram uma estátua da vitória alada em Olímpia, que ainda pode ser vista ali hoje. Cleone cumpriu sua deslocada promessa. O impacto da notícia foi colossal. A questão dos iguais era que eles nunca se rendiam. Tucídides comentou. Nada do que aconteceu na guerra surpreendeu tanto os gregos quanto este fato. Havia um desejo generalizado de paz. Mas dois anos se passaram antes que um tratado fosse assinado. Um furioso Aristófanes escreveu duas sátiras ferozes em 425 e 424. Os Acarnâneos, em que o protagonista negocia uma paz pessoal com Esparta e Desfreuta de seus benefícios. E os Cavaleiros, uma amarga caricatura do sistema político eterniense. Cleone aparece na última como um monstro cúmico que pode ser responsabilizado tudo de errado na polícia. O coro de Cavaleiros canta para o Demo reunido. Todos os caquistão concordarão com uma coisa, saudarão cheios de alegria derrubada de Cleon. No Peloponeso, Atenas melhorou ainda mais sua posição, conquistando o controle da ilha de Citeira, o suposto local de nascimento da deusa do amor, Afreiodite, e Metone, um porto na costa de Messênia. Esparta estava sob uma ameaça real em sua base, e a possibilidade de outra revolta à Messênia crescia. Foi quando os dois mil lotas capazes e insubordinados foram notoriamente enganados com uma promessa de liberdade e liquidados em sigilo. Cautelosa, pessimista e irritada com seus aliados, Esparta perderam o gosto pela guerra. Atenas, entretanto, não se deu bem em tudo. Os ataques a Corinto e Megara tiveram sucesso apenas parcial, e uma tentativa freia caçada de invadir a Beócia culminou em uma derrota na cidade de Delio. Mil atenienses morreram. O evento foi notável pela participação de Sócrates, o famoso filósofo aterniense, aos 45 anos, quase velho demais para lutar traço, em seu aluno Alcibides, o belo e jovem aristocrata, agora com vinte e poucos anos. Alcibides, que fora companheiro de espionagem de Sócrates em uma campanha anterior, lembrou o valor do filósofo sob fogo. Ele observava silenciosamente os movimentos de amigos e inimigos e deixava perfeitamente claro, mesmo à distância, que estava preparado para suportar uma forte resistência a qualquer ataque. Foi assim que ele e seu companheiro saíram em segurança. Alcibides estava a cavalo nessa ocasião e cavalgou ao lado do mestre até que ele estivesse fora de perigo. Pleone não durou muito. Foi obrigado a capitalizar sua reputação militar recém-descoberta, liderando uma força expedicionária para um canto estrategicamente importante do império aterniense, Calcídica. Ali confreia um tom espartano atípico, o empreendedor, imaginativo e charmoso Brásidas. A única qualidade que compartilhava com seus compatriotas era a coragem. Com alguns ilotas enfurecidos e mercenários do Peloponeso, ele marchou tão rapidamente até a Grécia que ninguém teve tempo de detê-lo. Uma vez em Calcídica, ele elevou o nível de revolta aí, para a grande alarme de Atenas. Conquistou a importante cidade de Anfípolis para seu lado. Pleone não era tolo, mas era inexperiente e, depois de Pilos, excessivamente confiante. Para reconhecer o terreno, chegou muito perto das muralhas da cidade. Previu o que aconteceria a seguir, pois viu pés de homens e patas de cavalos sob um dos portões. Mas Brásidas era rápido demais para ele. Ele saiu rapidamente e pegou os atenienses antes que pudessem escapar. Pleone foi morto. Havia muitos outros demagogos para ocupar seu lugar durante esse período. Entre eles, Hipérbolo, que aparentemente era um fabricante de candeeiros antes de entrar para a política. Androcles, e Cleofonte, um fabricante de liras. Todos causaram uma impressão sobre os historiadores antigos, que esnobavam políticos de classe média. Cleon, contudo, era uma figura imponente. Embora nunca tenha atingido o auge do poder a que Pericles chegara, sua abordagem mais vigorosa e enérgica em relação à guerra foi uma resposta inteligente ao plano de guerra fria caçado do Olímpico. A derrota ateniense diante de Anfípolis foi um desastre para Atenas. Mas, para azar de Esparta, Brásidas também morreu. O simbolismo das mortes simultâneas dos generais inimigos não passou despercebido pelos pacificadores. Uma vez que os dois defensores mais ativos da guerra haviam partido, o problema de se chegar a um acordo foi praticamente resolvido. Os contratempos em Délio e Anfípolis desarmaram o partido da guerra em Atenas. E o clima geral favoreceu um acordo. Quanto aos espartanos, estavam desesperados para ver o fim da guerra e concordariam com quase qualquer coisa para fazer com que seus homens regressassem da ilha. As discussões continuaram durante o inverno de 422. Nícias, chefe do estado após a morte de Cleon, liderou as negociações e buscou uma paz duradoura. Um acordo final válido cinco décadas foi anunciado após a grande Dionísia no ano seguinte. A base do tratado era o status quo ante. Cada lado deveria devolver seus ganhos obtidos durante a guerra. Houve algumas exceções estranhas à regra que foram discretamente encobertas. Esparta devolveria Anfípolis, o maior prêmio, e uma série de poleis rebeldes no norte. Os Beócios entregariam uma fortaleza de freio inteira. Megara teria de suportar Atenas, sua antiga inimiga, mantendo o porto de Nízia. Corinto perdeu algumas posses no noroeste, agora nas mãos de Atenas. Sua vez, Nícias concordou em abrir mão de Pilos, Esfacter e seus outros pontos de apoio ao longo do litoral do Peloponeso. Todos os prisioneiros de guerra seriam devolvidos. O tratado atendeu muito bem as necessidades de Esparta, mas enfureceu seus aliados. Eles protestaram e se recusaram a aceitá-lo. Os espartanos eram vivos, confiavam em Atenas para não se intrometer e estavam convencidos de que, com o tempo, Corinto e Megara entenderiam que não teriam a quem pedir apoio senão Esparta. Mais cedo ou mais tarde, parariam de reclamar e se juntariam a eles. Se Péricles, nos campos Elísios, soubesse do acordo, ficaria satisfeito, e com razão. Teria-se oposto às políticas agressivas de Cleone e de outros como ele, Mas elas haviam produzido o resultado que lhe almejara. O inimigo perder a vontade de continuar. Atenas venceu pontos. O homem que nada sabia a vida e o lazer na cidade continuaram, apesar dos efeitos da guerra e da peste. Os grandes festivais anuais iam e vinham. Os cidadãos ricos entretiam-se em casa, e os compradores negociavam na agora. A paz gerou um bem-vindo dividendo. O comércio floresceu, e turistas de todos os cantos do Mediterrâneo Oriental se reuniam na cidade luz. O tempo passava de forma agradável. Numa tarde de janeiro de 416, o jovem dramaturgo ateniense Agaton ofereceu um jantar seguido de bebidas. Ele havia vencido o Festival de Teatro Lenianas, ou Dionísia Campestre, com sua primeira tragédia e queria celebrar o feito. Na véspera ele deram uma festa de arromba para o elenco. Desta vez, embora estivesse de ressaca, convidou alguns amigos íntimos para se juntarem em sua casa. Agaton era admiravelmente bonito, e adorável Agaton tornou-se uma espécie de epíteto. Sempre bem vestido, tinha uma figura esbelta. Vivia com seu parceiro, Pausanias, e parecem ter formado algo raro na antiga Atenas. Uma casal homossexual adulto. Nenhuma de suas peças sobreviveu, exceto citações esparsas. Entre seus convidados estavam o comediante Aristófanes e um dos destaques das comédias, Sócrates. Os fatos da noite e a conversa que se desenrolou foram descritos em um pequeno livro intitulado Banquete, de Platão, discípulo de Sócrates e um filósofo ainda maior do que ele. Diz-se que Platão escreveu um epigrama erótico sobre Agaton. Ao beijar Agaton, minha alma estava em seus lábios. Tentei, que tolice, alcançar o seu íntimo. O Banquete foi escrito volta de 385 e é uma obra-primo da literatura mundial. É uma obra de ficção, mas Platão inclui em seu relato tantos detalhes plausíveis que talvez facção seja a melhor palavra. A vitória do dramaturgo é histórica e é bem provável que ele a tenha celebrado com uma festa. A lista de convidados de Agaton pode ter sido outra, mas a descrição de Platão da hospitalidade da classe alta no século V é fiel à realidade. Os participantes eram, na maioria, personalidades conhecidas, e podemos supor que as opiniões expressas se os substitutos literários sejam semelhantes às dos personagens na vida real. Não havia pubs nem bares na antiga Atenas, pelo que se sabe. Além de festivais públicos, as bebidas alcoólicas eram fornecidas em encontros fechados. Nas casas de famílias ricas e bem-nascidas, havia um banheiro masculino. Aqui, num simposium, escritores, políticos, pensadores e jovens atraentes podiam comer, beber vinho e conversar. Era uma oportunidade para partilhar valores tradicionais e criar ligações homossexuais. Os participantes usavam guirlandas e se reclinavam nos sofás, um ou dois de cada vez, apoiando-se no cotovelo esquerdo. Feitos de madeira ou de pedra, havia pelo menos quatro sofás, ou espaços para o anfitrião e sete ou mais convidados. Diante de cada um deles havia uma mesa sobre um tripé na qual se colocavam os copos e a comida. A comida, na antiga Atenas, era simples. Azeitona, cebola e alho eram comuns. Os gregos comiam muito pão com mel, queijo e azeite. O pão era em geral feito de cevada, mais abundante do que o trigo. O de trigo branco era reservado aos ricos. O leite era usado na culinária, mas raramente era bebido. Havia freutas e nozes em abundância. Produtos familiares para nós ainda não haviam sido descobertos e explorados. Batata, arroz, laranja e limão, banana e tomate. Platão não nos oferece o cardápio do jantar de agatum, mas pode ter incluído enguias do lago Copad e Ocopais, na Beócia. Há outras possibilidades. Atum seco ou salgado. Cavalo e esturjão do mar negro assados com azeite e ervas. Anchovas e sardinhas pescadas próximo ao litoral da Ática. Caçarolas de aves e carne de caça também eram servidas. Mas como para ter carne assada ou ateniense precisava esperar um sacrifício religioso. Raramente havia no cardápio. Todos os que participavam de um sacrifício recebiam uma ação de carne. Um poeta e gastrônomo da Sicília no século IV, arquéstrato, gostava de porco e aves assadas. Ele observou, enquanto saboreia seu vinho, deixe que essas iguarias sejam trazidas até você. Entranhas de porco e útero da porca temperado com cominho e vinagre e sílfio, juntamente com as espécies tenras de aves assadas, conforme a estação. Beber vinho era uma atividade séria, até mesmo religiosa, para o ateniense sensato. Era quase sempre misturado com água e podia ser adoçado artificialmente. Um simpósio não era uma reunião informal em que todos se dispunham a se embebedar. Era, antes, dirigido um ritual estrito. Cada etapa era marcada a um reconhecimento do poder dos deuses. Depois de todos terem comido e os pratos terem sido retirados, e antes de misturarem o vinho e a água, os presentes tomavam alguns goles em honra a gatos da imã, um poder sobrenatural gentil, ou espírito do bem. Rezavam ao Daimon para não cometerem nenhuma indecência e não beberem demais. Então derramavam três libações de vinho, para Zeus e os outros deuses do Olimpo, para os heróis e para Zeus Soter, o salvador e libertador do mal. Seguia-se um hino a Ija, a deusa ou personificação da saúde, limpeza e higiene. Rezo para que sejas uma graciosa prisioneira em minha casa. Um dos participantes de um simpósio poderia ser nomeado mestre da bebida, ou simposiache. Ele era escolhido meio de um lance de dados e normalmente não era o anfitrião. Era alguém que determinava as regras, e não o desregramento, pois estabeleceu o regulamento da noite. Determinava a quantidade de água a ser misturada no vinho e o número de taças a ser consumidas. Sua decisão obviamente influenciava o tom da festa. Podia ser um grupo de discussão sério que debateria as questões do dia e, de fato, os simpósios aristocráticos ganharam reputação de ativismo antidemocrático. Cantavam-se músicas com letras tomadas de poemas bem conhecidos. A ocasião poderia ser um divertimento para relaxar. O entretenimento era apresentado meio de uma ou duas flotas tocadas moças ou podia haver uma dança. Os escravos, às vezes escolhidos sua boa aparência, serviam o vinho de uma grande tigela usada para fazer a mistura. Em ocasiões mais picantes, as roupas eram alargadas ou descartadas. Vezes havia jogos. Um deles, o cotabos, exigia uma habilidade considerável. As regras diferiam, mas em uma versão popular, um poste de madeira era erguido com uma pequena figura no alto. Na metade do caminho havia um prato ou uma panela. Para brindar um jovem atraente, um jogador derramava um pouco do vinho de sua taça e tentava derrubar a estatueta para que caísse dentro da panela e fizesse um som musical. Outro jogo exigia um bom conhecimento da literatura grega e lançava luz sobre o alto nível de consciência cultural entre os atenienses da alta classe. O primeiro jogador recitava um verso famoso de um poema, e o segundo tinha de continuar citando o verso seguinte. O terceiro devia citar uma passagem de um tema semelhante escrito outro poeta. Sócrates era, independentemente da nossa generosidade, o mais imprevisível dos convidados. Nessa ocasião, ele deu-se o trabalho de tomar banho e calçar os sapatos, ambos eventos bastante raros para ele. Então, começou a devagar e pediu a um amigo que encontrou no caminho que fosse a festa na frente dele e dissesse ao anfitrião que Sócrates chegaria mais tarde. Agaton aceitou tudo de bom grado e recebeu o visitante não convidado. Depois de esperar algum tempo, enviou um servo para procurar Sócrates. O filósofo estava de pé debaixo da varanda de um vizinho, mas não ouviu os pedidos para que entrasse. Fim todos se assentaram para jantar e, lá pelo meio, chegou Sócrates, sem nenhuma palavra de desculpas. Então as libações habituais foram derramadas, e os hinos, entoados. Havia um acordo geral de que, após os excessos da véspera, ninguém teria a intenção de beber muito. Então o simposiarche não era chamado. Concordava-se que cada um deveria beber pouco ou tanto quanto quisesse. Sócrates foi excluído desse parâmetro, pois tinha uma constituição de ferro e era bastante resistente ao álcool. Uma tocadora de flauta especialmente contratada foi dispensada. Vamos nos divertir hoje conversando, disse um médico chamado Erishímaco. Minha proposta é que cada um de nós, da esquerda para a direita, faça o melhor discurso que puderem louvor ao amor. Sócrates concordou. O amor, ele disse, é o único assunto do qual eu entendo. Um a um, os convidados emitiram suas opiniões. Eros era a palavra grega para a ligação passional, principalmente sexual, entre duas pessoas. Como Deus, era a divindade mais antiga e inspirava os amantes a grandes sacrifícios. O amor, em sua melhor definição, ocorria entre o homem e o jovem, semididático, semi-erótico. Ninguém falou sobre o amor entre homem e mulher. Segundo o bom médico, o amor era um espírito ou uma força que permeava e guiava tudo no universo. A contribuição de Aristófanes foi um tol de força. Platão permitiu que ele inventasse um mito cômico para explicar o poder do amor, o que combinava perfeitamente com a mente lúdica e fantástica desse histórico dramaturgo. No início dos tempos, ele disse, havia três sexos, masculino, feminino e hermá freiodita. Os seres humanos naquela época primitiva tinham a forma de um círculo com duas costas, quatro mãos e quatro pernas, e duas faces e uma cabeça olhando nas duas direções. Podiam andar para frente ou para trás. Mas, quando queriam correr, Aristófanes disse que usavam todos os seus oito membros e viravam rapidamente em círculo, como ginastas girando como uma roda de carroça. Esses excêntricos hominídeos atacaram os deuses, e Zeus não sabia o que fazer com eles. Depois de pensar muito, decidiu não os exterminar nem os deixar como eram, mas os enfrei aquecer, cortando-os ao meio. Ele proclamou, eles andarão eretos sobre duas pernas. E, se continuarem a dar problemas e não ficarem quietos, irei cortá-los novamente e terão de pular com uma perna. Homens e mulheres anseiam retornar à condição primitiva de quando eram completos, pois, de acordo com Aristófanes, o amor é apenas o nome para o desejo e a busca do todo. Apaixonam-se suas outras metades quando as encontram aos seus equivalentes. Aqueles que são metades de um todo masculino buscam outros homens, enquanto mulheres que são metades de um todo feminino são lésbicas e se apaixonam outras mulheres. Os homens que buscam mulheres, e vice-versa, vêm de um todo hermã freudita. Sob a fantasia e a brincadeira, Aristófanes levanta um argumento sério. Todos amam o que lhes é semelhante e praticamente restaura sua unidade original. O amor é uma necessidade que transcende a atração sexual. É um anseio completude, um retorno à felicidade perdida. Esses são os temas que Sócrates aborda no decorrer da noite. Talvez o aspecto mais surpreendente do discurso de Aristófanes tenha sido a chance que ele teve para fazê-lo. Alguém poderia imaginar que Sócrates e ele estavam brigados e provavelmente não estariam presentes no mesmo evento social. Como escritor de sátiras, havia atacado o filósofo em uma de suas comédias políticas, As Nuvens. O dramaturgo não apenas destruiu seu personagem, como o descreveu totalmente errado. Um santo teria se sentido ofendido. Alguns anos antes, em 423, As Nuvens, de Aristófanes, estreou na Grande Dionísia. Ela friaçou, mas o autor gostava da peça e a revisou. A versão final foi concluída a tempo do jantar na casa de Agaton. O protagonista Estrepsiades, um fazendeiro friaudulento de idade avançada. Ele faliu causa da esposa pródigue de um filho nefasto, Fidipides, que gasta todo o seu dinheiro apostando em cavalos. Ele acredita que Sócrates, bem conhecido fazer a pior causa parecer a melhor, mostraria ao filho como enganar seus credores. Sócrates tem uma escola, a Prontisterion, ou loja do pensamento, e se sente feliz em ajudar. Mas Fidipides recusa-se a se inscrever. Então seu pai toma o seu lugar. Estrepsiades ouve sobre as conquistas científicas de Sócrates, uma nova unidade de medida para calcular a distância do salto de uma pulga. A causa do zumbido de um mosquito e um novo uso para um grande compasso. Estrepsiades implora para ser apresentado ao grande homem, que aparece como um deus em uma tragédia. Suspenso em uma cesta presa a uma corda. O melhor para investigar fenômenos meteorológicos. Estou andando no ar, diz ele, e enfrentando o mistério do sol. A comédia contém algumas alegações perigosas. Sócrates, na peça, afirma que as nuvens carregadas de chuva são divinas. Ele diz às trepsiades, as nuvens são as únicas deusas, todas as outras são pura tolice. O velho responde, mas, Zeus, veja só, o deus olímpico não existe. Quem é Zeus? Pergunta a Sócrates, você está dizendo bobagens, Zeus não existe. Uma piada é uma piada, mas os aternienses, como outros gregos, eram crentes e se ressentiam de inovações religiosas. Se era nisso que Sócrates realmente acreditava, ele era um malfeitor e quebrador de tabus. Depois de várias idas e vindas que envolvem pai e filho, a peça termina com estrepsia desperdendo a fé em Sócrates e culpando a loja do pensamento seus problemas. Ele arma seus escravos com tochas e espadas e lhe deram um ataque frenético à escola. Sócrates e seus alunos fogem aonde Aristófanes queria chegar. Cientistas e filósofos se tornaram impopulares entre os cidadãos comuns, como homens como Anachágoras foram durante a Edipéricles. Em todo o mundo grego, a vida intelectual estava em ebulição. Professores itinerantes chamados sofistas perambulavam pela região e testavam os valores tradicionais. A palavra sopistes, em grego, originalmente significava um mestre artesão e, portanto, alguém que tinha um conhecimento especializado. Os novos sofistas afirmavam que podiam transmitir sabedoria, em sentido geral, a seus alunos. Gorgias, um famoso sofista, afirmou saber a resposta para qualquer pergunta que lhe fosse feita. Esses intelectuais públicos incorporavam três disciplinas diferentes. Em primeiro lugar, ensinavam a seus alunos adolescentes a arte da oratória. Em democracias diretas como a de Atenas, persuadir a eclesia adotar determinada ação ou não era um talento essencial. Além disso, não havia advogados profissionais, força policial nem serviço profissional de promotoria. Os cidadãos apresentavam acusações ou defendiam-se no tribunal individualmente. Era evidente o interesse pessoal em aprender os princípios da advocacia. Os sofistas passavam a impressão de serem cínicos que ensinavam jovens a desenvolver técnicas retóricas a fim de obter a concordância para as propostas mais desonrosas. A melhor turma de sofistas rejeitou essa crítica, dizendo que um bom orador era um bom homem. A maioria se ofereceu para ensinar a virtude ou o arete. A virtude era uma prerrogativa do nascimento, mas agora poderia ser inculcada a meio de treino. É verdade que, em geral, os sofistas equipavam jovens com as habilidades necessárias para escalar o pau de sebo do poder. Estavam, entretanto, interessados na moralidade, mesmo se deixassem de promovê-la. A visão tradicional dizia que os deuses eram justos e que a virtude consistia em estabelecer a vontade deles e obedecê-la. Mas os gregos perguntavam agora como a justiça divina poderia ser reconciliada com o mal no mundo. Além disso, como os olímpicos poderiam assegurar que eram moralmente bons? Xenó Afanes, um crítico da teologia convencional do século V, ressaltou. Tanto Homero quanto Exíodo atribuíram aos deuses todo tipo de coisa vergonhosa e um opróbrio entre os homens. Roubo, adultério e engano mútuo. Leitores de Homero dificilmente concordariam com essa afirmação, pois seus deuses e deusas se comportam como crianças mimadas. Muitos pensadores gregos foram os primeiros cientistas dispostos a compreender os fenômenos naturais. Faziam perguntas sobre a natureza do universo e pesquisavam seus princípios. Tales de Mileto, que encontramos planejando resistir a Ciro, o grande, era geômetra, astrônomo, conselheira político e homem de negócios. Viveu na primeira metade do século VI e foi um dos primeiros a rejeitar explicações sobrenaturais em que entravam deuses e deusas. Propôs princípios gerais e desenvolveu hipóteses. Usou a geometria para calcular a altura das pirâmides e a distância dos navios do litoral. Perguntou de qual substância ou de quais substâncias todas as coisas eram feitas. De acordo com Aristóteles, ele adivinhou que a entidade permanente era a água. O fato de estar errado não deve obscurecer sua pretensão de ser o pai das ciências racionais. Havia várias teorias. Outros pensadores defendiam o ar, o fogo e a terra ou todos os quatro elementos. Pitágoras, que também viveu no século VI e cujos seguidores se dedicaram à matemática e foram os primeiros a desenvolver essa ciência. E, através do estudo, passaram a acreditar que seus princípios são os princípios de tudo. Heráclito, uma contemporânea e o mais novo membro da família real de Éfeso, postulou uma ordem de coisas em constante mutação. Não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, ele disse, sabiamente. Como metáfora da necessidade de mudança, ele acrescentou, a bebida de cevada se separa se não for mexida. Seus escritos eram notoriamente obscuros. Quando perguntaram a Eurípides sua opinião sobre eles, ele respondeu, o que entendo é excelente. E assim também, ouso dizer, aquilo que não entendo. Mas é preciso ser um mergulhador de delos para chegar ao fundo. Heráclito também parece ter antecipado uma versão atualizada da teoria do Big Bang. Ele acreditava que o universo é gerado a partir do fogo e consumido no fogo novamente, alternando-se em períodos fixos ao longo de toda a eternidade. Em contraste, a escola heliática foi encabeçada a Parmênides no século V e sustentava que a mudança era apenas uma ilusão e que uma unidade divina e invariável permeia o universo. Outro lado, os atomistas liderados pelo pensador do século V Demócrito de Abdera, na Trácia, apresentaram uma hipótese que também antecipou a física do século XX. Argumentavam que as únicas coisas imutáveis eram unidades pequenas e indivisíveis chamadas átomos, que se juntavam aleatoriamente para formar a variedade dos fenômenos no mundo. Havia tão pouca concordância entre os filósofos gregos quanto entre os políticos. O Sócrates das nuvens é obviamente uma paródia do típico sofista versátil, um sabe-tudo a moral e falso. Sócrates, como ele realmente era, não era um sofista, exceto no sentido de que ensinava aos jovens meio de debates. Aristófanes fora perigosamente injusto. Os sofistas eram viajantes incansáveis, mas Sócrates era caseiro e nunca viajava para fora da cidade, exceto quando fazia campanhas militares. Nasceu na Ártica, não muito longe de Atenas, em 469, tinha, portanto, 53 anos na suposta data de um banquete. Seu pai, Sofreio Onesco, era escultor ou pedreiro, e sua mãe, Fainarete, parteira. Parece que ele mesmo trabalhou em algum momento de sua vida como pedreiro. Casou-se com Xantipa e disse que era dominado pela mulher. O casal teve três filhos que não se destacaram em nada. Sua situação econômica é incerta. Como vimos, serviu como o pleta e assim deve ter tido meios, mas vivia de modo simples e passava seu tempo falando sobre filosofia. Talvez devéssemos supor que vivesse da poupança familiar obtida com o negócio de alvinaria. Sócrates era famoso Sofreura. Tinha nariz largo e achatado, olhos esbugalhados, lábios grossos e uma barriga proeminente. Raramente trocava de roupa ou se lavava e tinha o hábito de andar descalço. Seu estilo de vida e suas ideias não eram os mesmos dos sofistas. Um professor como Gorgias cobrava valores elevados de seus alunos e era tratado como uma estrela. Em contraste, Sócrates passava a maior parte do tempo fora de casa conversando com quem quer que encontrasse. Fazia questão de não cobrar honorários, embora seus seguidores, ou, talvez mais verdadeiramente, seus discípulos, tendessem a ser jovens aristocratas ricos que podiam facilmente pagar eles. Gostava de belos garotos e, na terminologia de hoje, poderia muito bem ter sido bissexual. No entanto, parece não ter feito sexo com eles. Sócrates não se interessava muito em investigações científicas e se restringia à discussão sobre questões éticas. Não vale a levar a vida sem examiná-la, disse, meio de Platão. Ao contrário da versão de Aristófanes, era um religioso tradicional e respeitava os deuses sem questioná-los. No entanto, excepcionalmente, afirmou que o certo e o errado são estabelecidos independentemente do panteão. Além disso, o pensador parece ter mantido a crença um tanto excêntrica de que os deuses nunca poderiam prejudicar um a outro ou aos seres humanos, ou seja, não eram capazes de praticar o mal. Pode-se imaginar a gargalhada que se ouviu quando essa notícia chegou ao limpo. Sócrates não era totalmente racionalista. Falava de um sinal divino ou espírito, um daimonium enviado pelos deuses. Essa era uma voz interior que o afastava de determinada direção, mas nunca aprovou nenhuma. Graças ao seu daimonium, ele costumava dizer, evitava a política ativa. O primeiro encontro entre Xenofonte e Sócrates ilustra bem a técnica de captação do filósofo. Nascido volta de 430, aquele era um jovem bem-nascido, modesto e muito bonito. Um dia, o pensador o encontrou em uma passagem estreita, andando em direção oposta. Ele estendeu seu bastão para bloquear o caminho e perguntou a Xenofonte onde todo tipo de comida era vendida. Ao receber a resposta, colocou outra questão, e onde os homens se tornam bons e honrados. Xenofonte ficou perplexo. Ele admitiu que não fazia ideia. Então, siga-me, replicou Sócrates, e aprenda. O rapaz se convenceu. Daquele momento em diante, tornou-os aluno de Sócrates e o foi pelo resto da vida. Nos últimos anos, Xenofonte escreveu um livro de memórias sobre seu mentor e fez um esboço sobre ele trabalhando. Sócrates estava sempre à vista do público. De manhã cedo, costumava ir até as passarelas cobertas e ao ginásio ao ar livre. E, quando o mercado se enchia de gente, lá estava ele, à vista de todos, e passava o resto do dia onde esperava encontrar mais pessoas. Falava a maior parte do tempo, e quem gostasse podia ouvi-lo. Uma figura familiar caminhando entre os plátanos na agora. O filósofo costumava visitar um sapateiro chamado Simão, que tinha uma loja logo após o limite da praça. Os rapazes não podiam se reunir ali. Então em geral se encontravam em lojas desse tipo. Simão escreveu os dizeres de Sócrates e foi um dos primeiros a publicá-los como diálogos. Os restos de uma construção foram encontrados próximo do Tolos. O prédio circular em que o Pritaneon, o comitê executivo da Bully, se reunia e trabalhava. O chão estava coberto de cravos de sola de sapato. E uma base de chi foi encontrada com a inscrição pertence a Simão. Pericles ouvira falar de seus escritos e se ofereceu para pagar a manutenção de Simão, caso ele fosse morar em sua casa. O sapateiro se recusou, alegando que não estava disposto a vender sua liberdade de expressão. O método de pesquisa filosófica de Sócrates era altamente original. Ao contrário de Gorgias, que afirmava saber tudo, ele insistia que nada sabia. Não escreveu nada, embora muitos de seus seguidores o fizessem. Mas prosseguiu com perguntas e respostas ditas em voz alta, a chamada dialética. Enquanto o sofista estudava a virtude meio da arte da oratória, Sócrates insistia em justificar proposições meio da razão. Ele raramente oferecia uma opinião, mas se concentrava em buscar definições e demonstrar o erro das visões de seu interlocutor. O que é coragem? Ele perguntava. E o que é justiça? Ele fazia uma distinção nítida entre opinião e conhecimento. O pensador parece ter acreditado que a virtude, o arete, era necessária para uma vida plena e feliz. Mas sempre negou que soubesse o que era, sabia apenas o que não era. Entender a natureza da arete era uma função do divino. Ele disse algumas vezes, e o máximo que os humanos podem alcançar é reconhecer a própria ignorância. Sócrates equiparou a virtude ao conhecimento. O bem leva a felicidade ou faz parte da felicidade. Mais do que qualquer coisa, todos nós queremos ser felizes. De modo que qualquer um que saiba o que é o bem inevitavelmente escolherá abraçá-lo. É impossível saber o que é o melhor e seguir o pior. Sócrates teve pouca dificuldade em dispensar os outros oradores no jantar de comemoração de Agatum. Mas quando chegou sua vez de discursar sobre o amor, evitou modestamente dar sua opinião. Em vez disso, relatou uma conversa sobre o mesmo assunto que teve com uma misteriosa personagem chamada Diotima. Era uma mulher de Mantineia, uma cidade no Peloponeso. Não se sabe se ela existia de fato ou se era uma invenção. Todos os demais oradores em vários diálogos filosóficos de Platão existiam na vida real. Então talvez Diotima tenha existido também. Alguns estudiosos modernos costumavam especular que se tratava de um pseudônimo de Espasa, companheira de Péricles. Não é um pensamento muito plausível, pois Diotima parece ser uma espécie de vidente, cuja intercessão conseguiu adiar a praga ateniense em dez anos. Como recordado Sócrates, ela afirmou que o amor é a perpétua possessão do bem. É uma escada entre o mundo sensível e o mundo eterno. Pela procriação, um homem pode ter filhos e ganhar uma espécie de mortalidade. Contudo, se ele puder se elevar acima do sexo, o próximo nível é considerar a beleza da alma mais valiosa que a beleza física. Ele irá procriar com seu amante em um sentido espiritual, trazendo noções que sirvam para engrandecer os jovens. Em uma progressão contínua, ele reconhecerá que a paixão um ser humano é menos do que lhe merece e se apaixonará toda a beleza. Ele a discernirá nas atividades e instituições e perceberá que amor alguém belo é um passatempo superestimado. Contemplando o vasto oceano de beleza para o qual sua atenção agora se volta, pode produzir, ou procriar, na abundância de seu amor pela sabedoria, muitos belos sentimentos e ideias. Finalmente, aquele que procura a sabedoria encontra uma beleza, cuja natureza é maravilhosa. Na verdade, o objetivo final, Sócrates, de todos os seus esforços anteriores. Essa beleza é, antes de tudo, eterna, nem vem a ser, nem passa, nem aumenta, nem diminui. Em seguida, não é bonita em parte e feia em parte, nem bonita em um momento e feia em outro, nem bonita nesta relação e feia naquela, nem bonita aqui e feia ali. E, variando de acordo com seus espectadores, tampouco esta beleza lhe parecerá como a beleza de um rosto, ou de mãos, ou de qualquer coisa física, ou como a beleza de um pensamento ou de uma ciência, ou como a beleza que tem sua sede em algo diferente de si mesma. Seja algo vivo, ou a terra, ou o céu, seja qualquer outra coisa, ele a verá como absoluta, existindo si mesma, única, eterna e todas as outras coisas que fazem parte dela. No entanto, de tal modo que, enquanto elas surgem e passam, não sofrem nenhum aumento ou redução, nem qualquer mudança. Quanto disso é Sócrates e quanto é o pensamento de seu grande discípulo? Não erraremos se concordarmos que Platão tinha uma fala semelhante à de seu mestre, que copiou com precisão seu método de perguntas e respostas e repetiu seu interesse pela correta definição de termos éticos. O Sócrates histórico provavelmente também defendia a sublimação do desejo sexual em algum tipo de amor espiritual, ou platônico. Mas a noção, esboçada em um banquete, de que o mundo comum, que nos parece tão real, consiste somente de sombras, é apenas uma aparência, pode quase certamente ser atribuída a Platão. Em A República, ele deixa claro seu pensamento com uma alegoria famosa. Alguns homens são mantidos como prisioneiros em uma caverna desde a infância. Suas cabeças estão fixas de forma a apenas olhar a parede da caverna. Atrás deles há uma fogueira e, entre as chamas e os prisioneiros, há vários objetos que lançam suas sombras sobre a parede. Para os prisioneiros, essas sombras são a realidade. Mas, se um deles se libertar e se virar, ficará cego com a luz do fogo e do sol fora da caverna. Ele tentará voltar ao mundo das sombras. Mas, na verdade, os objetos, que Platão chama de formas, são a verdadeira realidade. E o sol representa o conhecimento perfeito. As sombras bruxuleantes são apenas cópias imperfeitas. Nós, os seres humanos, somos os prisioneiros. E nossa tarefa é ao menos vislumbrar a verdade que está atrás de nós. Ouviu-se um barulho na porta de entrada acompanhado de batidas fortes. Um momento depois, Agaton e seus convidados distinguiram a voz de Alcibides, o antigo pupilo de Pericles, gritando de forma melancólica a do pátio. Aos 34 anos de idade, se tanto, era agora um dos principais políticos da cidade. Mas ainda era um homem mimado e insistia em ver Agaton. Ele foi conduzido até a sala de jantar uma das flantistas e alguns companheiros. Ficou na porta da sala com uma grossa aguirlanda de heraí e violetas na cabeça, da qual desciam algumas fitas. Em geral, usava cabelos longos e, como a maioria dos homens, tinha barba, uma curiosa combinação de masculinidade e feminilidade. Boa noite, senhores, ele disse. Vocês receberão como companhia um homem que já está bêbado, completamente troncho. Ou devemos dar uma guirlanda a Agaton, que é motivo que viemos, e vamos embora. Todos gritaram para que ele ficasse. Ele se deitou ao lado de Agaton, a quem beijou e coroou com a guirlanda de flores. Só então percebeu que Sócrates estava no mesmo sofá, fazendo de conta que o filósofo o perseguia. Ele disse, meu Deus, o que temos aqui? Sócrates, continua no meu encalço. Alcibiades foi convidado a fazer de improviso um discurso em louvor ao amor, mas se desculpou estar bêbado. Em vez disso, se lhe fosse permitido, queria fazer um elogio a Sócrates, seu mentor Erastes. Se eu elogiar outra pessoa senão ele, ele não conseguirá manter suas mãos longe de mim. Fique quieto, disse Sócrates. Depois de obter permissão para prosseguir, Alcibiades asseverou que Sócrates era um orador mais tocante que Pericles e pediu que o aceitasse ainda ser uma massa de imperfeições. Narrou uma longa anedota de como um dia tentara a virtude de Sócrates. Servira-lhe o jantar e o persuadirá a passar a noite com ele. Quando as luzes foram apagadas e ficaram sozinhos, Alcibiades abraçou Sócrates, mas não obteve resposta. Em outras palavras, o filósofo fez cumprir as belas aspirações de seu discurso sobre elevar-se acima do desejo sexual. Alcibiades continuou falando sobre a bravura de Sócrates em batalha. Não apenas na batalha de Delo, mas em outro combate. Quando ele foi ferido e Sócrates resgatou a ele e suas armas. Quando Alcibiades terminou, todos riram. A piada era que ele havia invertido a ordem normal das coisas em casos amorosos homossexuais. Ele era o jovem e era o menos, mas em vez de ser discreto e despojado de desejos, como era o certo, ele avançou e ficou excitado. Outro lado, Sócrates era um dos mais passivos e desestimulados erastes. Uma turba de folhões viu a porta da casa de Agatom aberta e se juntou à festa na sala de jantar. Toda a ordem se foi, e o restante da noite foi de completa bebedeira. Antes do amanhecer todos já haviam caído no sono, exceto o anfitrião, Aristófanesi. É claro, Sócrates, que ainda estavam de pé. Agatom e Aristófanes finalmente aceitaram os argumentos de Sócrates e, então, adormeceram. Amanheceu, e o filósofo se levantou e foi embora. Caminhou até um ginásio chamado Liceu, onde se lavou. Passou o dia normalmente e, à noite, foi para casa dormir. A queda numa bela manhã de junho de 415. Quase toda a população de Atenas saiu da cidade e caminhou entre as longas muralhas até o grande porto de Pireu e o mar. Eles foram ver a freota antes da partida. Cem navios de guerra estavam ancorados no porto. Uma visão esplêndida. Embora o estado pagasse pela construção, os capitães de navios bancavam com seu próprio dinheiro cabeças de proa esculpidas e pintadas e os acessórios gerais. Se fossem ricos o suficiente, poderiam pagar pela construção do navio, como um presente para a sua cidade. Aumentavam o salário dos marinheiros de uma dracma dia para recrutar as melhores tripulações. Cada um queria que seu barco se destacasse dos outros ser ágil e veloz. Toda parte, armaduras polidas reluziam sob a luz da manhã. 60 triremes foram tripuladas para lutar no mar e 40 para transportar pelo menos 5 mil hoplitas ou infantaria pesada, bem como arqueiros e fundibulários. Até 17 mil homens puxaram os remos. Havia também um grande número de embarcações para transportar trigo e cevada e demais itens. Surpreendentemente, só um navio era reservado para a cavalaria e levava apenas a 30 montarias. A falta de cavalaria deveria ser compensada pelos aliados na Sicília. Tucídides observou. Essa expedição era, de longe, a força mais valiosa e esplêndida das tropas helênicas que haviam sido enviadas uma única cidade até então. Era um empreendimento militar muito caro, mas alguns anos de relativa paz haviam reabastecido o tesouro da cidade. O capital humano perdido com a peste havia mais de 10 anos foi reabastecido, pelo menos em parte, com uma nova geração de rapazes. Assim que as tripulações e os homens estavam a bordo, uma trombeta pediu silêncio. Todos recitaram as costumeiras orações pelos que estavam em perigo no mar, seguindo as palavras de um pregueiro, e entoaram hinos. Então o vinho foi servido em tigelas e os oficiais e os homens ofereceram libações de suas taças de ouro ou prata. Depois de tudo isso, a freota zarpou em coluna e as triremes seguiram até a ilha de Égina. A expedição navegou ao redor do Peloponeso para seu destino, a Sicília. O que esperava Atenas ao abandonar o foco principal da guerra? As ilhas da Grécia e o mar Egeu, para se aventurar no longínquo oeste? Antes que essa pergunta seja respondida, outra mais premente se apresenta. O que aconteceu com a paz geral que Atenas e Esparta haviam negociado com tantos ens em 421? A exuberante comédia de Aristófanes, A Paz, captou um clima de entusiasmo. Agora os cidadãos poderiam voltar em segurança para o campo e cuidar de suas fazendas novamente, e especuladores e comerciantes da cidade iriam à falência. A certa altura seu herói, um fazendeiro, diz, agora podemos nos masturbar e cantar juntos ao meio-dia, como fez o velho general Persa, quando cantou, que alegria, que felicidade, que prazer. Mas, como foi dito, um problema havia surgido desde o início. Esparta prometeu mais do que poderia cumprir. Seus aliados, Corinto, Megara e Beócia, recusaram-se a cooperar e a devolver os lugares de Atenas, então sob seu controle, conforme estipulado. Em particular, a cidade de Anfípolis, onde Brásidas e Cleona haviam morrido, recusou-se a ser transferida. O exército espartano não queria forçá-la e partiu para casa. Assim, não sem razão, a equiclesia negou-se a devolver os prisioneiros de guerra capturados em esfactéria. A inscrição na pedra do tratado desta frease foi acrescentada. Os espartanos não cumpriram seus juramentos. Eles também estavam desesperados. Não apenas porque queriam seus homens de volta, mas porque um tratado de trinta anos com seu velho inimigo no Peloponeso, a poderosa Pulis de Agus, ao sul de Corinto, lá do nordeste da península Traço, estava prestes a expirar. Havia um risco alarmante de que Agus, libertado a fim de seu acordo, pudesse se juntar Atenas contra Esparta. Para evitar essa perspectiva, a Lacedemônia propôs uma aliança defensiva de cinquenta anos com Atenas. Nícias, que liderou a facção de paz e queria uma amizade duradoura com o antigo inimigo, prontamente concordou. Fim. Os prisioneiros foram enviados de volta, mas Pilos e Cetera foram mantidas até a entrega de Anflipones. Esse estado de coisas era insatisfatório, e as diversas partes tramaram umas contra as outras sem cessar. Certa vez, um plano foi apresentado a certos aliados de Esparta no Peloponeso para criar uma nova liga liderada a Agus e incluir qualquer um que quisesse aderir. Então Agus, cujo histórico de traiçoeira neutralidade durante as guerras persas nunca for esquecido, aqueceu e enviou uma embaixada a Esparta para negociar um novo tratado de longo prazo. Enquanto isso, Atenas estava furiosa com Esparta a compensar os Beócios, que não só não haviam devolvido forte na freionteira, como também o demoliram. Nesse momento conturbado, uma personalidade familiar interveio, determinada a causar o máximo possível de problemas. Alcibiades. Em 420 ele foi eleito estratego pela primeira vez. Aos 30 anos ou um pouco mais velho, após a morte de Cleon, em 422, tornou-se um líder no estado. Ele era proeminente entre os políticos radicais que se opunham à paz com Esparta e trabalhou duro para desacreditar lá. Tendo passado a infância em uma casa política, estava bem conectado e familiarizado com todos os problemas. Também era charmoso, muito inteligente e um orador público brilhante. Tirou vantagem até mesmo de sua língua presa, dando ao som dela um efeito agradável. Alcibiades apresentou ao povo de Argus a ideia de uma aliança com Atenas. Eles prontamente abandonaram os espartanos e escolheram a melhor oferta. Uma delegação planipotenciária de Esparta correu a Atenas para tentar repelir a nova aliança de inimigos. Alcibiades arranjou uma armadilha. Disse aos enviados em particular que, se deixassem de mencionar seus plenos poderes, faria com que Pilos fosse devolvida a eles. Eles caíram na conversa e, em uma reunião da Eclesia, responderam que tinham vindo sem plenos poderes. O impaciente Dama estava a ponto de escolher a aliança com Argus, quando a sessão foi interrompida a um terremoto. Quando voltaram a se reunir, no dia seguinte, os conselhos mais sábios prevaleceram. Nícias venceu o debate e foi instruído a negociar um acordo com Esparta. Infelizmente as discussões fracassaram. E, afinal, Atenas concordou em fazer um pacto com Argus e um número de estados peloponenses menores. Não demorou muito para que Esparta, sentindo-se ameaçada em seu território natal, marchasse com força total sob o comando de seu rei Agis e encontrasse um exército aliado fora de Mantineia, uma polis na Arcádia. Em 418, venceram uma grande batalha. O contingente ateniense desembarcou relativamente em Columi, mas seus dois generais foram mortos. O embate teve duas consequências. A tentativa incerta de Argus de se tornar a potência líder no Peloponês o cessou. E a polis não encontrou outra opção se não submeter-se aos espartanos. Foi uma vitória bem-vinda para Esparta, que restaurou parte de seu prestígio combalido após o desastre de Pilos. Quanto a Atenas, pode-se dizer que o saldo da aventura em Argus não foi nem bom nem ruim. Alcibiades se mostrou mais um oportunista do que um estadista. O divertido e afável bêbado do jantar de Agatom pode ter se tornado um político experiente, mas não era mais respeitável do que antes. Gastou a fortuna da família com descaso. Vestia-se de modo extravagante, arrastando escandalosamente longas túnicas roxas pela poeira do mercado. Era bem conhecido financiar produções teatrais. Em 416, mesmo ano em que Platão o fez entrar de penetra no jantar de Agatom, quebrou um recorde com sete equipes de cavalos nos Jogos Olímpicos, que ficaram em primeiro, segundo e quarto lugares na corrida de Bigas. Essa conquista extraordinária e ridiculamente virgula tornou-se uma discussão em todo o mundo grego. A vitória é algo maravilhoso, escreveu Eurípides em uma ode comemorativa, e o vencedor concordou inteiramente. Eurípides alegava ser mais do que um playboy com talento para se divertir e que promover sua imagem era bom tanto para Atenas quanto para ele. De acordo com Tucídides, ele disse a Eclesia, os helenos esperavam ver nossa cidade arruinada pela guerra, mas concluíram que ela é ainda maior do que parece ser causa do esplêndido espetáculo que fiz como representante nos Jogos. É um tipo muito útil de loucura quando um homem gasta seu dinheiro não apenas consigo mesmo, mas também com sua cidade. Diz-se que Alcibiades agia de forma ávida e arrogante e que abriu caminho usando ameaças. Era popular, mas também temido ser um valentão. Casou-se bem, ou seja, ganhou uma fortuna. Sua esposa, Iparete, era irmã de Calhas, um dos homens mais ricos da cidade, e com ela veio um belo dote de dez talentos. Alcibiades a tratava mal e, aparentemente, levava suas agregadas para casa. Se fossem mulheres livres, fossem escravos, esse era, de fato, um comportamento inaceitável, pois a casa de uma esposa era seu domínio. Ele parece ter sido viciado em sexo. Um poeta do século III comentou maliciosamente que, como rapaz, Alcibiades tirava os maridos das esposas, como um homem feito, tirava as esposas dos maridos. Iparete perdeu a paciência, saiu de casa e se hospedou com um parente, quase certamente acompanhado um parente masculino. Foi falar com o chefe Arconti em sua sala na prefeitura, o Pritaneu, na Ágora, para pedir o divórcio. Divórcios parecem ter sido incomuns na antiga Atenas, embora pouca informação tenha chegado até nós, quando iniciada uma mulher, era um processo público supostamente planejado para salvaguardar sua reputação. Alcibiades não queria nada disso. A última coisa que faria seria devolver o dote, como o divórcio exigiria. Com a ajuda de alguns amigos, tirou sua esposa da Ágora à força e a levou de volta para casa. Evidente que o medo que lhe causava fez com que ninguém na praça tentasse impedi-lo. Não sabemos se agia dentro de seus direitos ou não, mas seu comportamento foi, no mínimo, arrogante e brutal. Aparentemente, Iparete morreu logo depois. As relações com o irmão de Iparete esfriaram, e Calhas acusou Alcibiades de planejar matá-lo. De tempos em tempos, os assuntos públicos e a vida privada de Alcibiades se sobrepunham. Melos é uma pequena ilha vulcânica no arquipélago das Cíclades, famosa pela mineração de Obsidiana. Os habitantes alegam ser descendentes dos espartanos, mas permaneceram cuidadosamente neutros durante a guerra. Os atenienses tentaram, sem sucesso, forçar a ilha a se juntar à sua liga marítima. Agora, também no mesmo ano do banquete de Agatum, invadiram Melos e sitiaram sua cidade principal. Prometeram um perdão geral se a ilha concordasse em se juntar ao Império Ateniense. Mais uma vez, os ilhéus rejeitaram. Tuscides escreveu um debate entre o porta-vozes de ambos os lados. Um Ateniense justificou o imperialismo com uma freionquesa freilha. É uma lei necessária da natureza a governar onde se pode, disse ele. Não fizemos esta lei nem formos os primeiros a impolar. Tudo o que fazemos é usá-la. Quando o inferno chegou, os habitantes de Melos se renderam. Não havia perdão para o transtorno que haviam causado. Todos os homens adultos foram mortos, e as mulheres e as crianças, vendidas como escravas. Uma atrocidade que chocou o mundo grego. Alcibiades não só aprovou a expedição e sua cruel conclusão, como lucrou pessoalmente com isso. Comprou uma bela mulher de Melos como escrava e teve um filho com ela. Poucos meses depois, na Grande Dionísia, na primavera de 415, o dramaturgo Eurípides apresentou sua tragédia às troianas. Ele era um racionalista desencantado e conhecido e suas personagens femininas fortes, como Esquilo e Sófocles, abordou as questões de é com disfarces míticos. A peça quase não tem enredo, mas ama a obra-prima sobre o luto. Troia acabara de cair, e Eurípides dirige sua atenção para o sofreimento de um grupo de mulheres entre as ruínas da cidade saqueada. Lideradas pela esposa do rei Priamo, Écuba, esperam ser distribuídas entre os vencedores e não vêem nada em seu futuro além de uma vida de escravidão. Uma das filhas da rainha sacrificada sobre o túmulo de Aquiles, e seu querido netinho, Astíanax, também é massacrado pelos gregos. Écuba geme sobre seu cadáver, querido, cujos lábios estão sem vida. — Lembras de tuas promessas? Te inclinaste sobre minha cama e prometeste, quando morreres, minha avó, cortarei um longo cacho do meu cabelo para ti e te trarei todos os meus amigos para honrar teu túmulo com presentes e palavras sagradas. Mas quebraste tua promessa, meu jovem? Eurípides tocou em um ponto sensível. Talvez porque a plateia tenha reconhecido os ecos de melos, mas se recusava a admitir a culpa pelo que fora feito em seu nome. Naquele ano o primeiro prêmio de tragédia foi para um poeta execrável chamado Xenóclis. O pagamento pelo crime teria de esperar. A política na Sicília se mostrava complicada. Os cartagineses, de uma cidade mercantil agressiva localizada no norte da África, estavam bem estabelecidos na parte oeste da ilha. Os assentamentos gregos, sua vez, ocupavam o extremo leste, e os povos nativos, os ciclos, ocupavam o interior. Os atenienses nutriram muito tempo um interesse intermitente pela Sicília e faziam tratados bilaterais com cada cidade-estado de tempos em tempos. Entre 427 e 424, nos primeiros estágios da guerra do Peloponeso, enviaram expedições à Sicília com o objetivo de conquistar aliados. Temiam que as puleis pró-espartanas, como a grande cidade de Siracusa, fundada Corinto, pudessem ajudar e estimular seus inimigos na Grécia continental. Essas intervenções, em, não levaram a nada, e o medo de Atenas foi dissipado. Questões mais prementes pediam atenção na Grécia continental. Então, em 416 a polis de Segesta, a oeste na Sicília, pediu Atenas, com quem tinha feito uma aliança havia pouco tempo. Assistência em uma guerra que estava perdendo contra seu vizinho Selinus, apoiado Siracusa. A equiclesia não estava especialmente interessada nos detalhes, mas se preocupou em atender ao apelo. De acordo com Tucídides, seu objetivo secreto era conquistar toda a ilha e, ao mesmo tempo, dar a impressão de que seu objetivo seria simplesmente ajudar. Seus aliados recém-adquiridos, o conselho de Péricles para não expandir o império durante uma guerra, fora esquecido. No entanto, houve paz e não houve ameaças imediatas aos atenienses vindas de Esparta ou de seus aliados. A situação na cidade era mais complicada, mas fim chegou-se a um consenso político. Uma facção de guerra liderada ao Sibia diz que iria continuar a se intrometer no Peloponeso, apesar do revés em Mantineia, e o menos agressivo Nícias tomou como prioridade a reconquista de Anfípolis. A equiclesia não chegava a um consenso de uma política consistente. Volta de 416, um radical chamado Hipérbolo acreditou ter vislumbrado um caminho. Pensava que resolveria o impasse propondo um ostracismo, que removeria o principal defensor da facção pacífica, Nícias, ou Alcibiades. Embora se opusessem, os dois candidatos ao ostracismo uniram as forças para afastar a ameaça. Os partidários dos dois lados escreveram o nome de Pérbulo em seus cacos de cerâmica e, para espanto deste, o autor do pedido de ostracismo se viu no exílio. Assim, o problema de duas políticas antagônicas, uma de paz e outra de guerra, que se equivaliam em número de apoiadores continuou sem solução. No entanto, o plano de invadir a Sicília era tão ambicioso que a união foi alcançada. O demo não hesitou em votar e encomendar uma freota de 60 triremes. Nícias fez o melhor que pôde para dissuadí-los. Tentou assustar as pessoas ao exagerar as despesas e disse que 60 navios seria muito pouco. Pressionado para indicar seus números, arriscou pelo menos 100 triremes. A equiclesia concordou imediatamente com o aumento e concedeu voto. Plenos poderes aos três generais que escolheram para liderar a expedição. Numa tentativa óbvia de abranger todas as opiniões, nomeou Alcibides, Nícias e Lamaco. Os dois primeiros eram corajosos no campo de batalha e tinham vasta experiência militar. Mas eram, antes de tudo, líderes de facções políticas opostas. O terceiro era um comandante não político de carreira. Em princípio, era um bom grupo, embora executar uma campanha militar cometer corresse o risco de atrasos e de comprometimento quando precisassem tomar decisões imediatas. Mesmo assim, os auguros para uma campanha bem sucedida eram favoráveis. Um homem se destacou na oposição. Foi Sócrates, que disse não ter grande expectativa de que algum bem viria da expedição para a cidade. Espalhadas toda a Atenas ficavam as ermas. Essas curiosas esculturas ofereciam proteção contra perigos. Eram veneradas e, em épocas festivas, untadas com azeite de oliva e adornadas. Todos os bairros da cidade tinham as suas. Ficavam em divisões de terrenos e esquinas, diante de templos, ginásios, pórticos e varandas das casas. Havia uma fileira delas ao lado das Torre Alna Ágora. Numa manhã de maio, um pouco antes da planejada partida da freota para Sicília, os atenienses acordaram com notícias de sacrilégio. Os rostos de muitas dessas estátuas tinham sido desfigurados e lascados durante a noite. Desconhecia-se a identidade dos vândalos. O pior estava a vir. Uma investigação imediata extraiu depoimentos de funcionários imétricos sobre ofensas ainda piores. Embora não tivessem nada a dizer sobre as ermas, relataram que rapazes embriagados haviam atacado as estátuas e realizado uma pseudo-celebração dos mistérios em Eleusis. Estas eram cerimônias de iniciação altamente secretas que envolviam visões e promessas de uma vida após a morte. Testemunhas afirmaram que a paródia blasfema foi encenada na casa de Alcibiades. De acordo com Tucídides, aqueles que não gostavam de Alcibiades exageravam tudo e faziam tanto estardalhaço quanto podiam em relação a isso. Alegavam que a questão com os mistérios e a profanação das ermas faziam parte de uma trama para derrubar a democracia e que Alcibiades estava atrás de tudo. Como discípulo de um Sócrates supostamente não religioso, Alcibiades foi condenada no júri popular, apesar de negar furiosamente. No que dizia respeito às ermas, seu envolvimento era, na verdade, muito improvável. Cometer tal ultraje público na véspera de sua partida para Sicília teria sido o auge da estupidez, e não importa o que Alcibiades fosse, burro ele não era. As circunstâncias sugerem que o objetivo dos perpetradores era retardar ou impedir a expedição à Sicília. Os vândalos poderiam ser mercenários de Cirecus ou possivelmente ativistas mais ousados, que apoiavam o viés pacifista de Inícias. Não está claro quando a farsa dos mistérios ocorreu, mas, se tivesse acontecido há mais tempo, poderíamos imaginar um Alcibiades adolescente se juntando à blasfêmia diversão. No caso de um adulto empenhado em construir uma reputação política, o veredicto deve ser, na pior das hipóteses, não provado. Alcibiades protestou pela sua inocência e exigiu um julgamento imediato para se descobrir a verdade. Seus inimigos se recusaram a morder a isca. Queriam prosseguir suas investigações durante a ausência do exército, que tinha seu jovem general em alta conta. Ele recebeu ordens de partir com a freota junto com seus dois colegas, Nícias e Lamaco. E não teve escolha se não obedecer. Mesmo se livrarmos a Alcibiades desse envolvimento, o escândalo levantou questões fundamentais sobre suas crenças políticas. Ele seria um verdadeiro democrata. Teria o objetivo de estabelecer uma tirania, como alguns temiam. Uma contemporânea, o que mais tarde admitiu ter ajudado a mutilar as ermas, disse sobre Alcibiades que ele falava como um amigo do povo e um guardião da Constituição. Mas ao mesmo tempo favorecia a oligarquia. Sócrates não aprovava a democracia ateniense. Então sua associação a Alcibiades não era favorável a nenhum dos dois frente à opinião popular. Talvez Alcibiades estivesse satisfeito em fazer o jogo político de acordo com as regras estabelecidas clístenes. Mas intimamente guardou seu julgamento e esperou pelos fatos. As suspeitas sobre seus reais motivos podem ter sido bem fundamentadas. Mas, enquanto, ele era um homem do povo, é muito improvável que tivesse planos para fomentar uma revolução. A grande armada navegou via Córcer até a Sicília. Os generais não sabiam muito bem o que fariam quando chegassem. Nícias, que não concordava com a campanha, queria apenas pressionar as duas polês oponentes a chegar a um acordo. Navegar algum tempo para demonstrar força e depois voltar para casa. Alcibiades argumentou que a expedição deveria, antes de tudo, recrutar aliados em entre as cidades-estados da Sicília. Lâmaco, um homem idoso, mas soldado de primeira e disposto a se arriscar, queria marchar sobre Siracusa de imediato, antes que estivessem prontos para se defender. Mesmo que não conseguissem invadir a cidade, poderiam cercá-la terra e mar e, assim, forçar uma capitulação. Contrariado, concordou em apoiar o plano de Alcibiades para derrotar Nícias, cuja opinião ele considerava menos. No fim, em, a campanha de recrutamento fracassou, pois viram que os sicilianos estavam sendo cautelosos e preferiam a neutralidade. Perdeu-se um verão sem que nada fosse alcançado. De volta a Atenas, o ar estava contaminado. Falsas provas deram origem a uma caça às bruxas. Jovens aristocratas foram culpados pelos escândalos sacrílegos. O sentimento contra Alcibiades cresceu. Alegou-se que ele tinha desempenhado o papel do sumo sacerdote de Eleusis durante as comemorações regadas a álcool. A equiclésia o chamou de volta para enfrentar seus acusadores, o que acabou se mostrando um erro. A ata de impedimento contra o general ainda existia na Ede Plutarco. Podia-se ler a seguinte parte. Tessalus, filho de Simon, do Demo de Laciade, invoca informações sobre Alcibiades, filho de Clinia, do Demo dos Cambonides, que cometeu um sacrilégio contra as deusas de Eleusis, Deméter e Coré. Ele zombou dos mistérios e exibiu-as em sua própria casa. É digno de nota que o pai do acusador era o grande Simon, que perdeu poder ser pró-espartano. Se ele mantivesse a tradição da família, o filho teria desejado a paz permanente com Esparta tão fervorosamente quanto Nícias. Livrar-se do braço direito de Péricles seria um avanço para alcançar esse intento. O barco do estado, o Salaminia, foi enviado para trazer Alcibiades e outros acusados para casa. No entanto, ele não foi preso, pois era benquisto e sentiu-se que os marinheiros poderiam se amotinar. Em Turils, na costa italiana, ele desembarcou, conseguiu se livrar de seus guardas e se escondeu. Quando Salaminia retornou a Atenas sem seu prêmio, o Demo ficou enfurecido. Alcibiades foi condenado à morte à revelia, e seus bens foram confiscados. A lista de venda da mobília de seu quarto sobreviveu. Doze sofás de mileto foram leiloados juntamente com colchas, roupas de cama e seis freiascos de perfume. Ainda se decretou que seu nome deveria ser amaldiçoado todos os sacerdotes e sacerdotisas da cidade. Quando soube da sentença de morte, Alcibiades comentou, vou lhes mostrar que ainda estou vivo. Ele sabia manter sua palavra. Depois de sair de Turils, atravessou o mar Jônico para a Grécia continental e estabeleceu-se em Agos, onde tinha amigos. Então, temendo sua segurança, decidiu renunciar de vez à sua cidade. Escreveu para Esparta pedindo asilo. Ele prometeu, prestarei serviços maiores do que todo o mal que vos fiz quando fui vosso inimigo. Seu pedido foi aceito. Embora os espartanos fossem cautelosos antes de confiarem vir a casacas, Alcibiades chegou lá e, como um camaleão, rapidamente se transformou em um espartano disciplinado. Os nativos se sentiram cativados. De acordo com Plutarco, quando o viram com o cabelo sem corte, tomando banhos freios, comendo pão grosso e tomando caldo preto, mal conseguiram acreditar em seus olhos e duvidaram que o homem que agora viam já tivesse tido um cozinheiro em sua casa, tivesse visto um perfumista ou tivesse sentido o toque da lã de Mileto. A traição de Alcibiades foi um presente inestimável para seus anfitriões, à medida que a meia-paz aos poucos se encaminhava para a guerra. Como líder político, ele conhecia todos os segredos de Atenas, as políticas não declaradas, as futuras ambições encobertas. Ao que parece, ele contou tudo aos espartanos. Abriu o jogo que estava nas mãos do outro jogador. Em particular, ele lhes deu dois conselhos valiosos. Primeiro, convenceu-os a enviar um general espartano competente para liderar a defesa de Siracusa. Rapidamente, foi apontado o certo gilipo. Sua mãe pode ter sido uma elota e, portanto, provavelmente ele não era um igual. No entanto, durante a infância fora treinado de acordo com a tradicional forma espartana. Quando cresceu, foi autorizado a participar de um acampamento militar e, como não tinha dinheiro, um patrônio abastado pagou suas despesas. Segundo, Alcibia dispropós que os espartanos retomassem as invasões à Ática e, acima de tudo, construíssem uma fortaleza permanente em Disseleia, uma vila que servia de ponto forte próximo a Freionteira Norte com a Beócia. Sem quererem ser os primeiros a romper a paz, esperaram um ano antes de fazer o que ele dissera, mas quando entraram em ação o efeito foi dramático. A partir de agora, em vez de fazer breves visitas anuais, um destacamento espartano estava sempre presente em solo ateniense. As consequências econômicas foram severas. As importações de alimentos da UB foram interrompidas. A agricultura teve de ser em grande parte abandonada e, para se abastecer de alimentos, a população dependia agora exclusivamente de grãos do Mar Negro. A produção de prata proveniente de Laurium foi interrompida. Nos anos seguintes, mais de 20 mil escravos, principalmente trabalhadores qualificados, fugiram para Disseleia. Tucídides resumiu a situação. Tudo de que a cidade precisava tinha de ser importado. Então a cidade se tornou uma fortaleza. Durante o verão e o inverno, os atenienses ficavam exaustos terem de vigiar as fortificações. Mas o que mais os oprimia era terem agora duas guerras ao mesmo tempo. Alcibiades mostrara o que tinha vindo. E aqueles que suspeitavam de que ele fosse instável e maturo tiveram. Então, seus medos confirmados. Essa foi uma lição, pois ele fez tudo o que estava ao alcance para que Atenas perdesse a guerra. Como uma criança zangada, arquitetou a pior vingança possível pelo tratamento que recebera. Dizendo a si mesmo. Então eles irão se arrepender. Ele ainda não tinha percebido que podia estar cuspindo para cima. Na Sicília, os atenienses estavam colhendo tão pouco quanto o plantavam. A vitória em uma batalha campal não era seguida. Talvez falta de cavalaria. O inverno passou sem novidades. Nícias continuou sentado. Navegando e pensando sobre as coisas. E assim se perdeu a vantagem da surpresa. Fim. Com a chegada da primavera de 414. Nícias se mexeu. Seu plano era bloquear a cidade e, para isso, seria necessário assumir o controle de Epipulai, um terreno íngreme que se estendia a partir do noroeste da cidade até um platô imponente. Os siracuzanos pretendiam estacionar 600 tropas escolhidas nessas alturas. Mas os atenienses colocaram toda a força ao norte de Siracusa e atacaram Epipulai. Então começaram a construir uma muralha ao norte a toda velocidade. Nesse ritmo, os siracuzanos logo seriam bloqueados terra e mar. Então construíram um contramuro, projetado para atravessar a circunvalação ateniense. No entanto, os atenienses atacaram e o destruíram. Depois construíram fortificações para o sul em direção ao grande porto. Mais uma vez um contramuro foi construído e mais uma vez, em uma batalha feroz, ele foi destruído. A vitória teve um preço alto, pois o general Lamaco foi morto em combate. Agora Nícias, o guerreiro relutante, era o comandante-chefe e estava sozinho. A vitória, no entanto, estava próxima. Tudo o que restava a ser feito era estender a muralha norte até o mar. Tucídides escreve. Os siracuzanos não acreditavam mais que pudessem ganhar a guerra sem nenhum tipo de ajuda à vinda do Peloponeso e começaram a discutir os termos de rendição entre eles. Mais uma vez, Nícias hesitou. Fortificou Plemirio, um promontório no extremo sul do grande porto de Siracusa. Uma base conveniente para Freota. Inexplicavelmente, não se incomodou em completar o muro de Epipulai. Esse foi outro grave erro, pois permitiu ao general espartano Gilipo entrar na cidade e assumir o comando. Ele inflamou os siracuzanos e restaurou seu moral. Ele percebeu que sua prioridade era recuperar o controle da Epipulai e começar a trabalhar em um novo contramuro. Após alguns compromissos, os siracuzanos conseguiram atravessar a muralha ateniense com um dos seus homens. Fim. Mesmo que os atenienses vencessem batalhas, a cidade estava a salvo do cerco completo. Enquanto isso, chegaram reforços para fortalecer os defensores. Os atenienses descobriram que estavam em menor número e que a perspectiva de vitória de repente recuou. Nisses constatou que a cada dia que passava o inimigo se fortalecia e suas dificuldades aumentavam. Preocupou-se especialmente com as condições da Freota. Os navios estavam encharcados e os rimadores não estavam mais em forma. Ele contraíram a doença renal e se encontrava em má forma física. A tensão de comandar sozinho após a morte de Lâmaco pesava sobre ele. Escreveu uma carta para a Eclesia em que explicava a situação. Pensamos que seríamos os sitiantes, mas, na verdade, nos tornamos os sitiados. Relatou que chegar a hora de recolher a expedição ou de enviar outra Freota e um exército tão grande quanto os primeiros. Também devido a sua doença, pediu permissão para renunciar ao seu comando e que indicassem um comandante substituto. Nisses esperava que seu despacho convencesse a Eclesia a recolher toda a expedição. Em, mais uma vez, ele se desapontou com a belicosidade aterniense. O fracasso na Sicília foi um choque para a democracia. Mas, em vez de desistir, resolveram redobrar os reforços. Outra força expedicionária foi reunida. Inisses não foi dispensado de seu comando. Ele era conhecido e sua sorte. E mais cedo ou mais tarde, sabia-se, o destino cederia e os ventos soprariam a favor. Sua incompetência e sua falta de entusiasmo foram desprezadas. No entanto, dois novos generais, Eurimedonte e o herói de Pilos, Demóstenes, foram indicados para se juntar a ele. O equilíbrio de poder estava mudando. No verão de 414, Atenas decretou o fim da paz ao invadir a Lacônia, a pátria de Esparta. Mas surpreendentemente perdeu uma batalha naval no Golfo de Corinto. Os espartanos, enfim, se sentiram livres para retomar as hostilidades e foi na primavera seguinte que, como vimos, fortificaram Deceleia. Enquanto isso, no grande porto, a freota de Inisses perdeu uma batalha marítima contra os inexperientes ciracusanos, cujo exército capturou o forte e o depósito de suprimentos em Plemirio. A trihemia teniense não era mais invulnerável. A situação tornou-se de fato desconfortável, pois Nícias e seus homens corriam o risco de serem presos. Em julho de 413 houve um forte caso de déjà vu. Uma segunda freota soberbamente equipada, quase tão grande quanto a primeira, zarpou de Pireu com destino à Sicília. Sob o comando de Demóstenes, 73 navios de guerra transportavam 5 mil oplitas e 3 mil lançadores de dardos, arqueiros e atiradores. Nessa ocasião, os historiadores não registraram multidões de espectadores entusiasmados, e os que estavam presentes devem ter temido seu futuro. No entanto, a impressão que a armada causou sobre os ciracusanos, ao ser avistada ao largo do Porto Grande, foi de puro horror. Plutarco descreve a cena. O brilho das armaduras, as cores vivas dos estandartes dos navios e a cacofonia de barcos e flautistas marcando o tempo para os remadores criaram uma exibição espetacular, que desanimou o inimigo. Como era de esperar, os ciracusanos mergulharam no desespero. Viram à frente um mar de problemas, que trariam sofreimento fútil e uma perda de vidas despropositada. Demóstenes sabia que, na verdade, o glamour visual da nova freota era um engano. Foi um bom exemplo de psíopes. Um jogo mental tensionado a influenciar o inimigo com o uso de informações selecionadas, sem revelar a realidade. Demóstenes estudar a campanha ateniência até então e concluir aqui. A menos que os atenienses recuperassem o controle de Epipolar e investissem inteiramente na cidade. Ciracusa jamais seria derrotada. Parecia mais fácil na teoria do que na prática. Gilipo havia assegurado fortes defesas no alto, e a primeira tentativa de Demóstenes de capturar o contramuro foi mal sucedida. Vendo que qualquer assalto à luz do dia estaria fadado ao freio acaso, planejou um ataque noturno usado. Em uma meia-noite, no início de agosto, Demóstenes liderou cerca de 10 mil oplitas e o mesmo número de escaramussadores levemente armados pela montanha em Gremiata e Pipolai. A lua ainda não havia surgido, e os atenienses surpreenderam a guarnição de Ciracus e capturaram o forte. Algumas guarnições pereceram, mas o restante escapou e espalhou a notícia sobre o ataque ateniense. A guarda de elite de Pipolai correu para combater o inimigo, mas também foi rapidamente derrotada. Os atenienses pressionaram, ansiosos para não perder o impeto antes de atingir seus objetivos. Alguns começaram a derrubar o contramuro. Gilipo, tomado de surpresa, chegou com as tropas da pequena fortificação, mas os atenienses os fizeram voltar. Então, algo deu errado. Os atenienses presumiram que haviam vencido e começaram a relaxar. Encontraram um bando de beossos fortes, que haviam cruzado o mar para socorrer Ciracusa e, pela primeira vez naquela noite, foram rechaçados. A lua agora brilhava no alto, mas, mesmo conseguindo divisar o contorno dos soldados, era impossível reconhecê-los. Além disso, os oplitas derrotados não sabiam onde eles estavam. Inúmeros soldados de ambos os lados se amontoaram no platô sem conseguirem distinguir quem era amigo ou inimigo. Soldados que ainda estavam subindo até Ipipulá e não receberam a ordens ao chegar e deram com seus compatriotas batendo em retirada. Os sons eram confusos, com grupos diversos cantando seus peãs, ou cantos de graças, bem alto, gritando palavras de ordem. Tucídides escreve, depois de serem jogados nessa confusão, os atenienses colidiram entre si todo o campo, amigo contra amigo e cidadão contra cidadão. Eles não só entraram em pânico, como chegaram a se agredir e só foram separados com muita dificuldade. Muitos homens perderam a vida tentando escapar de Ipipulá e, a descida era estreita, e vários se atiraram do penhasco. Quando amanheceu, cerca de 2.500 soldados da infantaria ateniense estavam mortos. O embate noturno sempre foi uma tática perigosa na guerra antiga. Mesmo à luz do dia, o campo de batalha era um lugar confuso, e a maioria dos soldados sabia apenas o que se passava ao redor. Podia-se muitas vezes atacar de surpresa, mas, se uma batalha noturna durasse muito tempo, os soldados poderiam se perder. A comunicação entre o alto comando e os soldados em geral era inoperante. Demóstenes era um general talentoso, mas, como vimos antes em sua carreira, o excesso de otimismo poderia torná-lo descuidado. Ele não tinha familiaridade com o terreno e não deu ordens totalmente claras. Deveria ter estabelecido estações ao longo do caminho para gerenciar o fluxo, ou outro sistema confiável para troca de informações. Não fazia sentido lamentar o ocorrido. Um aconselho de guerra foi convocado no dia seguinte para discutir o que deveriam fazer, não apenas diante da derrota, mas também diante do baixo moral dos soldados. O acampamento havia sido montado sobre um terreno pantanoso, e muitos combatentes estavam doentes. Demóstenes constatou, corretamente, que a campanha tinha sido perdida e aconselhou uma retirada imediata, enquanto Atenas ainda tinha o domínio dos mares. Diz-se na reunião, é melhor para Atenas lutarmos contra aqueles que estão construindo fortificações em Deceleia, na Ática, do que contra os siracusanos, que não podem mais ser facilmente conquistados. Nícias discordou. Aceitou que a expedição corria grave perigo, mas tinha fontes em Siracusa que sugeriam que o inimigo estaria ainda pior. Estava certo de que Iquiclesia em Atenas desaprovaria uma retirada e se recusou a debandar com o exército da Sicília. Pessoalmente, sua mente estava dividida, mas temia um Demo furioso e sabia que puniriam o fracasso. Disse preferir morrer nas mãos do inimigo a uma condenação injusta a seus concidadãos. Demóstenes e Eurimedonte poderiam ter vencido o velho Nícias Voto, mas permitiram que fizesse o que ele queria. Indecisão significava atraso. As doenças no campo pioraram. Enquanto isso, Gilipo recrutou um grande exército de ciclos locais. Reforços oplitas chegaram do Peloponeso. A resolução de Nícias de ficar em Freia aqueceu. Agora ele endossava a proposta de Demostenes de que a expedição deveria partir de Siracusa para o campo aberto, onde o exército estaria livre para manobrar e angariar suprimentos que estavam acabando. As ordens para a retirada precisavam ser dadas o mais secretamente possível. Na noite de 27 de agosto, entre 21 e 41 e 22 e 30, a Lua ficou totalmente eclipsada. Já no século VII, os pensadores e cientistas gregos colocavam de lado os mitos e procuravam explicações racionais para os fenômenos naturais. Heródoto relata que Tales de Mileto previra um eclipse solar em 28 de maio de 585. No entanto, muitos atenienses eram supersticiosos e riram com as piadas sob pretensões científicas em as nuvens, de Aristófanes. Em pânico, viram o eclipse como uma advertência dos deuses contra seu plano de retirada de Siracusa, não como um evento astronômico. De acordo com Tucídides, Nícias era muito viciado em adivinhação e coisas semelhantes. Ele consultou um adivinho que recomendara que os atenienses esperassem três vezes nove dias antes de partir. Não só foi um conselho militar catastrófico, foi também desnecessário. Um vidente do século III chamado Filocoro julgou que um eclipse não era desfavorável para os homens que estivessem fugindo. Mas, ao contrário, era muito favorável, pois ocultação é exatamente o que as ações medrosas precisam, enquanto a luz é sua inimiga. Se Nícias fosse mentalmente mais ágil, teria feito uma interpretação como Filocoro que permitiria que o exército partisse. Mas o fato é que, no fundo, o comandante-chefe preferia ficar inativo e temia se tornar responsável, como fizera desde que a invasão da Sicília fora discutida pela primeira vez. Os siracusanos logo souberam com os desertores que Nícias pretendia partir, mas fora retardado pelo eclipse. Sentindo o moral do inimigo colapsar, decidiram forçar uma batalha marítima no grande porto. Após alguns dias treinando as tripulações, enviaram 76 triremes e, ao mesmo tempo, lançaram um ataque terrestre às muralhas do campo. Os atenienses enviaram uma freota de 86 navios de guerra. A aposta valeu muito a ponto. Embora os oplitas inimigos tivessem sido repelidos, os atenienses não tinham espaço de manobra no grande porto e foram derrotados. Algumas de suas triremes voltaram à costa pantanosa noroeste do porto, e os siracusanos levaram 18 delas embora. Eurimedonte, que estava no comando, foi morto. O eclipse foi esquecido, e agora todos queriam fugir o mais rápido possível. Se os atenienses não saíssem de imediato, seriam encurralados. Contudo, os jubilantes siracusanos não queriam deixar os invasores simplesmente irem embora. Estavam determinados a capturar e destruir toda a força expedicionária. Conquistar os atenienses terra e mar, eles pensaram, nos daria uma grande glória na Hélade. Começaram a bloquear a entrada do porto com uma fila de triremes do lado de fora, bem como outras embarcações e barcos ancorados. Acorrentaram todos juntos e colocaram tábuas sobre eles. Assim que os atenienses perceberam o que estava acontecendo, decidiram deixar uma guarnição em terra, defendendo o menor espaço possível. E tripularam sua freota de 110 navios com todos os remadores aptos e um grande número de arqueiros e lanceiros. Esse foi o melhor momento de inícias. Embora um pouco perturbado pela crise e na sorte dos atenienses, comportou-se como um líder. Pegou um barco atravessando a freota e falou com cada capitão de trirem individualmente, fazendo o possível para animar todos eles. Também fez com que infantaria se alinhasse na costa e gritasse como pudessem em apoio a freota. Enquanto isso, em outro lugar na extremidade do porto, soldados siracusanas também se reuniram para assistir à batalha que se aproximava. Mulheres e idosos observavam do alto das muralhas da cidade. Ambos os lados gritavam e aplaudiam como espectadores em algum grande evento esportivo nos Jogos Olímpicos. Os piãs suaram, e os atenienses remaram pela baía para atacar a barreira. Com a força de seu números, os navios se juntaram e começaram a romper as correntes e a passar. Os siracusanos investiram contra eles e os empurraram para o centro do porto, e a batalha se transformou em uma série de duelos. Havia pouco espaço para os ataques ou as táticas de movimento que deram a Atenas o domínio dos mares. Os combates eram mano a mano, enquanto os marinheiros tentavam avançar e abordar as triremes inimigas. Tucídides deixou uma descrição famosa da luta, tão vívida que deve ter se baseado em uma testemunha ocular. Ambos os exércitos na praia, enquanto a vitória pendia na balança, eram presas das emoções mais agonizantes e conflituosas. Os siracusanos ansiavam mais glória do que já haviam conquistado, enquanto os invasores temiam estar piores do que já estiveram. Enquanto o resultado da batalha não se definia, todos os tipos de som podiam ser ouvidos ao mesmo tempo do exército aterniense. Gritos, aplausos de estamos vencendo, estamos perdendo, e todos os demais gritos diferentes que se ouvem de um grande exército e grande perigo. Fim. A freota de Siracusa levou a melhor e fez o inimigo atravessar o porto e retornar à terra. Sob gritos e aplausos, foi um revés decisivo. Os aternienses, em pânico, correram o mais rápido que puderam de seus navios encalhados. Viram que não poderiam escapar à terra, a não ser que acontecesse algum milagre, mas se recusaram a embarcar nas 60 triremes que restavam para retomar a luta. Esse movimento teria surpreendido os siracusanos e poderia ter sido bem sucedido. Escapar à terra era agora, de fato, a única esperança, mesmo que desesperada. Os aternienses ainda representavam perigo, e os siracusanos temiam, com razão, que o inimigo partisse à noite e marchasse sobre eles. Então enviaram alguns cavaleiros que fingiram ser desertores. Gritaram pelo acampamento inimigo avisando-os para não marcharem naquela noite, porque as estradas já estavam guardadas. Acreditando que a informação fosse correta, os generais adiaram a partida alguns dias. Esse foi mais um erro, agravado quando os aternienses decidiram ficar um terceiro dia para dar tempo aos seus homens de colocar na bagagem tudo o que fosse essencial. Queimaram alguns dos navios, mas deixaram o restante para o inimigo carregar à vontade. Enquanto isso, os siracusanos usaram esse intervalo para construir barreiras nas prováveis rotas de fuga. Finalmente, em 11 de setembro, a desordenada força expedicionária partiu para o interior no terceiro dia após a luta marítima. Ao todo, somavam não menos que 40 mil almas, aliados atenienses, remadores e oplitas. Os generais pretendiam marchar para dentro, rumo à região nativa dos ciclos, antes de virar para o norte, em direção ao porto de Catânia, onde poderiam esperar encontrar boas-vindas e suprimentos. Nícias, doente e com dores, fez o que pôde para levantar o ânimo dos soldados. Mas eles estavam tão amedrontados e deprimidos que deixaram seus mortos em sepultos e abandonaram os companheiros seriamente feridos, apesar de seus pedidos para que os levassem embora. Os dois generais comandavam cada um deles um retângulo vazio de tropas cercando civis, acompanhantes de campo e assemelhados. O exército lutou bem atravessando a oposição inimiga, mas foi constantemente atacado pela cavalaria e pelos lanceiros. Comida e água eram escassas. Oito quilômetros a noroeste de Siracusa, havia um obstáculo, o penhasco ocreão, um grande planalto acessível no meio de uma ravina. O inimigo já havia construído uma parede do outro lado e mune ataques. Um aguaceiro torrencial encharcou os atenienses. Os siracuzanos começaram a construir outra muralha atrás deles, ameaçando prendê-los, de modo que os atenienses deram meia volta. Impediram a conclusão e chegaram ao nível do solo, onde acamparam. Desistiram do plano original de ir para Catani e decidiram marchar para o sul. Acenderam muitas fogueiras e fugiram escondendo-se na escuridão. Infelizmente, durante a noite, o contingente de Demóstenes se confundiu e ficou para trás. Os siracuzanos os alcançaram ao meio-dia e os cercaram. Agrupados num olival cercado um muro, atiraram dardos sobre os atenienses de todos os lados. Não havia nada que pudessem fazer para reagir e, em 16 de setembro, Demóstenes se rendeu, com a condição de que nenhum de seus homens fosse morto. Depois que os detalhes foram aceitos, ele tentou se matar, mas só se feriu com a espada antes que fosse tirada dele. Dos 20 mil homens que partiam de Siracusa sob seu comando, restaram apenas 6 mil. Enquanto isso, Nícias, 10 ou 12 quilômetros à frente, mantinha-se alerta. Um arauto de Siracusa deu-lhe a notícia sobre o que acontecer a Demóstenes. A princípio, Nícias recusou-se acreditar. Propôs condições para uma rendição, mas não foram aceitas. No dia seguinte, o oitavo de sua marcha, os atenienses avançaram sob ataques constantes de Siracusa, até chegarem ao rio Asinaro. Os homens estavam exaustos e sedentos. Muitos deles romperam as fileiras e correram para o rio para matar a sede. Ficaram tão juntos que alguns foram pisoteados ou mortos suas próprias lanças. A água encheu-se de lama e sangue, mas eles continuaram bebendo. As tropas de Siracusa e dos aliados estavam estacionadas na margem oposta e lançavam dardos sobre a massa confusa de atenienses e seus aliados. Alguns então desceram e mataram todos os que encontraram. Nícias viu que esse era o fim. Entregou-se pessoalmente a Gilipo, em quem ele confiava mais que nos siracusanos. De suas tropas somente mil sobreviveram ao rio Asinaro. Cidadãos atenienses ficaram presos durante o inverno nas pedreiras da cidade. Nesse campo de concentração primitivo, eram forçados a fazer tudo no mesmo lugar. A maioria deles morreu de doenças e de má alimentação. Alguns prisioneiros foram vendidos e marcados com o sinal de um cavalo na testa. Contra a vontade de Gilipo, que queria exibí-los em Esparta, o adoentado Nícias e o semivivo Demóstenes foram poupados de sua miséria e executados. Seus corpos foram jogados para fora dos portões da cidade e ficaram à vista de todos. Os sicilianos eram amantes da poesia. Gostavam principalmente de Eurípides e costumavam valorizar qualquer trecho de poemas que os visitantes da Grécia continental declamassem para eles de cor. Aparentemente, os poucos atenienses que retornaram com segurança fizeram questão de visitar o autor de Astroianas para lhe agradecer. Disseram que foram libertados depois de ensinar a seus mestres tudo o que se lembravam de sua poesia. Outros, após a batalha final, receberam comida e bebida em troca da declamação de alguns de seus poemas. Em meados de setembro de 413, um estrangeiro chegou ao Pireu e se sentou em uma barbearia. Começou a falar sobre a derrota na Sicília como se todos soubessem. Na verdade, a notícia ainda não havia chegado à Ática, e o barbeiro, chocado, correu a toda até a cidade. Foi até os arcontes e espalhou a novidade pela Ágora. Iniciou-se um tumulto e foi convocado a uma reunião de emergência da Eclesia. O barbeiro foi interrogado, mas não soube explicar quem lhe contara a notícia. Foi condenado como agitador e torturado na roda até que os mensageiros chegaram e deram parte do desastre. Mesmo assim, algum tempo, as pessoas não acreditaram no que ouviram. Tinha de ser exagero. Não podia ser verdade. Sentimos-nos tentados a considerar a expedição siciliana um exemplo de orgulho antes de uma queda, de ambição excessiva justamente punida. Mas, mais terrível que seja a narrativa até para o leitor casual, não havia nada de inevitável ou mesmo de provável a respeito da catástrofe. Na verdade, ela foi uma série de condicionais. Se Alcibiades tivesse recebido permissão para manter seu comando, se Inici estivesse se empenhado, não tentado fugir a responsabilidade, se não tivesse demorado, não fosse totalmente supersticioso. Acima de tudo, se o velho Lamaco tivesse recebido autorização para atacar Siracusa logo após sua chegada, como ele desejava, com um razoável grau de diligência, tudo teria corrido bem. Dito isso, havia algo imensamente irresponsável nesse plano. Causa dele, energia e riqueza foram desviadas para uma política que era, estritamente falando, desnecessária. A derrota de Siracusa não ajudaria Atenas, de uma forma ou de outra, a resolver as más relações com Esparta e seus aliados. Além disso, mesmo que o Demo pudesse assumir a vitória, como se iria governar a Sicília depois de conquistá-la? É improvável que Atenas fosse capaz de manter uma Siracusa humilhada de modo permanente. Os atenienses certamente entrariam em atrito com a rica força marítima de Cartago, que tinha uma posição segura no oeste da ilha e, de certo, a comandava com o seu dinheiro. Subjacente à expedição siciliana, havia uma ambição de unir toda ela de sob uma bandeira ateniense. O fato é que Atenas não tinha uma população tão grande nem dispunha de riquezas suficientes e sustentáveis para conquistar e controlar o mundo grego, as terras que se estendiam de Segesta, a oeste, até Mileto, a leste, de Sirene, no norte da África, a Trácia, ou as freonteiras da Macedônia. O fracasso da campanha do Egito nos longínquos dias de Péricles demonstrou de modo convincente que Atenas excedera seu alcance. Seus sucessores no poder esqueceram a lição. Tiveram de aprendê-la novamente na Sicília. É arriscado adivinhar, mas, se tivesse vencido em Siracusa, Atenas poderia ter alcançado o domínio do mundo grego, ainda que certamente não muito tempo. Haveria uma instabilidade endêmica e muitas revoltas. Então, talvez incapacidade de Nícias tenha poupado Atenas de uma série de problemas no longo prazo. Atenas estava, então, encurralada. Tucídides não tinha dúvidas da dimensão do desastre. Ele escreveu, esta foi a maior conquista durante esta guerra, ou, em minha opinião, a maior que conhecemos na história grega. Para os vencedores, foi o sucesso mais brilhante. Para os vencidos, a perda mais desastrosa, pois foram derrotados de forma extensa em todos os sentidos. Seu sofreimento foi em grande escala. Sua destruição foi, se diz, total. Sua freota, seu exército, tudo foi destruído, e poucos voltaram para casa. O fim da democracia. Depois de tantos tropeços, os atenienses finalmente tiveram a vitória diante deles. Em março ou abril de 410, chegou a Atenas a notícia de uma gloriosa batalha no mar ao largo de Císico, polis na costa meridional do Mar de Mármara. Uma freota espartana completa a fora eliminada. Os almirantes atenienses haviam capturado todos os navios de guerra do inimigo e levado muitos prisioneiros em um grande espólio. Embora o comandante espartano, Míndaro, fosse audaz e experiente, essa foi sua terceira grande derrota marítima consecutiva, na qual acabou morrendo. No espaço de poucos meses, os peloponenses perderam entre 135 e 155 trirremes. Atenas estava com o controle total sobre os mares e a segurar as rotas marítimas para as importações de alimentos da Ucrânia e da Crimeia. O trigo que, após descer leia, era vital para a sobrevivência da cidade. O vice almirante espartano escreveu com lacônica brevidade para ela ser demônia, implorando ajuda, ordens, qualquer coisa, navios desaparecidos, Míndaro morto, homens famintos, não sei o que fazer. Como um golpe final de má sorte, a carta foi interceptada pelos atenienses e divertiu muito o demo. Foram feitos sacrifícios aos deuses em comemoração e realizaram-se várias festividades. Então uma alta delegação chegou a Esparta. Ele encabeçada a um antigo éforo, indius, que falou a Eclis dia em termos simples e direitos. Queria que a longa guerra, que se prolongava havia mais de duas décadas, terminasse. Argumentou que ambos os lados estavam sofrendo. Atenas ainda é mais do que Esparta. E que já era hora de parar aquela luta autodestrutiva para as duas cidades. Propôs um tratado a Atenas. Homens de Atenas, queremos selar a paz com vocês. Nestes termos, que mantenhamos as cidades que possuímos agora. Que as fortalezas que temos nos territórios um do outro sejam abandonadas. E que nossos prisioneiros de guerra sejam trocados. Um espartano e um ateniense. Como isso podia acontecer? Apenas dois anos após a expedição siciliana. Tão grande e tão devastadora fora a destruição da mão de obra em 413. Que a maioria esperava que Atenas admitisse a derrota. De fato, essa enorme calamidade histórica não acabou com a guerra. Mas a transformou. Assim que as notícias da Sicília chegaram. A primeira reação dos atenienses foi abandonar a esperança. Os milhares de oplitas, soldados da cavalaria e militares que perderam a vida. Não poderiam ser substituídos até que viesse uma nova geração. Os melhores e mais experientes generais havia morrido. Quase não havia mais navios nos Pires de Pireu. E grande parte das tripulações perecera. O tesouro estava quase no fim. Temiam que uma freota siciliana com sede de vingança já estivesse no mar se dirigindo para o porto de Pireu. Os aliados se revoltariam. E o Império Ateniense entraria em colapso. Depois desse susto. O Demo recuperou a calma com grande esforço. Apesar de seus recursos limitados. Decidiu não desistir da luta. De uma forma ou de outra. Juntou os recursos e a madeira que restavam para construir uma nova freota. Levantou o dinheiro e fez o possível para manter seus aliados leais. O antigo sistema de uma taxa anual para os membros da Liga de Delos foi substituir um imposto de 5% sobre importações e exportações entrando ou saindo de todos os portos do Império. Acreditava-se que isso levantaria mais dinheiro e seria um sistema de pagamento mais equitativo. Ressaltava o fato de que a paz ateniense toda mediterrânea alimentava o comércio e o crescimento econômico. Mesmo em tempos de guerra. Na cidade. O povo tomou medidas de economia e reformas. Nomeando um comitê de sábios para aconselhar a eclesia sobre a situação. Tucídides resumiu o estado de espírito sicamente. Como acontece com as democracias. Agora que haviam entrado em pânico. Estavam prontos para colocar tudo em ordem. E isso foi surpreendente. Embora houvesse grandes revoltas. Grande parte do Império permaneceu firme ao lado de seus senhores. Houve uma boa razão para isso. A Pérsia não havia desaparecido. Os atenienses podem ter sido arbitrários e arrogantes. Mas forneceram proteção contra a ameaça que vinha do leste. Também agora tomavam mais cuidado para tratar bem de seus assuntos. Quando expulsaram uma guarnição espartana da polícia rebelde de Bizâncio. Não a substituíram uma sua. Um exemplo do que um historiador contemporâneo chamou de nova política de justiça e conciliação adotada como meio de recuperar o império. Dito isso, Kius, ao largo da costa da Anatólia, revoltou-se. E outros membros da liga na costa asiática seguiram o exemplo. A freota ateniense devastou o campo fértil da ilha e setiou a cidade principal. Na primavera de 411, a situação era tal que, no norte do mar Egeu e do Elesponto, o império estava intacto. Mas um bom número das polês jônicas havia se separado. Os espartanos reagiram aos infortunios de Atenas. Sempre se culparam pela eclosão da guerra em 431 e não aceitarem uma oferta ateniense de arbitragem de antemão. Mas com a renovação das hostilidades após a paz de Nícias perceberam que fora Atenas é responsável quebrar tratado de paz. Sempre afirmaram que seu objetivo estratégico original era libertar os gregos. Mas agora uma vitória fácil parecia aguardá-los. Após o que, nas palavras de Tucídides, a derrubada dos atenienses iria deixá-los em silencioso desfreio de supremacia sobre toda a élade. Isso não era apenas questão de alta política. Os espartanos previam uma chance de enriquecer. Segundo a tradição, 9 mil iguais ou cidadãos em idade adulta recebiam de bens rurais. Cuja renda pagava o treinamento e a educação e a manutenção de seus acampamentos comunitários. Apenas cerca de 5 mil iguais lutaram na batalha de plateias contra o invasor Persim 479. E não mais do que 3.500 lutaram em Mantinea em 418 contra a coalizão de Argos. As razões para esse declínio são obscuras e variadas. Mas é claro que cada vez menos espartanos eram capazes de arcar com os altos custos da cidadania e que a pobreza excluía muitos homens que, de outra forma, poderiam se juntar aos iguais. Os espartanos esperavam, escreve de Odoro Ciclo, que, se eles vencessem a guerra, desfreitariam de grande riqueza. A pobreza, Esparta como um todo se tornaria maior e mais poderosa, e os bens dos cidadãos teriam grande prosperidade. A pobreza não era apenas um problema individual. O Estado espartano não tinha recursos suficientes para manter a guerra. Mas que agora quisesse fazer isso, não podia se dar o luxo de enfrentar os atenienses no mar. No entanto, havia uma fonte quase ilimitada de dinheiro, o Império Persa. Ao mesmo tempo, se Esparta aceitasse o dinheiro do grande rei, como manteria seu orgulho como libertadora dos gregos. Como em todos os pactos com o diabo, só poderiam ter acesso a essas riquezas se aceitassem vender a alma. Até o desastre siciliano, Atenas governaram uma aregeu de forma despreocupada, e, muitos anos, os grandes reis viram pouco sentido em contestar sua supremacia. Mas não haviam se esquecido das humilhações de Salamini e Plateias que seu predecessor, Xerxes, sofreira e ainda estavam de olho nas cidades agora independentes no litoral jônico. O monarca nessa era Dario II, que ascendeu ao trono sobre os cadáveres de vários outros contendores de sangue real. Um deles foi encharcado com álcool e jogado em um poço com brasas incandescentes. O rei queria que a Júnia retornasse ao seu domínio, e a friaqueza ateniense após a derrota na Sicília foi a oportunidade ideal. Embora um grande rei fosse um governante absoluto, seus domínios eram extensos demais para governá-los pessoalmente. E vimos que, no centro de uma teia feudal de alianças mútuas, ele passava a autoridade executiva aos governadores das províncias, ou sátrapas. Nessa é, os dois governadores encarregados do extremo ocidente do Império Persa eram Farnabazo e Tissafernes. A província da Freija, no Ilesponto, era, para todos os efeitos, uma possessão familiar. Farnabazo herdara a sátrapia de seu pai e iria passá-la a seu filho. Ele provavelmente descendia de um dos conspiradores de Dario, o Grande. Era um governante enérgico e honrado. Ele não se dava bem com o dissimulado Tissafernes, neto de um general no comando da elite dos imortais durante a invasão da Grécia Xerxes. Tissafernes era o sátrapa da Lídia e da Cária. Era leal ao seu mestre, mas era um operador político insondável e inescrupuloso. Dario II fez saber aos seus sátrapas que ele desejava que coletassem tributos e os atrasados das poleis da costa da Ásia menor que a Pérsia perdera depois de 479. Isso significaria reintegrá-las ao seu domínio. A maneira mais simples e econômica de conseguir isso seria apoiar Esparta em sua guerra contra uma Atenas bastante enfreia aquecida. Delegações rivais de Farnabazo e Tissafernes chegaram a Esparta quase ao mesmo tempo. Disseram que o Grande Rei estava pronto para se juntar à guerra contra Atenas. Cada sátrapa queria o apoio espartano para uma rebelião dos membros da Liga de Delos em sua região. Durante toda a guerra do Peloponeso, como vimos, Esparta sempre esteve sem dinheiro, não possuía minas de prata, não se dedicava ao comércio e não tinha nada de útil para exportar, a não ser soldados. Os éforos havia muito e acreditavam que jamais derrotariam Atenas, a menos que construíssem uma freota poderosa e a destruíssem como potência marítima. Em, descobriram que os navios de guerra eram caros e terríveis para se manter como força de combate. No entanto, se a Pérsia entrasse agora para pagar a conta, Esparta voltaria a enfrentá-la no mar. Os espartanos decidiram fechar negócio com Tissafernes. Em 412, abriram negociações cuidadosas. Um rascunho preliminar sobreviveu e mostra claramente as intenções do Grande Rei. Lê-se, todos os territórios e as cidades agora em poder do rei ou anteriormente na posse de seus antepassados pertencerão ao rei. A guerra será realizada em conjunto pelo rei e os espartanos e seus aliados. Qualquer povo que se revoltar contra o rei será tratado como inimigo pelos espartanos e seus aliados. O texto final foi mais discreto, mas a mensagem era clara. Esparta, a libertadora da Grécia contra os bárbaros invasores, se voluntariou para ajudar aqueles mesmos bárbaros a reconquistar as terras que havia perdido. Em troca, Dario iria subsidiar uma freota espartana. Todos podiam ver que, uma vez que a proteção de Atenas fosse retirada, as polês jônicas voltariam a cair em suas mãos. O tratado evidenciava a amargura e a corrupção de valores que a longa guerra havia engendrado. Os espartanos aceitaram ajudar os homens de Kios, que estavam no centro de operações do Sátrapa, em sua insurreição. Enviaram sua nova freota para essa cena de guerra do sul. Com eles navegava Alcibiades, ainda causando problemas para Atenas. Sua carreira surpreendente agora avançava em uma nova direção. Enquanto esteve em Esparta, Alcibiades aparentemente tiveram um caso com Timeia, esposa do rei Ages, durante sua campanha em Deceleia. Descobriu-se isso provavelmente em fevereiro de 412, para grande aborrecimento do marido. Alegase que tenham tido um filho, Leotíquidas, a quem Hages renegou, embora anos depois, em seu leito de morte, tenha mudado de ideia e o reconhecesse como seu. De acordo com Plutarco, Alcibiades disse, no seu modo zombeteiro, que não fizera isso apenas como um insulto nem somente para satisfazer sua luxúria, mas para assegurar que seus descendentes um dia governassem Esparta. Suas esperanças foram em vão, pois o menino nunca subiu ao trono. De qualquer forma, Ages ficou muito descontente e votou-se contra o renegado ateniense. De fato, os espartanos jamais confiaram totalmente nele e agora estavam cansados dele. O mandato como é furo de Indius, filho de Alcibiades, chegou ao fim no outono seguinte e removeu um defensor-chave. Alcibiades pressionara pela nova política marítima de Esparta, financiada pelos persas, e havia arquitetado ou ajudado revoltas contra o governo ateniense. Isso começava a parecer má ideia, pois Atenas estava adotando medidas enérgicas e bem-sucedidas para proteger suas possessões estrangeiras. Kius não era o centro de uma revolta geral, como esperado, mas estava sitiada e consumia recursos peloponenses. Os marinheiros atenienses eram taticamente mais experientes e criativos. Os espartanos os admiravam e tendiam a evitar lutar contra eles sempre que podiam. A noção de que o império estava pronto para cair de vez provou ser uma ilusão. Uma carta foi enviada ao almirante espartano ordenando-lhe que matasse o indisciplinado ateniense. Alcibiades soube disso de antemão e, sem qualquer alarde, retirou-se para a corte de Tissafernes. De forma ostensiva, continuou a trabalhar para Esparta, mas de fato se tornou o conselheiro confidencial do sátrapa. Como sempre, ele logo se adaptou ao seu novo ambiente. Apontou seu charme irresistível para Tissafernes, que, apesar de nutrir um antigo ódio pelos gregos, foi seduzido. Plutarco escreveu que ele se rendeu completamente aos elogios de Alcibiades, a ponto de superá-lo em lisonjas recíprocas. Decretou que o mais belo parque que possuía, famoso seus refrescantes riachos e gramados e que continha pavilhões e retiros decorados em estilo majestoso e extravagante, deveria receber o nome de Alcibiades. Todos sempre o chamavam esse nome. De fato, Alcibiades estava em uma posição muito complicada. Suas opções estavam acabando. Poderia seguir o exemplo de Temistocles, que terminara sua carreira como oficial persa. Mas e se ele deixasse de receber os favores do sátrapa? Além disso, estava com saudades de casa. Agora que deixara de ser persona grata na lacedemônia, não tinha interesse em apoiar uma vitória espartana. Começou a pensar em como negociar seu retorno. Apesar do terrível dano que causara os interesses de sua terra natal. Alguns atenienses pensavam o mesmo. As mulheres de Atenas estão cansadas da longa guerra e anseiam pela paz. A inspirada e persuasiva lhes estratas convence a assumir o governo da cidade. Fazem isso ao negarem se deitar com os maridos e ao tomarem o tesouro na acrópole. Descobrimos que elas decidem não mais praticar uma posição sexual popular chamada leoa sobre o ralador de queijo. Os homens logo se sentem desesperados sexo e passam a ter enormes ereções. Surge um arauto espartano, aparentemente incomodado, propondo conversações de paz. Logo fazem um acordo. Os maridos recebem as esposas de volta. Espartanos e atenienses celebram com danças e um banquete comemorativo. Nada disso aconteceu. É claro, pois esse era o enredo da mais nova comédia de Aristófanes, Lisistrata, que estreou em 411. Contudo, muitos atenienses na plateia gostariam que tivesse mesmo acontecido. De fato, havia uma dissensão aguda na cidade, mas não entre os sexos. A briga era entre classes. Os aristocratas da cidade haviam tolerado a democracia e não gostavam dela, apesar de muitos terem sido eleitos generais e funcionários do governo. Ainda acreditavam em sua primazia hereditária, o que Píndaro chamava de esplendor que corre no sangue. Agora surgir a oportunidade de abolir a democracia e retornar à velha ordem. O demo merecia ser culpado pelo desastre na Sicília. E cidadãos respeitáveis de opinião moderada achavam que a regra popular deveria ser refreada. Estavam dispostos a apoiar algum tipo de oligarquia. Em Atenas, a atmosfera era sombria. Um grupo de jovens bandidos de sangue azul assassinara políticos democráticos importantes e aterrorizara a população. Em maio, um século após sua criação, a equiclesia deixou-se intimidar para anular a Constituição. A Assembleia se dissolveu e foi substituída a um conselho de 400 oligarcas. Que tomou posse em junho de 411. Seus líderes prometeram estabelecer, no devido tempo, uma Assembleia de 5 mil cidadãos votantes. Nesse meio tempo, a autoridade executiva estaria em suas mãos. O pagamento pelos serviços em quase todos os órgãos públicos foi abolido. O novo regime era mais instável do que parecia à primeira vista. Muitos suspeitavam que sua intenção era assinar um tratado de paz revoltante com Esparta. Apesar de sua exaustão, a maioria dos atenienses via isso como traição, pois não haviam perdido a esperança de vitória onde, pelo menos, um empate. Acima de tudo, a Revolução tinha poucos líderes, que dependiam do apoio dos moderados. Um deles era Terâmenes, político capaz e ágil, filho de um general de Péricles. Devido à sua natureza, fora apelidado de Coturnus, uma bótus a adatores que se encaixa em qualquer pé. Rapidamente desencantou-se com seus colegas mais radicais e inflexíveis. Notou que estavam adiando a publicação da lista dos 5 mil, como haviam prometido, e suspeitou que fosse enrolação, saber que seu poder terminaria quando a nova Assembleia começasse a se reunir. Os 400 dividiram-se em dois grupos, em extremistas e moderados como Terâmenes, que defendiam uma democracia qualificada. Os oligarcas só conseguiram alterar a Constituição de Atenas porque um grande número de cidadãos estava com a freio ou tensamos. Os capitães das Trirremes podiam ter preferido uma oligarquia, mas os remadores comuns, como cidadãos, eram recrutados em sua maioria da classe mais pobre, os tetes, e continuavam sendo democratas arrangados. Uma eclesia alternativa instalou-se na ilha. Os oligarcas de Atenas lançaram mensagens de paz à Esparta, que as rejeitou. Quando começaram a construir uma fortaleza na entrada do porto principal de Pireu, o povo imediatamente temeu que planejassem deixar uma freota do Peloponeso acabar com a guerra. A oposição cresceu, e um líder dos oligarcas foi morto a assassinos estrangeiros na Ágora. Uma multidão demoliu o forte, e uma assembleia improvisada foi realizada em uma colina íngreme em Pireu. Ironicamente, uma comandante chamada Aristócrates foi o primeiro a prender um oligarco idoso. No mundo exterior, tudo ia de mal a pior. Uma freota inimiga foi avistada saindo de Salamina, a importante ilha de Obeia, às portas de Atenas. Rebelou-se, e um pequeno esquadrão local de 36 triremes foi derrotado pelos espartanos. Rara vitória para os marinheiros inexperientes. A maioria dos 400 perdeu a simpatia de seus líderes radicais e odiava a situação em que se encontravam. A freota de Samos insistiu que eles fossem abolidos. Em setembro, uma assembleia geral se reuniu no Piniques e dissolveu os 400 apenas quatro meses depois de eles tomarem o poder. Assim como Terâmenes havia desejado, foram substituídos um grupo soberano não de todos os cidadãos, mas de todos os homens adultos que pudessem comprar as próprias armaduras. Com efeito, essa nova eclesia governante equivalia à assembleia dos 5 mil, que fim fora criada. O novo sistema foi um grande sucesso, permitindo que Atenas restaurasse não apenas o governo efetivo, mas também sua sorte na guerra. Um ano depois e sem uma gota de sangue ter sido derramada, a democracia completa foi restabelecida. E seu primeiro documento conhecido começa com a fórmula costumeira, promulgada pela Bully e pelo Demo. Tudo retornou ao status quo ante. Tucídides escreveu que, durante o primeiro período desse novo governo, os atenienses parecem ter desfriutado do melhor sistema já criado, pelo menos no meu tempo. Havia uma combinação razoável e moderada entre a minoria e a maioria, e isso permitiu à cidade se recuperar de seus múltiplos desastres. O traidor estava de volta. Uma das decisões mais controversas tomadas pela eclesia alternativa em Samos foi destituir todos os generais eleitos em Atenas e substituí-los nomes indicados a eles. Entre eles estava Alcibides, que acreditavam que ajudaria Atenas a vencer a guerra. A nova assembleia dos 5 mil confirmou a votação. Isso não queria dizer que tudo for esquecido e perdoado. Alcibides tinha muitos inimigos temerosos de que ele pretendesse instalar uma tirania, mas, enquanto, não tinham escolha se não se calar. A idade e as vicissitudes da carreira lapidaram Alcibides, que agora estava com quase 40 anos. Ele se tornara um líder mais forte e maduro e deixara para trás sua freia que exa triunfos fáceis e truques espertos. Sabia também que esse seria seu último lance de dados, se freia caçasse, sua carreira política e provavelmente sua vida terminariam. Como conselheiro de Tissafernes, recomendar uma abordagem imparcial aos dois beligerantes. Isso teria vantagem de cansar ambos, de acordo com o ponto de vista persa. Embora não confiasse totalmente em Alcibides, o sátrapa concordou. Reduziu o subsídio da freota pela oponência e assegurou que um reforço prometido, a freota fenícia, nunca chegaria. No entanto, não concordou com uma reaproximação com Atenas. Entre mentes, Alcibides abrira negociações com a freota de Samos, prometendo levar Tissafernes para o lado deles. Primeiro tinha feito contato com os oligarcas, mas logo voltou sua atenção aos democratas. Um líder de marinheiros influente, inteligente e independente, Trazíbulo, defendeu seu retorno. O sátrapa sob dessa iniciativa secreta e começou a se distanciar de seu conselheiro. Nessa mesma época foi feita a revisão de um acordo entre Esparta e Pérsia. Trazíbulo persuadiu as tropas e tripulações reunidas em Samos evocar Alcibides e conceder-lhe imunidade judicial. Pegou o antigo renegado no continente e levou-o para Samos. Logo ficou claro que Alcibides perdera o crédito com Tissafernes, mas sua liderança enérgica e sua habilidade em levantar fundos para pagar os combatentes logo fizeram o Pérsia esquecer essa decepção. Os atenienses haviam obtido uma série de vitórias ultimamente. Cansados de Tissafernes e de suas meias promessas, os peloponenses navegaram para o norte rumo ao Elesponto e abriram um novo campo de guerra. Ali estava a satrapia do mais direto Farnabaso, com quem logo se entenderam, e ele se tornou o melhor amigo Pérsia de Esparta. Temendo pelo seu suprimento de grãos, os atenienses não tiveram escolha se não seguir o exemplo, liderados Trazíbulo e outro almirante. O ano tumultuado de 411 terminou no outono com duas impressionantes vitórias atenienses no Elesponto. Então, como vimos, veio a primorosa misericórdia de Císico na primavera seguinte. Os três comandantes atenienses eram Trazíbulo, Teromenes e Alcibides, que merecia muito do crédito pela vitória. As únicas decepções foram a perda de Nísia, o porto de Megara e a captura espartana naquele inverno de Pilos, a fortaleza rochosa na costa da Mercêne que Atenas havia tomado em 425. Para a surpresa de todos, os atenienses agora de tinham uma posição muito forte. Viram, para seu alívio, que ainda representava um grande poder, e uma nova onda de autoconfiança se espalhou pela freota. Foi exagero. A recuperação era um crédito deles, mas Atenas não era mais a cidade de Péricles. Suas reservas, tanto de metais preciosos quanto de capital humano, estavam quase esgotadas, assim como sua resiliência. Não poderia mais produzir uma nova freota após a outra indefinidamente. Teria sido mais sábio aceitar as ofertas de paz de uma Esparta desanimada e demorar alguns anos para se recuperar. Mas a velha arrogância ática estava mais feroz do que nunca. O Demo queria a vitória total e imediata. Quando o ilustre espartano-induz encabeçou sua delegação a Atenas e ofereceu paz e eclesia, ele deve ter previsto uma recepção mais calorosa de um povo cansado de guerra do que aquela que recebeu. A democracia restaurada perderá pouco de sua agressividade tradicional. O líder popular mais proeminente de sua é, Cleofonte, enfatizou a magnitude dos recentes sucessos da cidade. Vou usar um punhal para cortar a garganta de quem propuser a paz. Relataram como sua ameaça. Críticos zombaram dele como um bêbado depravado e sem origem. Mas seu pai fora um estratégo eleito, então certamente deve ter pertencido a uma família bastada e respeitável. O Demo concordou com Cleofonte, e Indius foi dispensado. Com Alcibiades na liderança, tudo terminaria bem. É uma prova da confiança de Cleofonte no futuro ele ter continuado a construção do Erecteon, o elaborado e pequeno complexo de templos com as Cariátides, na Acrópole, que fora abandonado durante a expedição siciliana para economizar recursos. Embora esse fosse um projeto comparativamente pequeno, ele seguia os passos do grande Péricles. Um novo templo na colina sagrada devia aumentar o moral público. Além disso, em homenagem ao Císico, um parapeito foi construído para o minúsculo templo de Atena-Niqué. Algum tempo, tudo correu bem. Os atenienses nunca recuperaram Kius e Obeia, mas a ilha de Tasos, ao largo da costa da Trácia, foi perdida e recuperada. Em geral neutra durante a guerra, apesar de membro da liga, Rhodes finalmente seguiu seu caminho independente. Com essas exceções, o império permaneceu mais ou menos unido. Em 407, após quatro anos no campo, Alcibiades finalmente decidiu que poderia voltar para casa. Ele havia provado seu valor, e seus amigos na cidade lhe garantiram uma recepção calorosa. E, mais importante ainda, segura. Quando entrou no Pireu, uma multidão de simpatizantes esperava ele, como na última vez em que o viram, liderando a Freiotel partir para Sicília naquele dia esplendoroso de 415. Ele ancorou longe do porto, mas, temendo uma emboscada de seus inimigos, não desembarcou imediatamente. Em vez disso, ficou no Convés, procurando reconhecer seus parentes nocais. Apenas quando avistou um primo decidiu descer a terra e caminhar até a cidade, cercado o guarda-costas informais. Com lágrimas nos olhos, Alcibiades disse o que pôde na Búlina que eclesia para explicar o que tinha feito. Mas a maioria estava mais interessada no futuro brilhante do que no passado. Uma coroa de ouro foi colocada em sua cabeça, e o nomearam comandante em chefe, como disse Xenofonte, com base no fato de que ele era o homem que restauraria o antigo poder de Atenas. Os registros de seu julgamento e a sentença foram jogados no mar, seus bens foram devolvidos, e os sacerdotes receberam ordens de retirar sua maldição. Desde a ocupação espartana de Deceleia, a procissão anual de Atenas e Leuses para celebrar os mistérios teve de viajar mar. Naquele ano Alcibiades levou ao longo da sua rota terrestre tradicional, escoltado tropas. Os espartanos não reagiram. Foi um gesto duplamente simbólico. Mostrou desprezo pelo rei Ages e seus homens e deu ao Alcibiades a oportunidade de demonstrar sua reverência pelos mistérios, dos quais fora acusado de zombar. Esse seria o momento ideal para se estabelecer como tirano, mas talvez ele achasse melhor vencer a guerra primeiro. Dois acontecimentos lançaram uma sombra sobre as perspectivas atenienses. Um novo e inteligente almirante espartano foi nomeado para a freota do Peloponeso. Seu nome era Lisandro. Vinha de família pobre e era um motaxo, termo usado para designar um espartano pobre demais para pagar sua filiação a uma sissitia, ou acampamento do soldado, e que era obrigado a encontrar um patrocinador rico. Embora não fosse um dos iguais, um motaxo podia lutar ao lado deles. Lisandro era imperialista e queria que Esparta substituísse Atenas como liderança do mundo grego. Conheceu Ciro, irmão do rei persa Artaxerxes. Queixou-se ao jovem príncipe que Tissafernes era indiferente ao seu apoio a freota do Peloponeso e persuadiu-o a aumentar o subsídio para o soldo dos marinheiros de três para quatro óbulos cabeça. Artaxerxes nomeou Ciro para assumir o comando da guerra no lugar de Tissafernes. Ele estava no fim da adolescência, era hiperativo e pró-espartano. Lisandro podia ser arrogante, mas nessa ocasião obedeceu as regras da lisonja e da deferência na corte. O espartano e o persa tornaram-se bons amigos. Nesse momento desfavorável, Alcibiades perdeu a concentração. Seus inimigos em casa, que esperavam pacientemente um erro seu que pudessem explorar, atacaram. Uma freota ateniense estava próxima a Éfeso, perto do porto de Notium. Alcibiades queria levar Lisandro e sua freota para a batalha o mais rápido possível, mas estes ficaram em seu posto dentro do porto de Éfeso. O almirante espartano, generosamente financiado Ciro e capaz de pagar salários mais altos do que os atenienses, tinha tempo para gastar e não via motivos para arriscar uma luta. Isso deixou Alcibiades ansioso, pois o público ateniense imaginou que ele poderia alcançar o que quisesse. Além disso, tentados pelo ouro persa, seus remadores estavam desertando aos poucos para o lado inimigo. Alcibiades zarpou com suas tropas em uma breve expedição para procurar dinheiro e rações, deixando suas trirremes em guarda contra qualquer movimento de Lisandro. Colocou seu timoneiro no comando da freota. Um homem chamado Antilco, um bom piloto, mas dotado de pouco raciocínio, podia ter qualidades como companheiro de bebedeira, não como almirante. Alcibiades deu-lhe instruções estritas para evitar a luta a todo custo, mas Antilco ignorou o que ele lhe disse. Atravessou a entrada do porto de Éfeso com algumas trirremes, xingando e fazendo gestos obscenos. Lisandro enviou alguns barcos para afastá-lo, e gradualmente ambas as freotas saíram para a batalha. Antilco foi morto, e os atenienses perderam 22 navios. Foi um revés menor, mas completamente desnecessário. Alcibiades voltou assim que soube da notícia e chamou Lisandro para a batalha, mas o espartano declinou. Já havia se saído bem o suficiente e não via necessidade de correr mais riscos. A escaramuça em Notium foi o primeiro grande revés desde Císico, e a Eclesia ficou consternada. Um orador culpou Alcibiades nomear homens que haviam conquistado sua confiança simplesmente sua capacidade de beber e contar histórias de marinheiro. Tratava a guerra no mar como um cruzeiro de luxo. Todos os seus velhos erros, ajuda que der a Esparta e seu conluio com os persas, haviam sido calculados. Ele foi destituído do cargo. Parece uma decisão tola. O demônio em seu momento mais fútil, mas a derrocada em Notium só fez realçar os duros contornos de um estado de coisas já conhecido, a dubiedade de Alcibiades. Os muitos ressentimentos contra ele ressurgiam de tempos em tempos, e ele não conseguiu obter consenso amplo o suficiente para apoiá-lo no longo prazo. Sabia que seu retorno a Atenas fora uma aposta enorme e perigosa. Logo percebeu que perdera em seu último lance de dados. Não estava mais em segurança. Deixou a freota e foi para um castelo no querconeso Trácio, um esconderijo que antecipadamente preparara para essa eventualidade. Irreprimível como sempre, Alcibiades pagou alguns mercenários e liderou uma tropa na Trácia, resgatando seus cativos grandes somas de dinheiro. Mas isso não era nada diante do que lhe havia perdido. Dois anos depois da desgraça de Alcibiades, Aristófanes escreveu em Asrãs os sentimentos conflitantes de seus compatriotas sobre o líder que haviam perdido. Atenas anseia ele, mas o odeia, e ainda assim quer tê-lo de volta. Já era tarde demais para isso. O Demo continuou a agir de forma raivosa, cruel e imprevisível. O mandato de Lisandro expirou após um ano, em 406, e ele foi obrigado a entregar o cargo a um novo e jovem comandante, Calicrátidas, que era um tipo raro, um espartano tradicional e charmoso, que lembrava um pouco Brásidas. Seu predecessor ficou tão irritado ser substituído que difamou a reputação de Calicrátidas junto a Sírio e devolveu ao príncipe o remanescente dos subsídios fornecidos ele que não haviam sido gastos. O almirante discordava da política expansionista de Lisandro. Considerava a aliança persa uma desgraça e ficou furioso quando Sírio se recusou a reunir-se com ele. Em uma visita a Mileto, polizante persa, onde estabeleceu a sede de sua campanha, disse na Assembleia Geral, é um dia triste para os gregos quando precisam lisonjear estrangeiros para obter dinheiro. Se eu conseguir voltar para casa em segurança, me empenharei, ao máximo possível, para selar a paz entre Atenas e Esparta. Levantou o dinheiro de que precisava para pagar sua enorme freota de 140 navios das cidades jônicas, que apreciaram sua aversão pelos persas. Perseguiu a freota terniense, agora liderada a um almirante chamado Conão, e a capturou na foz do porto de Mitilene, a capital da ilha de Lesbos. Capturou 30 trirremes atenienses, deixando Conão com apenas 40 barcos bloqueados dentro do porto. Se tivesse destruído toda a freota, a guerra teria terminado. Sírio não queria que Esparta fosse vitoriosa. Sem ajuda, Persegui imediatamente enviou dinheiro a Calicrátidas para pagar os remadores. Conão conseguiu sair com um navio para se reportar a Atenas e pedir mais embarcações. Um tremendo esforço foi feito para responder à crise. Os escravos foram libertados para remar na freota, e até aristocratas da cavalaria sentaram-se ao lado dos remadores. 110 navios de guerra foram construídos e tripulados. Os aliados contribuíram com mais 40, incluindo 10 da Indalial Ilha de Samos. Como sinal de gratidão, encomendaram um baixo relevo de mármore com a imagem de Eira, a deusa protetora de Samos. Apertando as mãos de uma Atena armada. A força de socorro chegou de Lesbos, e Calicrátidas perdeu sua superioridade numérica. Uma batalha aconteceu perto das Ilhas Arginusas, a leste de Mitilene. Era um dia tempestuoso. Os atenienses, que haviam formado duas filas contra o inimigo, começaram a flanquear os espartanos à esquerda. Em resposta, Calicrátidas dividiu sua freota em dois esquadrões separados. Isso abriu uma lacuna no meio, onde os atenienses remaram. Calicrátidas caiu ao mar quando sua trirrêmea arremessou contra um navio inimigo. Desapareceu e nunca mais foi visto. E a direita ateniense tomou os peloponenses de volta. Algumas trirrêmes escaparam. Mas os espartanos e seus aliados perderam 77 navios de guerra. Ou seja, bem mais da metade da freota. Os atenienses perderam apenas 25. Foi um resultado extraordinário. E Diodoro escreve que a batalha de Arginusas foi o maior embate naval na história dos gregos contra os gregos. Quando a longa batalha terminou, começou uma tempestade. Era dever dos almirantes vitoriosos resgatar os tripulantes sobreviventes, agarrados aos destroços dos navios naufreagados ou nadando ao redor, bem como os cadáveres boiando na água. Em Arginusas, eram 5 mil homens. Os 8 almirantes decidiram que até as 50 trirrêmes seriam comandadas Terão Menezes e Trazíbulo, ambos capitães de navio então, para resgatar os sobreviventes. Mas o tempo estava muito ruim, e os dois chegaram à conclusão de que não seria possível obedecer a essas ordens. Enquanto isso, o resto da freota partiu para enfrentar a flote lispartana que ainda bloqueava o porto de Mitilene. Os 5 mil se perderam. Esse era um número alto e, embora a Eclesia se entusiasmasse com a vitória, ficou furiosa com as baixas. Terâmenes e Trazíbulo rapidamente colocaram a culpa nos almirantes, que foram destituídos e levados a julgamento. Seus casos foram ouvidos em conjunto, e todos foram condenados à morte em uma única votação. Processar homens acusados em conjunto violava um decreto que garantia julgamentos separados. Uma sorte incrível. Sócrates estava na bule nesse ano. Nesse mês, ele também fazia parte do subcomitê, ou Pritani, que preparava os trabalhos para a bule diante da Eclesia. Mas coincidentemente ainda, nesse mesmo dia ele atuava como presidente da Eclesia. Recusou-se a apresentar a moção perante a Assembleia, alegando sua ilegalidade. A autoridade do filósofo durou apenas 24 horas. A audiência seguiu. Os almirantes foram executados. Entre eles estava Péricles, filho de Péricles e Aspasia. Um dos condenados parou antes de ser levado embora. Com sarcasmo cortante, pediu à Assembleia que se lembrassem de livrar a ele e seus colegas dos votos que haviam feito aos deuses antes de sua vitória, pois eles mesmos não teriam mais tempo de fazê-lo. Apenas o filósofo impopular saiu-se bem desse episódio inconstitucional. A perda de vidas em Argenus as de fato fora substancial, mas teria Atenas talentos suficientes para se dar o luxo de eliminar tantos comandantes no acesso de raiva. Como reconheceram mais tarde, em tarde demais, a Eclesia agira de modo cruel e insensato. Sua conduta fez com que se perdesse o governo racional dos cinco mil. Teriam eles perdido o autocontrole tão completamente contra o dama recém-devolvido ao poder? Os espartanos mais uma vez insistiram pela paz, cada lado mantendo o que tinha proposto. Até ofereceram desistir de Deceleia. Parece que Cleofonte interveio novamente, de forma desastrosa. De acordo com o autor do século IV de um estudo da Constituição de Atenas, ele impediu as massas de selar a paz entrando na Assembleia embriagado usando seu peitoral e dizendo que não iria permiti-la menos que os espartanos entregassem todas as cidades que haviam tomado. A recusa ateniense foi mais uma decisão insensata. Os navios que venceram em Arginusas foram os últimos que Atenas conseguiu, quase milagrosamente, construir a partir do nada. Eles rasparam o fundo das reservas para levantar pessoal, material e dinheiro. Se algo acontecesse com a freota atual, seria o fim. Seria impossível realizar outros prodígios. Como Demo não havia percebido isso, talvez a única resposta seja a exaustão. Como um pugilista cambaleante, não teve a perspicácia necessária para poder parar. Um cavaleiro trutou ao longo do litoral até onde os navios atenienses estavam encalhados e pediu para falar com os seis almirantes no comando. Supomos que ele não tenha esperado muito tempo, pois o visitante era ninguém menos que Alcibides, que viera especialmente para lhes dar alguns conselhos. O local chamava-se Egospótamo, um pequeno rio que desemboca no helesponto que vem da costa setentrional. O castelo de Retiro de Alcibiedes ficava próximo, onde hoje é a península de Galípoli, e dali ele podia observar tudo o que acontecia. Em face disso, Egospótamo tinha pouco a oferecer. Não havia porto, e a cidade mais próxima, Sextos, onde podiam encontrar provisões, ficava a mais de dez quilômetros de distância. Sua única vantagem era ficar em frente ao porto de Lampsaco, onde Lisandro, novamente no comando, e uma freota de duzentos navios de guerra se instalaram. Os aternienses, com cento e oitenta triremes, queriam lutar o mais rápido possível enquanto ainda tinham dinheiro para pagar suas tripulações. Cerca de trinta e cinco mil homens ao todo. Se fizessem isso, precisavam estar em posição para desafiar os espartanos. Durante quatro dias, remaram os mais de três quilômetros pelo canal de Egospótamo, procurando começar uma batalha. Em cada ocasião, Lisandro manteve sua freota imóvel dentro do porto, sem sair. Era perigoso demais atacá-lo ali, e, à tarde, os atenienses retornavam para a praia e puxavam os barcos no seco para jantar em terra firme. A visita de Alcibiades ocorreu no quarto dia. Pediu aos almirantes que mudassem sua freota para o sul, para Sextos, onde havia um porto e uma cidade. Acrescentou que, se lhe dessem uma parte do comando, ele formaria um exército de traços para atacar os espartanos terra. Alcibiades estava certo em advertir os almirantes de que sua posição atual era arriscada, e uma força formada a traços, se realmente existisse, seria de fato útil. No entanto, eles não poderiam compartilhar o comando com o homem condenado duas vezes pela equiclesia. Além disso, como a ponta de Odoro, achavam que eles seriam culpados no caso de derrota, enquanto dariam crédito um eventual sucesso a Alcibiades. Disseram-lhe para cair fora. Somos os almirantes agora. Fizeram questão de lembrá-lo. Na manhã seguinte, 33 remes atenienses partiram à frente da freota principal. O almirante responsável era Filocles. Seu objetivo era provavelmente tentar Lisandro a destruir um alvo tentadoramente fácil e depois ser dominado pela freota principal que se aproximaria em seguida. O plano freia caçou dois motivos. Os desertores os traíram e a disciplina entre os atenienses tornou-se freiocha. Prevenido, Lisandro saiu imediatamente com sua freota, espalhou a guarda avançada ateniense e avançou sobre as triremes encalhadas antes que as tripulações tivessem a chance de lançá-las. Também desembarcou um pouco da infantaria para atacar o acampamento inimigo, enquanto os atenienses estavam ocupados tentando resgatar seus navios. A maioria se espalhou, fugindo em todas as direções, e seguiu para cestos. Da marinha ateniense, apenas dez embarcações não tinham sido naufriagadas nem tomadas. De três mil a quatro mil prisioneiros foram capturados. Decidiram matar todos os que fossem cidadãos atenienses. Os responsáveis atrocidades anteriormente receberam atenção especial. Entre eles, Filocles. Ele conseguiu aprovar uma moção na Kiklesia segundo a qual, após uma vitória, todos os prisioneiros teriam o polegar ou a mão direita cortada. Também, em certa ocasião, ordenou que as tripulações de duas triremes capturadas fossem jogadas ao mar para se afogar. Xenofonte escreve. Lisandro I lhe perguntou o que ele pensava que merecia ter iniciado ações tão incomuns e criminosas contra os gregos. Então, cortaram sua garganta. Uma das triremes do Estado, Pará-los, chegou a Atenas durante a noite com notícias da catástrofe em Egospótamo. Xenofonte descreve a cena de forma memorável. Um som de lamento emergiu do pireu, percorreu as longas muralhas e entrou na cidade, à medida que um homem passava a notícia ao outro. Como resultado, ninguém dormiu naquela noite, chorando não só pelos mortos, mas si mesmos, acreditando que sofreriam o mesmo tratamento que infligiram aos outros, o povo de Melos e muitos outros gregos. A grande guerra entre Atenas e Esparta estava quase acabando. Atenas preparou-se para um cerco. A cidade era inexpugnável, então teria de morrer de fome para se render. Lisandro ameaçou de morte qualquer ateniense que fosse preso do lado de fora da cidade, e um fluxo de refugiados multiplicou o número de bocas a ser alimentadas. Um bloqueio do pireu suspendeu a importação de alimentos. Lisandro esperou. Passou o inverno e, na primavera, pessoas começaram a morrer pelas ruas. Quais termos seriam impostos Esparta? O destino de Melos não for esquecido, nem outras atrocidades da guerra. O que os atenienses impuseram aos outros agora deveria ser imposto a eles. Os coríntios e os beócios queriam ver Atenas destruída, raízes e ramos, a cidade arrasada e o povo vendido como escravo. A proposta foi apoiada pelo rei Agis e Lisandro. Mas a reflexão mostrou que isso seria contra os interesses de Esparta. Se Atenas desaparecesse do mapa, haveria um vácuo de poder que tanto os coríntios quanto os beócios, ambos problemáticos durante a guerra, seriam os primeiros a preencher. Haveria pouca vantagem em perder uma rival que fosse uma superpotência apenas para criar outra. O melhor para Esparta seria uma Atenas do Mada. E isso foi o que acordaram ao final. Atenas permaneceu um estado independente, mas sem suas longas muralhas. As fortificações do Pireu e seu império, ficou presa a um tratado de amizade com seu antigo inimigo que impedia de ter uma política externa. Todos os exilados deveriam voltar. O principal negociador de Atenas foi o moderado Terão Menis. O democrata radical Cleofonte, irreprimível como sempre, tentou resistir ao acordo, mas a cruel necessidade foi contra ele. Foi acusado de desertar do serviço militar, considerado culpado e executado. Lisandro atracou em triunfo no Pireu, e os atenienses e seus conquistadores espartanos trabalharam lado a lado para derrubar as longas muralhas. Assombrada pela presença do comandante espartano na cidade, a equiclosia fez o que lhe foi dito. Votou contra a democracia e nomeou uma comissão de 30 tiranos. Liderada a um exilado que retornara, um autor e oligarca chamado Critias, para preparar uma nova constituição. Esses reacionários se tornaram um governo de fato. E o que aconteceu ao homem que mais fez para destruir e, depois, para tentar salvar sua terra natal? O homem cuja personalidade volátil e carismática encarnou o espírito do imperialismo eterniense. Depois de Agospótamo, Alcibiades sabia que ele não tinha futuro. As autoridades de Esparta queriam seu fim. Como disse o orador e cronista do século IV, Isócrates, não tinham certeza da lealdade de Atenas se demolissem seus muros, a não ser que também destruíssem o homem que poderia reconstruí-los. Em outras palavras, era muito perigoso deixá-lo vivo. Alcibiades ficou em seu palácio no Elesponto. Mas, quando invasores Trássios o emboscaram e roubaram-lhe seu dinheiro, ele escapou pelo mar para Freija. Aqui o incorruptível Farnabás o deixou ficar em uma casa em uma aldeia. Como última aposta, Alcibiades persuadiu o Sátra para conseguir uma reunião com o grande e o rei Artaxestes, em Susa, tentaria persuadi-lo a agir contra Esparta e ajudar Atenas a se recuperar de sua derrota. Argumentaria ser, como sempre, do interesse persa a manter um equilíbrio de poder na Elade. De qualquer forma, ele ofereceria seus serviços a Artaxestes, a quem ele seria tão útil quanto Temistocles fora em seu tempo. Crítias uma vez se vangloriou em um poema de ter feito uma moção perante a Eclesia para chamar Alcibiades de volta, mas, como novo governante de Atenas, ele mudou de tom, enviou uma mensagem para Lisandro na Ásia, a menos que mate Alcibiades, nenhum dos arranjos que fez em Atenas prevalecerá. Então, se quiser que suas decisões continuem inalteradas, deve matá-lo. Quando adolescentes, Crítias e Alcibiades foram discípulos de Sócrates, e deve ter ocorrido ao mestre que nenhum dos dois tinha se tornado um exemplo de estudo e prática da virtude. A princípio Lisandro se recusou a agir, mas, sob pressão das autoridades locais, disse ao sátrapa que as relações com Esparta seriam rompidas, a menos que apresentasse Alcibiades vivo ou morto. Farnabás o obedeceu, relutante, e pediu a dois parentes que tratassem do assunto. Plutarco relata que uma etaira, ou cortesã, chamada Timandra, vivia com Alcibiades na É. Uma noite, sonhou que estava vestido como Timandra. Ela segurava a cabeça de Alcibiades e o maquiava com cosméticos, como se fosse uma mulher. Não muito depois, os homens que foram enviados para matar Alcibiades chegaram à sua casa à noite. Sem ousar entrar, puseram lenha contra as paredes e a incendiaram. Despertado pelo crepitar das chamas, Alcibiades tentou abafar o fogo com roupas e lençóis. Então envolveu um manto em torno do braço esquerdo e com a espada na mão direita correu através do fogo sem se queimar. Os atacantes recuaram, ficando fora do seu alcance, e dispararam dardos e flechas de longe até ele cair e morrer. Mais tarde, depois que os assassinos se foram, Timandra pegou o corpo e envolveu-o em suas próprias roupas. Ela o cremou no fogo que fora aceso para consumir Alcibiades ainda vivo. E assim um dos últimos Alquimeonidas saiu de cena. O clã desaparece de um registro e, se morreu ou sobreviveu o anônimo, esperamos que, com este clímax manchado de sangue, a maldição de Silón tenha sido espiada. A longa despedida à vez de Esparta um ateniense que voltasse à sua cidade natal em 403. Após uma longa ausência, notaria como as ruas estavam calmas e vazias. Onde estavam todos? A resposta rápida é que estavam todos mortos. Ao fim da guerra, a população de homens atenienses havia caído pela metade em relação ao começo do conflito. Com isso havia lugar para as novas coortes de cidadãos masculinos que nasciam aos longo dos anos e para o retorno forçado de cidadãos colonos, ou cleruxes. As causas não foram apenas as baixas em batalhas, principalmente na expedição siciliana, mas também a mortalidade em massa devido à peste na década de 420. Estimase que o número de oplitas tenha diminuído de 22 mil, em 431, para cerca de 9.250 em 394. As batalhas navais nos últimos anos da guerra geraram perdas ainda maiores entre os tetes, ou a classe econômica mais baixa. Havia cerca de 15 mil delas em 415, mas apenas entre 5 mil e 7 mil em 394. Devido ao grande número de remadores necessários para impulsionar uma trirreme, as baixas poderiam exceder em muito as de uma batalha em terra. Em suma, o número de cidadãos masculinos em idade adulta em Atenas após a guerra do Peloponeso é estimado entre 14 mil e 16 mil 250. Havia mais de 40 mil em 434. O número de cidadãos havia diminuído cerca de 60%. Depois de uma derrota tão grande, Atenas poderia recuperar sua posição como uma grande potência no mundo grego? Isso parecia pouco provável. A economia da cidade entrara em colapso. Em seu apogeu, a agricultura estava em seu cerne, e cerca de dois terços da população masculina adulta possuíam alguma terra, embora não necessariamente o suficiente para se sustentar. Em muitos casos, os pequenos agricultores poderiam suplementar seus ganhos servindo como jurados ou recebendo pagamentos estatais pela posse de cargos públicos. Podiam remar na freota ou trabalhar nos estaleiros de Pireu. Como alternativa, podiam imigrar e se juntar a uma cleruxi, aqui e ali, todo o império. Os pobres sem terra dependiam ainda mais da renda derivada da guerra e das oportunidades de serviço público pago. A política pública se sobrepôs ao financiamento do bem-estar social. Mas agora o império havia desaparecido e a freota também. A diferença entre os que tinham e os que não tinham aumentou. Fluxos de dinheiro costumeiros secaram abruptamente. Como vimos, mais de 20 mil escravos fugiram. Muitos vieram das minas de Laurium, e só em meados do século seguinte a extração de prata se aproximou dos níveis antigos. Além disso, muitos escravos receberam sua liberdade em troca de lutarem as genusas. Quando o dinheiro era curto, eles não podiam ser substituídos de forma fácil ou rápida. Enquanto houvesse risco de novas invasões militares, os investidores em larga escala podiam considerar empréstimos para mercadores e comerciantes marítimos mais seguros do que a mineração ou a renovação agrícola. Os pagamentos dos membros da Liga acabaram. A taxa de associação e outras quantias coletadas dos aliados haviam fornecido ao Estado Ateniense 600 talentos em 431, 1300 talentos. Após revisões de aumento, em 425, cerca de 900 talentos em 413, e, em 403, nada. Do lado do crédito, agora que o Império tinha acabado, Atenas não era mais obrigada a manter as rotas marítimas seguras para os mercadores. A receita caiu, mas do mesmo modo, até certo ponto, também caiu a despesa. Atenas nunca fora prioritariamente um centro de produção, e a maior parte de sua indústria leve atendia o mercado interno. Durante a guerra, muitas áreas como a metalurgia, carpintaria, curtumes e estaleiros, que produziam armas, navios e equipamentos, armaduras e similares, tinham faturado bem, e a chegada da paz trouxe desemprego em um período de difícil reajuste. Não havia mais uma freota para construir ou um exército para equipar. Havia algumas compensações. Os atenienses retomaram a vida no campo em segurança e recomeçaram a agricultura em tempo integral. O exército espartano deixara a fortaleza em Diceleia, e três décadas de invasões inimigas chegaram ao fim. Os campos da Ática foram queimados e escavados, casas e fazendas foram desmontadas, e a madeira, as telhas, as ferramentas e os móveis foram retirados. A terra perdeu seu valor e, em 389 ou 388, o redator de discursos lisas refere-se a um homem cuja propriedade desvalorizou-se de 70 para 20 talentos. A destruição não foi tão ruim quanto parece. O grão é replantado todo ano, as videiras não são facilmente destruídas, e as oliveiras resistem ao machado e às chamas. A renovação da agricultura reduziu a dispendiosa dependência de alimentos importados do Mar Negro. Os proprietários de terras mais ricos se recuperaram mais rapidamente que os demais, e sabemos de vários fazendeiros bem posicionados que se deram bem no pós-guerra, entre eles, surpreendentemente, Platão, o filósofo e discípulo de Sócrates. Quando tudo se acalmou, Atenas reafirmou sua posição como um entreposto para os comerciantes do Mediterrâneo Oriental, onde os bens eram importados e reexportados. Portos de Cartago até Crimei enviavam navios a Atenas para comprar e vender. No entanto, não há como negar um declínio acentuado nos negócios. O valor anual total do comércio marítimo imperial chegara, um dia, a mais de 18 mil talentos, dos quais a participação do Pireu era de pelo menos 25%, ou 4.500 talentos. Em 402 a 401, em, os ganhos do Porto podem ter caído para 1.800 talentos, embora essa ainda fosse uma soma substanciosa. O comércio era apoiado banqueiros e fazendeiros fiscais, frequentemente estrangeiros residentes e escravos bem treinados. Os estrangeiros também iam a Atenas questões culturais, em particular para assistir à grande Dionísia. Com o fim das hostilidades, os turistas retornaram. No longo prazo, a prestação de serviços para os estrangeiros se tornaria a indústria mais lucrativa da cidade. Um jovem do estreito de Bósforo visitou Atenas em meados da década de 390. Sua narrativa não era típica. Quando ouvi histórias sobre Atenas e as outras partes do mundo grego, quis viajar para o exterior. E assim meu pai carregou dois navios com grãos, me deu dinheiro e me enviou em uma expedição comercial e, ao mesmo tempo, para ver o mundo. Assim, a vida cotidiana em Atenas se tomou algo parecido com a normalidade. Pequenos brotos de crescimento econômico podiam ser detectados. Mas a recuperação foi inevitavelmente limitada pelo colapso da população, e uma sombra projetou-se no futuro. Em parte, os desastres da guerra haviam destruído a autoconfiança. Em parte, havia apenas poucas pessoas e muito pouco dinheiro para sustentar uma guerra, um renascimento econômico, um império ou um renascimento cultural. Certa tarde, em 404, Lizes, um abastado meteco, estava oferecendo um jantar em sua casa em Pireu quando as autoridades o visitaram. Dois membros dos 30 tiranos, o regime oligárquico estabelecido Lesandro, entraram. Estavam acompanhados um grupo de homens armados. Expulsaram os convidados e depois foram até a fábrica de armas ao lado, que Lizes e seu irmão mais velho, Polemarco, possuíam. Fizeram um inventário dos 120 escravos que fabricavam escudos. Enquanto isso, um dos oligarcas, Peson, ficou com Lizes na casa. Os 30 tinham pouco dinheiro e suspeitavam de traição entre a comunidade de estrangeiros residentes. Decidiram resolver os dois problemas de uma só vez. Identificaram 10 metecos prósperos, cujos bens seriam confiscados e cujas vidas seriam perdidas devido a acusações criminais espúrias. Lizes e Polemarco estavam entre esses selecionados. Eram de uma família de imigrantes ricos, respeitáveis e cuidadosamente não políticos, cujo pai Siracusano fora convidado Péricles a se estabelecer em Atenas. Polemarco interessava-se filosofia, e Platão usou sua casa como cenário para seu grande diálogo filosófico de A República. Lizes pediu a Peson que o libertasse em troca de um talento de prata, e Peson aceitou. Ele entrou em seu quarto e abriu um cofre onde havia três talentos e outras moedas e ouro. Infelizmente Peson o seguiu, viu a caixa e ordenou que seus homens a levassem embora. Então, Lizes perdeu tudo. Ele foi entregue um segundo oligarca e levado até a casa de um vizinho. Suas perspectivas pareciam sombrias. Enquanto seus visitantes indesejados conversavam, Lizes aproveitou para escapar três portas, que, sorte, estavam destrancadas. Foi até a casa de um capitão de navio que ele conhecia, que foi até Atenas para descobrir o que havia acontecido com Polemarco. Voltou com a notícia de que ele havia sido preso e levado para a cadeia. Então, Lizes embarcou em um navio na noite seguinte e seguiu até Megara. Recordando esses fatos um ano depois, falou amargamente sobre o destino do irmão. Para Polemarco, os trinta deram sua ordem costumeira, de beber-se cuta, sem lhe dizer o motivo de sua execução, nem permitiram um julgamento em que pudesse se defender. A propriedade de Polemarco foi saqueada, e seus parentes tiveram de pedir emprestado o valor necessário para seu funeral. Critias, líder dos trinta, não era um reacionário comum. Esse antigo aluno de Sócrates escreveu poemas e tragédias. No exílio de Atenas, no fim da guerra, ajudou a estabelecer uma democracia na Tessália. Suspeito de envolvimento na mutilação das ermas, era um pensador avançado. Num freagumento de uma de suas tragédias sobreviventes, um orador explica que os deuses eram uma invenção necessária para controlar os seres humanos. Primeiro, um homem astuto, sábio em seu julgamento, inventou para os mortais o temor aos deuses. Desse modo, assustando os ímpios, iriam até mesmo agir, ou falar, ou conspirar em segredo. Ele acreditava que a virtude deveria ser imposta pela força, e essa era de fato a sua política quando assumiu o poder. No entanto, a força logo veio ser aplicada sem o menor traço de virtude, como conta a história de Lisas. Uma vez firmemente assentados, os atrinta abandonaram qualquer ideia de preparar uma nova constituição, como foram instruídos a fazer. Confiscaram todas as armas e armaduras da cidade e criaram um reino de terror. Começaram a executar informantes conhecidos, mas arquitetaram a morte de 1500 homens apenas pelo dinheiro ou pela reputação como cidadãos cumpridores da lei e politicamente moderados. Eles fizeram uma tentativa de implicar atenienses comuns nesses assassinatos judiciais. Sócrates recebeu a ordem, junto com quatro concidadãos, de prender um respeitável ex-oficial militar, Léon de Salamina. Correndo grande risco pessoal, o filósofo recusou-se a cumprir a ordem e apenas foi para casa. De acordo com Platão, admitiu mais tarde que poderia ter sido condenado à morte isso, mas acrescentou, se não for rude da minha parte dizer isso, a morte é algo com que eu não me importo. Minha preocupação é não fazer nada injusto ou ímpio. Os outros não foram tão corajosos assim, prenderam Léon, que foi morto. Os a trinta eram sensatos o suficiente para deixar Sócrates impune. Terâmenes esperava que os trinta estabelecessem sua ideia de uma oligarquia limitada, como Né dos 5000. Juntou-se a eles, mas logo mudou de ideia. Para ampliar a base do seu governo, Critias emitiu um registro de 3000 apoiadores e anunciou que todos os demais cidadãos estavam sujeitos a de morte sem julgamento e a ter seus bens confiscados. Terâmenes criticou o regime e sua crueldade e ameaçou desertar. Era errado, ele disse, matar pessoas simplesmente porque foram populares durante a democracia. Fim. Esse homem apelidado Coturnus fez sua escolha. Critias agiu. Convocou a bule e chegou à reunião com uma escolta de jovens apoiadores, armados com adagas ocultas em suas axilas. Depois de um debate irado, riscou o nome de Terâmenes da lista dos 3000, pois sua filiação garantia-lhe um julgamento, e ordenou prisão e execução imediatas. Terâmenes correu para um altar e reivindicou a proteção do santuário. No entanto, foi tirado dali e, protestando em alto e bom som, foi arrastado através da ágora. Na pequena prisão à beira da ágora, recebeu uma taça alital de cicuta para beber, como se fosse um erastes jogando cotabos em uma festa cheia de bebidas. Jogou fora o resto como um brinde ao seu era o menos assassino. Esta é para o adorável Critias. A remoção de um político experiente de maneira tão arbitrária e violenta era mais um sinal de frequeza do que de força, e o governo vacilou. Dois importantes democratas em exílio em Tebas decidiram intervir. Um deles foi Trazíbulo, o almirante sediado em Samos na última fase da guerra, e, o outro, ánito, político influente e dono de um bem-sucedido negócio de tingimento. Tinha uma carreira irregular. Muitos anos antes, caíra de amores pelo adolescente Alcibiades. Era um democrata moderado e, em 409, foi eleito como um dos dez generais para aquele ano. Teve a infelicidade de estar no comando quando Pilos foi perdida para os espartanos. Foi julgado esse fracasso, mas aparentemente pagou o júri para receber a absolvição. Em dezembro de 404, os dois homens foram de Tebas à Ática com 70 seguidores e ocuparam uma colina chamada Filé, a 16 quilômetros de Atenas. Os a 30 enviaram uma força para fazer um bloqueio, mas uma tempestade de neve os impediu. Os homens deixaram a cidade, se juntaram a Trazíbulo e logo conseguiram 700 seguidores. Pouco antes do amanhecer, atacaram e dispersaram alguns cavaleiros e membros de uma guarnição espartana estacionada na Acrópole que fora despachada para vigiar Filé. O moral entre os 30 caiu drasticamente, e eles deixaram a cidade. Tomaram a cidade Freionteirissa de Elesis como retiro de emergência, no caso de necessidade, e massacraram a população local. Trazíbulo então marchou à noite para o Pireu, e Critias o seguiu até o porto com suas tropas e homens da guarnição espartana. Os combatentes de Filé retiraram-se em ordem para um terreno elevado e, embora em menor números, repeliram o ataque inimigo. Critias e 70 outros morreram. Seguiu-se uma pausa turbulenta. Os 30 tiranos foram abolidos, mas os oligarcas se apegaram ao poder. Os espartanos interviriam e salvariam sua causa. Era o desejo de Lisandro. Mas seu comportamento arrogante depois de Egospótamo tinha desanimado seu próprio governo. Ele havia permitido que cidades gregas oferecessem sacrifícios em sua homenagem como se fosse um deus. Havia uma estátua sua em Delfos. Na base, uma inscrição arrogante dizia que ele havia destruído o poder dos filhos de Sécrupe. Lisandro que coroara Esparta. Que nunca fora saqueada. Talvez, seus inimigos sussurraram. Ele estivesse premeditando uma revolução e quisesse estabelecer-se como rei ontirano. Esse era um comportamento não espartano. E o monarca ágida, Pausanias, que estava em campo com o exército, desconfiou. Não queria fazer nada que melhorasse o status de Lisandro. Apoiado pelos éforos, negociou a paz entre as partes em conflito em Atenas. Uma anistia foi acordada para todas as ações passadas. Com exceção apenas dos 30 tiranos e seus oficiais. Uma comissão constitucional restaurou a democracia. A guarnição estrangeira se retirou. Homens de todas as convicções políticas fizeram o possível para que houvesse reconciliação. Apenas dois anos haviam se passado desde a catástrofe em Egospótamo. Atenas não estava mais sujeita aos espartanos e começar a caminhar para recuperar suas antigas liberdades. Mas poderia recuperar seu antigo poder? Mesmo para alimentar essa esperança tão vertiginosa, seria necessário mais tempo. Os sinais das mudanças no clima político são ilustrados pelas carreiras de dois atenienses nobres, em Desiludidos, Conão e Xenofonte. Com o fim da guerra, muitos homens que amadureceram como soldados ou marinheiros se viram sem trabalho. Para eles, voltar para uma cidade derrotada e desolada era uma perspectiva muito pouco atraente. Mesmo que seus compatriotas lhes permitissem voltar, acabaram procurar trabalho como mercenários. Tropas mercenárias haviam sido usadas no passado, mas eram cada vez mais empregadas como oplitas no século IV. A paz deixou um grande número de jovens em boa forma sem ter o que fazer. Atenas não foi a única polícia a registrar pesadas baixas e, nos anos seguintes, os estados que precisavam de um exército precisaram procurar combatentes suplementares vindos do estrangeiro. Além disso, a miséria da guerra do Peloponeso parece ter exercido um impacto moral. A mobilização de forças nativas para impulsionar a política externa, um patriotismo tranquilo e uma disposição de sacrificar a vida dos cidadãos não faziam mais parte da mentalidade ateniense. A energia feroz e autossacrificante que a invenção da democracia parece ter liberado terminara. O demo não mais obedeceria a um novo Simon ou a um novo Pericles, se ele quisesse espalhar milhares de cidadãos oplitas pelo Mediterrâneo Oriental. O povo ainda amava sua cidade, mas não tinha mais a velha paixão. A lealdade ao estado deu lugar a um novo individualismo. Conão e Xenofonte, de diferentes modos, voltaram seus olhos para a Pérsia, que estava viciosa para usar o que a Grécia podia oferecer em termos de habilidades militares e homens. O primeiro fora um almirante em Egospótamo e foi o único a manter a calma naquele dia sombrio, sua trirreme, sete outras e o navio de guerra estatal, o Paraluz, rapidamente embarcaram todos os seus remadores e navegaram pelo mar estreito até Lampsaco, a base espartana. Aqui, com grande presença de espírito, capturaram as velas principais da freota de Lisandro. Isso significava que sua flotilha não poderia ser perseguida. Temendo a ira do Demo, não sem motivo, Conão fugiu para Chipre, onde se colocou sob a proteção do rei Evágoras de Salamina, cidade-estado situada na ilha. Evágoras, que pertencia a uma longa dinastia governante, era um líder competente. Ele assumiu toda a ilha de Chipre e se afastou do domínio persa. A cultura grega local floresceu. Ali, Conão, que estava com quarenta e poucos anos, viveu recolhido, deixando passar o tempo, mas aguardando uma oportunidade. O poder preenche um vácuo. Esparta herdou a hegemonia de Atenas no mar Egeu. Cinicamente, aquela apresentou-se como libertadora da Grécia, mas rapidamente se tornou ainda mais repressiva do que sua antecessora. Lisandro extinguiu as democracias e nomeou governadores militares, chamados amostas, onde quer que fosse. Como a maioria dos espartanos, quando foram libertados e autorizados a viajar para fora, ele se comportava com uma mistura nauseabunda de autojustificação, corrupção e prepotência. Pior, para derrotar Atenas, Esparta sentiu-se obrigada a procurar ajuda persa e, acima de tudo, o dinheiro persa. O preço sem princípios para isso era o sacrifício da independência helênica no litoral jônico. Ambas as potências reconheceram a dificuldade de apresentação que isso criaria para a libertadora, e o grande rei não se importava em permitir aos jônios uma demonstração de autonomia em troca do pagamento de tributo ao grande rei. Mas o fato é que Maratona, Salamine e Plateias não haviam servido para nada. No entanto, as relações com Esparta logo seriam transformadas. Em 405, o grande rei Dario II morreu, e a corte persa mergulhou em uma de suas fases de intrigas assassinas no palácio. Ele teve quatro filhos com sua meia-irmã, Parizátide. Um deles sucedeu ao trono com Marta C. X. II, mas a rainha amã tinha outros planos. Seu filho favorito era o amigo e aliado de Lisandro, Ciro, o moço. Foi sua influência que, em 408, o nomearam comandante das forças persas do oeste, embora estivesse apenas no fim da adolescência. Ela tentou, mas não conseguiu convencer seu marido doente a tornar Ciro seu herdeiro. Tissa Fênis descobriu que o príncipe estava envolvido em um plano para assassinar o novo grande rei, Arta C. X., que era tão freaco quanto seu irmão era teimoso, perdoou a pedido da mãe. Sua clemência provou-se imprudente. O impenitente Ciro começou a criar um exército secreto, ou pelo menos de forma discreta, que pretendia conduzir contra Arta C. X. e substituí-lo no trono. Levantou suas dívidas com os espartanos e exigiu seu apoio. A mensagem foi simples, ajudei-os a vencer sua guerra, agora me ajudem a vencer a minha. Os peloponenses concordaram, colocaram sua freota à disposição dele e indicaram um general espartano para liderar um regimento com mais de 10 mil mercenários gregos, que Ciro havia recrutado para seu exército. Xenofonte, em seus vinte e tantos anos, fora um cavaleiro dos trinta, mas ficou enojado com sua crueldade, especialmente com o banho de sangue em Eleusis, que ele testemunhara. No entanto, era um oligarca pró-espartano convicto e, para escapar da democracia restaurada em Atenas, juntou-se a Ciro, de quem se tornou um grande admirador. Ele deixou um relato vívido de sua grande aventura. Em uma manhã de primavera em 401, os exércitos de Ciro e do Grande Rei se encontraram perto de uma aldeia neufriates, chamada Kunasha. Agora era meio-dia e o inimigo ainda não estava à vista, mas quando a tarde se aproximou, viu-se uma poeira crescente, que surgiu como uma nuvem branca, que pouco tempo depois parecia uma espécie de escuridão sobre a planície, estendendo-se uma grande distância. À medida que o inimigo se aproximava, havia brilhos de torços de bronze aqui e ali, e lanças e fileiras hostis começaram a aparecer. Havia cavaleiros com couraças brancas na ala esquerda do inimigo, sob o comando, informava-se, de Tissafernes. Ao lado deles estavam tropas com escudos de vime e, adiante, oplitas com escudos de madeira que alcançavam seus pés. Sendo estes últimos egípcios, diziam, e depois havia mais cavaleiros e mais arqueiros. O número exato de combatentes na batalha não se sabe, mas o anfitrião de Artaxerxes era tão grande que o centro de sua linha de batalha, onde o grande rei era colocado pela tradição, se estendia além da borda da ala esquerda de Ciro. Os mercenários gregos estavam na ala direita do pretendente e seu flanco encostado contra um rio. Eles eram de longe as melhores tropas no campo e a ala esquerda de Artaxerxes sabia o que esperar. Eles se viraram e fugiram antes que os gregos chegassem ao raio de alcance das flechas. Encorajado essa derrota e gritando repetidamente saiam do caminho, Ciro atacou em ângulo oblíquo da posição central de seu exército em direção ao grande rei. No corpo a corpo, Artaxerxes foi ferido e derrubado do cavalo. Retirou-se a pé até uma colina próxima, mas Ciro foi atingido, e com ele morto não havia sentido continuar a luta. A batalha terminou. Os gregos tinham lutado bem e ainda eram uma boa força de combate. Os comandantes, imprudentemente, aceitaram o convite para jantar com o astuto Tissafernis. Eles foram prontamente presos e executados. Os mercenários elegeram novos generais, um dos quais era Xenofonte, e escaparam da melhor forma possível. Marcharam centenas de quilômetros desertos e montanhas cobertas de neve e sofreram ataques frequentes de tropas persas e moradores locais enfurecidos. Fim chegaram ao Mar Negro, onde embarcaram no navio que os conduziu ao mar Egeu em segurança. O apoio de Esparta e a Ciro gerou consequências desagradáveis. Artaxerxes suspendeu a relação de autonomia mediante o pagamento de tributo, e Tissafernis começou a agir agressivamente em relação às cidades jônicas. Os espartanos tinham um novo e ambicioso rei, Agesilao, manco de nascimento que, quando jovem, foram erômenos de Lisandro. Tinha um humor bastante lacônico. Certa vez foi convidado a ouvir um homem que sabia imitar o canto do roxinol. Não, obrigado. Ele respondeu. Já ouviu o próprio pássaro cantar. Agora com cerca de 40 anos de idade, o rei decidirá recuperar o bom nome de Esparta e, entre 399 e 395, liderou uma campanha bem sucedida contra os perses na Ásia Menor. Tendo em mente a experiência de Xenofonte, pretendia vencer o grande rei e a riqueza de que bata Nessusa e, acima de tudo, tirar o rei do poder para se sentar à vontade em seu trono, jogando com os gregos em suas guerras e corrompendo seus líderes populares. Agesilao foi tão bem sucedido que seu adversário Tissafernis perdeu a primazia em Susa. A rainha mãe, que parece ter levado uma vida encantada, não perdoou sua hostilidade com seu filho favorito e persuadiu a Tassirx a decapitá-lo não ter conseguido repelir o invasor. Seu destino serviu para lembrar que é possível ser inteligente demais. De volta à Grécia continental, os aliados de Esparta estavam perdendo a paciência. Eles não haviam recebido nenhum dos espólios de guerra após a queda de Atenas e estavam irritados com a intromissão de Esparta no norte da Grécia. Farnabás o pôs lenha na fogueira, oferecendo cinquenta talentos em subornos. Em 395, Agus, Tebas, Corinto e uma Atenas um pouco nervosa iniciaram uma guerra contra Esparta. Suas fortunas se reduziram e escoaram. Os dois resultados mais importantes foram, primeiro, a morte de Lisandro na Batalha da Beócia, segundo, o retorno de Agesilao. Pelo que ficou furioso, era exatamente o que o grande rei havia calculado. Enquanto isso, os persas passaram alguns anos montando uma grande freota no mar Egeu. Cornão foi apontado como comandante e, com o ouro do grande rei, contribuiu com um esquadrão próprio, tripulado emigrados helênicos e mercenários. Em agosto de 394, Cornão destruiu a freota espartana da ilha de Quenido. Foi um momento de triunfo para os atenienses. Cornão percorreu as ilhas do mar Egeu expulsando os armostras de Esparta e suas guarnições. Ele então navegou de volta para o Pireu, onde recebeu as boas-vindas como herói. Com grande custo, empregou a tripulação de suas 80 triremes, cerca de 16 mil homens, para refortificar o porto e reconstruir as longas muralhas. Um pouco mais de uma década havia se passado desde Egospótamo e da perda do Império, e a cidade coroada de Violetas tornou-se outra vez uma grande potência. Começou a investir em navios de guerra. Como o patriota Isócrates observou, os espartanos perderam sua supremacia. Os gregos foram libertados, e nossa cidade recuperou parte de sua antiga glória. As carreiras de Cornão e Xenofonte permitiram aos filósofos tirar duas conclusões importantes. Primeiro, as pretensões de Esparta, perigosamente desprovida de cidadãos, mostraram-se vazias. A batalha de Quenido aconteceu, antes, causa da ambição de substituir Atenas como a governante de um grande império marítimo. Segundo, a experiência de Xenofonte e de seus companheiros mercenários extinguiu outra reputação, a do grande rei. Soldados persas não conseguiam competir com a habilidade profissional do oplita helênico. Um general talentoso, com bastantes oplitas treinados e muito dinheiro, teria uma boa chance de derrubar o vasto e aparentemente invulnerável reino que um dia teve o mundo grego a seus pés. A Gesilal poderia ter sido esse homem, se os deuses não tivessem decidido o contrário. Durante os anos após a queda de Atenas, o demo restaurado recuperou grande parte de sua autoconfiança e sua belicosidade. Crítias e seus oligarcas vieram e se foram, mas o demo não tinha perdoado os crimes de seus inimigos locais. No exterior, tentou explorar os infortunios de Esparta e, em casa, apesar da anistia após a deposição dos trinta, buscou vingança. Em trezentos e noventa e nove, encontrou um alvo importante em Sócrates, que foi levado a julgamento sério às acusações. Não sei que efeito meus acusadores causaram sobre vós, homens de Atenas, disse ele aos quinhentos e uns jurados durante o seu julgamento. Mas, no que me dizia respeito, quase esqueci quem eu era, de tal forma que seus argumentos foram convincentes. Outro lado, não há uma palavra de verdade em tudo o que eles disseram. Sócrates poderia ter sido perdoado sua perplexidade. As acusações contra ele eram sérias o suficiente para justificar a de morte, mas, em uma primeira análise, pareciam contradizer tudo o que sabemos sobre ele. O que tinha acontecido? Um político chamado Meleto, apoiado dois outros, Anito e Likó, apresentou as acusações contra o filósofo. Esta acusação e declaração é jurada a Meleto, filho de Meleto de Pitús, contra Sócrates, filho de Sofriônisco de Alopece. Sócrates é culpado de se recusar a reconhecer os deuses aceitos pelo estado de introduzir outras novas divindades. Também é culpado corromper os jovens. A penalidade exigida é a morte. Pouco se sabe sobre Meleto. Ele era jovem e, segundo Platão, tinha nariz adunco, cabelos longos e lisos e uma barba mal crescida. Ele era um poeta trágico a quem Aristófanes atacava ou talvez o filho de um poeta. Já conhecemos Anito, herói da restauração democrática. Estava familiarizado com Sócrates e aparece como personagem em um dos diálogos de Platão, Menno, em que é apresentado como hostil aos sofistas. Likó era um democrata e orador. Sócrates era amigo dos filhos de Anito e de Likó, e os dois pais podem ter se ressentido de sua influência sobre eles. O que é curioso sobre as acusações é que Sócrates era um homem religioso e conhecido sua fé. Ele era meticuloso ao observar todos os rituais importantes. Participou de muitos festivais da cidade e seguia as formas comuns de culto, tanto público quanto privado. Embora tenha criticado algumas lendas sagradas, não rejeitou a existência dos deuses olímpicos, como fizeram alguns racionalistas científicos, entre eles Anachagoras, amigo de Péricles. Parece que Meleto e seus amigos estavam atacando Sócrates de as nuvens, que Aristófanes pinta com o mesmo pincel daqueles intelectuais nômades, os sofistas. De fato, o verdadeiro Sócrates era conhecido criticá-los como qualquer ateniense comum. É difícil compreender como essa acusação acabou a seita. Ele então introduzirá novos deuses, como for alegado. Questões de crença precisa não interessavam muito aos gregos, e muitos cultos novos eram trazidos para Atenas sem suspeitas ou gritos de heresia. No entanto, Sócrates frequentemente se referia ao seu daimonion, seu próprio espírito sobrenatural, que lhe dava acesso pessoal à vontade dos deuses. Mais uma vez, não havia nada de tão incomum para um grego em consultar oráculos ou outros presságios. Outro lado, a religião grega tratava essencialmente da comunidade, não do indivíduo. De fato, era uma forma de um indivíduo participar do coletivo. Mas o daimonion de Sócrates não falava com mais ninguém e era, de fato, sua propriedade particular. Esta deve ter sido a ofensa. Nenhum cidadão de bom senso deveria se gabar de ter uma linha direta com o sobrenatural, pois isso dava muito peso à consciência individual. A terceira e última acusação era a mais fácil de entender. Todos sabiam que, embora não se interessasse dinheiro, Sócrates era intelectual atraente para aristocratas jovens e ricos. Entre eles estavam homens como Xenofonte e seu contemporâneo Platão, que passou sua longa vida preservando, glorificando e guardando a memória do mestre e suas ideias. Mas, muito pior que isso, entre seus discípulos estavam Crítias, líder dos 30, e seu sobrinho protegido Cármides, um defensor ativo da oligarquia que morreu com ele durante o combate no Pireu, em 403. Ambos aparecem nos diálogos socráticos de Platão. Acreditava-se que Sócrates fosse um misodemos, um opositor da democracia, e podia-se argumentar que seu círculo era um terreno fértil para reações políticas. Isso era injusto, como demonstrou o corajoso filósofo contra o comportamento tirânico dos 30, pondo em risco sua própria vida. E, diante da dúvida, até os democratas respeitaram sua recusa em submeter a moção a uma enfurecida e queclesia para julgar os generais de Arginusa juntos. No entanto, muitos o culparam, indiretamente, ao menos, pela derrubada da Constituição em vigor. Esse era o cerne da questão. Como não havia promotor público nem força policial para prever crimes, qualquer cidadão podia fazer acusações contra qualquer pessoa, ele podia mesmo anunciar uma prisão. O processo não era isento de riscos, pois, no caso de prisão ilegal, cobrava-se uma multa de mil dracmas. O requerente fazia a acusação e podia pagar redatores profissionais pelos discursos. Em uma audiência preliminar, o requerente jurava que a acusação era genuína, e o requerido, que era inocente. Todos os julgamentos ocorriam ao ar livre em diferentes lugares da cidade, dependendo do tipo do suposto crime. Duravam apenas um dia. O arconte que presidia o julgamento não tinha poderes para dar instruções legais e simplesmente supervisionava o devido processo. Os júris, como já dissemos, eram numerosos para desencorajar o suborno. Depois que cada lado tivesse apresentado sua argumentação, eles votavam em segredo e sem discutir. A acusação exigia 50% mais um dos votos para obter uma condenação. Não temos uma cópia da defesa de Sócrates, e aparentemente ele falou de improviso e de modo bastante livre. Ele foi inflexível, e parece ter desafiado o júri a condená-lo. Tanto Platão quanto Xenofonte escreveram versões do discurso e, embora se sobreponham em algumas partes, são bem diferentes entre si. Nenhum dos dois esteve presente, e devem ter confiado em vários depoimentos de testemunhas oculares e em sua imaginação. Independentemente dos termos usados Sócrates, Platão deve ter captado seu espírito quando ele diz, homens de Atenas, eu vos respeito e vos amo, mas devo obedecer a Deus, não a vós. Enquanto eu puder continuar vivo, jamais desistirei da filosofia, nem deixarei de tentar convencer-vos, e de dizer a verdade a qualquer um de vós que eu venha a encontrar. Sócrates foi considerado culpado uma maioria de 60 votos. Para alguns crimes, havia punições fixas, mas quando, como nesse caso, não havia fixado a lei, promotor recomendava-me a defesa, outra. O júri foi convidado a escolher entre eles. Meleto pediu-a de morte, como na acusação. Sócrates provocou a audiência dizendo que queria propor uma pensão vitalícia à custa do Estado como um benfeitor público, mas em deferência aos seus amigos, incluindo Platão, a quem ele consultara, sugeriu uma multa de 3 mil dracmas. O júri, irritado com sua atitude, optou pela morte com mais votos do que para considerá-lo culpado. Os acusadores de Sócrates não queriam de fato a sua execução. O banimento teria sido suficiente. Mas o filósofo recusou-se a fugir para o exterior, como se esperava. Ele sempre obedeceu a lei e negou-se a escapar das sanções agora. Em todo caso, ele viver o suficiente. Quando sua esposa protestou que ele havia sido condenado injustamente, Sócrates respondeu, Bem, preferiria que eu tivesse sido condenado com justiça. Sócrates passou algumas semanas na pequena prisão de 12 celas em Atenas para que um festival religioso não fosse manchado sua morte. Então lhe ordenaram que bebesse uma mistura de cicuta. Ele bebeu toda a taça com calma, sem fazer qualquer sinal de desgosto, e o pequeno grupo de amigos íntimos na sala esvaiu sem lágrimas. Platão faltou a ocasião estar doente, mas seu relato dos minutos finais de Sócrates como narrados a um amigo e uma testemunha ocular, um discípulo chamado Fédon, é bem famoso. Sócrates reclamou, ora, meus amigos, que comportamento é esse? Vejam, este era meu principal motivo de mandar as mulheres embora, para evitar esse tipo de comoção, pois me disseram que se deve chegar ao fim com a mente em paz. Acalmem-se e tentem ser corajosos. Isso fez-nos sentir vergonha e controlamos nossas lágrimas. Sócrates se aproximou e logo, dizendo que as pernas estavam pesadas, deitou-se de costas. Era o que o diretor da prisão recomendara. O homem manteve a mão sobre Sócrates e, pouco depois, avaliou os pés e as pernas. Em seguida, apertou um pé com força e perguntou se ele o sentia. Sócrates disse que não. Então, fez o mesmo com as pernas, e movendo-se gradualmente para cima do mesmo modo mostrou-nos que estava ficando inerte e entorpecido. Logo tocou novamente e disse que, quando atingisse o coração, Sócrates estaria morto. A dormência estava chegando à sua virilha quando Sócrates descobriu o rosto, pois ele o cobrira, e disse, Críton, devemos sacrificar um galo asclépio. Faça com que seja feito. Não esqueça. Não, será feito, disse Críton. Tem certeza de que não quer mais nada? Sócrates não respondeu à pergunta, mas logo depois ele se mexeu. Quando o homem o descobriu, seus olhos estavam fixos. Ao ver isso, Críton fechou sua boca e seus olhos. Tal, e que Écrates, foi o fim do nosso camarada, que foi, podemos dizer, de todos aqueles que conhecíamos no nosso tempo, o homem mais corajoso e também o mais sábio e justo. Asclépio era o deus da cura, e Sócrates supostamente quis dizer com suas últimas palavras que estava grato ter sido curado da doença da vida. Alguns anos mais tarde, um tema arrependido executou o promotor principal, Meleto, e exilou Ânito e os outros acusadores terem participado do assédio a Sócrates. Dizem que Ânito foi apedrejado até a morte ao visitar a polis de Heracleia. No Mar Negro, os viajantes ainda podiam visitar seu túmulo durante o Império Romano. Em Atenas, no fim do século IV, uma estátua do filósofo foi encomendada ao grande escultor com efeito, Sócrates fora canonizado. A Guerra de Corinto, que começou em 395, continuou mal para Esparta. Tiveram alguns triunfos, mas, em 390, os atenienses aniquilaram um regimento espartano. O embate não teve consequências estratégicas, mas 250 amplitas morreram no campo de batalha. Esparta não poderia suportar perdas nessa escala. Todas as potências estrangeiras estavam sob pressão. A Pérsia estava voltada às revoltas no Egito e em Chipre, enquanto os espartanos haviam adquirido uma nova freota que Atenas temia que interrompesse as importações de alimentos do Mar Negro. Argos e Corinto também enfrentavam dificuldades. Alertado Esparta, o grande rei propôs uma paz geral. Seu tema era a independência das cidades-estados, mas importantes concessões foram feitas para atender a interesses especiais. De acordo com o tratado, que foi feito em 386, o rei Artaxerxes acredita ser justo que as cidades da Ásia sejam dele, bem como Chipre. Todas as outras cidades do Mar Egeu e da Grécia continental seriam independentes, com exceção das Ilhas Lenus, Ingrus e Esquiro. Essa reserva assegurava o cumprimento de Atenas, que relutava em perder essas novas aquisições insulares. Aqui testemunhamos Esparta tendo um intervalo para respirar. Atenas foi obrigada a descontinuar sua expansão imperial, e uma relutante tebas teve de permitir a autonomia das cidades da Beócia. Tudo o que Esparta precisou fazer para obter esses ganhos foi parar de lutar contra os persas e mais uma vez abandonar seus primos Jônios, como disse Plutarco, da forma mais vergonhosa e ilegal. Esparta agora tinha vantagem de resolver várias questões pendentes no Peloponeso e também, em 382, enviou uma grande expedição terrestre ao norte da Grécia contra Olinto, que liderava uma crescente liga de mais de 30 polês em Calcídica. A cidade estava começando a ameaçar a supremacia espartana naquela parte do Mar Egeu e precisava ser colocada no seu devido lugar. Após três anos de combates indecisos, Olinto, pressionada pela fome, admitiu a derrota. Nessa viagem ao norte, os espartanos pediram permissão para atravessar o território de Tebas, que lhes concedeu. No entanto, uma comandante do regimento chamado Febidas, que, diz Xenofonte, não era considerado um homem ponderado muito brilhante, foi levado à cidade de Tebas um oligarca dissidente. Ele e seus homens ocuparam a cidadela, chamada Cadmeia, e o governo democrático foi extinto. O golpe foi uma violação flagrante do Tratado de Paz, e toda ela de houve uma reação muito negativa. A Gisela o apoiou, ao mesmo tempo que mantinha-se sorrateiramente distante. Febidas foi multado, mas Esparta manteve a Cadmeia. Atenas e Tebas eram vizinhos amargos e hostis, mas ambos estavam aborrecidos com Esparta. Eles rapidamente se alharam e entraram em guerra contra o inimigo em comum. E Sócrates foi o mais célebre intelectual e educador do século IV. Quando ele falava, muitos sentiam que falava pela Grécia. E era exatamente essa sua intenção. Nascido em Atenas em 436, alguns anos antes do início da Guerra do Peloponeso, tornou-se uma de suas vítimas. Sua família era rica, e seu pai, Teodoro, deu-lhe uma educação de primeira linha. Foi aluno dos sofistas mais conhecidos, entre eles Gorjas, que equivalia a uma universidade itinerante, e a quem Platão ridicularizou em um de seus diálogos, argumentar que seria desnecessário saber a verdade se tivesse aprendido a arte da persuasão. E Sócrates também sofreu a influência de Sócrates, e em Fedro Platão faz o mestre prever, com um toque típico de sarcasmo socrático, a futura fama do jovem como orador ou filósofo. Nos estágios finais da Guerra do Peloponeso, A família perdeu sua fortuna, e Sócrates teve de buscar uma forma de ganhar a vida. Começou sua carreira escrevendo discursos para o tribunal. Deixou Atenas durante o tempo dos 30 tiranos e ensinou retórica na ilha de Kios. Retornou a Atenas após a restauração da democracia e, pouco antes de 390, abriu uma escola de retórica. O currículo era bem amplo e dava maior ênfase à importância da moralidade do que a maioria dos professores com quem ele concorria. A escola tornou-se famosa em todo o mundo helênico como um lugar no qual os jovens capazes podiam ser esculpidos. Seus ganhos eram altos, e aceitava somente nove alunos de cada vez. Sócrates era um bom homem de negócios e recebia muito dinheiro. Sua única freaqueza era ter uma voz freaca e não ter confiança para falar em público. Isso tendia a escrever ensaios em forma de discursos, que publicava em vez de dizê-los. Sócrates tornou-se um grande formador de opinião. Tinha convicção de que é ela de ser infra e aquecida, até mesmo destruída, pela incapacidade de suas polês de concordar sobre qualquer coisa entre si ou entre seus cidadãos. Em 380 publicou um panfleto célebre, panegírico, ou festival de discursos, no qual pintou uma imagem sombria de uma comunidade helênica arrasada. Quem desejaria um estado de coisas onde os piratas comandam os mares e os mercenários ocupam nossas cidades? Os compatriotas, em vez de guerrear em defesa de seus territórios contra os estrangeiros, estão lutando entre si dentro das muralhas de sua própria cidade? E assim são as polês livres e autônomas, vivendo sob a tirania, algumas controladas governantes espartanos, algumas saqueadas e arrasadas, e algumas subgovernantes bárbaros, os mesmos que já punimos sua audácia de invadir a Grécia. Isócrates admirava o Império Ateniense em sua forma mais inabalável e até defendeu sua brutalidade em Melos. Concordou com Péricles que sua cidade servia de exemplo para a Grécia. Ele alegou, e tanto nossa cidade se distanciou do resto da humanidade em modo de pensamento e de fala que seus alunos passaram a ensinar o resto do mundo. Sugeriu que a designação de Heleno não é mais uma raça, mas uma inteligência, uma forma de pensar, e que a palavra se aplica àqueles que compartilham nossa cultura, mais do que aqueles que têm o mesmo sangue. O choque de civilizações entre a Europa e a Ásia fora uma fixação grega desde a Guerra de Troia. Isócrates propôs a unificação da Grécia sob duas grandes potências, Atenas Mar, Esparta Terra, que juntas lutariam pela libertação contra os bárbaros persas. Havia muita coisa nessa proposta para agradar os atenienses. Algum tempo, eles se perguntaram se poderiam reconstituir sua liga marítima e descobriram que todo o mar e geu muitos pequenos estados aceitariam seu retorno. Os mares estavam indisciplinados. A pirataria se generalizou e o retorno à ordem era mais que desejável. No entanto, os concidadãos de Isócrates fizeram uma ressalva. Embora, no longo prazo, uma cruzada contra o grande rei exercesse um grande apelo, um inimigo mais imediato precisava ser combatido primeiro. Esparta, cujo comportamento como estado dominante grego era opressivo. Em 378 a 377, a equiclésia aprovou um decreto estabelecendo o princípio de uma nova liga. A inscrição original em pedra sobreviveu, dizendo que o objetivo seria obrigar os espartanos a permitir que os gregos desfreutassem da paz com liberdade e independência, em suas terras não violadas. A esfera de operações da liga eram a Grécia continental e as ilhas, e os persas foram discretamente postos de lado, embora ainda assombrassem o pensamento de todos. Tropas foram recrutadas, e navios, encomendados e tripulados. Os atenienses entenderam que tinham de mostrar respeito pelo antigo império que haviam perdido. Os aliados deveriam ter sua própria assembleia, paralela, mas separada da equiclésia ateniense. Reuniam-se em Atenas, mas a cidade não tomaria parte dessas deliberações. Uma medida passada um órgão só seria válida se aprovada pelo outro. Essa dupla trava significava que, ao contrário do primeiro império, os aliados poderiam vetar as decisões atenienses. Obviamente, precisava haver um fundo comum para pagar pela freota, da qual Atenas seria a tesoureira, mas os pagamentos eram educadamente chamados contribuições no lugar da odiosa palavra porus, ou tributo cleroxias, ou assentamentos atenienses na terra dos membros da liga, não eram permitidos, e nenhum ateniense tinha permissão para comprar ou hipotecar qualquer propriedade ali. A nova liga tornou-se muito popular. Os primeiros membros já eram aliados e entre eles estavam Kios, Bizâncio, Metilene, Metina e a poderosa ilha de Rhodes. A maioria das Polesneubê se juntou, bem como Tebas. Entre outros membros estavam a Quarcirã, no oeste da Grécia, e Fers, na Tessália, comandada pelo tirano enérgico Jasão. O número total de membros aumentou para cerca de 70. A liga foi crucial para Atenas. Em parte, isso era uma questão de orgulho, pois dava a impressão de que o império havia voltado. Até certo ponto, em, era uma ilusão, pois os dias de Péricles haviam terminado. Onde Atenas costumava comandar, agora precisava consultar. No entanto, foi capaz de pagar uma grande freota que poderia proteger a rota comercial do Mar Negro, sua prioridade estratégica. Sem dúvida, Zócrates ficou satisfeito com a ascensão de Atenas e unificação das cidades-estados marítimas. Mas isso pouco significava para ele enquanto Esparta continuasse a ser inimigo enquanto as cidades jônicas permanecessem sob o governo do grande rei. Era o inverno de 379. Fazia muito freio e ventava, sinais de que logo nevaria. Sete exilados, incluindo o certo Pelópidas, planejavam derrubar uma oligarquia pró-espartana em Tebas e remover a guarnição espartana de sua cidadela, Cadmeia. Vestidos como camponeses, atravessaram o território tebano à noite e passaram o dia seguinte quietos em algum lugar despovoado. Então, fingindo terem saído do campo, juntaram-se a outros lavradores que passavam pelo portão da cidade após o dia de trabalho. Com os rostos cobertos causa do mal ao tempo, o grupo seguiu para uma casa segura, onde outros conspiradores locais já estavam reunidos. Seu plano era entrar naquela noite na casa de dois dos principais generais ou polimarcos, Arquias e Filipos, e assassiná-los. Isso seria suficiente. Eles calcularam para derrubar o regime e substituí-lo uma democracia. Um banquete estava sendo realizado em homenagem aos polimarcos, que deixavam o cargo naquele dia. O celebração foi organizada pelo escriba Felidas, que, acaso, se encontrava entre os conspiradores. A pedido dos polimarcos, ele prometeu deitar-se com algumas mulheres atraentes. Comeram o banquete e logo, com uma pequena ajuda de Felidas, acabaram embriagados. Chegou uma carta para Arquias revelando detalhes da trama. Colocou-a de lado, dizendo que a leria no dia seguinte. Na festa, as mulheres o chamaram, e Felidas saiu para ir ao encontro delas. Voltou com três dos conspiradores mais atraentes, vestidos como mulheres e usando véus e guirlandas de flores. Estavam acompanhados alguns cervos também travestidos. Insistiram que os cervos saíssem antes de se juntarem ao grupo. Feito isso, os conspiradores entraram na sala de jantar e se deitaram ao lado dos polimarcos. Tiraram seus disfarces, sacaram suas adagas e os massacraram. Eles estavam demais confusos para se defender. Depois, outro homem culpado, o oligarca Tebano, que permitira que Felidas entrasse na cidade três anos antes, foi atacado e morto em sua casa nas proximidades. Agora era alta madrugada e todos na cidade dormiam. Os conspiradores triunfantes tentaram acordá-los, gritando que os tiranos haviam morrido. Enquanto estivesse escuro, ninguém se atrevia a sair, mas ao raiar do dia todos encheram as ruas e aplaudiram a revolução. Em cada meia, a nervosa guarnição espartana não sabia o que fazer, mas acabou persuadida a deixar a cidade em silêncio. Assim terminou um escândalo que prejudicou seriamente a reputação de Esparta. Quando souberam o que aconteceu, os espartanos se enfureceram. Sinal clássico de culpa. Executaram dois dos três comandantes da guarnição e baniram o terceiro capitular em sem lutar. Queixaram-se a Atenas sobre os voluntários que foram a Tebas para ajudar. E então, para somar a ofensa de Felidas, um espartano chamado Esfódrias pensou que compensaria a perda de Tebas conquistando o Pireu. Decidiu marchar durante a noite para a Ática e capturar o porto de Atenas, atacando-o a partir do lado terrestre. Parece que ele não era mais brilhante do que Ferbidas. Ao nascer do Sol, havia chegado apenas Eleusis e ainda tinha muitos quilômetros a percorrer. Foi forçado a uma retirada humilhante, mas não antes de mostrar ao mundo o que pretendia fazer. Enquanto a estrela de Atenas estava em ascensão, a de Esparta estava encoberta pelas nuvens. Uma tempestade se aproximava. Durante a década de 370, Tebas resistiu ao poder do exército espartano e fortaleceu-se. Aumentou o controle sobre as poleis da Beócia, independentemente do que os atenienses e sua nova liga pensassem sobre liberdade. No mar, a marinha ateniense obteve grandes sucessos contra os espartanos e seus aliados, cujo prestígio diminuía lentamente. O rei Agesilau parece ter alimentado um ódio obsessivo pelos tebanos. Um exército espartano invadiu Tebas repetidas vezes nessa década, embora evitasse o risco de ter muitas baixas e não fizesse cercos. Enquanto isso, os tebanos construíram uma muralha defensiva em volta de uma parte do território Beócio. Em resposta ao contínuo ataque espartano, um general tebano chamado Epaminondas, com seu grande amigo Pelópidas, desenvolveu táticas inovadoras para batalhas oplitas. Trezentos casais masculinos, cada erastes com seu eromenos, formaram um novo regimento de elite, o Batalhão Sagrado. Em teoria, não agiriam avergonhosamente um diante do outro. Parece ter funcionado, pois logo conquistaram uma reputação de grande coragem sob ataque. Em 375 ocorreu um pequeno, em feroz, encontro, durante o qual o Batalhão Sagrado e alguns cavaleiros derrotaram uma força espartana de mais de mil oplitas e mataram dois de seus comandantes. Essa foi a primeira vez na história que um exército espartano foi derrotado um inimigo de igual tamanho ou menor. O vento estava mudando de direção. A formação regular dos oplitas era a falange, em que os homens se posicionavam em oito ou mais fileiras em uma longa fila. Epaminondas fez sua própria versão, enfileirando até cinquenta oplitas e colocando-os em um dos seus lados. O restante do exército era reduzido e recuava em formação oblíqua. A falange, com longas lanças em punho, ia de encontro aos oponentes com força terrível. Em 371, uma conferência de paz foi realizada em Esparta e um acordo geral foi celebrado com base no conhecido princípio da autonomia das cidades-estados. A questão da Liga da Beócia surgiu. Tebas deveria ser excluída do tratado, dominar as outras polês na Beócia. Epaminondas, o tebano, jurou endossando a paz em nome de todos os Beócios. Sua opinião era de que, como a Beócia era uma unidade geográfica, também era, direito, uma unidade política. Assim como a Lacônia, governada pela polícia espartana. A Gesilal, que se recuperava de uma longa doença, em Furecelze, perguntou a Epaminondas se, à luz do princípio da autonomia, achava justo e equitativo que as cidades da Beócia fossem independentes. O tebano respondeu com outra pergunta. A Gesilal acha justo e equitativo que as cidades da Lacônia sejam independentes. O rei apagou furiosamente o nome de Tebas do tratado e fez uma declaração de guerra. De acordo com os termos do acordo, todas as partes deveriam retirar ou dispersar suas forças. Mas Esparta pensava de outro modo e um exército aliado de dez mil oplitas e mil cavalos sob o comando do rei Cleombroto, como um narca de Agesilal, recebeu ordens de marchar contra os tebanos e libertar as cidades da Beócia. Encontraram Epaminondas e uma força de oposição de cerca de seis mil homens em uma aldeia chamada Léuctra, onze quilômetros a sudoeste de Tebas. Sete Beotarcas, ou generais da Liga da Beócia, estavam no comando da campanha tebana. Epaminondas e dois outros generais defendiam entrarem com freonto imediato, mas outros três foram a favor de recuar e encontrar uma posição mais vantajosa. O sétimo Beotarca estava ausente, de guarda em uma passagem na montanha. Quando retornou ao acampamento, apoiou Epaminondas, que agora tinha a maioria a favor do combate. Preparou um plano original para compensar seu exército inferior em número. Cleon Broto realizou um conselho de guerra após o café da manhã em 6 de julho de 371, quando decidiram aceitar o confreonto. Ele teve uma surpresa quando os exércitos começaram a tomar suas posições. Como era costume, os oplitas espartanos, incluindo os setecentos iguais, formaram-se na ala direita sob o comando do rei. Postaram-se em uma falange de doze fileiras. À frente deles havia um freaco esquadrão de cavalaria espartana. Surpreendentemente, em, à direita espartana foi enfrentada uma falange tebana massiva, com cinquenta fileiras, também coberta a cavalaria. O restante do exército tebano foi escalonado de volta a partir dessa formidável massa de homens e, evidentemente, não se esperava que desempenhasse um papel importante na batalha seguinte. A cavalaria beóssia estava bem treinada e, no início da batalha, logo retirou a cavalaria espartana do campo. Cleombroto estendeu sua falange mais para a direita a fim de flanquear os beóssios. Mas enquanto estava fazendo essa manobra enorme, a enorme falange tebana, liderada pelopidas e pelo batalhão sagrado, correu em direção ao rei espartano e sua comitiva. O impacto quando se chocaram com os oplitas espartanos foi terrível. Cleombroto caiu mortalmente ferido quase de imediato, e seus oplitas foram esmagados. Quando metade dos espartanos, incluindo quatrocentos iguais, foi derrubada, o restante partiu e fugiu para o acampamento. Os iguais que ainda estavam vivos queriam retomar a luta, mas os aliados estavam esgotados. O poder espartano fora destruído em um único dia. O massacre dos iguais reduziu seu número a tal ponto que Esparta não podia mais recolocar um exército em campo. Uma derrota nessa escala surpreendeu o mundo grego. À medida que a notícia se espalhava, armostas remanescentes foram expulsos e as democracias reinstaladas em todo o continente no mar Egeu, e até mesmo no Peloponeso, domínio de Esparta. Imediatamente após a batalha, um arauto de Tebas coroado com uma guirlanda foi enviado a Atenas para levar as boas novas a Bulha Ateniense, que, acaso, estava em sessão naquele momento na Acrópole. Pediu seu apoio e disse, agora é possível vingar-nos dos espartanos todas as coisas que fizeram conosco. Mas essa era a última coisa na mente do conselho. Estavam consternados pelo fato de Tebas agora ser a força dominante na Grécia continental, o que perturbava o equilíbrio de poder que durara séculos. Não responderam ao arauto nem lhe serviam acostumar a refeição de hospitalidade. Ele voltou sem ser agradecido. Em Esparta, era celebrado o Festival dos Jovens Nus. Adolescentes e homens nus participavam de competições esportivas e corais e exibiam sua habilidade militar realizando danças de combate simulado. Um mensageiro chegou para anunciar o desastre durante uma apresentação do coro dos homens. Os éforos se afligiram ao saber da notícia, mas permitiram que o concerto continuasse antes de revelar os nomes dos que haviam morrido às suas famílias. Os espartanos reagiram com sua serenidade característica. Xenofonte escreve, ponto. Ordenaram as mulheres que não chorassem, mas que suportassem a calamidade em silêncio. No dia seguinte, aqueles que tinham perdido seus familiares podiam ser vistos alegres e sorrindo. Havia poucos cujos familiares ainda estavam vivos, e esses poucos andavam com o rosto triste e pesaroso. A Gesilal esfreiou sua raiva. Sabendo que precisava de todos os soldados, revogou a lei que retirava a cidadania daqueles que haviam fugido diante do inimigo. Em 370, lançou uma incursão na Arcádia para aumentar o moral, mas teve o cuidado de não perder nenhum homem. Epaminondas e Pelópidas determinaram que Esparta deveria cair para nunca mais se levantar. O meio mais simples de conseguir isso era livrar o Peloponeso de seu jugo. Isso significaria libertar os zilotas e estabelecer a mecênia como estado independente e fazer o mesmo com os árcades no norte. No inferno de 370, Epaminondas liderou um grande exército no Peloponeso. Foi a primeira das quatro invasões que ocorreram nos anos seguintes. Os tebanos e seus aliados partiram para Esparta, saqueando e queimando o campo à medida que avançavam. Meio milênio nenhum inimigo estrangeiro havia penetrado no Peloponeso. E o choque no orgulho e o lacedemônio foi tremendo. Mulheres que nunca haviam visto estrangeiros não suportavam ver a fumaça dos incêndios nas aldeias. Periecos se libertaram dos seus mestres. Meros oitocentos iguais guardavam a cidade sem muros. Como um último e arriscado recurso, o idoso Algesilau recrutou seis mil elotas para se juntarem à defesa. Alguns aliados antigos, como Corinto, enviaram ajuda. Enquanto viam os seus campos serem devastados, os espartanos, como os atenienses em 431, queriam atacar, mas o reino lhes permitiu. Um tebano cantou, onde estão os espartanos agora? Uma defesa feroz fez os tebanos recuarem. Contornaram Esparta e marcharam para o sul até o porto, jeteio, destruindo tudo o que encontravam. Então foram para o oeste e libertaram Meusene. Finalmente, os elotas estavam livres. Para garantir seu futuro, Epaminondas decidiu-lhes construir uma capital bem fortificada, Meusene, e como localização selecionou as encostas do Monte Itomi, foco de antigas revoltas e símbolo de resistência. Os presságios eram auspiciosos, pedras foram pedidas, e planejadores urbanos e construtores especializados na construção de casas, templos e fortificações foram contratados. Em cerimônias solenes, imploraram aos antigos heróis, ou semideuses, da Meusene que retornassem à sua terra natal. A mais alta convocação foi para uma personalidade histórica, Aristomene, líder rebelde e reeleito durante a Segunda Guerra Meusene no século VII. Os exilados, que tinham conservado seus costumes e ainda falavam de eleto dórico puro, foram readmitidos após séculos de ausência. Em 85 dias, os tebanos e seus aliados, guiados pelos especialistas, construíram um enorme muro de pedra maciça no perímetro, com 9 quilômetros de comprimento, torres de vigia e dois portões principais, cujas ruínas ainda podem ser vistas. Também construíram casas e templos. Os homens trabalhavam ouvindo música de flautas. Os ossos de Aristomene foram recuperados de seu lugar de descanso no exterior e reenterrados. Os gregos, diziam que seu fantasma estiveram presente na Batalha de Leuctra e guiar os tebanos à vitória. Em 368 uma cidade fortificada, Megalópolis, também foi fundada para guardar uma recém-independente confederação da Arcádia. Assim, tanto ao norte quanto ao oeste, os povos antes sujeitados e os aliados compulsórios de Esparta receberam a liberdade, bem como os meios para se defender. Os gregos estavam habituados a cidades-estados perderem temporariamente autoridade e influência, mas as recuperavam após algum tempo. Entretanto, desta vez estava claro que Esparta não poderia se recuperar da decisão de Leuctra. Reduziu-se a um poder local no Peloponeso e nunca mais subiria no palco helênico. Fim. Depois de três meses, os aliados peloponenses de Tebas começaram a sair, saqueando tanto quanto puderam carregar. Os oplitas tebanos também começaram a pensar em voltar para casa. Depois de mudar o curso da história, Epaminondas deu-se satisfeito. Que ironia, fatal para a liberdade e Zócrates estava decepcionado. Ele defenderá a unificação grega e a invasão do Império Persa. Propuseram em seu panegírico que Atenas, sua própria cidade, e Esparta deveriam unir forças, como fizeram antes durante a invasão comandada Xerxes, e dar ao grande rei a resposta que lhe merecia. Mas os anos se passaram sem que nada fosse feito. Enfim. Escrevendo em 346. Admitiu que Atenas havia se mostrado uma decepção. Voltei-me a Atenas, primeiro, e tentei convencê-la sobre esta causa com toda a seriedade de que minha natureza é capaz. Mas quando percebi que se importavam menos com o que eu dizia do que com os delírios dos oradores na eclesia, desisti de defendê-la, embora sem abandonar meus esforços. Em vários momentos de sua longa carreira, identificou outros candidatos para serem líderes da Grécia. Entre eles estava o rei de Esparta Gisilau, que fizera campanha contra os persas na Ásia Menor com algum sucesso. Também havia jazão, tirano de Feiras, cidade da Tessália, na década de 370. Ele comandava um exército mercenário eficiente e bem treinado com o qual dominou a Tessália e até planejou uma guerra contra os persas. Xenofonte escreve que, segundo um Tessálio conhecido seu, jazão é um general tão inteligente que, seja lá o que ele pretenda alcançar, cautela, antecipação ou força bruta, ele não deixa de conseguir. De todos os homens que conheço, é o mais capaz de controlar os desejos físicos, de modo que não é impedido eles de alcançar o que precisa ser feito. Qualquer esperança em relação a ele se extinguiu. Entretanto, quando jazão foi assassinado em 370, o olhar do sábio octogenário voltou-se para Dionísio I, tirano de Siracusa, a quem ele saudou como o primeiro da nossa raça e possuidor do maior poder. Mas também Dionísio morreu, para seu grande desapontamento. Depois Isócrates voltou-se a Arquidamo, filho e sucessor de Esselau. Ele sondou o rapaz em carta aberta, homens que ouvem bons conselhos não devem guerrear contra o rei da Pérsia, até que alguém antes tenha reconciliado os gregos entre si e nos tenha feito cessar nossa loucura e contendas. Mas era óbvio que Esparta estava quebrada e via-se obrigada a gastar a maior parte de suas energias tentando, sem sucesso, recuperar sua posição no Peloponeso. Fim, Isócrates encontrou um líder que poderia de fato cessar as brigas dentro da Grécia e atacar o Império do Mal. Ele era Filipe, governante da Macedônia, ao norte, a quem escreveu outra de suas cartas abertas, escolhi desafiá-lo para a tarefa de liderar a expedição contra os bárbaros e de tomar a ela de sob seus cuidados, enquanto passava pela minha cidade. Desta vez Isócrates atingiu o alvo, pois Filipe de fato sonhava em dominar a Grécia e ficou seriamente tentado pela fabulosa riqueza do grande rei. Então, quem era Filipe? Ele era verdadeiramente grego? E quanto tempo duraria? Em 359, aos 22 anos de idade, foi aclamado rei da Macedônia pelo seu exército, o modo tradicional de confirmar a sucessão. Sua herança era, para dizer o mínimo, insegura. O reino ficava a nordeste do continente grego, acima da península de Três Pontas da Calcídica. Povoado camponeses resistentes e escudeiros, foi dividido em duas partes, a planície e o planalto. A Baixa Macedônia consistia de uma planície plano e fértil através da qual dois rios desaguavam no Golfo Termaico. A terra era predominantemente pastoril, o clima era quente, a madeira e os minerais eram abundantes, e Heródoto teologia os jardins de Midas, onde as rosas crescem selvagens, cada uma com 60 flores e com mais perfume do que quaisquer outras no mundo. Esse era o coração do reino, cercado de colinas. Além delas, ficavam os platôs da alta Macedônia, ao oeste, circundados montanhas. Os barões feudais dominavam essa remota solidez. Ao contrário dos habitantes das Terras Baixas, preferiam as divindades tráceas aos deuses do Olimpo e se entregavam a práticas de cultos orgiásticos, não muito diferentes daqueles da obra-prima de Eurípides, As Bacantes, escrita na Macedônia e encenada pela primeira vez em Atenas em 405. Ao oeste ao norte viviam as tribos de Epiro, Ilíria e Peônia, e, adiante, na costa oriental, a costa da Trácia. Esses povos incontroláveis estavam constantemente em ataque e colocaram a Macedônia sob forte pressão. Volta de 700, os governantes da região passaram a vir da dinastia Arjada, mas eles exerciam pouco controle fora das planícies. Os gregos das cidades-estados consideravam-se civilizados e menosprezavam os macedônios como bárbaros e grosseiros. Estes falavam um dialeto que alegavam ser grego, mas ninguém mais entendia. De fato, embora não tivesse literatura local, desfreutavam de uma cultura visual sofisticada. Seus artesãos criavam obras de arte finíssimas em ouro, prata e bronze. Também pintavam murais em seus túmulos e encomendavam mosaicos soberbos retratando histórias da mitologia grega, ou cenas cotidianas, como a caça ao veado. Seus guerreiros feudais tinham algo de homérico, tinham sede de superação e davam grande valor à glória militar. Viviam como se fossem Aquiles ou Heitor. Os macedônios insistiam no seu pertencimento à comunidade helênica, competiam nos vários jogos entre as cidades e faziam o possível para adotar o melhor da cultura grega. Tanto Agatão quanto Octogenário e Eurípides emigraram de Atenas para a corte do rei Arquelau. O rei tinha a reputação de ser um homossexual degenerado, mas era um administrador atarefado e um helênico no melhor sentido. Fundou o Festival Olímpico, dedicado às nove musas, que incluía competições atléticas e musicais. Convidou Sócrates para ir à Macedônia, mas o filósofo estava muito ligado à sua cidade natal e recusou educadamente a oferta. Explicou que preferia não aceitar favores que jamais poderia pagar. Arquelau fez o que pôde para unificar a alta e a baixa Macedônia. Empreendeu grandes reformas militares, melhorou o fornecimento de armas, cavalos e outros recursos militares. Construiu uma malha de estradas e ainda transferiu a capital para o porto estratégico de Peila. Se tivessem sido outras as circunstâncias, a Macedônia teria se transformado em uma grande potência. Mas seus monarcas estavam sempre ocupados ou em resistir aos inimigos que se aglomeravam ao longo das freonteiras ou em enfrentar pretendentes traidores ao trono. Que competiam um trono tão contestado e encharcado de sangue? Isso não se sabe. Quanto às potências helênicas, a Macedônia era uma participante marginal no grande jogo da política externa. Após o assassinato de Arquelau, em 399, sobreveio um período de anarquia. Cinco monarcas se seguiram no trono no espaço de seis anos. Todo o bom trabalho do monarca aparentemente se perdeu. A paz foi restaurada com o pai de Filipe, há muitas três. Mas convulsões sociais e ilegalidades recomeçaram com sua morte, em 369. O reino entrou em novo período de caos dinástico. Dez anos depois de Léuctra, Tebas teve o papel de potência líder na Grécia, mas sua predominância foi apenas temporária. Logo após a batalha, Pelópidas foi convidado a arbitrar entre dois candidatos ao trono macedônico. O escolhido foi rapidamente assassinado pelo seu rival, que decidiu que seria aconselhável fazer um tratado com Tebas. Para demonstrar sua sinceridade, o usurpador enviou alguns nobres reféns a Tebas. Entre eles estava Filipe, então com apenas 15 anos, e um filho mais novo do monarca morto. Ele era um adolescente brilhante e atraente, o que parece ter chamado a atenção de Pelópidas. Filipe aprendeu com ele a ter um bom comportamento. Seus anfitriões tebanos também eram intelectuais, e foi provavelmente com eles que desenvolveu seu interesse pela filosofia do matemático e místico Pitágoras. No campo mais prático, Filipe observou Epaminondas em assuntos relativos ao exército e ouvi-lo com atenção. Recebeu conselhos militares de outro general, Pamenes, com quem se hospedou e com quem supostamente também se envolveu. Filipe era um jovem popular. Pamenes admirava o batalhão sagrado, cuja autodisciplina ele contrastava em disciplina dos povos e das tribos de Homero. Filipe guardou na mente tudo o que ouvira em Tebas antes de voltar para casa. Em 364, Epaminondas invadiu o Peloponeso várias vezes nos dez anos seguintes a Léuctra. Ele se determinaria em impedir um ressurgimento espartano. Tebas também voltara sua atenção para o centro e o norte da Grécia. Construiu uma freota para rivalizar com a dos atenienses e fomentou o descontentamento entre os aliados. Hodes, Kius e Bizâncio. Pelópidas interveio na Tessália, onde o filho e sucessor de Jasão de Feras se comportava de forma agressiva com seus vizinhos. Embora a campanha tenha sido bem sucedida, o comandante Tebano perdeu a vida. As pessoas começaram a se cansar de Tebas, tanto que houve uma tratativa no Peloponeso sobre algo implausível. Uma aliança contra Tebas entre a Lacedemônia e seu antigo inimigo, a Arcádia. Em 362, temendo perder influência, Epaminondas viu-se obrigado a lançar sua quarta expedição ao sul da Grécia. Mais uma vez, ameaçou Esparta diretamente. Xenofonte comparou a cidade a filhotes indefesos sozinhos num ninho. Mas, sorte, a Gesilal fora avisado a tempo e interveio em socorro. Em Mantineia, Epaminondas enfrentou o exército de uma grande aliança liderada Atenas e Esparta. Em termos numéricos, essa seria a maior batalha já travada entre os helenos. Os tebanos e seus aliados apareceram com 30 mil soldados de infantaria e 3 mil homens de cavalaria. Contra eles, 20 mil soldados de infantaria e 2 mil cavaleiros. O dia foi longo, mas a cavalaria tebana e depois a grande falange acabaram expulsar os espartanos. O inimigo atacou Epaminondas, que estava avançando um pouco à frente de sua linha. E um espartano feriu com uma lança. Levaram-no para sua tenda. Ele venceram a batalha, mas sabia que fora mortalmente ferido. Pediu que um de seus melhores generais assumisse o comando e soube que este havia sido morto. Depois a outro, mas ele também estava morto. Nesse caso, disse Epaminondas, antes de expirar, selem a paz. A morte de Epaminondas e a de Pelópidas foram um duro golpe para Tebas. Sua influência diminuiu. No longo prazo, em, importavam menos as vitórias ou derrotas em batalha do que o fato de nunca terem conseguido unir a Beócia. Uma polícia média não tinha os recursos para liderar no cenário internacional. O declínio de Tebas fez de Atenas o poder helênico mais forte. Mas não tinham mais a velha energia. De algum modo, a vida se esvaia da polícia. A cidade-estado que, no século V, afirmara ser um exemplo para a Grécia e que não apenas exigia, mas recebia a lealdade de seus cidadãos nos campos de batalha. O orador Esquines fez uma revelação quando disse que o povo, desencorajado suas experiências, como se sofresse de demência ou fosse declarado louco, reivindica apenas o nome da democracia e entrega a sua substância a outros. E, então, voltamos para a casa das reuniões da equiclésia, não saindo de um debate sério, mas depois de repartir os lucros como meros investidores. A cidade estava se tornando um museu ao ar livre. Os visitantes iam conferir os monumentos da era de Péricles. A parte de restaurar suas fortificações, os atenienses só começaram a fazer grandes obras e reformas antes do último quarto do século, incluindo galpões de navios, o arsenal, o grande teatro de pedra de Dionísio e um estádio panatenaco em um vale a sudeste da cidade. Projetos importantes, mas não grandiosos como antes. Esculturas maravilhosas continuavam a ser esculpidas ou modeladas, mas com uma diferença. Onde Fidias expressava a majestade dos deuses antropomórficos, Prachiteles, o principal escultor ateniense da E, retratava em mármore seres sobrenaturais, mas que pareciam homens e mulheres normais, apenas muito mais bonitos. Sua célebre a freudite de Cnido era bastante sensual, tanto que se diz que um jovem admirador se trancava à noite no templo em que ela ficava e deixava vestígios de sêmen sobre o mármore. Ainda escreviam tragédias, embora sem muita inspiração, nenhuma sobreviveu. Até onde se sabe, gradualmente passaram a meros exercícios literários, impossíveis de serem cenados. Surgiu uma tradição de reviver as obras-primas do passado, especialmente as peças de Eurípides. Nascer o conceito de clássico. As escabrosas comédias políticas de Aristófanes, que oxigenaram a democracia do século V, tornaram-se mais suaves. Nelas, a insinuação suplantava a obscenidade. Estas, sua vez, foram substituídas um novo estilo de humor, sutil, otimista e focado nas pessoas, não na política. Um expoente dessa prática foi Minandro, que viveu na segunda metade do século IV. Suas peças em geral se passam em Atenas ou no interior da Ática e envolvem a vida particular de famílias abastadas da classe média. As tramas são artificiais e dependem de coincidências implausíveis. Descrevem os obstáculos ao amor verdadeiro e centram-se no jovem da casa. As crianças são abandonadas ou raptadas e finalmente reconhecidas, muitos anos depois, graças a um amuleto ou bugiganga. Os personagens são estereotipados. O soldado prepotente, o pai irado, o chefe tagarela, o escravo inteligente, em covarde, a moça boazinha, com coração de ouro. Histórias que nunca aconteceriam na vida real se tornavam convincentes meio de diálogos coloquiais e espirituosos em versos. Nos tempos antigos, Menandro era considerado um realista. Seu trabalho só sobreviveu em freagumentos de papiro que arqueólogos encontraram em latas de lixo do antigo Egito, provas convincentes de que seu trabalho não era apenas encenado em teatros, mas também lido todo mundo grego. Em um processo similar, os temas das cerâmicas figurativas vermelhas passaram a dar menos atenção ao corpo masculino, cenas de sexo e comemorações alcoólicas, imagens militares e lendas mitológicas e mais aos incidentes domésticos e a vida privada das mulheres. A última cerâmica figurativa foi produzida na cidade, no mais tardar, volta de 320. Uma modesta prosperidade retornou a Atenas, embora nunca houvesse dinheiro suficiente para sustentar suas ambições. O rendimento do Estado era suficiente para pagar a administração da democracia e dos tribunais. A Nova Liga queria que suas assinaturas permitissem à cidade administrar uma freota em tempos de paz. No entanto, apesar de toda a engenhosidade de seus políticos, Atenas foi incapaz de ter reservas suficientes para cobrir os custos proibitivos de uma grande campanha militar ou manter longas hostilidades. Essas pressões tiveram o efeito benéfico de fazer a cidade melhorar seus sistemas financeiros, e meios criativos para arrancar dinheiro dos ricos foram encontrados. Eubulo também inventou uma forma inteligente e barata de ajudar os pobres. Criou um fundo de festival. Atenas teve mais festivais do que qualquer outra polis grega. Antes o público entrava de graça, mas agora eram cobradas entradas. O novo fundo pagava pela admissão dos cidadãos mais pobres. Estima-se que essa medida popular tenha custado no máximo 30 talentos ano. No entanto, o orçamento do fundo logo subiu bastante. Além da renda regular, recebia todos os excedentes anuais de impostos e tornara-se uma agência poderosa que ofuscava as instituições financeiras oficiais, inclusive a bule, e fornecia subsídios a todo tipo de propósito público. Em um panfleto sobre a economia ateniense, Xenofonte reconheceu a friaqueza financeira do Estado e recomendou sensatamente medidas para fomentar o comércio e, acima de tudo, por um fim completo à guerra, na terra ou no mar. Em face disso, Atenas parecia ter recuperado seu status no século V, mas, na verdade, sua supremacia era freágil. A falta de dinheiro, contudo, não impediu a cidade de se ocupar militarmente em toda parte, embora gastando o mínimo possível e sem causar grandes efeitos. Durante a década após a Batalha de Leóctra, as forças terrestres lutaram no Peloponeso com diversos aliados. O objetivo final era minar o domínio de Tebas. Também tentou deter a atividade dos tebanos na Tessália e interveio na Macedônia. Os generais atenienses venceram campanhas em Samos, em 365, no Quersoneso, de 365 em diante, em grande parte da Calcídica, em 364, e na Obeia, em 357. Entre eles estava a imponente figura de Timóteo, filho do grande almirante ateniense Conão. Comandante político capaz durante a era da nova liga marítima ateniense, trabalhou duro para reviver o poder imperial de sua cidade. A principal prioridade de defesa da cidade continuava sendo abrir a rota marítima do Mar Negro até o Pireu. Havia dois obstáculos perigosos ao longo do caminho. As cidades-estados da península de Calcídica precisavam estar sob o controle ateniense ou serem ao menos amigáveis. E as estreitas águas do Elesponto, a Propôntida e o Bósforo tinham de estar abertos para os barcos atenienses. Em 364, uma tempestade surgiu em um céu aparentemente claro. Os atenienses parecem não ter percebido que suas atitudes excessivamente rígidas estavam aborrecendo os aliados no Mar Egeu, embora tivessem prometido não criar cleroxias. Na verdade fizeram isso. E as atividades indisciplinadas dos mercenários, a quem deixavam de pagar regularmente, geraram muitas queixas. O descontentamento fora fomentado pelo governante enérgico da Cária, Mausolo. Sucessor de Tissafermes, era nominalmente um sátrapa persa. Mas, para todos os efeitos, tornara-se um poder independente. Sob sua influência, alguns aliados de Atenas se afastaram da Liga. Estes eram as grandes ilhas de Rhodes, Cosequios, que Mausolo queria introduzir em sua esfera de influência, junto com Bizâncio, no Bósforo. Atenas abriu uma campanha vigorosa contra os insurgentes na chamada Guerra dos Aliados, mas perdeu decisivamente dois grandes embates navais. Um de seus melhores almirantes foi morto, e outros dois, que evitaram a batalha causa do tempo tempestuoso, foram injustamente levados a julgamento sob acusação de traição. Para levantar dinheiro a fim de pagar as tropas, um general ateniense pediu auxílio a um sátrapa rebelde, para a fúria do grande rei, que ameaçou guerra. Mas o tesouro estava vazio e, em 355, Atenas foi obrigado a aceitar a paz. Os três rebeldes insulares foram autorizados a deixar a Liga e reconheceram a independência de Bizâncio. A confederação desmembrada lutou, mas o sonho renovado do Império acabara. O velho Cuxo ainda trabalhava incansavelmente servindo sua cidade. Em 361, Agesilao, agora com 80 anos, concordou em liderar uma força espartana até o Egito. Tinha conquistado sua independência da Pérsia, cerca de 40 anos antes, e seu faraó estava indo agora para a ofensiva contra o grande rei. Ele precisava de mercenários gregos para ajudá-lo. Uma justificativa pouco convincente para Gesilao aceitar a empreitada era que ela avançaria na nobre causa para restaurar o domínio livre dos gregos na Ásia Menor combatendo os persas onde eles estivessem. A verdade, contudo, era mais simples. O governo espartano estava sem dinheiro vivo e fora obrigado a contratar um rei e alguns de seus parcos pares de iguais para aumentar a receita. O constrangimento era palpável. Quando Agesilao chegou ao Egito, os principais comandantes do faraó ali fazeram uma visita de Cortese. Ele era famoso no exterior, e ficaram impressionados com o que encontraram. Plutarco descreve a cena. Todos se aproximaram para vê-lo. O espetáculo não era nada brilhante, apenas um velho patético, de constituição pequena, envolto em um manto grosseiro e gasto, deitado na grama junto ao mar. Eles começaram a rir e a zombar dele. A longa carreira de Agesilao, mais de 41 anos no trono, tem uma dimensão trágica. Embora fosse um homem com alguma habilidade, via o mundo como um miúpe. Permitiu que seus valores se distorcessem ser agressivamente fiel à sua terra natal. O que fosse do interesse de sua cidade, em sentido estrito, estava certo. O que não fosse estava errado. Ele se recusava a aceitar, exemplo, que a tomada ilegal da cidadela de Tebas tivesse sido contraproducente. Seu preconceito de longa data contra os tebanos os encorajara a fazer reformas militares e, assim, contribuíra para o desastre em Leóquitra. Ele nunca aceitou a perda da Messina e o rebaixamento do status de grande potência. No auge do seu sucesso, acreditava estar destinado a liderar uma invasão do Império Peste e vingar a agressão criminosa de Dario e Xerxes. Representou Esparta em sua de suma autoridade, mas viveu o bastante para vê-la reduzida a uma impotência enlouquecida. O relacionamento com os egípcios era complicado e insatisfatório, mas Agesilao precisou engolir seu orgulho e cumprir o acertado. Em 360, um farol rival, para quem havia transferido sua lealdade, deixou-o partir. Recebeu uma condição formal excelente e a soma de 250 talentos. Agesilao nunca voltou para casa. Como estava no inverno, fez com que a freota seguisse o litoral. Num local deserto, na costa da Líbia, chamado Porto de Menelau, ele morreu. Em geral, os espartanos que morriam no exterior eram enterrados onde estivessem, mas os reis eram levados para casa. O costume era mergulhar os corpos em mel, mas nesse momento não tinham disponível. Então seus companheiros embalsamaram o líder com cera. Pouco antes de morrer Agesilao deu instruções a seus assessores, segundo Plutarco, de que não deveriam fazer uma estátua com sua imagem. Se eu realizei algum ato glorioso, esse será o meu legado. Se não fiz, nem todas as estátuas do mundo, produtos de homens vulgares e sem valor, farão diferença. Em qual categoria, nos perguntamos? O rei trágico se colocou. Como seu poder diminuíra? Atenas tornou-se o equivalente antigo a uma cidade universitária, onde os jovens ricos pós-adolescentes poderiam concluir seus estudos. Os sofistas costumavam ser itinerantes, mas a partir do fim do século V alguns se estabeleceram e fundaram escolas de ensino superior, especialmente em Atenas. Grupos de professores, alunos e pesquisadores reuniam-se em um só lugar para um propósito em comum. Vinham de todas as partes do mundo grego, e Atenas logo se tornou mais do que uma polícia entre muitas. Era um centro genuinamente pan-helênico. Fim. Sonho de Péricles se tornar a realidade, culturalmente, se não politicamente falando. Na maioria desses estabelecimentos, a proposta básica para o estudante, como Platão colocou na boca de Protágoras, era promover julgamento sádio na vida pessoal, mostrando-lhe a melhor forma de administrar sua casa e, na vida pública, contribuir da melhor forma em ações e discursos. O primeiro a abrir sua escola em Atenas, pouco depois de 399, foi Antistenes, um devoto de Sócrates. Então poucos anos depois veio a escola de Sócrates, cujos estudantes eram de fora. Um de seus favoritos era o então jovem e promissor Timóteo. Platão era de longe o mais capaz dos discípulos de Sócrates. Passou maus momentos durante os primeiros anos do pós-guerra. Nasceu em torno de 429 em uma família de classe alta, e esperava-se que tivesse uma carreira pública. Crítios, líder dos 30, era seu tio, bem como de um de seus companheiros no poder. Carmides. A violência do governo desiludiu com a política e logo mostrou que o regime precedente fora uma era de ouro. A democracia restaurada levara Sócrates à morte, portanto, não podia ser considerada uma evolução. O entristecido Platão e outros discípulos refugiaram-se em Mégara. Passou os 12 anos seguintes em viagem, primeiro para Sirene, no norte da África, depois para o sul da Itália e na Sicília, onde conheceu os seguidores do polimatemístico Pitágoras, do século VI. Visitou a corte de Dionísio, tirano de Siracusa, mas não aprovou seu ambiente hedonista. Em 387, Platão comprou uma pequena propriedade ao lado da academia, um parque público e ginásio fora da cidade. Ali abriu uma escola de filosofia e matemática que dirigiu até sua morte. Em 347, ao contrário da maioria de seus concorrentes, proibiu o ensino da retórica. A arte de fazer a pior causa parecer a melhor. Platão escreveu cerca de 25 diálogos filosóficos, que sobreviveram. Ele não aparece em nenhum deles e nunca anuncia as suas doutrinas platônicas. Esse desapego é um alerta para o buscador da verdade. Nunca se deve aceitar uma proposição filosófica sem testá-la. O conhecimento só pode ser adquirido meio de um esforço intelectual. No entanto, alguns temas primordiais surgem no trabalho de Platão. Os valores são absolutos, e a virtude é essencial para a vida do indivíduo. O verdadeiro conhecimento permite, a quem o tiver, ver que as impressões sensoriais são ilusórias e compreender suas formas ideais ou perfeitas. Essas formas são entidades reais, mas só podem ser compreendidas meio da reflexão e da investigação abstratas, não pela experiência. O erro vem da ignorância. Aqueles que realmente conhecem o bem inevitavelmente praticarão o bem. Em A República, Platão, que não era democrata, descreve um Estado ideal governado guardiões sábios ou reis filósofos. Os Sócrates históricos ou sua técnica de perguntas e respostas, o elenchus, ou dialética, para testar definições de, digamos, amor ou justiça. No entanto, a técnica tem um ponto freaco na medida em que tende a mostrar o que essas coisas não são, em vez de mostrar o que são. Nos diálogos posteriores de Platão, seu Sócrates desempenha um papel menor, ou desaparece completamente. Teorias positivas ou ensinamentos são apresentados, e podemos supor que o que lemos deriva do discípulo, não do mestre. Platão foi uma inspiração para seus contemporâneos, e continua assim até hoje. Um importante pensador britânico do século XX escreveu, a característica geral mais correta da tradição filosófica europeia é que ela consiste em uma série de notas de rodapé sobre Platão. Um dos melhores alunos de Platão era um rapaz de 17 anos chamado Aristóteles, nascido em Calcídica. Era filho do médico da corte do rei da Macedônia e poderia muito bem ter se tornado um cidadão do reino. Matriculou-se na academia em 367 e foi logo reconhecido como um excelente aluno. Parece que, embora respeitasse Platão, não demorou a criticá-lo. Disse que Platão comentou sobre ele. Aristóteles me chuta como um potro chuta mãe. Aristóteles permaneceu na academia até a morte de Platão e, naé, deixou Atenas. Provavelmente causa de sua associação com os impopulares macedônios. Estabeleceu-se um tempo com outros filósofos em uma pequena cidade-estado na Troade, sob a proteção de Hermias de Atarneu, um tirano com tendências intelectuais que estudara na academia com Platão. Aristóteles casou-se com Pitya, sobrinha e filha adotiva do tirano. Hermias conspirou com Felipe da Macedônia e se levantou contra o grande rei, mas foi enganado e participou de uma reunião com o general perso encarregado de exterminar a revolta. Enviado acorrentado para Susa, foi torturado, mutilado e empalado. Morreu dizendo, eu não fiz nada que não fosse digno de filosofia. O triste fim desse aspirante à déspota lança uma luz sobre a seriedade com que os gregos instruídos buscavam o conhecimento intelectual. A filosofia era uma nova disciplina que propunha transformar o mundo, desvendar os segredos do universo e solucionar o mistério da vida. Como qualquer ser humano racional resistiria ao seu fascínio? Aristóteles refugiou-se para ter maior segurança em Mitilene, na ilha de Lesbos, e escreveu uma ódio em memória de Hermias. Então, após alguns anos, foi chamado a Macedônia para ser o tutor de Alexandre, filho adolescente de Felipe. Em 335, retornou a Atenas e começou a lecionar no ginásio do Liceu, um bosque consagrado a Polo Liceu. Aparentemente, dava palestras a seus alunos pela manhã e para o público em geral à noite. O local era uma lameda coberta, ou peripatos, e desse termo veio o nome de seu estilo de filosofia, ou peripatético. Aristóteles discordava de Platão ao favorecer a observação sobre a especulação abstrata. Em seu pioneiro A História dos Animais, procurou catalogar, descrever e explicar o mundo biológico. Incluiu os seres humanos, tanto suas características físicas quanto, em outros livros, suas facetas sociais e políticas. Ele era muito produtivo, e quatrocentas obras foram atribuídas a ele, das quais cerca de um quinto sobreviveu. Separam-se em três categorias. Compreendem, primeiro, livros populares de filosofia para um público geral, muitas vezes em forma de diálogos, que foram todos perdidos. Coleções de informações históricas e científicas, muitas vezes reunidas em parceria com assistentes de pesquisa, como listas de vencedores em jogos olímpicos ou píticos, registros de produções teatrais em Atenas e análises de 158 estados gregos, dos quais apenas um estudo da constituição de Atenas sobrevive, e, finalmente, textos filosóficos e científicos, com frequência em forma de anotações de aula que não foram planejadas para publicação e sobreviveram em grande parte. Esses textos abrangem retórica, um conjunto de obras sobre lógica e a ciência do raciocínio, metafísica, ciência natural, ética e política, teoria dramática e literária. A influência de Aristóteles durante a Idade Média em quase todos os campos de pesquisa era absoluta. Seu trabalho sobre lógica manteve sua validade até o desenvolvimento da lógica matemática, no século XIX. As escolas de Atenas foram a principal conquista cultural da cidade no século IV. Enquanto os gregos se entregavam às suas costumeiras lutas internas, o jovem Filipe retornou a sua terra natal, a Macedônia, deixando de ser refém em Tebas. Seus dois irmãos mais velhos haviam sofreído mortes violentas, e em 359 ele assumiu a regência de seu sobrinho Amintas IV. Então com menos de 10 anos de idade e filho de seu irmão mais novo, não havia que supor que o padrão tradicional de incompetência assassina da monarquia seria rompido ou que Filipe se sairia melhor do que seus antecessores naquele trono instável, mas ele se mostrou brilhante, determinado e implacável. O reino teve a sorte de contar com ele, pois os inimigos estavam à espreita. Os ilírios, a oeste, planejavam uma invasão. Os de Peônia atacavam a freionteira ao norte. Os Tráceos, a leste, conspiravam para substituir Filipe com um aspirante ao trono. E, como sempre, os atenienses ansiavam fortalecer sua posição em calcide que tinham seu próprio pretendente. Filipe era um mestre na arte de dividir para governar. Com uma mistura de governo habilidoso e força militar, com freio ontou, enganou e finalmente derrotou em batalha a cada um de seus inimigos. Um um. Em 356 ele foi eleito rei seu próprio direito. Tomou a cruel precaução de perseguir e liquidar três meios irmãos. Alegando serem rivais em potencial para o trono. Embora mantivesse seu antecessor pré-púberi na corte e o tratasse bem. Era imperdoso. Mas se não se sentisse ameaçado não era um sanguinário. Agora que havia assegurado o reino e pacificado os barões indomáveis da Alta Macedônia, deu a Baixa Macedônia o acesso ao mar. Tomando o controle das poleis do Golfo Termaico. Isso o colocou em conflito com Atenas, que queria o livre fluxo do tráfego marítimo do Mar Negro ao Pireu, ao longo do litoral grego e trácio. Uma a uma. Contudo, as grandes cidades e estados independentes da região, entre elas, Metone, caíram nas mãos do rei e se alinharam a ele, como fez o Linto. Atenas perderam Fípolis para o comandante espartano Brásidas em 422 e, mais tarde, desejava recuperá-la. Mas Felipe conquistou-a combinando força e enganação. Começou uma discussão com o governo e cercou a cidade. Quando pediram ajuda aos atenienses, prometeu entregá-la em troca de Pidna, no Golfo Termaico, que era membro da Liga Ateniense. Mas uma vez tomada em Fípolis, em 357, guardou-a para si. Para somar insulto e injúria, também capturou Pidna. Para reduzir a influência de Atenas na região, avançou para a Liga Calcídica, uma ameaça potencial aos interesses macedônios, que não sabia de que lado deveria ficar. Os atenienses declararam guerra a Felipe, mas não podiam fazer muito, pois estavam ocupados com a guerra dos aliados. De qualquer forma, o tesouro estava liso e não havia dinheiro para enviar uma grande força a fim de rever os ganhos ilícitos de Felipe. As hostilidades, em, continuaram vários anos. Felipe agora era o monarca mais bem-sucedido e popular que a Macedônia já vira. Tudo o que lhe faltava era ter uma renda confiável para pagar seus soldados. Olhou para trás e aí, aproveitando um pretexto para intervir, marchou para leste. Em 356 fundou a cidade de Filipos, no interior da ilha de Tasos. Não acaso ficava próxima minas de ouro altamente lucrativas. Felipe as expropriou, e eles pagavam ao seu tesouro enorme soma no áudio mil talentos. Agora tinha sua correspondente das minas de prata em Laurium. Nunca satisfeito, o rei da Macedônia saiu em busca de novas conquistas. Agora o excitava a perspectiva estonteante de unir ela de sob sua liderança. Como primeiro passo, aceitou um convite para intervir ao norte da Grécia, em nome dos barões feudais da Tssália, contra os tiranos de Feras. Eles amavam cavalos como os macedônios e consideraram-no um aliado perfeito. Então, já em 352 o elegeram como arconte, ou comandante-chefe vitalício. Havia duas partes na Constituição Macedônica, o rei guerreiro e uma assembleia de cidadãos soldados. Na maior parte do tempo, o primeiro governava e incorporava o Estado, possuía todas as terras, comandava o exército, era o supremo tribunal de apelação e, como sumo sacerdote, presidia os sacrifícios diários que asseguravam o bem-estar do reino. No entanto, era a assembleia que escolhia os reis. Ela elegia a monarca a aclamação. Os homens usavam armadura completa e batiam suas lanças contra seus escudos para demonstrar aprovação. Felipe sabia que essa aprovação poderia ser retirada e que a popularidade contínua dependia do sucesso em batalha. Ele se interessava pelo poder e não suas armadilhas. Nunca assinou como rei nenhum documento oficial. As pessoas o chamavam de Felipe, e ele não usava insígnias reais. Tinha um grande charme pessoal e um humor seco. Freia quentemente usava essas qualidades para enganar. Mentia e iludia seus opositores com um sorriso nos lábios. Felipe preferia a diplomacia à guerra, embora adotasse um estilo original. Polígamo. Casou-se sete vezes e nunca se divorciou de nenhuma das esposas. O motivo dessas uniões era invariavelmente uma questão de Estado. A luxúria parece tê-lo conduzido, nunca o amor. Como um antigo cronista observou claramente, ele guerreou o meio do casamento. Sua terceira esposa foi a arguta e feroz Olímpia, princesa de Apiro. Em 356, deu-lhe um filho herdeiro, Alexandre, cujos interesses ela promoveu e aos quais se dedicou pelo restante de sua vida. A outra técnica de negociação de Felipe era o suborno. Nenhuma cidade era inexpugnável, ele dizia, se tivesse um portão dos fundos suficientemente grande para deixar entrar um burro carregado de ouro. Quando a diplomacia falhava, Felipe recorria à guerra sem hesitar. Foi corajoso em batalha, como suas cicatrizes atestavam, e dava um forte exemplo a seus homens. Sua concepção de guerra devia algo ao heroísmo pessoal dos heróis homéricos. No cerco de Metone, uma polis no litoral do Golfo Termaico, ele estava inspecionando suas fileiras quando um atirador nas muralhas lançou uma flecha em seu olho direito e o segou. Apesar dessa ferida perigosa, permaneceu ativo em comando e, quando a cidade cedeu poucos dias depois, foi generoso nos termos de rendição. Outros ferimentos deixaram uma das mãos e uma perna permanentemente danificadas e uma clavícula quebrada. Sua coragem, no entanto, não foi suficiente para garantir a vitória. Inspirado em Epaminondas e Pelópidas, Felipe introduziu reformas militares radicais. Profissionalizou o exército introduzindo o pagamento regular, fornecendo armaduras às suas custas e estabelecendo um sistema de promoção. Fez seus soldados carregarem suas armaduras, armas e comida, reduzindo a necessidade de carretas para transportar bagagem. Não eram mais camponeses sazonais, mas soldados de carreira em tempo integral. Felipe inspirou-se na falange primitiva da Líada de Homero. Os gregos confreontam os troianos em batalha com uma seba impenetrável de lanças e escudos inclinados, de broquel a broquel, de uma elmo, de homem a homem. Tão perto estavam as fileiras que, quando moviam a cabeça, os picos cintilantes de seus capacetes emplumados se encontravam, e as lanças se sobrepunham, enquanto as balançavam para a frente com as mãos fortes. Mas Felipe também era um inovador. Levou o conceito de falange à sua conclusão lógica. Introduziu uma lança muito longa. A sariça tinha entre 4,2 e 5,5 metros de comprimento e precisava ser segurada com ambas as mãos. Era carregada em pé e, quando se aproximavam do inimigo, as primeiras cinco fileiras da falange baixavam suas sariças, criando o efeito de um grande porco espinho, e atacavam. A parede de escudos da falange grega comum via-se diante de uma muralha de lanças. Os oplitas antiquados eram incapazes de alcançar os combatentes inimigos e de lutar corpo a corpo com suas espadas curtas. Felipe lançava sua nova falange associada à cavalaria pesada. Como Epaminondas, ordenava que esta atacasse no início da batalha em vez de esperar que a infantaria entrasse na luta. Enquanto a falange acertava o meio do inimigo, a cavalaria, montada em esquadrões em forma de cunha, atacava, cortando e golpeando, para desbaratar a linha oposta e, principalmente, para cavalgar contra os flancos ou retaguarda. Os exércitos gregos não tinham a tecnologia para capturar as cidades fortificadas com facilidade, e quando caíam era em geral causa de traição. Volta de 350, Felipe estabeleceu uma equipe de engenharia. Seu comandante projetou novas máquinas de cerco, como um ariete coberto, e parece ter inventado a catapulta de torção, cujos mísseis tinham maior alcance e velocidade de deslocamento do que a catapulta é mecânica tradicional. Os reis da Macedônia reuniram em torno deles uma força de elite, os companheiros, formada a amigos e conselheiros e que conduzia a cavalaria ao campo de batalha. Funcionavam como guarda-costas reais. Felipe expandiu esse número para 800 e escolhia pessoalmente cada um deles. Com suas novas provisões de ouro, Felipe poderia dar-se o luxo de adicionar mercenários das tropas nativas da Macedônia. Esses homens tinham de ser leais somente a ele e, além de fortalecer sua capacidade militar, tornava mais difícil para os cidadãos exercer impressão política sobre ele. Em campanha, a disciplina era feroz e o treinamento era implacável. Em certa ocasião, o rei demitiu um oficial a tomar um banho quente no acampamento, e outro foi açoitado quando saiu das fileiras para beber. No entanto, se teu pompo, historiador do século IV, estiver correto, muitos eram baderneiros nas horas de folga. Segundo ele, eram alcooístas, com uma propensão ao vinho não misturado e ao jogo. E havia mais. Alguns costumavam raspar e depilar o corpo, embora fossem homens, enquanto outros faziam sexo com seus companheiros, embora tivessem barba. Em geral, levavam dois ou três rapazes pagos com eles e forneciam o mesmo serviço para os outros. Seria correto chamá-los de cortesans, em vez de cortesans, acompanhantes em vez de guarda-costas. Mesmo que isso seja exagero, sabemos que Felipe admirava o batalhão sagrado de Tebas e podemos inferir que ele tivesse estimulado o vínculo masculino-sexual entre suas forças especiais como método para controlar o moral. Ele não era um rapaz com potencial óbvio. Era delicado e subdesenvolvido. Magro e doente desde criança. Tinha a voz friaca e não conseguia pronunciar direito a letra R. Seus modos talvez fossem femininos, pois os outros meninos o apelidaram de Bataluz. A partir do nome de um flantista bem conhecido e efeminado. Nascido em 385, o bebê chamava-se Demóstenes em homenagem ao pai, que era um empresário bem sucedido e possuía uma fábrica de espadas e talheres. Ele também fazia sofás. Infelizmente, morreu quando o filho tinha apenas 7 anos. Os parentes indicados como guardiões no testamento administraram tão mal seus bens que quando Demóstenes chegou à maioridade. Aos 18 anos, sua herança havia quase se dissipado. Ele era adolescente quando ouviu um destacado estadista da E. Calistrato, falar durante um julgamento e ficou tão impressionado que escolheu a oratória como futura atividade. Desistiu de seus outros estudos. Matriculou-se com professores de retórico e leu sobre como falar em público. Os tribunais no século IV fervilhavam mais do que nunca e os litígios prosperavam. Havia carreiras e dinheiro a ser ganhos. A prestação de assessoria jurídica e a redação e a fala de discursos em nome dos acusadores e réus era profissionalizada. Havia defensores honrados e verdadeiros criminosos para processar, mas inimigos rancorosos, rivais comerciais e políticos inundavam os tribunais com acusações falsas ou fúteis. Não havia serviço de acusação pública, embora um funcionário do Estado pudesse abrir uma ação se ela se referisse à comunidade. Qualquer cidadão podia entrar com uma ação, e surgiu uma classe de litigantes habituais, apelidados de psicofantas. Ostensivamente, trabalhavam pelo interesse público, mas na verdade era pelos ganhos financeiros. Chantageavam cidadãos inocentes, ameaçando-os com processos judiciais. Em alguns casos, o Estado pagava condenações. Era nesse mundo sombrio que Demóstenes queria entrar. O jovem orador submeteu-se a um rigoroso treinamento. Se acreditarmos nas histórias que contam, ele passava o dia inteiro praticando declamação e adquiriu um espelho de corpo inteiro para observar seu desempenho. Gostava de ir até o litoral em Faleiro, onde gritava acima do barulho das ondas, e, como tinha pouco fôlego, contratou um ator para lhe ensinar a dizer freazes longas controlando a respiração. Corrigiu sua articulação, recitando discursos com pedregulhos na boca, e desenvolveu sua força vocal ao falar enquanto caminhava subindo um monte. Apesar de todo o trabalho duro, o discurso inaugural de Demóstenes foi um desastre. Ele foi interrompido e riram dele. No entanto, passou três anos processando seus ex-guardiões negligentes e freialde, quando se aperfeiçoou no ofício. Fim, venceu a ação, mas provavelmente recuperou apenas parte de sua fortuna familiar. No entanto, sua reputação cresceu e passou a oferir um bom rendimento como escritor de discursos para o tribunal. Graças à força de vontade, Demóstenes conquistou seu sonho. Voltou sua atenção para a política e discursou várias vezes na equiclesia, muito preocupado com a ameaça que viria do norte. Logo se tornou o mais temido e odiado crítico de Filipe da Macedônia. A fossa era um dos menores estados da Grécia, mas tinha em seu território requisitado o oráculo de Delfos. O oráculo garantia sua independência a meio de um comitê de potências vizinhas, chamado Anficcionia, que tinha autoridade para punir os atos de sacrilégio de qualquer estado. A fossa e da Fora forçada a se juntar contra sua vontade à Aliança Beócia após a Batalha de Leóctra, mas agora que o poder de Tebas estava diminuindo e Paminondas morreram em Mantineia, começaram a agir de forma independente. Os tebanos se ofenderam e acusaram a fossa de não pagar uma multa ao oráculo sacrilégio. Aparentemente os fósseos estavam lavrando a terra na planície abaixo de Delfos, que era sagrada para os animais sacrificados ao Deus. Eles foram desafiados, com a recusa a entregarem o dinheiro, com uma citação da Alíeda para justificar uma reivindicação antiga do terreno em questão. Aqui estão as origens do que os gregos passaram a chamar de guerra sagrada. Os fósseos tinham muitos inimigos na Anficcionia, os Tessalios, os Lócreus e, os piores, os Tebanos. Se não agissem agora, estariam sob o controle deles um futuro próximo. Ao contrário dos atenienses e do rei Filipe, não tinham minas de prata nem de ouro. No entanto, em Delfos havia algo quase tão bom, os tesouros de prata e ouro que os estados gregos haviam dado como presente a Apolo. Em 356, os fósseos tomaram Delfos e pegaram emprestados os presentes do Deus, usando-os para pagar um exército de mercenários. Chegaram a cavar sob o templo de Apolo à procura de tesouros secretos, sem encontrar nada. Invadiram o tesouro do antigo rei de Lídia, Creso, rico em artefatos e lingotes de ouro e prata. Tudo isso foi derretido para fazer moedas que valiam quatro mil talentos de ouro. A prata de Creso também foi derretida para produzir dinheiro em espécie. Totalizando seis mil talentos de prata. Durante os anos seguintes, vastas somas foram extraídas dos tesouros de Delfos e os fósseos desfriutaram de um breve auge de glória militar. Na opinião deles, Delfos não era apenas uma instituição internacional, mas uma posse nacional. Da mesma forma como os atenienses usaram os metais preciosos de seus templos para tentar vencer a guerra do Peloponeso, eles acreditavam ter o direito de explorar as riquezas de Delfos. Pelo menos de início, tinham a intenção de devolver o que haviam tomado como empréstimo. No entanto, após algum tempo, sua dívida era tão grande que levaria muitos anos para conseguirem pagar todo o débito. De mutuários passaram indiferentemente a ladrões. Esparta também devia ao deus uma multa alta a ter capturado a cidadela de Tebas durante uma edipaz. E Atenas apoiava discretamente a Fócida, em grande parte porque um inimigo de Tebas seria amigo deles. O rei da Macedônia foi atraído para a questão quando o general Fóssio Onomachus marchou para Tssália para ajudar Feiras, que reclamara do tratamento grosseiro de Filipe para com eles. Filipe foi derrotado Onomachus e retirou-se para Macedônia. Ele estava habituado a vencer as batalhas e rosnou. Estou recuando como um carneiro, para bater mais forte. Filipe tinha razão. Em 353 ou 352, retornou e expulsou os fósseis da Tssália. Em uma planície junto ao mar, onde havia um campo de essa freão, empurrou o exército inimigo até as ondas. Um terço das forças foi destruído. Uma freota teniência aliada ajudou a resgatar os sobreviventes. O Onomachus foi empurrado para o mar sobre seu cavalo e se afogou. Filipe insultou seu cadáver expondo em uma cruz. O Macedônia preparou-se para marchar para o sul a fim de resgatar Apólio e seu templo em Delfos dos Ladrões da Fócida. Atenas, preocupada com a ascensão da Macedônia, avançou rapidamente. Eubulo, em geral parcimonioso e pacífico, enviou uma grande força para guardar a passagem nas Termópilas e, assim, deteve o rei em seu caminho. Ele se retirou e seguiu em campanha na Trácia, onde ameaçou os interesses de Atenas no Quersoneso. Enquanto isso, continuou esperando uma nova oportunidade para combater a Fócida. A próxima etapa do crescimento da Macedônia foi a anexação da Península de Calcídica. Olinto provou ser um aliado pouco confiável e abrigou um pretendente ao trono de Filipe. Temendo as intenções de Filipe, fizeram uma aliança com Atenas. Em 348, isso foi o suficiente para persuadir o rei a intervir e sitiar a cidade. Distraiu Atenas fomentando problemas em Obeiaí. Quando chegou uma força de socorro de dois mil oplitas ateniências e um esquadrão de cavalaria, Olinto havia caído. Presume-se que o infeliz pretendente tenha sido capturado e morto. Filipe sempre puniu a deslealdade. Ele arrasou a cidade e mandou sobreviventes para Macedônia, onde foram obrigados a trabalhar como escravos nas minas ou nos campos. A equiclésia ficou furiosa, e o sentimento contra Filipe aumentou. Mas Atenas estava falida. Precisava de paz. O mesmo aconteceu com o rei, pois, agora que tinha conseguido chegar à Calcídica, tinha outro projeto em mente. Os tebanos o convidaram para marchar para o sul em nome de Anficcionia e esmagar os fósseos. Isso era muito tentador, pois a vitória faria a Macedônia dominar a Grécia continental. Antes de embarcar nessa nova aventura militar, em, ele precisava resolver antigas questões. Em 346, abriram-se as negociações de paz. Demóstenes juntou-se a uma delegação para ir até Filipe em um encontro em Pela, capital da Macedônia. O encontro parece ter sido um desastre. De acordo com o relato de Esquenes, um embaixador que não era seu amigo. Aparentemente, quando chegou sua vez de se dirigir ao rei, Demóstenes teve um branco. Esqueceu o que tinha que dizer e de repente parou de falar. Filipe reagiu bem, encorajando o orador a se acalmar e tentar novamente. Mas ele não conseguiu fazer o discurso. Foi assinado um tratado em que cada parte deveria manter os territórios dos quais tivessem a posse naquele momento. Os aliados da Macedônia e de Atenas foram incluídos no pacto. Com a maior exceção da Fócida, que agora havia esvaziando os tesouros de Delfos e não representava mais uma séria ameaça militar. Filipe esperava que o tratado conduzisse a uma amigável parceria com Atenas. Mas Demóstenes fez com que o sentimento anti-Macedôno reacendesse. Filipe não tinha nenhuma queixa em especial contra a Fócida. Mas seu sacrilégio deu-lhe o meio ideal para fortalecer sua posição política intervindo na Grécia Central. Seu exército recebeu autorização para passar pelas termópilas graças a um traiçoeiro general Fóssio. Para surpresa geral, o governo da Fócida se rendeu a Filipe sem hesitação ou demora. E suspeita-se que o rei tenha aceitado ouro para facilitar o caminho do Macedônio. Os membros da infeccionia agradeceram a queda da Fócida e pediram que fosse aplicada a máxima legal pelo sacrilégio ao Deus. Ou seja, todos os fósseos deveriam ser atirados do alto de um penhasco. Filipe, nomeado presidente dos Jogos Píticos em Delfos, uma grande honra, convenceu o Conselho a ser mais brando. A Fócida perdeu seu lugar no Conselho e seus dois votos foram dados à Macedônia. Não era mais permitido consultar o oráculo em Delfos. Eles teriam de pagar em dinheiro o valor dos tesouros roubados em parcelas anuais. Como de costume, no entanto, foram as pessoas comuns que sofreram os estragos da guerra. Demóstenes lembra-se de atravessar uma paisagem devastada. Quando fomos recentemente a Delfos, vimos tudo isso. Casas arrasadas, fortificações demolidas, campos sem homens, um punhado de mulheres e crianças, pessoas idosas e infelizes. Não havia palavras para descrever o problema que enfrentam agora. O vencedor desses procedimentos foi, sem dúvida, Filipe. Agora ele era membro de uma antiga e respeitada instituição Pan-Helene que tinha uma posição na política da Grécia continental. As botas de seu exército estavam firmes no chão. Ninguém mais poderia dizer que ele não era grego, como ele sempre afirmara. O povo de Atenas foi uma grande decepção para Demóstenes. No primeiro de uma série de grandes discursos proferidos contra a ameaça que Filipe representava para o mundo helênico, comparou a falta de espírito dos atenienses a um boxeador que cobre o lugar em que foi atingido em vez de contra-atacar. Guerremos contra Filipe do mesmo modo como o bárbaro boxeia. Quando atingido, cobre o ponto batido, se acertado do outro lado, ali colocará as mãos. Não sabe nem se importa em desviar de um golpe ou em observar seu adversário. Então, se ouvirmos falar de Filipe no querconezo, enviamos uma força de socorro até lá. Se for nas Termópilas, votamos para enviar uma força até lá. Se ele estiver em outro lugar, ainda correremos em círculos para acompanhá-lo. Se os atenienses estavam menos ansiosos para guerrear contra Filipe, ele não esperava enfrentá-los. Ele respeitava muito a cidade, o centro cultural e intelectual do mundo grego. Da mesma foram que gostava de beber com seus companheiros. Gostava de se associar de igual para igual com os filósofos e escritores atenienses. Em 343, escolheu Aristóteles, ex-discípulo de Platão, como tutor de Alexandre, seu filho adolescente, a quem queria transformar em um verdadeiro heleno. O rapaz estudou literatura e filosofia como um jovem ateniense. Muitos gregos aprovaram o rei Filipe. Um leitor dos discursos de Demóstenes pode ter a impressão de que toda ela de odiava e temia. Mas isso está longe da verdade. Não foram apenas intelectuais como isócrates que, de forma grandiosa, viram em Filipe um pacificador. Havia muito esperado das polês venenosas da Grécia. Pequenos estados do Peloponeso se sentiam ameaçados. Uma Esparta furiosa, desesperada para restaurar seu poder na península. A freiaqueza de Tebas e a incapacidade de protegê-los como Naed e Paminondas significavam que a chegada de Filipe era uma dádiva divina. Em muitos lugares, o rei da Macedônia era genuinamente bem-vindo. Este era um fenômeno curioso. Um inimigo popular que a maioria não desejava combater. Um agressor que admirava a civilização que desejava conquistar. E, no entanto, a lógica dos fatos provocou uma renovação das hostilidades. Demóstenes protagonizou um profundo ressentimento pelo lado de Atenas. A seu pedido, a cidade fez um protesto implícito contra a adição da Macedônia-am-ficcionia, decidindo não comparecer aos jogos píticos. Mas recuou depois que Filipe enviou um ultimato educado, em firme. Tendo marchado Democolina acima, o orador foi forçado a marchar de volta, envergonhado, admitindo que seria loucura ir à guerra atrás da sombra em Delfos. Com o passar do tempo, em, a propaganda anti-macedônica teve seu efeito. O estado de espírito do público oscilou decisivamente contra a paz. Seu principal negociador ateniense foi acusado de traição e fugiu da cidade. Foi condenado à morte e a revelia desacato ao tribunal. Em 343, Demóstenes então impugnou Esquenes, seu grande rival em oratório e defensor do tratado com Filipe. O réu precisaria usar todas as suas habilidades como orador público para conseguir sua absolvição. O rei enfureceu-se com um estado que, um lado, se mostrava seu amigo e aliado e, outro, parecia ter financiado uma tentativa freia caçada de incendiar os estaleiros em Pireu. Provavelmente ele queria neutralizar ainda a poderosa freota ateniense antes de prosseguir com seu próximo grande empreendimento, a conquista final e permanente da Trácia. Depois de uma campanha de dez meses em 342 e 341, ele saiu vitorioso. Dobrou o tamanho do seu reino e estendeu a freonteira da Macedônia até os limites do querconeso. Atenas considerou isso uma ameaça à passagem ininterrupta das importações de grãos das quais sua população dependia. Enviou para a região navios e mercenários, que romperam imprudentemente os termos de paz atacando um conhecido aliado de Filipe. Isso provocou a ira do rei. Os atenienses estavam errados, mas Demóstenes entendia de modo diferente. Fez um discurso no qual afirmava que o rei da Macedônia havia quebrado o tratado de paz. Agora ninguém mais duvidava que Filipe estivesse procurando uma oportunidade de aumentar o poder da Macedônia. Sua presença no querconeso era, de fato, perigosa, e ele estava provocando a encorajar as poleis na ilha de Albeia a estabelecer oligarquias com apoio ao Macedônio. No entanto, embora a freota ateniense governasse o mar Egeu, a superioridade militar de Filipe Terra era assintosa. A Macedônia era rica e populosa. No longo prazo, quase pobre e desmilitarizada como havia se tornado, Atenas não conseguiria competir com a nova grande potência. Seu interesse estava na aliança amigável que Filipe procurava. De fato, ele propôs que o tratado entre a Macedônia e Atenas deveria ser ampliado para se tornar uma paz comum a todos que desejassem participar. Demóstenes acreditava, no entanto, que o principal objetivo do rei não era fazer uma parceria com Atenas, mas provocar sua ruína. O ódio superava razão na mente do orador. Não havia como duvidar de sua sinceridade. Ele resistiu ao suborno da Macedônia, embora, escreve Plutarco, tivesse sido dominado pelo ouro persa, que descia de Susia que bata-na como uma torrente. Demóstenes ofereceu ao Demo um conselho sincero, ainda que péssimo. Os esforços atenienses para armar uma frente helênica comum contra o rei começavam a dar sinais de sucesso. Em casa, a equiclesia cobrava impostos, e as verbas do fundo dos festivais eram desviadas para os preparativos de guerra. O grande rei, temeroso dos planos de invasão de Filipe, concordou em oferecer seu apoio. Em 340, dois aliados da Macedônia Nordeste, Pirinto e a bem fortificada Polis de Bizâncio, mudaram de lado. Filipe colocou ambas sob cerco, mas nem mesmo sua nova catapulta de torção rompeu suas defesas. Em compensação, Filipe conseguiu uma vitória no mar. Sua pequena freota atacou e capturou um comboio ateniense de 230 embarcações carregando grãos perto da entrada da propontida, que tinham sido vendidos pela enorme soma de 700 talentos. Todos os 180 navios atenienses foram destruídos. O rei marchou para casa pela Trácia, onde realizou uma breve campanha e feriu-se seriamente na coxa. Ele mancou pelo resto da vida, mas assegurou a Trácia e poderia com segurança voltar sua atenção à Grécia. As agressões de Filipe no querconeso foram uma grave ameaça para Atenas. A perda do comboio foi a última gota. A equiclésia declarou guerra a Macedônia, e a coluna de mármore onde os termos da paz tinham sido inscritos foi formalmente destruída. A política de Demóstenes triunfare e votaram para que ele recebesse uma coroa de ouro em sinal de gratidão pelos seus serviços ao Estado. Mais uma vez, uma disputa não-ficcionia deu a Filipe a oportunidade de que ele precisava. Após a Batalha de Plateias, no século anterior, os atenienses dedicaram a Delfos um conjunto de escudos de ouro com uma inscrição que dizia, do espólio de persas e tebanos que lutaram juntos contra os gregos. Recentemente, eles haviam reformado e reapresentado o troféu. Os tebanos sempre acharam essa referência à antiga aliança com Xerxes ofensiva, e essa nova exibição abriu uma velha ferida. Na primavera de 339, motivado Tebas ou sua própria vontade, o povo de Anfissa, cidade na vizinha Lócrida, denunciou a Atenas a anficcionia sacrilégio. Isso porque o trabalho no troféu tinha sido feito enquanto a fósse da esteve ilegal impiamente no controle de Delfos e do oráculo de Apolo. A questão era correta, mas apenas técnica. Atenas foi ameaçada com uma multa de 50 talentos. O orador Esquines era um membro da delegação ateniense no conselho e conseguiu virar a mesa brilhantemente sobre a questão de Anfissa. Descobriu-se que eles haviam cometido um sacrilégio muito pior, pois estavam cultivando as terras sagradas na planície abaixo e tinham até mesmo construído prédios. Se fosse verdade, isso seria uma grave ofensa. A alegação foi investigada e confirmada. Como explicar o palpite inspirado de Esquines? As fontes antigas não dizem, mas supomos que ao longo dos anos o seguimento das regras tinha se tornado freiocho. Todos sabiam disso, mas fechavam os olhos. Em todo caso, nada mais se disse sobre a queixa contra Atenas. E Anfissa foi instruída a remover as construções e sair da terra. Certamente esperando receber apoio de Tebas, os delegados se recusaram. Em uma reunião de emergência, Felipe foi nomeado comandante do exército de Anficcionia com o objetivo de tratar de Anfissa. Embora Esquines tivesse conseguido afastar a acusação de sacrilégio, custou muito permitir que Felipe interviesse mais uma vez nos assuntos do continente grego. O que ninguém sabia na era que rei finalmente desistira de Atenas e seus aliados gregos. Ele oferecerá mão em amizade, em fora rejeitado. A única alternativa era a guerra. O rei compreendeu que as armas mais afiadas do arsenal de um general eram a decepção e a surpresa. Ele esperou pelo momento certo. Poucos ficaram preocupados com a perspectiva de uma nova guerra sagrada. E nada foi feito a respeito. Em grande parte porque Felipe ainda estava se recuperando do ferimento que adquiriram na Trácia. Mas, no outono de 339, marchou para a Grécia de forma ostensiva para cumprir sua missão junto à Anficcionia. Então, ignorando Anfissa, de repente virou para leste e capturou de surpresa a cidade de Alateia, um ponto-chave na estrada Parateba Asiática. A notícia, que chegou à noite, surpreendeu os atenienses. Uma reunião de emergência da Eclesia aconteceu logo depois do amanhecer. Plutarco descreve o ambiente. Ninguém se atreveu a subir na plataforma dos oradores. Ninguém sabia o que deveria ser dito. A assembleia estava estupefata e parecia totalmente perdida. O arauto perguntou, quem deseja falar? Ninguém se prontificou. Ele repetiu a pergunta várias vezes para uma assembleia silenciosa. Então, Demóstenes se aproximou da plataforma e dominou a situação. Anunciou uma luta pela liberdade. A Eclesia aprovou uma proposta de aliança com os tebanos. Demóstenes liderou uma delegação para dobrar o antigo inimigo. Quando chegaram a Tebas, os enviados de Felipe já estavam lá. Após um debate acalorado, os tebanos concordaram em unir forças com Atenas contra os macedônios. Isso aconteceu apesar de estarem em dívida com Felipe e aniquilar a Fócida. No entanto, sabiam que não havia escolha. Pois, se ele conquistasse Atenas, ficariam sozinhos e estaria muito freacos para resistir às suas exigências. Só poderiam se conciliar com Felipe se Atenas fosse seu inimigo. Os tebanos barganharam de forma dura. Atenas deveria pagar dois terços dos custos da guerra e aceitar um comandante-chefe tebano das forças terrestres. Atenas também teria de reconhecer a supremacia tebana na Beócia. Os novos aliados defenderam os desfiladeiros que levavam a Beócia à Ática. E o inferno passou sem incidentes. Os antigos historiadores silenciam sobre esse intervalo. Mas parece que na última hora Felipe ainda estava ansioso para evitar a guerra. Se pudesse, e teria negociado. Se esse for o caso, ele foi rejeitado. Demóstenes recebeu uma segunda coroa de ouro. Quando chegou o verão de 338, Felipe se moveu. Forçou um dos desfiladeiros defendidos. E a coalizão recuou para uma posição de retaguarda na planície de Quironeia, cidade na Beócia. Os macedônios seguiram e, na madrugada de 4 de agosto de 338, a batalha começou. Os dois exércitos eram mais ou menos iguais em números, com 30 mil de infantaria de cada lado. Os 2 mil cavaleiros de Felipe estavam em menor número em relação aos 3.800 da coalizão. Mas havia uma diferença real. Os macedônios eram bem treinados e experientes. Os soldados cidadãos de Atenas e Tebas Mal tinham empunhado uma lança-raiva nas duas décadas anteriores. As linhas opostas de batalha se estendiam quase 3 quilômetros entre a elevação abaixo da cidadela de Quironeia e um rio cercado de pântano. Felipe conduziu a infantaria de elite, os hipaspistas, em sua ala direita, com uma leve inclinação atrás dele. Seu filho Alexandre, agora com 18 anos, mas já um soldado experiente, comandava a cavalaria à esquerda. Os oplitas atenienses formaram contra Felipe, vários aliados gregos estavam ao centro, e os Beócios, à direita. O batalhão sagrado foi colocado na extremidade mais afastada, ao lado do terreno pantanoso. A linha de Felipe foi escalonada de volta em um ângulo a partir de sua posição. De acordo com seu plano, as tropas sob seu comando direto deveriam fazer contato com a inexperiente falange ateniense. Eles então se retirariam lentamente em ordem, subindo a encosta atrás deles à direita, forçando os atenienses a segui-los. Isso era uma armadilha. Os gregos automaticamente atravessariam para preencher a abertura deixada pelos atenienses à medida que avançavam. A linha grega seria estendida e acabaria abrindo uma brecha através da qual a cavalaria macedônica poderia passar a galope. O truque funcionou. Como a ala direita de Felipe recuou em ângulo em direção à queroneia, sua ala esquerda avançou como se a linha girasse em torno de um pivô. À medida que os atenienses seguiam atrás de Felipe, a linha grega se estreitava como previsto, exceto pelo batalhão sagrado no outro lado do campo de batalha, junto ao rio, que tinha recebido ordens de não se mover. Como resultado, logo apareceu um espaço à sua esquerda. Alexandre aproveitou a chance e atacou ela com os cavalos macedônicos. O batalhão sagrado estava cercado. Eles se enfrentaram, e a maioria morreu lutando. Enquanto isso, os atenienses corriam atrás dos hipaspistas de Felipe. Seu comandante gritou, vamos empurrá-los de volta até a Macedônia. Ao subirem a encosta, saíram de formação. Felipe ordenou que seus homens contra-atacassem. Os atenienses, atordoados, se dispersaram. Foram perseguidos nos sopés das montanhas. Mil homens morreram, e dois mil foram capturados. O restante escapou, incluindo Demóstenes. Ele não era um general e tomara seu lugar nas fileiras dos Oplitas. Mas, quando a maré virou em favor dos macedônios, ele fugiu da maneira mais vergonhosa. Seu manto se prendeu num espinheiro atrás dele e ele gritou, em pânico, leve-me vivo. Era uma cruel ironia que a inscrição em seu escudo dizia. Boa sorte! Duas histórias são contadas sobre a reação de Felipe diante de sua vitória. Como refletem aspectos contraditórios de sua personalidade, ambas podem ser verdadeiras. Após a batalha, o rei presidiu um banquete comemorativo no qual bebeu uma grande quantidade de vinho puro, sem mistura. Depois de comer, vagou pelo campo de batalha com alguns companheiros. Viram os cadáveres e começaram a zombar deles. O rei comportou-se infantilmente repetindo os preâmbulos dos éditos afixados diante da Eclesia na Penix. Batendo com o pé para acompanhar a leitura. Demóstenes, filho de Demóstenes, de Peônia, propõe. Um ateniense prisioneiro de guerra. Um importante político chamado Demadis. Reprovou Felipe referindo-se a dois personagens da Ilíada. O rei misênio que liderou os gregos até Troia e um soldado feio. Sem educação e língua suja. Ele disse, a sorte te forjou como Agamenum. Não tens vergonha de agir como Tercites. Felipe ficou sóbrio instantaneamente. Deve ter sido na mesma ocasião em que o rei se deparou com os corpos de membros do batalhão sagrado e, talvez se lembrando dos que conhecera como reféns em Tebas, desatou a chorar. Ele disse, pereça aquele que suspeitar que estes homens tenham feito ou sofrido qualquer vergonha. Foram, então, enterrados em uma vala no campo onde tinham morrido. Felipe ordenou que erguessem a estátua de um leão ali para marcar o lugar. O leão ainda está ali de guarda aí, bem próximo do local. Arqueólogos modernos escavaram a sepultura dos soldados tebanos. Deitados em sete filas ordenadas havia 254 esqueletos, tristes relíquias da Brigada Diamantes. Como de costume, Felipe foi gentil com Atenas. Isso não era apenas uma questão de sentimento, mas também porque a cidade ainda poderia lhe causar muitos problemas. Dispunha de uma freota grande e poderosa, e mesmo suas novas catapultas de torção dificilmente deixariam uma marca em suas altas paredes de pedra. Era essencial que a polis líder da Grécia estivesse pacificada antes de o rei lançar sua invasão à Pérsia, cujos planos estavam em preparação. Alexandre escoltou os corpos dos atenienses mortos de volta à cidade e fez uma oferta de devolver os prisioneiros de guerra sem condenação. A liga marítima foi finalmente dissolvida, embora várias ilhas, incluindo os samos e delos, continuassem sob controle ateniense. Em tese, Atenas ainda era livre e não regulamentada, ao menos em casa e não no exterior. A cidade demonstrou sua gratidão, mas de má vontade. A equiclésia ergueu uma estátua equestria de Filipe e concedeu a ele e a Alexandre a cidadania ateniense, mas também concedeu freio que aos refugiados tebanos. Escolheu Demóstenes, entre todos os atenienses, para dizer a oração fúnebre pelos mortos na guerra. Filipe ignorou os ares de desprezo. Grandes mudanças nem sempre são sentidas ou observadas logo quando acontecem. Quironeia foi decisiva na medida em que pôs fim à independência das polês. A Macedônia mostrou ser a superpotência da região, e as cidades estavam muito enfreiaquecidas, mesmo quando unidas, para se opor a ela. Pequenas cidades autogovernadas continuaram a existir, é claro, mas agora eram membros obedientes sob uma entidade maior. O sonho de Isócrates finalmente se realizara, mas não de acordo com seus planos. Ele imaginara uma aproximação livre entre os gregos e uma decisão coletiva de enviar outro exército para saquear outra Troia. Ele estava habituado à política democrática e, do seu ponto de vista, uma combinação imposta pela força não seria a mesma coisa. No outono de 338, no enterro anual dos mortos de guerra, o ancião, agora com quase 100 anos, fez greve de fome e morreu. No inverno ou na primavera, 337 delegados de todos os estados gregos foram convocados para uma conferência em Corinto, na qual Felipe anunciou uma paz comum. Ela seria garantida com força militar, se necessário, e um grande comitê dos signatários iria supervisioná-la. Toda parte, políticos pro-Macedônia foram levados ao poder, para aqueles cansados das intermináveis brigas e pequenas guerras sem sentido, e ser um novo mundo. Apenas os espartanos, impotentes e amargurados, recusaram-se a participar. Foi um gesto contraproducente, pois Felipe aceitou um convite para marchar até o Peloponeso, onde reajustou as freonteiras de forma desvantajosa para Esparta. O gesto foi muito bem recebido. O historiador grego Políbio escreveu que os líderes que induziram Felipe a entrar no Peloponeso e humilhar os espartanos permitiram que todos os seus habitantes respirassem fundo e pensassem na liberdade, e recuperassem o território e as cidades de que Esparta, em sua prosperidade, havia privado os habitantes de Messênia, Megalópolis, Teja e Argos. Dessa forma, sem dúvida, aumentavam o poder de seus próprios estados. No fim do ano, no segundo encontro do comitê, Felipe anunciou a intenção de punir os medos e os persas sua profanação dos santuários gregos, um século e meio antes, e libertar os gregos da Ásia Menor. Mesmo com todas as campanhas triunfantes e minas de ouro na Trácia, Felipe estava com saldo devedor de 500 talentos. Não era apenas pela glória que pretendia invadir a Pérsia, mas também para reabastecer seu tesouro. A expedição seria um projeto adequado para ativar a nova Liga de Nações de Felipe. Não se sabe se havia um apetite real ou um empreendimento tão distante e perigoso, mas muitos jovens opletas toda a ela estavam ansiosos. Todos ouviram falar das aventuras de Xenofonte em terras bárbaras e se entusiasmaram com a perspectiva de seguir seus passos. O rei pediu ao Oráculo de Delfos a aprovação de Apolo para seu plano de libertar as cidades gregas na Jônia. A pítia deu-lhe uma resposta como sempre ambígua, ou, pelo menos, neutra. Colocaram a guirlanda no touro. Tudo está feito. O sacerdote está aqui para oficiar o sacrifício. Felipe ficou um pouco confuso, mas aceitou o Oráculo como uma promessa de vitória. Neste ponto, as fiandeiras intervieram e cortaram o fio de uma vida humana. Uma briga familiar de causas incertas irrompeu na corte de Pela. Aparentemente, Felipe repudiou Olimpia acusando-a de adultério e fomentou rumores de que seu jovem herdeiro era ilegítimo. No fim de 338, Felipe anunciou seu casamento com uma bela jovem de um clã aristocrático da Baixa Macedônia. Insultos foram trocados na festa de casamento. Todos beberam demais. O tio da noiva, um general importante chamado Átalo, que desfreitava da preferência do rei, fez um discurso conclamando os macedônios a suplicar aos deuses que a união entre Felipe e sua nova esposa gerasse um legítimo herdeiro ao trono. Isso foi demais para o príncipe de 20 anos, presente entre os convidados. Ele gritou para Átalo, seu lixo, quer dizer que eu sou um bastardo. Então, e atirou uma taça nele. O rei, enfurecido, levantou-se cambaleante e puxou a espada, decidido a atacar o filho. A bebida e sua perna manco fizeram tropeçar e cair de cabeça no chão. Alexandre disse, com desdém, aqui está o homem que planeja atravessar da Europa para a Ásia. Nem consegue passar de um sofá a outro. E saiu correndo da sala. Levou a mãe embora para sua epiro natal e retirou-se para a segurança da ilíria selvagem. O que isso queria dizer? Não sabemos, mas podemos afastar com certeza a ideia dos antigos de que o comportamento de Felipe fosse guiado uma paixão sexual. O rei era realista demais para perturbar seus cálculos políticos causa de um rostinho bonito. A explicação mais provável é que, com ou sem razão, ele suspeitava que seu filho e Olimpia estivessem planejando destroná-lo. Não poderia haver outra explicação para a total destruição de seus planos dinásticos na véspera de sua expedição à Pérsia. Se o rei esperava um novo herdeiro, ele se desapontou, pois sua mulher deu à luz uma menina. Ele seria um tolo se deixasse seu reino sem ter um sucessor, mesmo que simbólico. Uma guarda avançada já havia cruzado para a Ásia e não havia tempo a perder. Foi obrigado a ponderar e reintegrar Alexandre, embora não em sua antiga posição de confiança, e a reafirmar sua legitimidade. As relações entre os dois estavam gélidas. No entanto, em junho de 336, Filipe tinha todos os motivos para estar satisfeito com sua vida. Os preparativos para a invasão da Pérsia iam bem. O grande rei e todos os seus filhos haviam sido envenenados pelo grão-vizir, um eunuco chamado Bagoas, que escolheu um primo para sucedê-lo como Dario III. O novo governante era um homem de sua confiança, e imediatamente forçou o fazedor de reis a provar seu próprio veneno. Em, embora fosse determinado e capaz, não tinha experiência. A nova rainha de Filipe finalmente teve um menino. O equilíbrio de poder na corte mudou novamente, agora que havia uma alternativa a Alexandre, embora fosse um recém-nascido. O evento coincidiu com celebrações para marcar o casamento dinástico de sua filha com Olimpia e Alexandre, rei de Epiro, irmão de Olimpia e antiga paixão de Filipe. Todas as personalidades importantes na élade estavam presentes. Atenas mostrou que já havia dominado as artes da deferência e da lisonja. Foi uma das muitas cidades que deu ao rei uma coroa de ouro e anunciou que denunciaria quem conspirasse contra o rei e procurasse asilo na cidade. Realizaram-se cerimônias religiosas em honra dos deuses. Concursos musicais e refeições suntuosas foram fornecidas aos convidados. Grandes multidões acorreram para as festividades. Um ator de destaque e cantuárias em um banquete estadual, e na manhã seguinte no teatro em Egas, a antiga capital, estavam agendados jogos esplêndidos. Os espectadores ocuparam seus assentos ainda de madrugada, e ao nascer do sol uma magnífica procissão entrou, encabeçada a estátuas dos doze deuses olímpicos e acompanhada uma de Filipe, digna de um deus. Fim. E entrou com um manto branco. Ele dispensar o guarda-costas real, pois queria mostrar que não era um déspota que precisasse se proteger de seu povo. Os gregos o haviam escolhido como seu líder e ele era protegido sua boa vontade. Um jovem saltou à frente com uma espada, atingindo o lado do rei. Filipe morreu imediatamente, e Pausanias fugiu. Infelizmente para ele, tropeçou na raiz de uma videira, e três jovens macedônios, todos eles íntimos de Alexandre, o alcançaram e o mataram. Ele não poderia, então, ser interrogado e contar o que sabia. Mais tarde, contou-se que Pausanias seria um dos amantes que Filipe rejeitara. Quando se queixou de como estava sendo tratado, foi estuprado uma gangue-ordem de Atalo. Isso, decidiu se vingar. Pode haver outra explicação para o fato. A posição política do príncipe herdeiro e de sua mãe eram precárias. Vontade e oportunidade apontam para o envolvimento deles no caso. Se acreditarmos nos relatos que chegaram a nós, Pausanias era amigo de Alexandre e havia conversado com ele sobre o estupro. Além disso, o comportamento de Olimpia após o assassinato foi suspeito. O corpo de Pausanias foi pendurado em uma cruz e ela colocou uma coroa de ouro em sua cabeça. Quando baixaram seu corpo, Olimpia providenciou que ele fosse cremado. Tal conto tem uma moral que todo sábio buscador da verdade teria compreendido. Ao pedir um conselho em Delfos, nunca se deve interpretar uma resposta ambígua a seu favor. Filipe deveria ter se lembrado da história de Creso na Lídia. O grande rei não era o touro adornado com uma guirlanda. Era o próprio rei da Macedônia a vítima a ser sacrificada aos deuses. O grande oponente do rei, Demóstenes, também sofreu uma morte violenta, mas suicídio. O orador recebeu com prazer a notícia do assassinato de Filipe. Apareceu em público trajando uma magnífica fantasia, com uma coroa de flores na cabeça. Convenceu a Bulli que votassem a concessão de uma coroa para Pausanias. Ele tinha certeza de que a hegemonia macedônica havia terminado. Nada poderia estar mais longe da verdade. Alexandre sucedeu seu pai e deixou claro que pretendia manter a Grécia sob seu controle. Acabou se tornar um comandante de campo excepcional. Em 335, Teba se revoltou, mas em uma expedição relâmpago ele capturou a cidade e arrasou-a como um alerta terrível. Atrocidade chocou todos os bons helenos. Jamais o perdoaram, mas desistiram de qualquer ideia de resistência. Demóstenes manteve-se discreto, embora estivesse envolvido em um escândalo financeiro massivo que o levou ao exílio. Quando Alexandre invadiu o Império Persa, o orador escreveu cartas aos generais persas encorajando-os a derrotar Alexandre. Em público, em silenciava sobre questões políticas. Mais de dez anos se passaram, durante os quais o jovem e invencível rei obteve vitória após vitória sobre os persas e tornou-se o próprio grande rei. Então, em 323, Alexandre, esgotado pelas feridas e pela bebida, sucumbiu inesperadamente após poucos dias de febre. Quando as notícias chegaram a Atenas, Damades aconselhou a equiclisia que não acreditasse em nenhuma palavra. Se Alexandre realmente estivesse morto, o fedor de seu cadáver teria se espalhado pelo mundo muito antes. Uma nova liga helênica anti-Macedônia se formou imediatamente. Foi encabeçada Atenas. Demóstenes foi chamado de volta e chegou ao Pireu, sendo recebido uma multidão aplaudi-lo. Foi como o retorno de Alcibides. Ele observou o complacente, mas com maior honra. A tentativa de recuperar a liberdade foi o último e fria caçado o lance de dados. A freota macedônica foi vitoriosa no mar Antípatro, que fora o regente de Alexandre na Macedônia, sufocou a revolta à terra. Levou seu exército para Atenas, e a cidade logo se rendeu. Alexandre compartilhava o ponto freaco do pai Atenas, mas Antípatro não era sentimental. Estava determinado a evitar que Atenas lhe causasse problemas novamente. Então insistiu que a freota ateniense não deveria ser reconstruída. Instalou uma guarnição no Pireu e substituiu a democracia plena um governo fantoche. Exigiu a rendição de Demóstenes e de outros políticos antimacedônicos. Eles acabaram fugir da Ática. Aonde quer que fosse, Demóstenes sabia que era famoso demais para não chamar a atenção. Então, não foi para muito longe. Foi para a ilha pequena, montanhosa e muito arborizada de Calauria. No Golfo Sarônico, fica a cerca de 58 quilômetros do Pireu. Numa colina com vista para a cidade principal havia um templo de Poseidon. Famoso oferecer abrigo a quem estivesse fugindo. E lá o orador encontrou refúgio. Suas ruínas ainda estão de pé. Levou poucos dias para que descobrissem seu paradeiro. Um oficial macedônio chamado Arcas, acompanhado de alguns soldados, chegou ao templo à frente de um destacamento militar. As ordens de Antípatro eram de caçar todos os políticos da oposição ateniense e levá-los para execução. Como antigo ator, fazia bem seu trabalho e o apelidaram de caças e lados. Demóstenes saiu do santuário para conversar com Arcas, que lhe garantiu que ele não seria maltratado. Ele não foi preso. Sua atuação no palco nunca me convenceu, disse o orador. E seu conselho agora não me convence. Quando Arcas ameaçou levá-lo à força, moradores locais o impediram. O orador entrou novamente no templo. Pegou suas tabuletas de escrita. Colocou na boca uma haste de junco que usava para escrever e mordeu-a. Seu hábito quando pensava o que iria escrever. Após algum tempo, cobriu a cabeça com um manto e se deitou. Alguns soldados macedônios se juntaram na porta do templo e zombaram dele temer suicídio. Na verdade, o junco continha um veneno que lhe sugou. Assim que começou a fazer efeito, Demóstenes se descobriu. Para não poluir o santuário com sua morte, pediu que o ajudassem do lado de fora. Ao passar pelo altar, ele caiu e morreu. Tinha 62 anos. Demóstenes era um homem fora de seu tempo. Ele deveria ter vivido no século V, quando os cidadãos de Atenas eram enérgicos, ambiciosos e estavam prontos para lutar pela liderança da Grécia. A guerra do Peloponeso reduziu a população, e a perda do império reduziu sua riqueza. Ainda podia reunir uma freota poderosa, mas não poderia sustentar uma guerra um longo tempo. Como um orador brilhante, cujos discursos defendiam a causa da liberdade, Demóstenes dominou a eclesia, mas sua política externa se baseava em uma falsa premissa, de que ele era um péricles de seu tempo. Contra as provas, ele acreditava que Atenas ainda era uma potência de primeira grandeza. Entre seus companheiros, era uma figura contenciosa. Nacionalista de visão estreita, Demóstenes não sabia responder à verdadeira questão de como os gregos deveriam se unir para combater a ascensão de um poder agressivo, cujos recursos superavam em muitos dos múltiplos mini-estados que compunham a Elad. Atenas havia triunfado brevemente durante as guerras persas, mas o truque não podia ser repetido no Mera 100 heróis. Outra solução precisaria ser encontrada. Os adversários de Demóstenes, como seu grande rival, Esquenes, também eram patriotas. Apesar de seus esforços para subverter suas reputações de honestidade e lealdade, defenderam uma cooperação genuína com a Macedônia sob a égide de uma paz comum. Essa foi uma alternativa superior à abordagem abrasiva e inflexível de Demóstenes e seu partido bélico. Era muito mais provável do que o confreonto para manter a independência e a influência de Atenas no mundo. Podia ser uma verdade amarga, mas Demóstenes era politicamente responsável pela queroneia e pela perda da liberdade. Não se pode imaginar uma falha política maior. Mas o orador não se arrependeu. Mesmo que os esforços de Atenas estivessem condenados, ainda estava certa em resistir a Filipe. Em um discurso em 330, ele afirmou, não, não estávamos errados, homens de Atenas, não estávamos errados quando aceitamos os riscos da guerra pela redenção e liberdades da humanidade. Juro pelos nossos patriarcas que suportaram o peso da batalha de Maratona, que estavam na linha da falange em Plateias, que lutaram nas batalhas marítimas em Salamene e Artemísio, e todos os bravos que jazem em nossos cemitérios. Isso era mais do que nostalgia. Nunca mais retornariam aos áureos tempos da Antiguidade. Pós fácil, um buraco esquecido por Deus para Alexandre da Macedônia, ser grego era um assunto muito sério. Afinal, ele era o novo Aquiles, cujos companheiros eram os sucessores dos mirmidões fiéis ao guerreiro mítico. Ele uniu metáfora e fato. Xerxes via sua invasão da Grécia como uma vingança pela Guerra de Troia, e o jovem Macedônio devolveu o elogio. Praticamente a primeira coisa que Alexandre fez após atravessar o eles. Passando da Europa para a Ásia, em 334, foi se afastar de seu exército alguns dias e cavalgar até as ruínas de Troia. Tudo o que restava da antiga cidade era um grande monte e uma aldeia arrasada com um pequeno templo sem valor. Os turistas viam uma coleção de falsas relíquias. Como o rei persa que o precedeu, Alexandre fez um sacrifício à Atena, a deusa protetora de Troia. Recebeu guirlandas de ouro de um grupo de gregos locais e fez uma oferenda nos supostos túmulos dos heróis gregos Ajax e Aquiles. O rei Efésion, seu melhor amigo de infância e provavelmente seu amante, colocaram coroas de flores no túmulo de Aquiles e de seu melhor amigo ou amante, Pátroclo, cuja celebrada relação está no cerne do épico de Homero, Ilíada. Então, bizarramente, eles se despiram, untaram o corpo e correram em torno dos túmulos. Alexandre ofereceu sua própria armadura e pegou em troca um escudo e uma panóplia, supostamente preservada desde a guerra de Troia, pendurada na parede do templo. Alexandre continuou a imitar o papel de Aquiles durante a campanha na Ásia. Ao ir para o sul, em direção ao Egito, o oficial perso encarregado da grande cidade do porto de Gaza recusou-os a se curvar diante do rei, mesmo derrotado. Alexandre amarrou a sua carruagem e arrastou-o, ainda vivo, pela cidade, assim como Aquiles fez com o cadáver de Eitor Nelíada. Os anos em que foi aluno de Aristóteles, com quem estudou ética e política, deixaram fortes marcas no jovem príncipe. Dedicava-se à filosofia e, quando se tornou rei, financiava os principais pensadores de sua é. Também se entusiasmou com as pesquisas de seu tutor no campo da ciência e levou para a Pérsia um grupo de arquitetos, geógrafos, botânicos, astrônomos, matemáticos e zoológos. Alexandre era um grande leitor. Seu exemplar de Líada, que guardou em uma caixa que confiscara de Dario, foi anotado a Aristóteles de próprio punho. Ao fazer uma campanha pelo interior da Ásia, pedia que lhe enviassem livros da Grécia, histórias e antologias poéticas e muitas tragédias de Hésquilo, Sófocles e Eurípides. Alexandre discutiu com Aristóteles quando o filósofo publicou suas anotações de aula. Elas deveriam ter permanecido confidenciais, escreveu o rei, diferente dos livros que escrevera para o leitor comum. E reclamou, que vantagem eu terei sobre os demais homens se essas teorias em que me treinou se tornarem de conhecimento comum. Fora um mal entendido, respondeu o filósofo. Seu trabalho técnico não era segredo, mas era inacessível para a maioria das pessoas. A vantagem do aluno famoso permanecia. Alexandre foi um dos maiores comandantes do mundo. Em uma série de vitórias surpreendentes, derrotou o grande rei Dario XIII e assumiu seu império, tornando-se o próprio grande rei. Mas sua realização mais duradoura, mais cultural do que militar, foi difundir a língua e a civilização gregas todo o território do Império Persa. Fundou inúmeras cidades, muitas das quais promoveram as artes e as ciências. Com efeito, helenizou a maior parte do mundo conhecido. Aqui estava o futuro. A carreira curta e cheia de incidentes. De Alexandre é outra história, mas junto com a de seu pai, Felipe, acrescentou um ponto final às conquistas de três tipos muito diferentes de estados guerreiros, cujos entrelaçamentos foram um dos temas deste livro. Atenas, Esparta e o Império Persa. Competiam entre eles, e cada um subiu e caiu no espaço de três séculos, deixando o palco vazio para os macedônios. A militarista e introvertida Esparta era o mais freágil e menos atraente desses estados. Sua viabilidade dependia da escravização de seus vizinhos. O que impressionava os contemporâneos no mundo antigo era a sua autodisciplina. Sua constituição promoveu a eunomia, ou boa ordem, obediência a boas leis, estabilidade. O esparciata médio, ou igual, via-se não tanto como indivíduo, mas como membro indiferenciado de um grupo cidadão unificado. As exigências do coletivo sempre superavam as questões pessoais. A criação e as artes eram sistematicamente desencorajadas, assim como o trabalho agrícola e a atividade econômica, que era a responsabilidade de uma classe servil, os ilotas. Tal como nas sociedades totalitárias da era moderna, todos os aspectos da vida privada e pública de um igual eram cuidadosamente monitorados e controlados. A sociedade espartana foi projetada para produzir eficiência militar. Isso foi alcançado com sucesso considerável. Seus oplitas eram famosos pela coragem, pela disciplina e pela competência técnica. Não esperavam perder as batalhas e raramente o faziam. Infelizmente, as desigualdades na posse de terras conduziram a um lento declínio em seu número. O mundo exterior mal notou esse desenvolvimento, que era mascarado uma sombra de invencibilidade. Como já foi dito, dos oito mil iguais, em 480, restaram apenas cerca de mil e quinhentos né da Batalha de Leóctra, em 371. Essa derrota expôs a reputação de Esparta, minando sua confiança. Ela nunca se recuperou do golpe. O fracasso da agressão persa no século V teve uma consequência benigna, na medida em que incutiu nos gregos do Mediterrâneo Oriental um forte senso de identidade, e, assim eles acreditavam, de superioridade. Eram membros orgulhosos tanto da élade como um todo quanto de suas pequenas, envociferantes, cidades-estados. Em contraste, os persas e seus súditos eram bárbaros e não sabiam sequer falar de modo inteligível. Gerações de acadêmicos e estudantes europeus tendem a subestimar as realizações do Império Achaemenida e ver sua história através de uma lente helênica, o que é compreensível, pois os persas não deixaram praticamente nenhum relato escrito sobre os fatos. No entanto, seu império era uma conquista considerável. Pela primeira vez, reuniu terras que iam doindo aos Balcãs, da Ásia Central ao Alto Egito, sob uma administração política e militar. Comunicações melhoradas, fortes governadores regionais e uma burocracia eficiente mantiveram reunido o imenso império feudal. Embora o grande rei detivesse poderes absolutos, não se impunha a seus súditos. Através de uma negligência sábia e salutar, como Edmund Burke disse em outro contexto, deixava intocados os antigos costumes, as religiões e as culturas locais. Em troca do pagamento de impostos e taxas de homens para o exército, proporcionou paz e estabilidade. As províncias prosperaram. Astutamente, os invasores macedônios tomaram a maior parte das instituições do Império que conquistaram e governaram da mesma forma tolerante. Gregos como Xenofonte admiravam o Império. Apesar de suas aventuras persas exporem sua friaqueza militar e conferirem a ele uma reputação enganosa de efeminação e decadência. Se colocássemos de um lado uma força de elite como os imortais, grande parte do exército persa era uma milícia atuante, que não era comparável a mercenários gregos altamente profissionais. Grandes reis ficavam satisfeitos recrutar oplitas para engrossar suas ordens. Atenas tornou-se grandiosa em um contexto de condições econômicas desfavoráveis e ameaças estrangeiras desfavoráveis. A partir do século VIII, os gregos enviaram comerciantes em navios pelo Mediterrâneo, abrindo-os para diversas influências culturais. O crescimento populacional levou ao estabelecimento de colônias no exterior. O comércio internacional tornou-se essencial para Atenas quando a quantidade de cidadãos exigia mais alimentos do que os agricultores eram capazes de fornecer, e a cidade viu-se forçada a depender das importações de grãos do Mar Negro. O registro histórico mostra que, após o estabelecimento da democracia, uma Atenas em expansão foi inundada com energia e criatividade. Parece provável que tenha havido uma conexão causal. O sistema de democracia direta exigia não apenas a participação popular e a observância religiosa, mas também oferecia aos cidadãos uma oportunidade, talvez única na história, de moldar seu destino político diretamente. O fato de a polícia ser pequena aumentava a emoção do processo. O indivíduo e o coletivo estavam interligados e eram mutuamente ampliados. O ateniense era livre, mas o Estado também podia ser impredoso com ele, como demonstram as carreiras de Sócrates, Alcibiades e outros. O amor à liberdade era um valor de fundamental importância, que a democracia alimentou e cuidou. Foi o fundamento da investigação racional e da expressão artística livre. Também inspirou a resistência feroz dos gregos aos persas e suas discussões internas. Não é de admirar que nesse solo fértil tenham florescido tantas personalidades extraordinárias, de grande talento e pensamento. As cidades e estados helênicas aproveitaram uma oportunidade que se abriu brevemente. Elas eram muito pequenas e freacas para sobreviver muito tempo ao ser cercadas vizinhos mais fortes e maiores. No entanto, pelo tempo que o destino permitiu, Atenas aproveitou suas chances ao máximo. Após a morte de Alexandre, em 323, seu império rapidamente se dividiu em grandes reinos da era helenística, Macedônia, Egito, o coração imperial na Ásia e, em quarto lugar, Pergamo. Atenas foi reduzida a um ator político dentro da esfera de influência da Macedônia. O lugar ficou bastante dilapidado. As longas muralhas, entre Atenas e o Pireu, ruíram e não foram reconstruídas. A cidade nunca mais seria uma democracia plena e livre com o sufriágio universal masculino. Nunca mais dominaria os mares com suas freiotas. Embora, de tempos em tempos, o comércio se recuperasse e o Pireu continuasse sendo um importante porto internacional. O único ponto alto da cidade era ser um centro de ensino superior especializado em retórico e filosofia. Durante séculos, os jovens gregos e, mais tarde, os romanos passavam um ano mais em Atenas, concluindo sua educação. Atenas não teve alternativa senão deitar sobre seus louros. Na verdade, louros eram tudo o que tinha, com seus templos, suas colunatas, suas colossais estátuas de Atenas e seus murais ao ar livre. Era um memorial de um passado glorioso, um parque temático e histórico repleto de turistas. A cidade teve de enfrentar a concorrência. Sob a dinastia ptolomaica, os faraós macedônios, Alexandria tornou-se uma metrópole sofisticada e luxuosa. O museu patrocinado pelo Estado era um centro acadêmico de poesia, erudição e ciências. Sua vasta biblioteca procurou coletar todo o livro grego que já tivesse sido escrito. Assim, a ideia da Grécia passou das antiquadas polês do continente para os modernos reinos helenísticos no Oriente Médio. Então, no século II, estes foram conquistados aos poucos pela República Romana. Em 87, Atenas, implicada em uma revolta contra Roma, foi sitiada e saqueada pelo general romano Sula. Uma geração depois, a cidade escolheu combater do lado errado durante a Guerra Civil de Roma. Júlio César, o vencedor, perdoou a cidade, comentando cicamente. Quantas vezes a glória de seus antepassados irá salvá-la da autodestruição? Boa pergunta! Sob vários imperadores romanos, entre eles Augusto e Adriano, grandes prédios públicos foram construídos. No reinado deste último, o Templo de Zeus Olímpico, enorme, mas incompleto desde a de Pisistrato, foi finalmente concluído em 132 d.C. Um século depois, Atenas foi saqueada outra vez. Nunca mais se recuperou. Muitas de suas principais construções ficaram em ruínas. A população diminuiu. A cidade tornou-se pouco mais do que a Acrópole. Sucessivas invasões góticas tomaram conta dela. Ervas daninhas cresceram nas calçadas do Partenum. Um arcebispo cristão que residia ali no fim do século XII descreveu Atenas como um buraco esquecido deus. Ele escreveu a um amigo, não se pode olhar para Atenas sem chorar. Não só porque perdeu sua antiga glória, isso foi tirado há muito tempo. Mas agora perdeu a forma, aparência e o caráter de uma cidade. Em toda parte, vêm-se paredes nuas e demolidas, casas arrasadas, terrenos revirados. Quando o Bizâncio deu lugar ao Império Otomano, Atenas era uma pequena comunidade empobrecida. O Partenon tornou-se uma mesquita, e ovelhas, burros e camelos pastavam na Ágora. No século XVII, numa guerra entre venezianos e turcos, o templo foi usado como arsenal e explodido pelas bombas inimigas. No século XIX, Lord Eugin removeu obras-primas de mármore do que restara do Partenon. Os gregos lutaram e, com ajuda europeia, conquistaram sua independência. Os poetas românticos fizeram da liberdade helênica à sua causa. Shelley disse, somos todos gregos. Lord Biron juntou-se aos insurgentes e morreu, durante a campanha, causa de uma febre violenta e de médicos incompetentes. Em 1824. Em 1834, os revolucionários vitoriosos escolheram Atenas como sua capital. Pela primeira vez em dois milênios, a cidade coroada de Violetas estava livre. Glossário Acrópole, Cidadela, o ponto mais alto de uma polis. A goge, a educação e o sistema de treinamento espartanos. Ágora, Praça do Mercado, o centro dos negócios públicos e das atividades comerciais de uma polis. Anficcionia, associação de 12 estados na Grécia Central encarregada da manutenção e da gestão do oráculo de Delfos. Arconte, um dos nove altos funcionários do governo, que servia um ano. O Arconte epônimo era assim chamado porque dava seu nome ao ano. Que, ao contrário de nosso calendário, não era numerado. Areópago, Monte em Atenas, Conselho de Exarcontes. Arete, excelência de todo tipo, virtude moral. Bárbaro, aquele que não falava grego. Beotarca, oficial chefe da Liga da Beócia. Bule, Conselho Estadual, em Atenas, administrava as operações diárias da democracia e preparava a agenda para a equiclesia. Buleuterion, ponto de encontro da Bule, Prefeitura. Sela, Câmira em um templo grego. Cerameicus, distrito de Atenas dentro e fora das muralhas da cidade, também um cemitério público. Cleruxi, pequena colônia de cidadãos atenienses. Ao contrário do que acontecia nas colônias comuns, os cleruxis mantinham sua cidadania ateniense. Os números variavam de 254 mil colonos. Companheiros, membros da cavalaria de elite da Macedônia, guarda-costas reais. Corego, um cidadão rico que financiava e produzia eventos teatrais ou musicais. Cripteia, polícia secreta espartana. Demos, o povo, em Atenas, a totalidade dos cidadãos masculinos. Dionisa, festival anual em honra de Dioniso, na qual peças teatrais eram representadas. Grande Dionísia em março barra abriu. Helena é o Dionísia rural em dezembro, janeiro. Dracma, moeda de prata equivalente a um dia de pagamento no fim do século V. Equiclesia, Assembleia Geral, em Atenas, reunia-se com Frey e quem se tomava todas as decisões políticas importantes. Refebo, adolescente de 17 ou 18 anos. Éforos, cinco éforos eram eleitos anualmente, braço executivo do Estado espartano. Emporion, posto de troca. Erastes, amante masculino. Eromenos, homem amado. Espartano, cidadão adulto de Esparta, também chamado igual. Estela, laje de pedra inscrita, muitas vezes uma lápide ou um decreto. Estratego, general. Eonomia, boa ordem. Eupátrida, membro da nobreza. Falange, uma formação de oplitas, com muitas fileiras. Freyatra, clube de cidadãos atenienses com funções religiosas, estatais. Exemplo, nomear e registrar um menino recém-nascido. Girusa, conselho de anciãos em Esparta. Ginásio, campo de exercícios. Armosta, governador militar espartano. Eliaia, Suprema Corte de Atenas. Elenotamiai, agentes financeiros da Liga de Delos. Herma, busto de Hermes em coluna de pedra com genitália. Eitaira, prostituta de alta classe. Ilota, servo de Laconia e Messênia, subjugado Esparta. Ipês, cavalaria. Oplita, soldado de infantaria de armamento pesado. Igual, cidadão espartano adulto. Também espartano. Império Acamênida, Império Persa. Lacedemônia, Esparta. A capital. Laconia, o território de Esparta. Liturgia, subsídio cidadãos ricos de atividade pública, incluindo eventos artísticos ou o custo de navios de guerra. Mar ursino, literalmente, mar hospitaleiro, hoje o mar negro. Medizar, colaborar com os persas. Meteco, estrangeiro residente em Atenas, sem direitos civis. Geralmente fabricante ou comerciante. Metrópole, cidade mãe de uma colônia. Motax, filho de um espartano e de um elota ou de um espartano que não conseguia pagar a taxa da sissitia. Obai, aldeia espartana ou pequeno povoado. Óbolo, moeda com valor de um cesto de uma dracma. Oligarquia, governo de poucos em uma polis. Os 30 tiranos, oligarcas que governaram Atenas de 404 a 403. Ostracismo, um referendo sobre o exílio de um ateniense proeminente e 10 anos. Ostracon, fragmento de cerâmica. Paedogogus, escravo responsável pela educação de uma criança e levá-la à escola. Palaestra, campo de luta e escola. Panateneia, maior festival ateniense em homenagem à Atena. Pancrácio, esporte que combina boxe e luta livre. Partenos, virgem, solteira e jovem. Peltaste, soldado levemente armado. Pentacusio Medini, classe mais abastada de cidadãos atenienses. Pepos, túnica, manto de lã até o tornozelo ou chale usado mulheres. Pereco, residente livre da Lacônia sem direito a voto. Pite, sacerdotisa de Delfos. Penix, ponto de encontro da eclesia ateniense. Polemarco, líder de guerra, um dos arcontes atenienses. Polis, cidade-estado grega. Polites, cidadão de uma polis. Britaneum, a sede do estado, com lar comunitário e uma chama eterna. Escritório dos membros senhores do Bule de Atenas. Keliarca, comandante de miomens. Sátrapa, governante provincial do Império Persa. Césarsteia, livramento de encargos. Cinescismo, a união de várias cidades como um estado unitário. Sofista, intelectual e professor de retórica para jovens. Stoa, colunata coberta. Simpose 1, festa regada a bebidas, em geral nos círculos aristocráticos. Sissitia, acampamento militar espartano. Petes, membros da classe econômica mais baixa de Atenas. Tolos, a sede do Britaneum na Ágora. Time, honra, status pessoal. Tirano, único governante que tomou o poder inconstitucionalmente. Turanos. Triheme, embarcação de guerra com três bancos de remos de cada lado. Tretis, divisão regional da Ática. Zeugitai, terceiro nível das classes sociais de Solon, rico o suficiente para possuir armadura e armas de um oplita. Cronologia antes de Cristo. C. 3000 começa a civilização minoica em Creta. C. 2000 a 1300 hititas prosperam na Ásia Menor. C. 1400 palácios em Knossos e Festo destruídos. Declina do poder cretense. C. 1600 a 1200 nasce Micenas. 1287 Batalha de Kadesh. Declina dos poderes egípcio e tita. 1230 a 1150 colapso das condições estabelecidas. C. 1200 derrubada do Império e tita. C. 1180 Miceno saqueam Troia, segundo a tradição. C. 1150 assentamentos micênicos destruídos. C. 1100 dólares se estabelecem no Peloponeso. C. 1050-950 jônios e outros colonizam a Ásia Menor. Atenas desempenha papel de liderança. Início da Idade do Ferro na Grécia. C. 850-730 Atenas torna-se um importante centro cultural na Grécia. 776 Primeira Olimpíada. C. 750 a 700 Invenção do alfabeto grego. Homero compõe a Ilíade e Odisseia. C. 735 a 650 Fundação de colônias gregas pelo Mediterrâneo. 730 a 710 Esparta Conquista Messênia. C. 700 Nássias Ildo. Midas torna-se rei da Frígia. C. 700 a 650 Invenção do exército Oplita. C. 683 a 682 Registrado I Arconte Anual em Atenas. C. 650 a 600 Era dos legisladores na Grécia. Ascensão de tiranias em Corinto, Mégara, Cicião e Nagione. C. 632 Silón tenta a tirania em Atenas. Alquimeone das exilados de Atenas. C. 621 a 620 Drácon Legisla em Atenas. C. 624 a 546 É do filósofo Tales de Mileto. C. 620 Esparta suprime a revolta Messênia. C. 600 Nasce em Safo e Alceu, em Lesbos. Pereandro torna-se tirano de Corinto. Pereandro torna-se tirano de Corinto. 595 Primeiras moedas gregas cunhadas em Égina. C. 595 a 586 Primeira guerra sagrada para o controle de Delfos. C. 594 a 593 Solon eleito é Conte. C. 6 Asteia. 566 Inauguração da Grande Panateneia. 561 a 560 Pisistratu torna-se tirano de Atenas pela primeira vez. 560 a 550 Guerra de Esparta com Tegé. 560 a 546 Reinado de Creso na Lídia. 559 Ciro torna-se rei da Pérsia. C. 559 a 556 Milcia diz pai, tirano do Quersonês o Trácio. 557 a 556 ou 556 a 555 Pisistratu expulso. 550 a Ciro Conquista é média. 550 a 549 Segunda tirania de Pisistratu. Expulso novamente. 548 O Templo de Apólio em Delfos é incendiado. Os Alquimeônidas financiam parcialmente sua reconstrução. 547 Ciro conquista a Lídia. Queda de Creso. 546 a 545 A Pérsia conquista os gregos da Ásia Menor. 545 a 540 Ciro entra na Ásia Central. 540 a 539 Terceira tirania de Pisistratu. 538 Ciro captura a Babilônia. 530 Ciro morre. 528 a 527 Pisistratu morre. Sucedido pelos filhos de Piaziparco. 525 Cambizes, o sucessor de Ciro, invade o Egito. 522 queda de Policrates, tirano de Samos. Cambizes morre. Dario assassina seu sucessor e torna-se rei da Pérsia. 521 Dario toma o poder na Pérsia. 520 Cleomenes torna-se rei de Esparta. 519 Atenas em guerra com Teba sob plateias. 514 Armódio e Aristógito assassinam Hiparco. C. 512 Dario conquista a Trácia. 510 Expulsão de Ripes de Atenas. 508 a 507 Cleomenes de Esparta invade a Ática, seco na Acrópole. 506 Exército do Peloponeso invade a Ática. Os atenienses derrotam os Beócios e os Calcídios e conquistam a Planície Calcídica. Também conquistam Oropo. 503 a 502 As reformas de Clístenes começam em Atenas. 501 Sistema de 10 Estratégos estabelecido. 499 a 493 Cidades jônicas se revoltam contra a Pérsia. 493 Temistocles eleito a Conte. C. 492 A Pérsia subjulga a Trácia e Macedônia. J. 491 Enviados de Dario visitam os estados gregos exigindo fogo e água. Aqueles que visitam Atenas são executados. 490 A Pérsia lança uma expedição punitiva contra a Grécia. Batalha de Maratona. 487 I Ostracismo conhecido. Guerra de Atenas contra a Égina. 487 a 486 A Contes designado sorteio. Estratégos substituem o Polemarco. 486 a 485 Egito se revolta contra a Pérsia. 485 Dario morre e é sucedido Xerxes. 484 a 483 Revolta egípcia suprimida. Xerxes se prepara para invadir a Grécia. 483 Os Persas cortam o canal através do Monte Atos. 483 a 482 Novo Veio de Prata encontrado na Mina de Laurium. 482 Ostracismo de Aristides. Freota Ateniência ampliada. 481 Conferência em Esparta. Os estados gregos planejam resistir a invasão persa. Atenas cela a paz com Égina. 480 Xerxes entra na Grécia. Agosto. Batalhas de Artemísio e das Termópilas. Setembro. Batalha de Salamina. Xerxes foge para Pérsia. 479 Segunda evacuação de Atenas. Batalha de Plateias. Batalha de Micali. Pérsia perde cestos e o elesponto. 478 a 476 Muralhas reconstruídas em Atenas. 478 Pausanias liberta a Chipre. Capitura Bizâncio. Liga de Delos contra a Pérsia fundada. 477 Temistocles fortifica o Pireu. 476 a 473 Vitórias de Simon. 472 Esquilo escreve os Persas. 472 ou 470 Ostracismo de Temistocles, que vai para Argos. 471 Pausanias é expulso de Bizâncio. C. 471 Morte de Pausanias. Fuga de Temistocles. 470 Simão traz de volta os ossos de Teseu. 469 Nacho se revolta contra a Liga de Delos. Temistocles foge para Córsira, vai ao encontro do rei Admeto. 468 Temistocles chega a Pérsia. Primeira expedição de Simão contra os Ilotas. 466 Batalha do Eurimedonte. 465 Revolta de Tasos contra a Liga de Delos. Assassinato de Xerxes. Artaxerxes I o sucede. C. 464 Terremoto em Esparta. Os Ilotas se revoltam. 463 Cerco Aetome. 463 Cerco Aetome. Esparta rejeita aliados atenienses. Rendição de Tasos. 463 e 461 Reformas de Fialtes em Atenas. O Areópago perde seus poderes. 462 a 460 Péricles influente em Atenas. 462 Atenienses e Egípcios derrotam os Persas. 461 Ostracismo de Simão. Aliança ateniense com Argos e Tessália. 460 Assassinato de Efialtes. Começam as hostilidades intermitentes entre Atenas e o Peloponeso. 459 Atenas vence Megara. Derrota final dos Ilotas. Atenas em guerra com Égina. 458 Orestia de Hésquilo. Atenas constrói as longas muralhas. Expedição ateniense ao Egito. Temistocles morre. Atenas conquista Égina. 457 Atenas conquista Beócia. Posto dos Arcontes abre para os Eugitai. 454 Expedição egípcia termina em desastre. O tesouro da Liga de Delos muda-se para Atenas. As longas muralhas são concluídas. 451 Cinco anos de trégua entre Atenas e os Peloponenses. Retorno de Simão. Lei de Cidadania de Péricles. 449 Simão morre em Chipre. 449 Paz de Calhas com Pérsia. 447 Construção do Partenon começa. Atenas perde a Beócia. Batalha de Coroneia. 447 A 446 Revolta da Obeia suprimida. Atenas perde Megara. 445 Trinta anos de paz entre Atenas e os Peloponenses. 443 Ostracismo de Tucídides. Filho de Melésios. 441 Primeira vitória de Eurípides na Grande Dionísia. Antígona, de Sófocles. 440 A 439 Revoltas de Samus e Bizâncio. Sófocles torna-se estratégico. 436 Fundação de Amflípolis. 436 A 435 Desordem em Epidanos. C. 435 Expedição de Péricles ao Mar Negro. 435 Primavera. Córsira ganha Batalha Naval contra Corinto. 433 Aliança Ateniense com a Córsira. 432 Revolta de Potideia. Decreto de Megara em Atenas. 431 Guerra do Peloponeso começa. 1ª Invasão Peloponense da Ática. 430 426 Praga em Atenas. 429 Péricles morre. Cerco de Plateias. 428 Revolta de Mitilene. 427 Mitilene se rende. Debate em Atenas sobre Mitilene. A freota ateniense visita Sicília. 426 Plateias se rende. Guerra civil na Córsira. Demóstenes no Noroeste. 425 Ocupação de Pilos. No Peloponeso. Espartanos capturados. Trégua entre Atenas e Esparta. Invasões da Ática cessam. Os Arcanianos. De Aristófanes. 424 Brásidas na Trácia. 423 Negociações de Paz. Armistício de um ano. 422 O Armistício temina. Mortes de Brásidas e Cleófora de Amflipones. 421 A Paz. De Aristófanes. Paz de Onísias. Aliança de 50 anos entre Atenas e Esparta. Rompida depois de um ano. 417 O Stracismo de Pérbolo. Conquista de Melos. Crime de Guerra de Atenas. 415 Astroianas. De Eurípides. Expedição Siciliana. Alcibiades chamado de volta. Deserta para Esparta. 413 A Expedição Siciliana termina em completo desastre. 412 Aliados Atenienses se revoltam. Alcibiades desde Esparta. 411 Junho a Setembro. Conselho dos 400. Exército e Freota em Samos permanecem fiéis à democracia. Alcibiades. Reabilitado. Comanda Freota. Vitória aos Atenienses. Lysistrata. De Aristófanes. As Tesmoforiantes. De Aristófanes. 410 Batalha de Císico. Democracia restaurada em Atenas. 407 Alcibiades em Atenas. 406 Derrota ateniense em Notium. Alcibiades se retira. Vitória ateniense em Argenusas. Julgamento dos generais. Eurípides morre na Macedônia. 405 As Rãs. De Aristófanes. Em 404 As Rãs ganha uma versão revisada. Batalha de Egospótamo. 405 a 04 Bloqueio de Atenas. Morte de Dario II. Ascensão de Arta CX II. 404 Primavera. Atenas se rende. As longas muralhas são derrubadas. Verão. Regra dos 30. Morte de Alcibiades. Morte de Terâmenes. 403 Guarnição Espartana em Atenas. Setembro. Os 30 tiranos são derrubados. A democracia é restaurada. 401 Tentativa de Círio descender ao trono persa. Morto em Cunatia. 399 Julgamento e execução de Sócrates. 398 A Gesilal torna-se rei de Esparta. 397 Conão comanda a freota persa. 396 A 394 A Gesilal faz campanha contra a Pérsia. C. 396 Antistenes abre uma escola em Atenas. 395 A 394 Aliança anti-espartana entre Atenas, Tebas e outros. 395 A 387 Guerra de Corinto. 395 Começa o trabalho de reconstrução das longas muralhas. 396 Conão derrota a freota espartana em Quenido. Batalha de Coroneia. 393 Conão em Atenas. C. 396 A Zócrates abre uma escola. 389 Morte de Trasíbulo. 387 A 386 Paz de Antálcidas. A paz do rei, entre os estados da Pérsia e da Grécia. 387 Platão abre a academia. 386 As antigas tragédias ressurgem na Dionísia. C. 385 Aristófanes morre. Artaxerxes em guerra no Egito. 384 A 379 O Banquete, de Platão. 382 Espartanos se apossam da Cidadela de Tebas. 379 A 378 Espartanos expulsos da Cidadela de Tebas. 378 Incursão de Esfódrias. 378 A 377 Primavera. Fundada a Segunda Liga Ateniense. Renovação do Poder Ateniense. Atenas declara a Guerra Esparta depois da absolvição de Esfódrias. Atenas declara a Guerra Esparta depois da absolvição de Esfódrias. A Gesilau invade a Beócia. Mausolo, Sátrapa de Cária. Após 377 A República, de Platão. 375 Jasão de Feras torna-se governante da Tssália. 374 Paz entre Atenas e Esparta. 374 A 373 Paz rompida. 371 Tebas, liderada Epaminondas. Derrota Esparta em Leóquitra. Fim de Esparta como grande potência. 370 Jasão de Feras assassinado. 370 A 361 Invasões tebanas do Peloponeso. Fundação de Merceno. 368 Fundação de Megalópole. 367 Aristóteles junta-se à Academia. 362 Epaminondas morto na vitória de Mantineia. 361 A Gesilau no Egito. 360 A morte de Gesilau. 359 Felipe II governa na Macedônia. 357 A 356 Felipe e Atenas em guerra. Atenas em guerra com os aliados da Liga. 356 A guerra sagrada começa. 355 A 354 Atenas admite a derrota na guerra social. 351 Primeira de série de discursos de Demóstenes contra Felipe. 348 Felipe captura o Linto. 346 Paz entre Felipe e Atenas. Felipe derrota a fossa e determina a guerra sagrada. Carta aberta de Zócrates a Felipe. 345 A 343 A Pérsia recupera o Egito. 343 Aristóteles torna-se tutor de Alexandre. 342 A 341 Felipe conquista Trácia. 338 Felipe marcha para a Grécia. Felipe derrota a Tebas e Atenas em Queroneia. Fim da independência grega. 336 Felipe é assassinado. Alexandre o sucede. Primeira ida de Alexandre à Grécia. Eleito general dos gregos. 335 Segunda ida de Alexandre à Grécia. Destruição de Tebas. 334 Alexandre sai em direção ao Império Persa. C. 331 Fundação de Alexandria. 331 Alexandre vence batalha decisiva em Galgamela e assume o trono persa. 323 Alexandre morre. 322 Os gregos revoltam-se e são derrotados. Demóstenes se suicida. 286 Atenas revolta-se contra a Macedônia. 146 Conquista romana da Grécia. 86 Sula saqueia Atenas. Depois de Cristo. C. 120 a 135 Adriano restaura e reconstrói Atenas. 1687 Venezianos explodem o Partenum. 1801 Lord Elgin remove esculturas do Partenum. 1821 a 1833 Guerra de Independência grega. 1834 Atenas torna-se capital da Grécia. Fontes. As fontes da história de Atenas variam em qualidade. E muitas delas sobrevivem apenas como freagumentos ou como citações em outros livros. O que temos está relacionado principalmente com assuntos atenienses. Relativamente pouco se sabe sobre o restante da Grécia. Dois grandes escritores dominam esse campo. O primeiro é Heródoto de Alicanasso. Na Ásia Menor. Aos olhos do mundo antigo. O pai da história. A palavra história deriva do termo grego para investigação. E seu livro é o produto de suas investigações enquanto viajava pelo Mediterrâneo Oriental. Ele descreve os vários povos da região e define o cenário para uma narrativa abrangente das duas invasões persas da Grécia no início do século V. Heródoto é essencialmente um contador de histórias e não resiste a uma boa narrativa. Plausível ou não. Ele escreveu um épico em prosa. E a figura dominante de Homero está atrás de seu empreendimento literário. Outro de seus temas era uma luta titânica entre os helenos e um poder oriental. Heródoto descreve que viu-se mesmo e o que lhe foi contado em conversas com indivíduos aparentemente bem informados. Ele tem a mente aberta sobre diferentes culturas. Embora nem sempre compreendam o real significado do que está descrevendo. No entanto, reconheceu a importância da pesquisa desinteressada e tentou apresentar um registro preciso dos fatos. Escreveu uma geração depois das guerras persas e, assim, conseguiu coletar informações daqueles que participaram delas, ou pelo menos de seus descendentes próximos. Ser ódoto não é um narrador de todo o confiável dos fatos. Ele dá uma visão completamente verdadeira de como um grego inteligente viu o mundo ao redor. Em contraste, seu contemporâneo Tucídides, um aristocrata ateniense, escolheu outro conflito como tema. A guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. Ele acreditava que essa guerra, estudada de perto, seria um exemplo para gerações futuras. Sua história deveria ser uma propriedade de todos os tempos, não algo escrito para exibição, para causar uma impressão imediata. Ele estava determinado a relatar os fatos com a maior precisão possível e teve dificuldade de entrevistar aqueles que haviam participado dos eventos. Tucídides é excepcionalmente imparcial, exato, responsável e confiável, tanto que deixa pouco espaço para interpretação acadêmica. Somos obrigados a aceitar o que ele diz. Uma característica inovadora foi o relato de discursos públicos feitos líderes militares e políticos. Mantendo-se o mais próximo possível do que foi dito, ele escreveu o que acreditava que a situação exigia. Os leitores devem ter isso em mente quando encontrarem citações de discursos neste livro. Exemplo, o grande discurso fúnebre de Péricles no início da guerra do Peloponeso. Após um breve resumo da história grega antiga, Tucídides relata a ascensão do Império Ateniense, entre 479 e 435. Ele, então, aborda em detalhe os primeiros dez anos da guerra, a Paginícias, a renovação das hostilidades e a desastrosa expedição siciliana. Ele narra a história até 411, e sua escrita é interrompida no meio de uma frease. Um número de historiadores escreveu continuações de Tucídides, nenhuma das quais sobreviveu, exceto pela Elenica de Xenofonte. O livro tem freioscor e freionqueza, mas o que não interessa ao autor é ignorado. Ele toma as dores de Esparta e nem sequer consegue mencionar o nome de Epaminondas, que arquitetou a vitória Tebana em Leóquitra. Omite alguns incidentes inteiro, mas foi testemunha ocular de algumas cenas que ele descreve bem em seu livro. A Nabase, de Xenofonte, é uma narrativa emocionante de quando viveu como um mercenário a serviço de Ciro, o moço. Era amigo do rei espartano a Gesilau e lhe escreveu uma eologia. Produziu inúmeras outras obras, incluindo diálogos com Sócrates e ensaios sobre equitação, caça e economia doméstica. Sua educação de Ciro é uma curiosa mistura de romance e documentário. A principal fonte narrativa contínua para o período é a Biblioteca Histórica de Diodoro Ciclo, um siciliano que viveu em meados do século I a.C. Essa história universal é uma reunião de resumos de outros historiadores. Sua cobertura dos anos 480 a 302 sobreviveu no total. É inestimável, mas apenas tão confiável quanto a fonte que usava na E. Atrás de Diodoro e dos outros estão as figuras sombrias de historiadores e cronistas cujos livros desapareceram, mas que aparecem diretamente nos escritos de seus sucessores ou em epitomestárdios. O problema de todos esses autores antigos é que eles se concentram mais ou menos exclusivamente nos assuntos militares e políticos. Ciências mais sombrias, como a economia, ou mais alegres, como a sociologia, ainda não haviam sido inventadas. Pouco se fala da vida de mulheres ou dos escravos. Para ter uma ideia do cotidiano, temos de vasculhar as referências passageiras em todos os tipos de textos sobreviventes. As biografias e os ensaios do autor grego Plutarco não são história, estritamente falando, mas são minas de ouro de dados históricos e contêm uns sínteses fascinantes sobre as personalidades atenienses e alguns outros líderes. Obras literárias iluminam as atitudes morais, Homero, acima de todos, e o apicobucólico Exíldo, os trágicos atenienses Esquilo, Sófocles e Eurípides, o autor cômico Aristófanes e uma série de outros poetas, muitas vezes representados apenas freagmentos. Discursos de oradores e panfletos, especialmente datados do século IV, são documentos políticos e sociais úteis, mas devem ser interpretados com cautela. As muitas obras de Platão e Aristóteles nos permitem acompanhar o desenvolvimento intelectual não só de Atenas, mas da Grécia como um todo. Dois estudos da Constituição ateniense foram atribuídos erroneamente a Aristóteles e Xenofonte, mas oferecem uma massa de detalhes sobre o processo democrático. Arqueólogos acrescentaram muito ao nosso conhecimento. Aproximadamente 200 decretos estaduais atenienses entre 478 e 336 e várias centenas de outros documentos administrativos foram desenterrados, em geral inscritos em pedra. Cacos de cerâmica usados para decretar ostracismos foram encontrados, com os nomes dos indicados ao exílio inscritos neles. Vasos de cerâmica de grande talento artístico exibem todo tipo de atividades sociais. Para aqueles que querem acesso direto aos principais materiais originais, a Loeb Classical Libraria oferece o original em grego com traduções na página ao lado. Traduções modernas da maioria dos textos principais podem ser encontradas na Penguin Classics. A maioria das traduções é minha. Poucas foram feitas outras mãos. Em geral poesia, delas, a mais importante é a tradução de I5. Rio da Alíada de Homero da coleção clássicos da Penguin. É minha versão favorita aí, apesar de todas as falhas, capta o espírito do grande original. As notas finais que se seguem identificam citações e desenvolvimentos acadêmicos particularmente importantes, narrativos ou controversos. As principais fontes de cada capítulo são mencionadas, mas não são fornecidos detalhes adicionais pela autoridade sobre os casos específicos.